Este audiolivro foi produzido para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Prestigie o autor. Se gostar do livro, compre. Nos visite no site www.tudodebomermo.blogspot.com.br e ouça mais um audiolivro. Nome do livro. Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Autor. Yuval Noah Rahani. Lido por Antônio Sérgio Greu. Descrição de capa. Sobre fundo preto há uma impressão digital verde no centro da capa. A maior parte da digital está nítida, mas uma parcela ao topo está quadriculada, como em pixels de computador. Esta parte tem vários pontos verdes sobre o fundo, que se dispersam conforme se distanciam da digital. Em branco, no cabeçalho, está escrito. Do autor de Sapiens. Yuval Noah Rahani. E na metade inferior da capa está o título. Homo Deus. Uma breve história do amanhã. O logo da editora, Companhia das Letras, está no canto esquerdo do rodapé, no mesmo tom de verde que a digital. Leitura de contra-capa. A guerra se tornou obsoleta. A fome está desaparecendo. A morte é apenas um problema técnico. O futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade. Isto é Homo Deus. Sobre Sapiens. Best-seller com mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo. Brilhante. Provavelmente o melhor livro. E eu já li muito sobre a história da humanidade. Nunca li nada melhor. E fico triste em pensar nas pessoas que não vão lê-lo. Henning Mankell. Impossível resumir esse livro emocionalmente revelador. Você simplesmente terá de lê-lo. Financial Times. Trata das maiores questões da humanidade e do mundo moderno. Jared Diamond. Autor de Colapso e Armas. Germes. Cultura de orelha. Em Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Yuval Noah Harari. Autor do estrondoso best-seller Sapiens. Uma breve história da humanidade. Volta a combinar ciência, história e filosofia para entender quem somos e descobrir para onde vamos. Sempre com um olhar no passado e nas nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. Qual será nosso destino na Terra? A princípio, os sinais são animadores. Depois de séculos combatendo a fome, vivemos um momento único em que, a despeito de não ter sido completamente erradicada, hoje morre-se mais de obesidade do que de inanição. Da mesma forma, a guerra, embora ainda exista, mata nos tempos atuais uma fração do que matou até o século XX. E, com o avanço da genética, teremos humanos cada vez mais saudáveis e uma expectativa de vida cada vez maior. Segundo algumas previsões, a própria ideia de morte pode estar com os dias contados. Todavia, quais são as implicações éticas dessas mudanças? O que significa, por exemplo, o fim da fome, se considerarmos a brutalidade com que tratamos milhões de animais para nos alimentar? As modificações genéticas estarão disponíveis para toda a população? Ou contaremos com uma elite biológica capaz de feitos impossíveis aos demais? O que representará a existência de uma inteligência artificial que gerencie aspectos cada vez mais relevantes da vida e da sociedade? No mundo dominado por algoritmos, até que ponto o livre-arbítrio será importante para as futuras gerações? A partir de uma visão absolutamente original de nossa história, a Hari responde a essas perguntas, combinando pesquisas de ponta e os mais recentes avanços científicos à sua conhecida capacidade de observar o passado de uma maneira inteiramente nova. Assim, descobrir os próximos passos da evolução humana será também redescobrir quem fomos e que caminhos tomamos para chegar até aqui. Yuval Noah, Harari, nasceu em 1976 em Israel. É autor de Sapiens, uma breve história da humanidade, best-seller internacional publicado em mais de 35 países. É PhD em História pela Universidade de Oxford e professora dedicatória para meu professor NS Goenka, 1924-2013, que com afeto me ensinou coisas importantes. Sumário A nova agenda humana, pasta 1 Parte 1 O homo sapiens conquista o mundo O antropoceno, pasta 2 A epifania humana, pasta 3 Parte 2 O homo sapiens dá um significado ao mundo Os contadores de histórias, pasta 4 O estranho casal, pasta 5 A aliança moderna, pasta 6 A revolução humanista, pasta 7 Parte 3 O homo sapiens perde o controle A bomba relógio no laboratório, pasta 8 O grande desacoplamento, pasta 9 O oceano da consciência, pasta 10 A religião dos dados, pasta 11 Agradecimentos, pasta 1 A nova agenda humana No despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda, distende os membros e esfrega os olhos, restos de algum pesadelo horrível ainda atravessam sua mente. Havia algo como arame farpado e nuvens enormes em forma de cogumelo. Ah, bem, foi apenas um sonho ruim. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café e abre o jornal. O que será que nos espera hoje? Durante milhares de anos a resposta a essa questão não se alterou. Os mesmos três problemas preocupavam as pessoas da China, no século XX, da Índia medieval e do antigo Egito. Fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos e inventaram um sem número de ferramentas, instituições e sistemas sociais. Mas seguem morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus, ou de nossa natureza imperfeita, e nada a não ser o fim dos tempos nos livraria delas. Mas no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas, demos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza, em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra, e geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. É verdade que ainda se verificam fracassos dignos de nota, mas, quando deparamos com eles, não mais damos de ombros e dizemos, bem, é assim que as coisas funcionam em nosso mundo imperfeito, ou que seja feita a vontade de Deus. Sim, quando a fome, as pestes ou a guerra saem de nosso controle, costumamos achar que alguém deve ter se equivocado. Estabelecemos uma comissão de inquérito e prometemos que na próxima vez faremos melhor. E isso efetivamente funciona. Essas calamidades, de fato, acontecem cada vez com menos frequência. Pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que, somadas, são mortas por soldados, terroristas e criminosos. No início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado no McDonald's do que de seca, de ebola ou num ataque do Al-Qaeda. Por isso, apesar de presidentes, executivos e generais ainda terem suas agendas preenchidas por crises econômicas e conflitos militares na escala cósmica da história, o gênero humano pode erguer os olhos e começar a perscrutar novos horizontes. Se realmente a fome, a peste e a guerra estão sob controle, o que irá substituí-las como prioridade na agenda humana? Como bombeiros em um mundo sem incêndios, o gênero humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente. O que vamos fazer conosco? Num mundo saudável, próspero e harmonioso, o que vai exigir nossa atenção e nossa engenhosidade? Essa pergunta torna-se duplamente urgente em relação aos novos e imensos poderes que a biotecnologia e a tecnologia da informação estão nos oferecendo. O que vamos fazer com todo esse poder? Antes de responder a essa pergunta, precisamos nos estender um pouco mais sobre a fome, a peste e a guerra. A informação de que as controlamos pode chocar muitas pessoas, para quem essa alegação pode soar ultrajante, extremamente ingênua ou talvez insensível. E quanto aos bilhões de pessoas que sucateiam suas vidas sobrevivendo com menos de dois dólares por dia? E quanto à crise da AIDS na África, ou às guerras que estão sendo travadas na Síria e no Iraque? Para abordar esses temas preocupantes, examinemos de perto o mundo no início do século XXI, antes de explorar a agenda humana para as próximas décadas. A linha de pobreza biológica. Comecemos com a fome, que há milhares de anos é o pior inimigo da humanidade. Até recentemente, a maioria dos seres humanos vivia no limite mesmo da linha da pobreza biológica, abaixo da qual as pessoas sucumbem à desnutrição e à fome. Um pequeno erro ou um pouco de azar poderiam facilmente constituir-se em sentença de morte para uma família, ou uma aldeia toda. Se chuvas pesadas destruíssem sua colheita de trigo, ou se ladrões levassem seu rebanho de cabras, você e seus entes queridos poderiam passar fome até morrer. Infortúnio ou estupidez em nível coletivo resultam em fome massiva. Quando uma seca rigorosa atingia o Egito Antigo ou a Índia Medieval, não raro 5% ou 10% da população perecia. As provisões tornavam-se escassas, o transporte era lento e dispendioso para permitir a importação de comida, e os governos eram fracos demais para salvar a situação. Abra um livro de história e provavelmente você vai deparar com relatos terríveis de populações famintas enlouquecidas pela fome. Em abril de 1694, um funcionário do governo francês na cidade de Beauvais descreveu o impacto da fome e dos cada vez mais elevados preços da comida. O distrito todo estava tomado por um número infinito de pobres almas, debilitadas pela fome e pela miséria, cuja morte era provocada pela carência total, porque, não tendo trabalho ou ocupação, não dispunham de dinheiro para comprar pão, buscando prolongar um pouco suas vidas e, de algum modo, matar a fome. Esses desvalidos começaram a comer coisas tão impuras como gatos e carne de cavalos, esfolados e atirados em montes de esterco. Outros consumiam o sangue que escorre quando vacas e bois são abatidos e os restos que os cozinheiros jogam nas ruas. Outros pobres miseráveis comiam urtigas e ervas ou raízes e grama, as quais ferviam na água. Cenas semelhantes ocorriam por toda a França. Temperaturas ruins haviam arruinado as colheitas em todo o reino nos dois anos anteriores, de modo que, na primavera de 1694, os celeiros estavam completamente vazios. Os ricos cobravam preços exorbitantes por qualquer alimento que conseguissem acumular, e os pobres morriam em massa. Aproximadamente 2,8 milhões de franceses, 15% da população, morreram de fome entre 1692 e 1694, enquanto o rei Sol, Luís XIV, flertava com sua amante em Versalhes. No ano seguinte, 1695, a fome assolou a Estônia e matou um quinto da população. Em 1696, foi a vez da Finlândia, onde entre um quarto e um terço da população morreu. A Escócia sofreu sob uma fome rigorosa entre 1695 e 1698, e alguns distritos perderam até 20% de seus habitantes. A maioria dos leitores provavelmente sabe qual é a sensação que se tem quando se deixa de almoçar, ou quando se jejua em alguma data religiosa, ou quando se vive em alguns dias o choque de comer apenas vegetais como parte de uma nova e maravilhosa dieta. Mas qual é a sensação de não comer durante dias sem ter ideia de onde achar a próxima migalha de comida? De modo geral, hoje em dia as pessoas não experimentam mais esse tormento excruciante. Nossos antepassados, pobres deles, o vivenciaram bem demais. Quando gritavam a Deus, salvai-nos da fome, era exatamente isso que tinham em mente. Durante os últimos 100 anos, desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e políticos criaram uma rede de segurança cada vez mais robusta, que separa a humanidade da linha biológica da pobreza. Ondas maciças de fome ainda atingem algumas regiões de tempos em tempos, mas são exceções, quase sempre provocadas por políticas humanas e não por catástrofes naturais. Não ocorrem mais surtos de fome por causas naturais? Há apenas fomes políticas? Se pessoas na Síria, no Sudão ou na Somália morrem de fome, é porque alguns políticos querem que elas morram. Na maioria das regiões do planeta, é improvável que uma pessoa que perdeu seu emprego e todas as suas posses morra de fome. Sistemas de seguro privados, agências governamentais e ONGs internacionais podem não resgatá-la da pobreza, mas aproverão de um número de calorias diárias suficiente para que sobreviva. Coletivamente, a rede global de comércio transforma secas e inundações em oportunidades de negócios e possibilita superar a escassez de alimentos de modo rápido e barato. Mesmo quando guerras, terremotos ou tsunamis devastam países inteiros, esforços internacionais para evitar a fome são geralmente bem-sucedidos, embora centenas de milhões de pessoas ainda passem fome quase todos os dias. Na maioria dos países, o número de mortes por inanição é muito pequeno. A pobreza certamente causa muitos outros problemas de saúde e a má nutrição reduz a expectativa de vida até mesmo nos países mais ricos. Na França, por exemplo, 6 milhões de pessoas, cerca de 10% da população, padecem de insegurança nutricional, acordam cada manhã sem saber se terão algo para comer no almoço, freqüentemente vão dormir com fome e as refeições que conseguem obter são desequilibradas e pouco saudáveis. Amido, açúcar e sal em excesso e, por outro lado, carência de proteínas e vitaminas. No entanto, insegurança nutricional não é fome e a França do início do século XXI não é a França de 1694. Até mesmo no pior dos cortiços em torno de Beauvais ou Paris, as pessoas não morrem porque não comeram durante semanas a fio. A mesma transformação aconteceu em inúmeros outros países, mais notadamente na China. Durante milênios, a fome assolou todos os governos chineses, do imperador amarelo aos comunistas vermelhos. Poucas décadas atrás, a China era exemplo de um país que enfrentava a escassez de alimentos. Dezenas de milhões de chineses morreram de fome durante o desastroso grande salto para a frente e especialistas previnham que o problema só iria se agravar. Em 1974, realizou-se em Roma a primeira conferência mundial sobre alimentação e os delegados foram apresentados a cenários apocalípticos. A informação era de que não havia como a China alimentar sua população de um bilhão de pessoas e de que os países mais populosos do mundo estavam caminhando para a catástrofe. Na verdade, estavam na direção do maior milagre econômico na história. Desde 1974, centenas de milhões de chineses foram resgatados da pobreza e, ainda que centenas de milhões mais sofram de privações e de subnutrição, pela primeira vez em seus registros históricos, a China está livre da fome. Na verdade, na maioria dos países, o hábito de comer demais tornou-se um problema muito pior que o da fome. Conta-se que, no século XVIII, Maria Antonieta aconselhou as massas famintas a que, se ficassem sem pão, comessem brioches. Os pobres hoje estão seguindo literalmente esse conselho, enquanto os moradores ricos de Beverly Hills, nos Estados Unidos, comem saladas de alface e tofu no vapor com quinoa, nos cortiços e guetos, os pobres se empanturram com bolinhos recheados, salgadinhos artificiais, hambúrgueres e pizzas. Em 2014, mais de 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação com armadas invisíveis. Depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos eram, ao mesmo tempo, o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga Atenas ou na Florença medieval viviam suas vidas conscientes de que poderiam adoecer e morrer em dias ou que, subitamente, poderia ir romper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. A mais famosa dessas irrupções, a chamada peste negra ou peste bubônica, teve início na década de 1330 em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a bactéria Yersinia pestes, que tinha pulga como hospedeiro, começou a infectar os humanos que eram picados por esse inseto. De lá, montada num exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram. Mais de um quarto da população da Eurásia, na Inglaterra, quatro em cada dez pessoas pereceram e a população caiu de 3,7 milhões antes da peste para 2,2 milhões depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 100 mil habitantes. As autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade. Além de organizar orações em massa e procissões, não tinham ideia de como interromper a propagação da epidemia e muito menos de como curá-la. Até a era moderna, a culpa pela doença foi atribuída ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota d'água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada na história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália e as ilhas do Pacífico na sequência da chegada dos primeiros europeus. Exploradores e colonizadores, sem saberem, trouxeram consigo doenças infecciosas, contra as quais os nativos não tinham imunidade. Como resultado, até 90% das populações locais morreram. Em 5 de março de 1520, uma pequena frota espanhola deixou a ilha de Cuba a caminho do México. Os navios levavam 900 soldados espanhóis, além de cavalos, armas de fogo e alguns escravos africanos. Um dos escravos, Francisco de Eguia, transportava uma carga muito mais mortal. Francisco não sabia, mas em algum lugar de suas trilhões de células, uma bomba relógio-biológica tiqui-taqueava o vírus da varíola. Depois que ele desembarcou no México, o vírus começou a se multiplicar exponencialmente em seu corpo e mais tarde rompeu por toda sua pele em erupções terríveis. O febril Francisco foi acomodado na casa de uma família nativa na cidade de Sempoalan. Ele infectou os membros da família, que, por sua vez, infectaram os vizinhos. Em dez dias, Sempoalan virou um cemitério. Refugiados espalharam a doença de Sempoalan para as cidades vizinhas e, à medida que, uma após outra, elas sucumbiam à peste, novas ondas de refugiados aterrorizados carregavam a doença para todo o México e além dele. Na península de Yucatán, os maias acreditavam que três deuses do mal, Ekpets, Usankak e Sojakak, voavam à noite de aldeia em aldeia infectando pessoas com a doença. Os astecas puseram a culpa nos deuses Tezcatlipoca e Xiptotec, ou talvez na magia negra do povo branco. Sacerdotes e médicos foram consultados. Eles aconselharam as pessoas a orar e tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambuzar as feridas com besouros negros esmigalhados. Nada disso ajudou. Dezenas de milhares de cadáveres jaziam nas ruas apodrecendo, sem que ninguém ousasse se aproximar e queimá-los. Famílias inteiras pereceram em poucos dias e as autoridades ordenaram que as casas fossem demolidas soterrando os corpos e, em algumas povoações, metade da população morreu. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México e, em outubro, atravessou os portões da capital asteca, Tenochtitlan, uma magnífica metrópole com 250 mil habitantes. Em dois meses, pelo menos um terço da população havia perecido inclusive o imperador asteca Cuitláhuac. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam ocupados enriquecendo e explorando os nativos, ondas letais de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país, até que em 1580 sua população fora reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. Dois séculos mais tarde, em 18 de janeiro de 1778, o capitão James Cook, um explorador britânico, chegou ao Havaí. Essas ilhas eram densamente povoadas por cerca de meio milhão de pessoas que viviam em total isolamento, tanto da Europa como da América. Portanto, nunca tinham sido expostas às doenças europeias e americanas. O capitão Cook e seus homens introduziram os primeiros patógenos de gripe, tuberculose e sífilis no Havaí. Visitantes europeus subsequentes acrescentaram o tifo e a varíola. Em 1853, só restavam ali 70 mil sobreviventes. Epidemias continuaram a matar dezenas de milhões de pessoas em pleno século XX. Em janeiro de 1918, soldados nas trincheiras do norte da França começaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente virulento de gripe, denominado gripe espanhola. A linha de frente da guerra era o ponto final da mais eficiente rede de suprimento global que o mundo tinha visto até então. Homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo era enviado do Oriente Médio, grãos e carne chegavam da Argentina, a borracha vinha da Malásia e o cobre do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. Em poucos meses, cerca de meio bilhão de pessoas, um terço da população global foi infectado com o vírus. Na Índia, ele dizimou 5% da população, 15 milhões de pessoas. Na ilha do Tahiti, 14% dos habitantes morreram. Em Samoa, 20%. Nas minas de cobre do Congo, um em cada cinco trabalhadores pereceu. No total, a pandemia matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões de 1914 a 1918. Além desses tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve ondas menores, porém mais regulares, de doenças infecciosas que todo ano matavam milhões. crianças com baixa imunidade eram particularmente suscetíveis. Daí a frequente designação de doenças infantis. Até o início do século XX, cerca de um terço das crianças morria de uma combinação de desnutrição e doença. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias graças à combinação de dois fatores aumento da população em meios de transporte mais eficientes. Uma metrópole moderna como Tóquio ou Kinshasa oferece aos patógenos um terreno de caça mais rico do que a Florença medieval ou a Tenotsila de 1520. E a rede global de transporte é hoje mais eficiente do que em 1918. Um vírus espanhol pode chegar ao Congo ou ao Tahiti em menos de 24 horas. Seria de esperar, portanto, que vivêssemos num inferno epidemiológico com sucessivas pragas letais. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias decresceram dramaticamente nas últimas décadas. Particularmente, a mortalidade infantil global é a mais baixa de todos os tempos. menos de 5% das crianças morrem antes de chegar à idade adulta. No mundo desenvolvido, a taxa é de menos de 1%. Esse milagre se deve às conquistas sem precedentes da medicina no século XX, que nos proveu de vacinas e antibióticos, com higiene e infraestrutura médica muito melhores. Por exemplo, uma campanha global de vacinação antivariólica foi tão bem sucedida que em 1979 a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que a humanidade tinha vencido e que a varíola fora erradicada. Foi a primeira epidemia que os humanos conseguiram varrer da face da Terra. Em 1967, a varíola havia infectado de tempos em tempos. Ficamos alarmados com a irrupção de uma nova praga potencial com a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na sigla em inglês SARS. Em 2002, 3, a gripe aviária em 2005, a gripe suína em 2009, 10, e o ebola em 2014. Mas graças a contramedidas eficientes, esses incidentes resultaram até agora num número comparativamente menor de vítimas. A SARS, por exemplo, suscitou de início temores de uma nova peste negra, mas provocou a morte de menos de mil pessoas no mundo inteiro. A irrupção do ebola na África Ocidental pareceu a princípio uma espiral fora de controle. Em 26 de setembro de 2014, a OMS a descreveu como a mais grave emergência na saúde pública vista em tempos modernos. contudo, no início de 2015, a epidemia tinha sido refreada e em janeiro de 2016, a OMS a declarou erradicada. O ebola infectou 30 mil pessoas e matou 11 mil, causou enormes perdas econômicas em toda a África Ocidental e enviou ondas de choque e de ansiedade para o mundo. Mas não se espalhou além daquela região da África e sua taxa letal não chegou nem de longe à escala da gripe espanhola ou da epidemia de varíola mexicana. Até a tragédia da AIDS, aparentemente o maior fracasso da medicina nas últimas décadas, pode ser vista como um sinal de progresso. Desde sua primeira irrupção no início da década de 1980, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e mais dezenas de milhões sofreram debilitação física e danos psicológicos. Essa epidemia foi difícil de entender e de tratar por ser uma doença singularmente tortuosa. Enquanto uma pessoa infectada com o vírus da varíola morre em alguns dias, um paciente HIV positivo pode parecer perfeitamente saudável durante semanas e meses e continuar infectando outros sem saber. Além disso, o próprio vírus HIV não mata, em vez disso, destrói o sistema imunológico e, em decorrência, expõe o paciente a inúmeras outras doenças. São as doenças secundárias que efetivamente matam as vítimas da AIDS. em consequência, quando essa síndrome começou a se espalhar, foi especialmente difícil compreender o que estava acontecendo. Em 1981, quando dois pacientes foram admitidos num hospital em Nova York, um ostensivamente morrendo de pneumonia e o outro de câncer, nada evidenciava que ambos eram vítimas do vírus HIV, que pode tê-los infectado com meses, até mesmo anos de antecedência. No entanto, apesar dessas dificuldades, depois que a comunidade médica tomou ciência do novo e misterioso mal, só levou dois anos para que os cientistas o identificassem, compreendessem como o vírus se disseminava e sugerissem meios efetivos de desacelerar a epidemia. Mais de dez anos e novos medicamentos fizeram com que a AIDS se transformasse, passando de uma sentença de morte para uma condição crônica, ao menos para aqueles saudáveis o bastante para serem tratados. O que teria acontecido se a AIDS tivesse eclodido em 1581 e não em 1981? Muito provavelmente ninguém naquela época teria imaginado o que causava a epidemia como se transmitia de uma pessoa a outra ou como poderia ser detida, muito menos como curá-la. Em tais condições, essa síndrome poderia ter matado proporções muito maiores da raça humana, igualando e talvez até superando a peste negra. Apesar do horrendo dano causado pela AIDS e a despeito dos milhões que morrem a cada ano de doenças infecciosas há muito estabelecidas, como a malária, as epidemias representam uma ameaça muito menor à saúde do homem do que representaram no milênio anterior. A imensa maioria das pessoas morre de enfermidades não infecciosas, como o câncer e doenças cardiovasculares, ou simplesmente de velhice. A propósito, o câncer e as doenças cardiovasculares não são, é claro, doenças novas. elas remontam à antiguidade. No passado, contudo, era relativamente reduzido o número de pessoas que viviam tempo bastante para morrer por causa delas. Muitos temem que essa vitória seja apenas temporária e que algum primo desconhecido da peste negra esteja nos aguardando na próxima esquina. Ninguém pode assegurar que pragas não tornarão a acontecer, mas há boas razões para acreditar que, na corrida armamentista, entre médicos e germes, os médicos estão na frente. Novas doenças infecciosas estão aparecendo, principalmente, como resultado de mutações eventuais nos genomas dos patógenos. Essas mutações permitem que os patógenos pulem dos animais para os humanos, superem o sistema imunológico humano ou resistam a medicamentos como os antibióticos. É provável que no presente as mutações ocorram e se propaguem mais rapidamente do que no passado em face do impacto do homem sobre o meio ambiente. Mas, na corrida contra a medicina, os patógenos em última análise dependem da mão cega da sorte. Do outro lado, os médicos contam mais do que meramente com a sorte, ainda que a ciência tenha uma dívida enorme com acasos felizes, não se trata simplesmente de jogar diferentes substâncias químicas num tubo de ensaio na esperança de que daí saia um novo medicamento. Ano após ano, os médicos acumulam mais e melhores conhecimentos que utilizam para conceber e projetar medicamentos e tratamentos eficazes. Em consequência, embora não se tenha dúvida de que em 2050 vamos ter de enfrentar germes muito mais resistentes, a medicina naquele ano estará capacitada a lidar com eles com mais eficiência do que hoje. Em 2015, os médicos anunciaram a descoberta de um tipo novo de antibiótico, a teixobactina, ao qual as bactérias ainda não têm resistência. Alguns estudiosos acreditam que a teixobactina pode ser um aliado na luta contra germes super resistentes. Os cientistas também estão desenvolvendo novos e revolucionários tratamentos que funcionam de modo radicalmente diferente de quaisquer outros que os precederam. Por exemplo, alguns laboratórios de pesquisa já trabalham com nanorobôs que um dia poderão navegar em sua corrente sanguínea, identificar doenças e eliminar patógenos e células cancerosas. Microorganismos podem ter 4 bilhões de anos de experiência acumulada lutando contra inimigos orgânicos, mas sua experiência nula no combate a predadores biônicos. Portanto, será duplamente difícil desenvolver defesas eficazes contra eles. Assim, mesmo sem a certeza de que algum surto de um novo ebola ou uma linhagem desconhecida de gripe não possa assolar o mundo e matar milhões, não vamos considerar que se trata de uma calamidade natural inevitável. Ao contrário, vejamos nisso uma indesculpável falha humana e peçamos as cabeças dos responsáveis. No fim do verão de 2014, durante algumas semanas terríveis, parecia o que o ebola estava levando a melhor sobre as autoridades encarregadas da saúde global. Foi quando se criaram apressadamente comitês de investigação. Um relatório inicial publicado em 18 de outubro de 2014 criticava a OMS por ter reagido de maneira insatisfatória à eclosão do vírus. A culpa pela epidemia recaiu sobre a corrupção e a ineficiência do ramo africano dessa agência de saúde. Mais críticas foram dirigidas à comunidade internacional como um todo por não ter reagido com rapidez e energias suficientes. Essas críticas partem da premissa de que a humanidade dispõe do conhecimento e dos instrumentos de prevenção. Se mesmo assim uma epidemia sai do controle, isso se deve mais à incompetência humana do que à ira divina. Da mesma forma, o fato de que a AIDS continuou a infectar e matar milhões na África subsaariana, anos após os médicos terem compreendido seus mecanismos, é corretamente considerado um resultado de falhas humanas e não de um destino cruel. Assim, na luta contra calamidades naturais como a AIDS e o ebola, a balança pende em favor da humanidade. Mas e quanto aos perigos inerentes à natureza humana? A biotecnologia nos capacita a derrotar bactérias e vírus, porém, simultaneamente faz com que os próprios seres humanos se tornem uma ameaça sem precedentes? As mesmas ferramentas que capacitam médicos a identificar e curar rapidamente doenças novas podem também capacitar exércitos e terroristas a arquitetar doenças ainda mais terríveis e patógenos apocalípticos. Portanto, as grandes epidemias vão continuar a pôr a humanidade em perigo no futuro se, e somente se, a própria quebrando a lei da selva. O terceiro segmento das boas notícias é que as guerras estão desaparecendo também. No decorrer da história, para a maior parte dos seres humanos, a guerra era algo certo, garantido, enquanto a paz era um estado temporário e precário. As relações internacionais eram governadas pela lei da selva, segundo a qual, mesmo que duas políticas convivessem em paz, a guerra permanecia como uma opção. Por exemplo, embora em 1913 houvesse paz entre a Alemanha e a França, era óbvio que uma poderia cair no pescoço da outra em 1914, quando políticos, generais, homens de negócios e cidadãos comuns faziam planos para o futuro, sempre deixavam em aberto a possibilidade de uma guerra. Da Idade da Pedra Era do Vapor, do Ártico ao Saara, cada pessoa na terra sabia que, a qualquer momento, os vizinhos poderiam invadir seu território, derrotar seu exército, chacinar seu povo e ocupar sua terra. Durante a segunda metade do século XX, a lei da selva finalmente foi quebrada, se é que não foi suspensa. Na maior parte das regiões, as guerras eram mais raras, enquanto nas antigas sociedades agrícolas, a violência humana foi a causa de 15% de todas as mortes. Durante o século XX, a violência provocou apenas 5% dos óbitos e, no início do século XXI, foi responsável por cerca de 1% da mortalidade global. Em 2012, aproximadamente 56 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 720 mil morreram em razão da violência humana. Guerras mataram 120 mil pessoas. O crime matou outras 500 mil. Em contrapartida, 800 mil cometeram suicídio e 1 milhão e meio morreram de diabetes. O açúcar é mais perigoso do que a pólvora. Mais importante ainda é perceber que, para um segmento cada vez maior da humanidade, a guerra se tornou inconcebível. Pela primeira vez na história, quando governos, corporações e indivíduos privados avaliam o futuro imediato, muitos não pensam na guerra como um acontecimento provável. As armas nucleares tornaram a guerra entre as superpotências um ato louco de suicídio coletivo e, com isso, forçaram as nações mais poderosas da Terra a encontrar meios alternativos e pacíficos de resolver conflitos. Simultaneamente, a economia global abandonou as bases materiais para se assentar no conhecimento. Antes, as principais fontes de riqueza eram os recursos materiais, como minas de ouro, campos de trigo e poços de petróleo. Hoje, a principal fonte de riqueza é o conhecimento. E, embora se possam conquistar poços de petróleo na guerra, não se pode conquistar conhecimento dessa maneira. Desde que o conhecimento se tornou o mais importante recurso econômico, a rentabilidade da guerra declinou e as guerras tornaram-se cada vez mais restritas àquelas regiões do mundo, como o Oriente Médico e a África Central, nas quais as economias ainda são antiquadas, baseadas em recursos materiais. Em 1998, fazia sentido para Ruanda tomar e pilhar as minas de Coutan do vizinho Congo, porque era grande a demanda por esse mineral metálico para a fabricação de smartphones e laptops, e o Congo contava com 80% das reservas mundiais. Ruanda ganhava 240 milhões de dólares por ano com o Coutan pilhado. Para um país pobre, como é o caso de Ruanda, era muito dinheiro. Em contrapartida, não faria sentido a China invadir a Califórnia para tomar o Vale do Silício, pois, mesmo que os chineses pudessem ser bem-sucedidos no campo de batalha, não existem minas de silício para pilhar no Vale do Silício, em vez disso, os chineses ganharam bilhões de dólares como resultado de sua cooperação com os gigantes da alta tecnologia, tais como Apple e Microsoft, comprando softwares dessas empresas e fabricando produtos para elas. O que Ruanda ganhou no ano inteiro de pilhagem do Coutan congolês, os chineses ganharam num único dia de comércio pacífico. Em consequência, a palavra paz adquiriu um novo significado. As gerações anteriores pensavam na paz como ausência temporária de guerra. Hoje, a vislumbramos como a implausibilidade da guerra. Em 1913, quando se falava que havia paz entre a França e a Alemanha, o que se queria dizer era que, no presente, não há uma guerra entre esses países, mas ninguém sabe o que nos aguarda no próximo ano. Quando hoje se afirma que há paz entre a França e a Alemanha, sabe-se que é inconcebível em quaisquer circunstâncias previsíveis eclodir uma guerra entre essas duas nações. Uma paz assim prevalece não apenas entre a França e a Alemanha, mas entre a maioria, conquanto não todos, dos países. Não existe um cenário para que uma guerra séria ecloda no ano que vem entre a Alemanha e a Polônia, entre a Indonésia e as Filipinas ou entre o Brasil e o Uruguai. Essa nova paz não é apenas uma fantasia hippie. Governos sedentos de poder e corporações gananciosas também contam com ela. Quando a Mercedes-Benz planeja suas estratégias de vendas na Europa Oriental, descarta a possibilidade de que a Alemanha conquiste a Polônia? Uma corporação que importa a mão de obra barata das Filipinas não está preocupada com a possibilidade de que a Indonésia invada as Filipinas no ano que vem? Quando o governo brasileiro se reúne para discutir o orçamento do próximo ano, é inimaginável que o ministro da Defesa do país se levante de sua cadeira, dê um soco na mesa e grite esperem um momento e se quisermos invadir e conquistar o Uruguai? Vocês não levaram isso em consideração. Temos de reservar 5 bilhões de dólares para financiar essa conquista. Claro que há uns poucos lugares nos quais o ministro da Defesa ainda fala coisas do tipo, assim como há regiões em que a Nova Paz não conseguiu assentar raízes. Falo disso com propriedade, pois vivo em uma dessas regiões. Mas estas são exceções. Não há garantia, é claro, de que a Nova Paz se mantenha indefinidamente. Assim como as armas nucleares a princípio a tornaram possível, da mesma forma desenvolvimentos tecnológicos podem criar um cenário para formas inéditas de guerra. Em particular, uma guerra cibernética pode desestabilizar o mundo ao conceder a pequenos países e grupos não estatais a capacidade de lutar com eficácia contra as superpotências. Quando os Estados Unidos combateram o Iraque em 2003, levaram o caos a Bagdá e a Mossul, mas nem uma única bomba foi lançada sobre Los Angeles ou Chicago. No futuro, no entanto, um país como a Coreia do Norte ou Irã poderia utilizar bombas lógicas para interromper a transmissão de energia na Califórnia, explodir refinarias no Texas e fazer trens colidir em Michigan. Bombas lógicas são códigos de software maliciosos plantados em tempos de paz e operados à distância e é altamente provável que esses códigos já tenham sido contaminados em redes que controlam instalações vitais de infraestrutura nos Estados Unidos e em muitos outros países. Contudo, não se deve confundir capacidade com motivação. embora introduza novos meios de destruição, a guerra cibernética não cria necessariamente incentivos para que sejam usados. Durante os últimos 70 anos, a humanidade quebrou não apenas a lei da selva como também a lei de Tchekov. É famosa a declaração de Anton Tchekov de que se uma arma aparece no primeiro ato de uma peça desde 1945, entretanto, a humanidade já aprendeu a resistir à tentação. A arma que apareceu no primeiro ato da Guerra Fria nunca mais foi disparada. Estamos acostumados a viver em um mundo de bombas que não foram lançadas e de mísseis que não foram disparados e nos tornamos especialistas em quebrar tanto a lei da selva como a de Tchekov. se essas leis alguma vez funcionarem conosco a culpa terá sido nossa e não de nosso inesorável destino. O que dizer então do terrorismo? Mesmo que governos centrais e estados poderosos tenham aprendido o que é contenção os terroristas podem não ter escrúpulos quanto a usar armas novas e destruidoras? É assim uma possibilidade certamente preocupante? No entanto o terrorismo é uma estratégia de fraqueza adotada por aqueles que carecem de acesso ao poder de fato. Ao menos no passado seu funcionamento era resultado mais da disseminação do medo do que de danos materiais significativos. Terroristas normalmente não têm poder de derrotar qualquer exército de ocupar um país ou de destruir cidades inteiras. Em 2010 enquanto a obesidade e doenças relacionadas a esse mal mataram cerca de 3 milhões de pessoas terroristas mataram 7.697 indivíduos em todo o mundo a maioria deles em países em desenvolvimento para um estadunidense ou europeu mediano a Coca-Cola representa um perigo muito mais letal do que a Al-Qaeda como então terroristas conseguem dominar as manchetes e mudar a situação política em todo o mundo provocando nos inimigos uma reação desmedida na essência o terrorismo é um show os terroristas encenam um tenebroso espetáculo de violência que captura nossa imaginação e nos transmite a sensação de estar escorregando de volta ao caos medieval em consequência os estados frequentemente se sentem obrigados a reagir ao teatro do terrorismo com um show de segurança orquestrando imensas exibições de força como a perseguição a populações inteiras ou a invasão de países estrangeiros na maioria dos casos essa reação exacerbada representa um perigo muito maior a nossa segurança do que aquele decorrente de atentados terroristas terroristas são como uma mosca tentando destruir uma loja de porcelanas a mosca é tão fraca que não é capaz de deslocar uma única xícara de chá então ela encontra um touro entra em sua orelha e começa a zunir o touro fica louco de medo de raiva e destrói a loja de porcelanas foi isso que aconteceu no oriente médio na última década os fundamentalistas islâmicos jamais conseguiriam sozinhos derrubar Saddam Hussein em vez disso enfureceram os Estados Unidos com o ataque de 11 de setembro e os Estados Unidos destruíram a loja de porcelanas média oriental para eles agora os fundamentalistas florescem nas ruínas sozinhos os terroristas são fracos demais para nos arrastar de volta à idade média e reestabelecer a lei da selva podem nos provocar mas no fim tudo depende das reações que apresentamos se a lei da selva entrar em vigor novamente não será por culpa de terroristas fome pestes e guerra provavelmente continuarão a reivindicar milhões de vítimas nas próximas décadas no entanto não são mais tragédias inevitáveis além da compreensão e do controle de uma humanidade impotente em vez disso tornaram-se desafios que podem ser manipulados isso não ameniza o sofrimento de milhões de seres humanos assolados pela pobreza dos milhões que sucumbem todo ano a malária a AIDS e a tuberculose ou dos milhões enredados na armadilha de violentos círculos viciosos na Síria no Congo ou no Afeganistão a mensagem não é de que a fome as pestes e a guerra desapareceram completamente da face da terra nem de que devíamos parar de nos preocupar com elas é exatamente o contrário como a história fazia com que fossem percebidas como insolúveis não estava em questão tentar acabar com esses problemas as pessoas rezavam a Deus em busca de milagres mas não tentavam elas mesmas exterminar a fome as pestes e a guerra os que alegam que o mundo em 2016 é tão faminto doente e violento quanto foi em 1916 perpetuam essa visão derrotista antiquada eles pressupõem que todos os esforços empreendidos pelo homem durante o século 20 de nada valeram e que a pesquisa médica as reformas econômicas e as iniciativas de paz foram todas em vão se assim foi para que investir nosso tempo e nossos recursos em mais pesquisas médicas novas reformas econômicas ou novas iniciativas de paz ao reconhecer nossas conquistas no passado estamos enviando uma mensagem de esperança e responsabilidade que nos incentiva a mobilizar esforços ainda maiores no futuro tendo em vista nossas realizações no século 20 se o sofrimento com a fome e as pestes e a guerra perdurar não será possível atribuir nenhuma culpa à natureza ou a Deus somos dotados da capacidade de fazer as coisas melhorarem e de reduzir ainda mais a incidência do sofrimento porém o reconhecimento da magnitude de nossas conquistas traz consigo outra mensagem a história não tolera o vazio se as ocorrências de fome pestes e guerra estão decrescendo algo está destinado a tomar seu lugar na agenda humana temos que pensar com cautela a esse respeito caso contrário poderemos deparar com uma vitória total nos velhos campos de batalha só para sermos pegos completamente desprevenidos em frentes novas quais são os projetos que vão substituir a fome as pestes e a guerra no topo da agenda humana do século 21 um projeto central consiste em proteger a humanidade e o planeta como um todo dos perigos inerentes ao nosso poder conseguimos controlar a fome as pestes e a guerra graças enormemente a um fenomenal crescimento econômico que nos provê de alimento medicina energia e matérias primas abundantes mas esse mesmo crescimento desestabiliza o equilíbrio ecológico do planeta de maneiras que só estamos começando a investigar o gênero humano atrasou-se no reconhecimento desse perigo e até agora pouco fez para combatê-lo a despeito de todos os discursos sobre poluição ameaça global e mudança climática a maioria dos países ainda terá de fazer sérios sacrifícios econômicos e políticos para melhorar a situação quando chega o momento de optar entre crescimento econômico e estabilidade ecológica políticos executivos e eleitores sempre preferem o crescimento no século 21 teremos de fazer melhor do que isso se quisermos evitar a catástrofe por qual outra causa a humanidade deverá se empenhar ficaríamos satisfeitos em simplesmente contar nossas bênçãos manter a fome as pestes e a guerra sob controle e proteger o equilíbrio ecológico este poderia ser realmente o caminho mais sábio de ação mas parece ser pouco provável que o gênero humano o siga raramente nos satisfazemos com o que já temos a reação mais comum da mente humana a uma conquista não é a satisfação e sim o anseio por mais os seres humanos estão sempre em busca de algo melhor maior mais palatável quando estivermos de posse de novos e imensos poderes e quando a ameaça da fome das pestes e da guerra por fim for afastada o que faremos o que farão o dia inteiro cientistas investidores banqueiros e presidentes escrever poesia o sucesso alimenta a ambição e nossas conquistas recentes estão impelindo o gênero humano a estabelecer objetivos ainda mais ousados depois de assegurar níveis sem precedentes de prosperidade saúde e harmonia e considerando tanto nossa história pregressa como nossos valores atuais as próximas metas da humanidade serão provavelmente a imortalidade a felicidade e a divindade reduzimos a mortalidade por inanição a doença e a violência objetivaremos agora superar a velhice e mesmo a morte salvamos pessoas da miséria abjeta temos agora de fazê-las positivamente os últimos dias da morte no século 21 é provável que os humanos façam um lance sério para a aquisição da imortalidade a luta contra a velhice e a morte será tão somente a continuação da luta consagrada pelo tempo contra a fome e a doença e uma manifestação do valor supremo da cultura contemporânea a valorização da vida humana somos constantemente lembrados de que ela é o que há de mais sagrado no universo todos dizem isso professores nas escolas políticos nos parlamentos advogados nos tribunais e atores nos palcos de teatros a declaração universal dos direitos do homem adotada pela organização das nações unidas ONU após a segunda guerra mundial e que talvez seja o que há de mais próximo que temos de uma constituição global declara categoricamente que o direito à vida é o valor fundamental da humanidade por se constituir nenhuma clara violação desse direito a morte é um crime contra a humanidade e temos de travar uma guerra total contra ela durante a história religiões e ideologias não santificaram a vida em si mesma santificaram sempre algo que está acima ou além da existência terrena e consequentemente foram bem tolerantes com a morte de fato algumas delas mostraram-se bastante afeiçoadas ao anjo da morte uma vez que o cristianismo o islamismo e o hinduísmo insistiam que o significado de nossa existência dependia da sina no pós-vida elas consideravam a morte como parte vital e positiva do mundo humanos morriam porque Deus assim decretava e o momento de sua morte era uma experiência metafísica sagrada e repleta de significado quando um humano estava próximo de seu derradeiro suspiro era hora de convocar sacerdotes rabinos e xamãs fazer o balanço de sua vida e assumir seu verdadeiro papel no universo tente imaginar o cristianismo o islamismo ou o hinduísmo e o mundo sem mortes o que seria também um mundo sem céu inferno ou reencarnação a ciência a ciência a ciência modernas tem uma visão totalmente diferente da vida e da morte não pensam nesta última como um mistério metafísico e certamente não a vem como a fonte do sentido da vida na verdade para pessoas modernas a morte é um problema técnico que pode e deve ser resolvido como exatamente morrem os humanos histórias fantásticas medievais descrevem a morte como uma figura envolvida por um manto negro com capuz empunhando uma grande foice um homem vive sua vida preocupando-se com isto e aquilo correndo para lá e para cá quando subitamente o anjo da morte surge à sua frente bate em seu ombro com um dedo esquelético e diz venha e o homem implora não, por favor espere só um ano um mês um dia mas a figura encapuzada sibila não você tem de vir agora e é assim que morremos na realidade contudo humanos não morrem porque uma figura envolta em um manto negro bate em seu ombro ou porque Deus assim decretou ou porque a mortalidade é parte essencial de algum grande plano cósmico humanos morrem devido a alguma falha técnica o coração para de bombear sangue a artéria principal entope com depósitos de gordura células cancerosas espalham-se no fígado germes multiplicam-se nos pulmões e de quem é a responsabilidade por todas essas falhas técnicas outros problemas técnicos o coração para de bombear o sangue porque não chega bastante oxigênio ao músculo cardíaco células cancerosas se espalham porque uma mutação genética acidental reescreve suas instruções germes se instalaram nos seus pulmões porque alguém espirrou no metrô nada metafísico somente problemas técnicos e todo problema técnico tem uma solução técnica não é preciso esperar pela volta de Cristo a terra para superar a morte alguns nerds num laboratório podem fazer isso se a morte era tradicionalmente a especialidade de sacerdotes e teólogos hoje são os engenheiros que estão assumindo o caso as células cancerosas podem ser mortas por meio de quimioterapia ou por nanorobôs os germes nos pulmões podem ser extintos com o uso de antibióticos se o coração parar de bater é possível fortificá-lo com medicamentos e choques elétricos e se isso não funcionar pode-se realizar um implante de um coração novo é verdade que no momento não dispomos de solução para todos os problemas técnicos mas é exatamente por causa disso que investimos tanto tempo e dinheiro em pesquisa sobre o câncer germes a genética e a nanotecnologia mesmo os leigos que não estão envolvidos em pesquisas científicas acostumaram-se a pensar na morte como um problema técnico quando uma mulher vai ao médico e pergunta doutor o que há de errado ele poderá responder bem você está com uma gripe ou você tem tuberculose ou você tem câncer mas nunca dirá você tem morte e é generalizada a percepção de que uma gripe a tuberculose e o câncer são problemas técnicos para os quais algum dia poderemos encontrar a solução técnica mesmo quando pessoas morrem num furacão num acidente de carro ou numa guerra tendemos a tratar esse evento como uma falha técnica que poderia e deveria ter sido evitada se o governo tivesse adotado uma política melhor se a municipalidade tivesse feito adequadamente seu trabalho se o comandante militar tivesse tomado uma decisão mais sensata a morte poderia ter sido evitada a morte tornou-se um motivo quase automático para processos legais e investigações como é possível que tenham morrido alguém em algum lugar meteu os pés pelas mãos a grande maioria dos cientistas médicos e estudiosos ainda se distancia de sonhos explícitos com a imortalidade com a alegação de que estão tentando superar este ou aquele problema específico no entanto como a velhice e a morte são o resultado de problemas específicos e nada além disso não existe um ponto no qual médicos e cientistas irão se deter e declarar até aqui e nenhum passo a mais já superamos a tuberculose e o câncer mas não vamos erguer um só dedo para combater o Alzheimer as pessoas poderão continuar a morrer desse mal não se afirma na declaração universal dos direitos do homem que os humanos tem direito a vida até os 90 anos o que se diz é que todo ser humano tem direito a vida ponto esse direito não é limitado por uma data de vencimento consequentemente uma minoria crescente de cientistas e pensadores está falando mais abertamente sobre o assunto hoje em dia e declara que a principal empreitada da ciência moderna é derrotar a morte e garantir aos humanos a juventude eterna exemplos notáveis são o gerontologista Albrecht Gray e o polímata e inventor Ray Kurzweil ganhador da medalha nacional dos Estados Unidos para tecnologia e inovação em 1999 em 2012 Kurzweil foi nomeado diretor de engenharia no Google e um ano depois o Google lançou uma subcompanhia chamada Calico cuja missão declarada é resolver a morte recentemente o Google nomeou outro verdadeiro crente na imortalidade Bill Marys para presidir o fundo de investimentos Google Ventures em uma entrevista concedida em janeiro de 2015 Marys disse se vocês me perguntarem hoje se é possível viver até os 500 anos a resposta é sim Marys dá suporte a suas corajosas palavras com investimentos pesados o Google Ventures está investindo 36% de sua carteira de 2 bilhões de dólares em startups na área da biociência inclusive projetos ambiciosos relacionados com a prorrogação da vida empregando uma analogia com o futebol americano Marys explicou que na luta contra a morte não estamos tentando avançar algumas jardas estamos tentando ganhar o jogo por quê? porque segundo ele viver é melhor do que morrer esses sonhos são compartilhados com outros luminários do Vale do Silício o cofundador do Paypal Peter Thiel confessou recentemente que tem o desejo de viver para sempre acredito que existem três modos de encarar a morte ele explicou você pode aceitá-la negá-la ou combatê-la nossa sociedade é dominada por pessoas que estão entre a negação e a aceitação eu prefiro combatê-la muitos irão rejeitar tais declarações por considerá-las fantasias de adolescentes no entanto Thiel deve ser levado muito a sério um dos mais bem sucedidos e influentes empreendedores no Vale do Silício possui uma fortuna pessoal estimada em 2,2 bilhões de dólares é bem óbvio igualdade é alt e imortalidade é in o desenvolvimento vertiginoso de campos como a engenharia genética a medicina regenerativa e a nanotecnologia estimulam profecias ainda mais otimistas alguns especialistas acreditam que os homens vão vencer a morte por volta de 2.200 outros anunciam que isso acontecerá em 2.100 Kurzweil e The Gray ainda são mais confiantes eles sustentam que qualquer pessoa que tem um corpo saudável e uma igualmente saudável conta bancária terá em 2050 uma chance séria de imortalidade enganando a morte uma década por vez segundo esses dois estudiosos a cada 10 anos aproximadamente poderemos ir a uma clínica e receber um tratamento renovador que não só irá curar doenças como também regenerar tecidos deteriorados e aumentar a eficácia de mãos olhos e cérebro antes de se realizar o próximo tratamento os médicos terão inventado uma série de novos medicamentos atualizações e uma variedade de dispositivos se Kurzweil e The Gray estão certos talvez já haja alguns imortais caminhando a seu lado na rua ao menos se você estiver andando por Wall Street ou pela 5ª Avenida na verdade eles serão amortais e não imortais ao contrário de Deus os futuros super-homens poderão morrer em alguma guerra ou em um acidente de trânsito no entanto é bem provável que isso fará dessas pessoas as mais ansiosas na história nós mortais arriscamos diariamente nossa vida porque sabemos que ela de um jeito ou de outro vai acabar assim saímos em jornadas no Himalaia nadamos no mar e participamos de outras ações perigosas como atravessar a rua ou comer fora mas se acreditarmos que podemos viver para sempre seremos loucos se apostarmos com o infinito será que teríamos um começo melhor se adotássemos metas mais modestas como duplicar a expectativa de vida no século 20 quase a duplicamos a expectativa de vida passou de 40 para 70 anos assim no século 21 poderíamos ao menos tornar possível uma nova duplicação e chegar aos 150 embora esteja muito aquém da imortalidade essa conquista iria revolucionar a sociedade humana de saída estrutura familiar matrimônio e relações entre pais e filhos seriam transformados hoje em dia as pessoas ainda esperam estar casadas até que a morte as separe e boa parte da vida gira em torno de ter e criar filhos agora tentemos imaginar uma pessoa com 150 anos de idade se se casasse aos 40 ela ainda teria 110 anos pela frente seria realista esperar que um casamento dure 110 anos até mesmo os fundamentalistas católicos viriam isso como um obstáculo em decorrência a tendência atual de casamentos em série provavelmente se intensificaria uma pessoa que tem dois filhos aos 40 anos terá quando completar 120 apenas uma lembrança remota dos anos que dedicou a sua criação um episódio menor em sua longa vida difícil dizer que tipo de relação pais e filhos poderia se desenvolver em tais circunstâncias e quanto as carreiras profissionais atualmente de modo geral estuda-se para se ter uma profissão da adolescência até pouco mais de 20 anos depois passa-se o resto da vida atuando nessa atividade obviamente existe um aprendizado mesmo quando se está com 40 ou 50 anos mas a vida costuma dividir-se em um período de aprendizagem seguido de um período de trabalho isso não vai funcionar se as pessoas começarem a viver até os 150 anos sobretudo em um mundo constantemente sacudido por novas tecnologias as carreiras serão muito mais longas e será preciso se reinventar de novo e de novo mesmo aos 90 anos ao mesmo tempo as pessoas não vão se aposentar aos 65 anos nem vão abrir caminho para a nova geração com suas ideias inovadoras e suas aspirações em uma citação famosa o físico Max Planck afirmou que a ciência avança de funeral em funeral ele quis dizer que somente quando uma geração desaparece é que surgem novas teorias com uma chance de erradicar as antigas e isso se aplica não apenas às ciências pense por um momento em seu lugar de trabalho não importa se você é um acadêmico um jornalista um cozinheiro ou um jogador de futebol como você se sentiria se seu chefe tivesse 120 anos suas ideias tivessem sido formuladas quando a rainha Vitória ainda governava e sabendo que ele provavelmente permaneceria como seu chefe por mais algumas décadas na esfera política os resultados poderiam ser ainda mais sinistros você gostaria de ver Vladimir Putin circulando por aí por mais 90 anos pensando melhor se as pessoas vivessem até os 150 anos Stalin ainda estaria em Moscou em 2016 governando firme e forte aos 138 anos o presidente Mao estaria na meia-idade com 123 anos e a princesa Elizabeth estaria esperando sentada para herdar o trono de um Jorge VI com 121 anos seu filho o príncipe Charles não chegaria a reinar antes de 2076 de volta ao domínio da realidade estamos muito longe de qualquer certeza de que as profecias de Kurzweil e de De Grey se realizarão em 2050 ou em 2100 minha opinião pessoal é de que as esperanças de juventude eterna no século 21 são prematuras e quem quer que as leve demasiadamente a sério está sujeito a sofrer um amargo desapontamento não é fácil viver com a consciência de que vamos morrer mas é muito pior acreditar na imortalidade e constatar que tudo se tratava de um equívoco embora a duração média de vida tenha duplicado nos últimos 100 anos não é razoável extrapolar e concluir que podemos duplicá-la novamente para alcançar 150 anos no século seguinte em 1900 a expectativa de vida global não excedia os 40 anos porque jovens morriam de subnutrição doenças infecciosas e violência porém quem escapava a fome a peste e a guerra podia viver até os 70 ou 80 anos que é a duração de vida natural do homo sapiens ao contrário do que em geral se supunha em séculos anteriores os septuagenários não eram considerados aberrações da natureza galileu galilei morreu com 77 anos a isaac newton com 84 e miguel ângelo viveu 88 anos sem ajuda de antibióticos vacinas ou transplante de órgãos de fato mesmo chimpanzés na selva podem ter seis décadas de vida na verdade até o presente a medicina não prolongou o tempo de vida natural do ser humano em um ano sequer sua grande conquista foi nos salvar da morte prematura e permitir que usufruamos da plenitude da existência mesmo que o câncer a diabetes e outros grandes assassinos possam ser vencidos poderíamos nos estender até os 90 anos mas isso não seria suficiente para nos levar aos 150 muito menos aos 500 anos para isso a medicina terá não só de realizar a reengenharia das estruturas e dos processos fundamentais do corpo humano como também descobrir como regenerar órgãos e tecidos não está claro se seremos capazes de fazer isso até 2100 não obstante toda tentativa frustrada de vencer a morte nos aproxima um passo do alvo e isso vai nos dar esperança e encorajar esforços ainda maiores embora provavelmente a cálico do google não vá resolver a morte a tempo de tornar imortais Sergey Brin e Larry Page cofundadores do google de certo descobertas significativas em biologia celular medicina genética e saúde humana serão realizadas a próxima geração de googlers poderá iniciar seu ataque à morte a partir de posições mais recentes e mais efetivas os cientistas que gritam imortalidade são como o garoto que gritou lobo mais cedo ou mais tarde o lobo realmente aparece mesmo que não conquistemos a imortalidade durante nossa existência a guerra contra a morte ainda será o projeto emblemático do próximo século acrescente a nossa crença na santidade da vida humana a dinâmica do estamento científico e a estas necessidades da economia capitalista e a guerra implacável contra a morte parece inevitável nosso compromisso ideológico com a vida humana nunca permitirá que simplesmente aceitemos a morte enquanto a morte for motivada por alguma coisa estaremos empenhados em superar suas causas o estado científico e a economia capitalista ficarão mais do que felizes em endossar esse empenho a maior parte de cientistas e banqueiros não se importa com o que estão trabalhando contanto que isso lhes ofereça oportunidade de fazer novas descobertas e obter maiores lucros pode alguém imaginar um desafio científico maior do que driblar a morte um mercado mais promissor do que o da juventude eterna se você tem mais de 40 anos feche os olhos por um minuto e tente se lembrar do corpo que tinha os 25 não se concentre em sua aparência mas acima de tudo em como era senti-lo você estaria disposto a pagar quanto pela oportunidade de ter aquele corpo de volta sem dúvida algumas pessoas não se importariam muito com isso mas haveria muitas outras dispostas a pagar grandes quantias constituindo um mercado quase infinito se tudo isso ainda não é o bastante o medo da morte entranhado na maioria dos humanos confere a guerra contra a morte um ímpeto irresistível desde que se conscientizaram de que a morte é inevitável as pessoas se condicionaram a suprimir o desejo de viver para sempre ou o refrearam em favor de novas metas elas querem viver para sempre e assim compõem uma sinfonia imortal empenham-se pela glória eterna em alguma guerra ou mesmo sacrificam a própria vida para que sua alma desfrute da felicidade perpétua no paraíso grande parte de nossa criatividade artística de nosso comprometimento político e de nossa fé religiosa é alimentada pelo medo da morte uma vez perguntaram ao Woody Allen que fez uma carreira fabulosa falando do medo da morte se ele esperava viver para sempre nas telas Allen respondeu eu preferiria viver em meu apartamento e acrescentou não quero atingir a imortalidade por meio do meu trabalho quero atingi-la não morrendo glória eterna cerimônias comemorativas nacionalistas e sonhos com o paraíso são substitutos muito insatisfatórios para que os humanos como Woody Allen realmente desejam não morrer se as pessoas pensarem com ou sem bons motivos que tem uma boa probabilidade de escapar da morte a vontade de viver se recusará a continuar empurrando a carroça da arte da ideologia e da religião e se lançará à frente como uma avalanche se você acha que fanáticos religiosos com olhos flamejantes e barbas esvoaçantes são cruéis espere só para ver o que farão magnatas idosos do varejo e esterelinhas de Hollywood envelhecendo quando pensarem que o elixir da vida está ao alcance deles se e quando a ciência fizer um progresso significativo na guerra contra a morte a batalha real sairá dos laboratórios para os parlamentos os tribunais e as ruas os esforços científicos o direito à felicidade o segundo grande projeto na agenda humana será provavelmente encontrar a chave para a felicidade no decorrer da história muitos pensadores e profetas e também muitas pessoas comuns definiram a felicidade e não a vida em si mesma como um bem supremo na Grécia Antiga o filósofo Epicuro explicou que o culto a deuses é um desperdício de tempo que não há existência após a morte e que a felicidade é o único propósito da vida embora tenha sido rejeitado na antiguidade o epicurismo tornou-se a concepção padrão o ceticismo em relação a uma existência após vida impele o gênero humano a buscar a imortalidade e igualmente a felicidade terrena quem gostaria de viver para sempre num tormento eterno para Epicuro a busca da felicidade era uma procura pessoal pensadores modernos em contrapartida tendem a considerá-lo um projeto coletivo sem planejamento governamental recursos econômicos e pesquisa científica ninguém conseguirá ir longe na sua busca da felicidade se seu país foi dilacerado por uma guerra se a economia está em crise e se o acesso à saúde é inexistente é bem provável que você seja infeliz no final do século 18 o filósofo britânico Jeremiah Bentham declarou que o bem supremo é a maior felicidade para o maior número de pessoas ele concluiu que o único objetivo meritório do Estado do mercado e da comunidade científica consistia em incrementar a felicidade global políticos deveriam assegurar a paz homens de negócios deveriam estimular a prosperidade e aos estudiosos caberia estudar a natureza não para uma glória maior de um rei de um país ou de Deus e sim para que você e eu possamos usufruir uma vida mais feliz durante os séculos 19 e 20 embora aparentemente muitos concordassem com a concepção de Bentham governos corporações e laboratórios focaram suas conquistas em metas mais imediatas e bem definidas os países avaliavam o sucesso pelo tamanho de seu território o aumento de sua população e o crescimento do produto interno bruto PIB e não pela felicidade de seus cidadãos nações industrializadas como Alemanha França e Japão estabeleceram sistemas gigantescos de educação saúde e bem-estar social todos com o objetivo de fortalecer a nação em vez de assegurar o bem-estar individual as escolas eram guiadas pela missão de produzir cidadãos habilitados e obedientes que serviriam a nação com lealdade aos 18 anos os jovens tinham não só de ser patriotas como também letrados para que pudessem ler a ordem do dia do brigadeiro e preparar os planos para a batalha do dia seguinte tinham de conhecer matemática para calcular a trajetória dos cartuchos de bala na artilharia ou para decifrar o código secreto do inimigo precisavam dominar razoavelmente eletricidade mecânica e medicina para estarem aptos a operar equipamentos dirigir tanques e cuidar de companheiros feridos quando deixavam um exército esperava-se que servissem a nação como funcionários professores e engenheiros construindo uma economia moderna e pagando muitos impostos o mesmo se aplicava ao sistema de saúde no final do século 19 países como França Alemanha e Japão começaram a oferecer assistência médica para as massas financiavam a vacinação de bebês dietas balanceadas para crianças e educação física para adolescentes drenaram pântanos fétidos exterminaram mosquitos e construíram sistemas centralizados de esgoto o objetivo não era fazer o povo feliz mas tornar a nação mais forte o país precisava de soldados e trabalhadores robustos mulheres saudáveis que dessem à luz mais soldados e trabalhadores e burocratas que chegassem ao escritório pontualmente às oito da manhã e não de pessoas doentes e acamadas até mesmo o sistema de bem-estar foi planejado originalmente tendo em vista o interesse da nação e não dos indivíduos necessitados Otto von Bismarck pioneiro na instituição de pensões do estado e seguridade social na Alemanha do fim do século 19 tinha como objetivo principal garantir a lealdade dos cidadãos e não incrementar seu bem-estar lutava-se pelo país aos 18 anos pagava-se impostos aos 40 porque as pessoas contavam com que o estado cuidasse delas quando estivessem com 70 em 1776 os pais fundadores dos Estados Unidos estabeleceram que o direito à busca pela felicidade era um dos três direitos inalienáveis do homem ao lado do direito à vida e do direito à liberdade no entanto é importante observar que a declaração de independência dos Estados Unidos garantia o direito de busca da felicidade e não o direito à felicidade em si crucialmente Thomas Jefferson não responsabilizou o estado pela felicidade de seus cidadãos ao contrário buscou apenas limitar seu poder a ideia era reservar ao indivíduo um âmbito privado de escolhas livre da supervisão do estado se eu achar que serei mais feliz me casando com João e não com Maria morando em São Francisco e não Salt Lake City e trabalhando como garçom e não como fazendeiro produtor de laticínios é meu direito ir em busca da felicidade do meu modo e o estado não deve intervir mesmo que minhas escolhas sejam erradas mas nas últimas décadas a situação mudou e a visão de Bentham tem sido levada mais a sério cada vez mais se acredita que os imensos sistemas estabelecidos há mais de um século para fortalecer a nação deveriam efetivamente prover felicidade e bem-estar aos cidadãos como indivíduos não estamos aqui para servir o estado ele é que deve nos servir o direito de buscar a felicidade concebido na origem como uma restrição ao poder do estado imperceptivelmente ganhou forma de direito à felicidade como se os seres humanos tivessem o direito natural de serem felizes e tudo que nos faça ficar insatisfeitos seja uma violação de nossos direitos humanos básicos de modo que o estado deveria fazer algo a respeito no século 20 talvez o principal parâmetro para avaliar o sucesso nacional fosse o PIB per capita desse ponto de vista Singapura onde cada cidadão produz em média por ano bens no valor de 56 mil dólares é considerado um país mais bem sucedido do que a Costa Rica cujos cidadãos produzem em média apenas 14 mil dólares por ano porém atualmente pensadores e até economistas defendem suplementar ou mesmo substituir o PIB pelo FIB felicidade interna bruta em inglês GDH Gross Domestic Happiness afinal o que as pessoas querem elas não querem produzir querem ser felizes a produção é importante porque provê a base material para a felicidade mas ela constitui apenas os meios e não o fim em sucessivas pesquisas os Costa riquenhos registram níveis de satisfação com a vida muito mais elevados do que os dos singapurianos o que você prefere ser um singapuriano altamente produtivo mas insatisfeito ou um menos produtivo porém satisfeito costa riquenho esse tipo de lógica pode levar a humanidade a eleger a felicidade como o segundo objetivo mais importante para o século XXI a princípio esse poderia parecer um projeto relativamente fácil se fome pestes e guerra estão desaparecendo se a humanidade experimenta um período sem precedentes de paz e prosperidade e se a expectativa de vida está aumentando dramaticamente não há por que não sermos felizes certo? é errado quando Epicuro definiu a felicidade como o bem supremo advertiu seus discípulos de que ser feliz exige trabalho duro conquistas materiais não proporcionam satisfação por muito tempo na verdade a perseguição cega do dinheiro da fama e do prazer só torna as pessoas infelizes Epicuro recomenda por exemplo comer e beber com moderação e refrear os apetites sexuais no longo prazo uma amizade profunda provoca mais alegria do que uma orgia frenética Epicuro delineou uma ética do que se deve e não se deve fazer para orientar as pessoas no traiçoeiro caminho para a felicidade Epicuro aparentemente percebeu que ser feliz não é algo que acontece com facilidade a despeito de nossas conquistas sem precedentes nas últimas décadas está longe de ser óbvio que os contemporâneos estejam significativamente mais satisfeitos do que seus ancestrais com efeito como um sinal nefasto apesar de mais prosperidade conforto e segurança a taxa de suicídios no mundo desenvolvido é muito mais elevada do que nas sociedades tradicionais no Peru na Guatemala nas Filipinas e na Albânia países em desenvolvimento onde graçam a pobreza e a instabilidade política uma pessoa em cada 100 mil comete suicídio a cada ano em países ricos e pacíficos como Suíça França Japão e Nova Zelândia 20 em cada 100 mil pessoas tiram a própria vida anualmente em 1985 a maioria dos sul-coreanos que então viviam sob uma ditadura autoritária era pobre tinha educação precária e era ligada à tradição hoje a Coreia do Sul é uma das principais potências econômicas seus cidadãos estão entre os mais instruídos no mundo e usufruem de um regime estável e comparativamente liberal e democrático contudo em 1985 cerca de nove em cada 100 mil coreanos se mataram no presente a taxa anual de suicídio mais do que triplicou é de 30 em cada 100 mil existem é claro tendências opostas e muito mais encorajadoras o drástico decréscimo na mortalidade infantil certamente acarretou um aumento da felicidade humana e em parte serviu de compensação por todo o estresse da vida moderna ainda assim apesar de sermos um pouco mais felizes do que nossos ancestrais o aumento de nosso bem-estar é muito menor do que o esperado na idade da pedra o ser humano médio tinha à sua disposição 4 mil calorias de energia por dia além de alimento esse número incluía a energia investida na preparação de ferramentas vestimentas arte e fogueiras hoje um americano médio usa 228 mil calorias diárias de energia para alimentar não apenas seu estômago mas também seu carro seu computador sua geladeira e sua televisão o americano médio usa portanto 60 vezes mais energia do que um caçador coletor da idade da pedra o americano médio é 60 vezes mais feliz não há dúvida de que podemos ser bem céticos quanto a essas visões cor de rosa e mesmo que tenhamos superado muitas agruras do passado alcançar uma felicidade afirmativa pode ser muito mais difícil do que abolir completamente sofrimento um pedaço de pão era suficiente para alegrar um camponês medieval faminto como alegrar um engenheiro entediado muito bem remunerado e obeso a segunda metade do século XX foi uma era de ouro para os Estados Unidos a vitória na segunda guerra mundial seguida de uma vitória ainda mais decisiva na guerra fria transformou-os na maior superpotência global entre 1950 e 2000 o PIB americano cresceu de 2 trilhões de dólares para 12 trilhões de dólares a renda real per capita dobrou a então recém inventada pílula anticoncepcional tornou o sexo mais livre do que nunca mulheres homossexuais afro-americanos e outras minorias finalmente ganharam uma fatia maior da torta americana carros baratos geladeiras aparelhos de ar-condicionado aspiradores de pó lavadoras de louça máquinas de lavar telefones televisões e computadores transformaram a vida cotidiana e a fizeram ficar quase irreconhecível mas estudos revelam que os níveis de percepção subjetiva de bem-estar dos americanos permaneceram mais ou menos os mesmos da década de 1950 no Japão a renda real média multiplicou-se por 5 entre 1958 e 1987 num dos mais rápidos booms econômicos da história essa avalanche de riqueza aliada a numerosas mudanças positivas e negativas no estilo de vida e nas relações sociais dos japoneses surpreendentemente teve reduzido impacto nos níveis de bem-estar subjetivo da população os japoneses na década de 1990 estavam tão satisfeitos ou insatisfeitos quanto estavam na década de 1950 a impressão que se tem é de que nossa felicidade vem de encontro a um misterioso teto de vidro que não permite seu crescimento a despeito das conquistas sem precedentes que o teto de vidro da felicidade é mantido no lugar por dois pilares sólidos um psicológico e outro biológico no nível psicológico a felicidade depende mais de expectativas do que de condições objetivas não ficamos satisfeitos com uma existência pacífica e próspera em vez disso nosso contentamento resulta de a realidade corresponder a nossas expectativas a má notícia é que à medida que as condições melhoram nossas expectativas inflam melhoras dramáticas nas condições como as que a humanidade vem experimentando em décadas recentes se traduz em expectativas maiores e não em mais contentamento se não fizermos alguma coisa quanto a isso ficaremos insatisfeitos também com nossas conquistas futuras no nível biológico tanto nossas expectativas como nossa felicidade são determinadas mais pela bioquímica do que pela situação econômica social ou política segundo o epicuro ficamos felizes quando desfrutamos de sensações agradáveis e nos sentimos livres das desagradáveis Jeremiah Bentham de modo semelhante sustentava que a natureza deu o domínio sobre o homem a dois senhores o prazer e a dor a eles sozinhos determinam tudo o que fazemos dizemos e pensamos o sucessor de Bentham John Stuart Mill explicou que a felicidade nada é senão o prazer e a libertação da dor e que para além de um e de outro não há nem o bem nem o mal aquele que buscar deduzir o bem e o mal de algo diferente como a palavra de Deus ou interesse nacional estará tentando enganá-lo e talvez enganando a si mesmo também nos tempos de Epicuro tal discurso seria uma blasfêmia nos tempos de Bentham e de Mill era subversão radical mas no início do século 21 é ortodoxia científica segundo as ciências biológicas a felicidade e o sofrimento não são mais do que sensações corporais balanceadas de maneiras diferentes nunca reagimos a acontecimentos no mundo exterior somente as sensações que ocorrem em nosso corpo ninguém sofre porque perdeu o emprego porque se divorciou ou porque o governo deu início a uma guerra o que faz as pessoas infelizes são as sensações desagradáveis verificadas no próprio corpo perder o emprego certamente pode desencadear uma depressão que é em si um tipo de sensação corporal desagradável são vários os motivos que podem nos fazer ficar com raiva porém a raiva nunca é uma abstração ela sempre é sentida como uma sensação de calor e tensão no corpo que é o que a torna tão irritante não é à toa que dizemos que estamos ardendo de raiva inversamente de acordo com a ciência ninguém fica feliz ao conseguir uma promoção ganhar na loteria ou encontrar o amor verdadeiro as pessoas ficam felizes como uma coisa e uma coisa apenas sensações de prazer no corpo imagine que você é Mario Goetze meio campo da seleção alemã no final da copa do mundo de futebol de 2014 contra a Argentina já se passaram 113 minutos e a partida segue sem gols faltam apenas 7 minutos para a temida decisão por pênaltis cerca de 75 mil fãs excitados enchem no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro e incontáveis milhões assistem ao jogo pela televisão no mundo inteiro você está a poucos metros do gol argentino quando André Schurli faz um magnífico passe em sua direção você ajeita a bola no peito ela rola até seu pé e você a chuta de voleio e a vê passar voando pelo goleiro argentino e se acomodar no interior da rede gol o estádio entra em erupção como um vulcão dezenas dezenas de milhares de pessoas gritam como loucas seus companheiros correm para abraçá-lo e beijá-lo milhões de pessoas em Berlim e em Munique e rompem em lágrimas na frente da televisão você está em êxtase mas não por causa da bola na rede argentina ou das comemorações que começam nos apinhados Biergartens da Bavária você na realidade está reagindo a uma tempestade de sensações internas arrepios percorrem sua espinha de cima a baixo ondas de eletricidade varrem seu corpo e a sensação é de que você está se dissolvendo em milhões de bolas de energia em plena explosão você não precisa marcar o gol da vitória na final da copa do mundo de futebol para ser tomado por essas sensações se você acabou de ouvir que recebeu uma promoção inesperada no trabalho e começa a dar pulos de alegria está reagindo ao mesmo tipo de sensação as partes mais profundas de sua mente nada sabem de futebol ou de empregos elas conhecem apenas sensações se você receber uma promoção mas por algum motivo não sente nenhuma sensação prazerosa não ficará satisfeito o oposto também é verdadeiro se você acabou de ser despedido ou perdeu um jogo de futebol decisivo mas está experimentando sensações muito prazerosas talvez por ter tomado algum comprimido poderá assim mesmo sentir que está no topo do mundo a má notícia é que sensações agradáveis passam rapidamente e mais cedo ou mais tarde tornam-se desagradáveis nem mesmo marcar o gol da vitória da final da copa do mundo de futebol garante felicidade eterna na verdade a partir daí tudo pode seguir ladeira abaixo de modo similar se no ano passado eu ganhei uma promoção inesperada no trabalho posso até ainda estar ocupando a nova posição mas as agradáveis sensações que experimentei ao ouvir a notícia desapareceram em poucas horas se quiser sentir novamente aquelas sensações maravilhosas terei de conseguir outra promoção e depois outra e se não a conseguir posso ficar ainda mais amargo enraivecido do que estaria se tivesse continuado a ser um humilde carregador de piano essa é a maior falha da evolução por gerações incontáveis nosso sistema bioquímico adaptou-se a necessidade de aumentar nossas probabilidades de sobrevivência e reprodução não de promover nossa felicidade o sistema bioquímico recompensa ações que levam a sobrevivência e a reprodução com sensações agradáveis mas se trata apenas de um artifício efêmero de venda nós nos esforçamos para ter comida e um parceiro ou parceira a fim de evitar sensações desagradáveis de fome e de usufruir sabores agradáveis e orgasmos prazerosos mas sabores agradáveis e orgasmos prazerosos não duram muito tempo e se quisermos tornar a senti-los teremos de sair em busca de mais comida e de parceiros ou parceiras o que aconteceria se uma mutação rara resultasse na criação de um esquilo que após comer uma única nós se tornaria capaz de desfrutar de uma sensação perene de felicidade tecnicamente isso poderia ser feito mediante novas ligações no cérebro do esquilo quem sabe isso aconteceu realmente com algum esquilo sortudo milhões de anos atrás mas se foi assim o tal esquilo teve uma vida extremamente feliz e extremamente curta e esse foi o fim da mutação rara pois o feliz animalzinho não teria se dado o trabalho de buscar mais nozes muito menos um parceiro ou parceira os esquilos rivais que sentem fome cinco minutos depois de terem comido uma noz apresentariam mais possibilidades de sobreviver e de transmitir seus genes exageração seguinte pela mesma razão as nozes que nós humanos buscamos reunir empregos lucrativos casas espaçosas parceiros ou parceiras de boa aparência raramente nos satisfazem por muito tempo alguns dirão que isso não é ruim porque não é o objetivo que nos torna felizes é a jornada escalar o monte Everest é mais prazeroso do que ficar de pé em seu topo o flerte e as preliminares são mais excitantes do que o orgasmo em si e conduzir experimentos inovadores em laboratórios é mais interessante do que receber prêmios e reconhecimento mas isso quase não modifica o quadro indica apenas que a evolução nos controla com uma grande abrangência de prazeres às vezes ela nos seduz com sensações de felicidade e tranquilidade enquanto em outras ocasiões nos empurra adiante com eletrizante sensações de júbilo e excitação quando um animal está em busca de algo que aumente suas probabilidades de sobrevivência e reprodução por exemplo alimento parceiros ou status social o cérebro produz sensações de vigilância e de excitação que o impelem a fazer esforços ainda maiores pois elas são muito agradáveis num experimento famoso cientistas conectaram eletrodos ao cérebro de ratos os quais permitiam aos animais criar sensações de excitação simplesmente apertando um pedal quando se ofereceu aos ratos a opção entre ganhar uma comida saborosa ou apertar o pedal eles preferiram o pedal algo similar à preferência das crianças em jogar videogame e descer para jantar os ratos pressionavam o pedal sem parar até desabarem de fome e exaustão humanos também preferem a excitação da corrida ao descanso nas láureas do sucesso mas o que faz a corrida tão atraente são os estimulantes que a acompanham ninguém escolheria escalar montanhas jogar videogame ou marcar um encontro a cegas se essas atividades fossem acompanhadas apenas de sensações desagradáveis de estresse desespero ou tédio no entanto as sensações de excitação da corrida são tão transitórias quanto as sensações jubilosas de vitória o Dom Juan que aproveita a empolgação de um encontro o homem de negócios que rói as unhas enquanto observa os altos e baixos do índice Dow Jones e o jogador de games que curte a matança de monstros que está promovendo na tela do computador nenhum deles vai sentir alguma satisfação com o ato de relembrar as aventuras já vividas como os ratos que apertam pedal repetidas vezes os galanteadores os magnatas dos negócios e os jogadores de videogame precisam ter novas sensações todos os dias pior nesses casos as expectativas se adaptam às condições e os desafios de ontem tornam-se rápido demais o tédio de hoje talvez a chave para a felicidade não seja nem a corrida nem a medalha de ouro e sim a combinação de doses certas de excitação e tranquilidade mas a maioria das pessoas tende a saltar toda a distância que vai do estresse ao tédio esqueço o crescimento econômico as reformas sociais e as revoluções políticas para elevar os níveis globais de felicidade precisamos manipular a bioquímica humana e é exatamente isso que começamos a fazer durante as últimas décadas 50 anos atrás as drogas psiquiátricas carregavam em seu bojo um grave estigma hoje esse estigma foi quebrado para o bem ou para o mal uma porcentagem crescente da população toma remédios psiquiátricos regularmente não apenas para curar doenças mentais debilitantes mas também para enfrentar depressões mais corriqueiras e melancolias ocasionais por exemplo o número crescente de crianças em idade escolar toma estimulantes como a ritalina em 2011 3,5 milhões de crianças americanas tomaram medicamentos para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH no Reino Unido o número se elevou de 92 mil crianças em 1997 para 786 mil em 2012 o objetivo original consistia em tratar distúrbios de atenção mas hoje crianças totalmente saudáveis ingerem esses remédios para melhorar o desempenho e atender as crescentes expectativas de pais e professores muitos se opõem a isso e alegam que o problema está no sistema educacional e não nas crianças se existem alunos que sofrem de transtornos de atenção e de estresse e tiram notas baixas talvez a culpa deve ser atribuída aos métodos de ensino antiquados as classes lotadas e a um ritmo de vida que não é natural talvez devamos modificar as escolas e não as crianças é interessante ver como esses argumentos evoluíram os métodos educacionais tem sido motivo de discussão há milhares de anos tanto na China como na Grã-Bretanha vitoriana cada um tinha um método de sua preferência e se opunha veementemente às alternativas existentes mas há um ponto com que todos sempre concordaram para poder melhorar a educação era preciso mudar as escolas hoje pela primeira vez na história algumas pessoas pensam que seria mais eficaz mudar a bioquímica dos alunos com os exércitos acontece o mesmo 12% dos soldados americanos no Iraque e 17% dos soldados americanos no Afeganistão tomavam ou pílulas para dormir ou antidepressivos como recurso para lidar com a pressão e angústia provocadas pela guerra medo depressão e trauma não são causados por tiros armadilhas explosivas ou carros-bombas são causados por hormônios neurotransmissores e redes neurais dois soldados podem estar ombro a ombro em uma tocaia um vai ficar paralisado pelo terror perder a noção do que está acontecendo e ter pesadelos durante anos depois do ocorrido e o outro vai avançar corajosamente e ganhar uma medalha a diferença está na bioquímica dos soldados se encontrarmos um modo de controlá-la de um só golpe produziremos soldados mais felizes e exércitos mais eficazes a busca bioquímica da felicidade é também a principal causa do crime no mundo em 2009 metade dos internos em prisões federais nos Estados Unidos estava nessa condição por causa de drogas 38% dos prisioneiros na Itália foram condenados por crimes relacionados com drogas 55% dos presos no Reino Unido relataram ter cometido seus crimes em conexão com o consumo ou tráfico de drogas um relatório de 2001 revelou que 62% dos condenados na Austrália estavam sob influência de drogas quando cometeram o crime pelo qual estavam encarcerados pessoas consomem bebidas alcoólicas para esquecer fumam baseados para se sentirem em paz fazem uso de cocaína e metanfetaminas para ficarem espertas e confiantes enquanto o êxtase proporciona uma sensação de êxtase e o LSD faz o usuário ir ao encontro de Luce in the Sky with Diamonds o que algumas pessoas esperam alcançar estudando trabalhando ou criando uma família outras tentam obter muito mais facilmente por meio da dosagem correta de moléculas essa é uma ameaça existencial à ordem social e econômica motivo pelo qual os países estão travando uma obstinada sangrenta e desesperada guerra contra o crime bioquímico o Estado espera poder regular a busca bioquímica da felicidade separando as manipulações ruins das boas o princípio é claro as manipulações bioquímicas que fortalecem a estabilidade política a ordem social e o crescimento econômico são permitidas e até mesmo estimuladas como aquelas que acalmam crianças hiperativas na escola ou empurram soldados ansiosos para a batalha manipulações que ameacem a estabilidade e o crescimento são banidas mas a cada ano surgem novas drogas nos laboratórios das universidades companhias farmacêuticas e organizações criminosas e as necessidades do Estado e do mercado também continuam mudando à medida que se acelera a busca bioquímica da felicidade reconfigura a política a sociedade e a economia e fica cada vez mais difícil mantê-la sob controle e as drogas são só o começo em laboratórios de pesquisa especialistas já estão trabalhando no desenvolvimento de métodos mais sofisticados de manipular a bioquímica humana com o envio de estímulos nervosos diretamente aos pontos específicos no cérebro ou com o uso da genética para projetar a planta do corpo independentemente de qual seja o método correto alcançar a felicidade por meio de manipulação biológica não será fácil pois requer a alteração dos padrões fundamentais da vida tampouco foi fácil vencer a fome a peste e a guerra estamos longe da certeza de que a humanidade deve investir tanto esforço na busca bioquímica da felicidade haverá quem diga simplesmente que a felicidade não tem importância e que é um engano considerar que a satisfação individual é a meta mais elevada da sociedade humana outros talvez concordem com a máxima de que a felicidade é realmente o bem supremo mas vão discutir a definição biológica da felicidade como o ato de desfrutar sensações prazerosas há cerca de dois mil e trezentos anos Epicura divertiu seus discípulos de que a busca sem moderação do prazer provavelmente os faria infelizes e não o contrário alguns séculos antes Buda fez uma declaração ainda mais radical ao ensinar que a busca de sensações prazerosas é com efeito a verdadeira raiz do sofrimento essas sensações são apenas vibrações efêmeras e inexpressivas mesmo quando as experimentamos não reagimos a elas com contentamento em vez disso ansiamos por mais não importa portanto quantas sensações de bem-aventurança ou excitação alguém possa experimentar elas sempre serão insuficientes se eu identificar felicidade com sensações prazerosas passageiras e ansiar por experimentá-las mais e mais não teria escolha senão a de buscá-las constantemente quando afinal as tenho elas desaparecem rapidamente porém como a mera lembrança de prazeres passados não me satisfazem tenho de começar novamente ainda que continue essa busca durante décadas ela nunca será uma conquista duradoura pelo contrário quanto mais eu ansiar por sensações prazerosas mais estressado e insatisfeito vou ficar para alcançar a felicidade real os humanos tem de desacelerar e não acelerar em sua busca por sensações prazerosas essa visão budista da felicidade tem muito em comum com a visão bioquímica ambas concordam com a noção de que as sensações prazerosas desaparecem tão rapidamente quanto emergem e que enquanto as pessoas ansiarem por sensações prazerosas sem de fato as experimentar elas permanecerão insatisfeitas no entanto esse problema comporta duas soluções diferentes a solução bioquímica consiste em desenvolver produtos e tratamentos que vão oferecer aos humanos um fluxo sem fim de sensações prazerosas assim eles sempre desfrutarão da certeza de tê-las buda sugeriu que reduzíssemos nosso anseio por sensações prazerosas e não conferíssemos a elas o controle de nossa vida segundo o buda podemos treinar nossas mentes a observar cuidadosamente como surgem e passam todas as sensações quando a mente aprende a enxergar nossas sensações tais como elas são ou seja vibrações efêmeras e inexpressivas perdemos o interesse em persegui-las pois qual o sentido de correr atrás de algo que desaparece tão rápido quanto surge atualmente a humanidade tem muito mais interesse na solução bioquímica não importa o que dizem os monges em suas cavernas no Himalaia ou os filósofos em suas torres de marfim para o rolo compressor capitalista felicidade é prazer ponto cada ano que passa diminui nossa tolerância em relação às sensações que não oferecem prazer e aumenta nossa ânsia por sensações que o provocam tanto a pesquisa científica como a atividade econômica estão engrenadas para atingir esse fim e a cada ano se produzem analgésicos mais potentes novos sabores de sorvetes colchões mais confortáveis e mais jogos viciantes para nossos smartphones a fim de que não tenhamos um só momento de tédio enquanto esperamos o ônibus e tudo isso não será suficiente é claro como a evolução não adaptou o homo sapiens a experimentar um prazer constante e se é isso que mesmo assim a humanidade deseja sorvete e smartphone não vão fornecer o prazer procurado será necessário mudar nossa bioquímica e fazer a reengenharia de nosso corpo e mente estamos trabalhando nisso os deuses do planeta terra ao buscar a felicidade e a imortalidade os humanos estão na verdade tentando promover-se a condição de deuses não só porque esses atributos são divinos mas igualmente porque para superar a velhice e o sofrimento terão de adquirir primeiro um controle de caráter divino sobre o próprio substrato biológico se algum dia detivermos o poder de excluir a morte e a dor de nosso sistema esse poder provavelmente será suficiente para estruturar nosso sistema do jeito que quisermos e para manipular nossos órgãos emoções e inteligência de várias maneiras seria possível adquirir a força de Hércules a sensualidade de Afrodite a sabedoria de Atena ou a loucura de Dioniso se esse fosse o seu desejo até agora aumentar o poder do homem consistiu principalmente em aprimorar suas ferramentas externas no futuro pode tratar-se mais de aprimorar o corpo e a mente humanos ou de nos fundirmos diretamente com nossas ferramentas a elevação dos humanos a condição de deuses pode seguir qualquer um dentre estes três caminhos engenharia biológica engenharia cibernética e engenharia de seres não orgânicos a engenharia biológica começa com a noção de que estamos longe de constatar todo o potencial dos corpos orgânicos durante quatro bilhões de anos a seleção natural vem fazendo ajustes e correções nesses corpos de modo que passamos de amebas a répteis a mamíferos e a sapiens contudo não há motivo para pensar que sapiens seja o último estágio mudanças relativamente pequenas em genes hormônios e neurônios foram suficientes para transformar o homo erectus que não conseguiu produzir algo mais impressionante do que facas feitas de lascas de pedra em homo sapiens que produzem espaçonaves e computadores o que resultaria de mais algumas pequenas mudanças em nosso DNA no sistema hormonal ou na estrutura do cérebro a bioengenharia não vai ficar esperando pacientemente a seleção natural realizar a sua mágica bioengenheiros vão pegar o velho corpo do sapiens e reescrever intencionalmente seu código genético reconectar seus circuitos cerebrais alterar seu equilíbrio bioquímico e até mesmo provocar o crescimento de novos membros disso resultarão novas entidades divinas que poderão ser tão diferentes de nós sapiens quanto somos diferentes do homo erectus a engenharia cibernética dará um passo a mais ao fundir o corpo orgânico com dispositivos não orgânicos como mão biônicas olhos artificiais ou milhões de nanorobôs que navegarão na corrente sanguínea com o propósito de diagnosticar doenças e corrigir danos um ciborgue poderia dispor de capacidades muito além daquelas comuns a qualquer corpo orgânico por exemplo para funcionar todas as partes de um corpo orgânico tem de estar em contato direto umas com as outras se o cérebro de um elefante está na índia seus olhos e orelhas na china e suas patas na austrália provavelmente se trata de um animal morto e mesmo que em algum misterioso sentido esteja vivo não poderá ver ouvir ou andar um ciborgue em contrapartida poderia existir em vários lugares ao mesmo tempo uma médica ciborgue poderia realizar cirurgias de emergência em tóquio em chicago numa estação espacial em marte sem jamais sair de seu consultório em estocolmo ela precisaria apenas de uma conexão rápida de internet e alguns pares de olhos e mãos biônicos pensando melhor por que pares por que não quartetos de fato mesmo estes são na realidade supérfluos por que uma médica ciborgue deveria ter um bisturi na mão já que poderia conectar sua mente diretamente ao instrumento isso pode soar como ficção científica mas já é realidade recentemente macacos aprender a controlar mãos e pés biônicos desconectados do corpo por meio de eletrodos implantados no cérebro pacientes com paralisia são capazes de movimentar membros biônicos ou de operar computadores apenas com a força do pensamento se você quiser poderá controlar remotamente dispositivos elétricos em sua casa usando um capacete elétrico capaz de ler a mente o capacete não requer implantes cerebrais uma vez que seu funcionamento depende da leitura dos sinais elétricos que passam no couro cabeludo se quiser acender a luz na cozinha apenas coloque o capacete imagine algum sinal previamente programado movimentar a mão direita por exemplo e o interruptor é acionado pode-se comprar um capacete desses online por meros 400 dólares no início de 2015 centenas de trabalhadores no centro de alta tecnologia epsenter em estocolmo na suécia tiveram microchips implantados nas mãos com o tamanho aproximado de um grão de arroz esses chips armazenam informações de segurança personalizadas que permitem aos trabalhadores abrir portas e operar fotocopiadoras com o movimento das mãos espera-se que em breve seja possível fazer pagamentos da mesma maneira um dos cérebros por trás dessa iniciativa Hannes Joblad explicou nós interagimos com tecnologia o tempo todo hoje em dia alguma confusão com códigos PIN e senhas não seria mais fácil então usar as mãos mas mesmo a engenharia cibernética é relativamente conservadora ao assumir que os cérebros orgânicos continuarão a ser os centros de comando e controle da vida uma abordagem mais ousada dispensa totalmente as partes orgânicas com a expectativa de dominar a engenharia de seres completamente não orgânicos redes neurais serão substituídas por softwares inteligentes que poderiam surfar em mundos virtuais e não virtuais livres das limitações da química orgânica depois de 4 bilhões de anos perambulando no reino dos compostos orgânicos a vida eclodirá na vastidão do reino inorgânico e assumirá formas que não podemos vislumbrar mesmo em nossos sonhos mais loucos afinal esses sonhos ainda são produto da química orgânica sair fora do reino orgânico poderia permitir que a vida finalmente saísse do planeta terra também durante 4 bilhões de anos a vida permaneceu confinada a este minúsculo fragmento de planeta porque a seleção natural fez todos os organismos serem totalmente dependentes de condições exclusivas desta rocha voadora nem mesmo as bactérias mais resistentes podem sobreviver em Marte uma inteligência artificial não orgânica em contraste vai achar que é muito mais fácil colonizar outros planetas a substituição da vida orgânica por seres inorgânicos pode portanto ser a semente de um futuro império galáctico governado por símiles de Mr. Dados e não por Darth Vader não sabemos para onde esses caminhos podem nos levar nem que aparência terão nossos descendentes divinoides predizer o futuro nunca foi fácil e biotecnologias avançadas podem dificultar essa empreitada por mais difícil que seja prever o impacto de novas tecnologias em campos como transportes comunicação e energia tecnologias para o aprimoramento de seres humanos representam um tipo de desafio totalmente distinto como podem ser usadas para transformar mentes e desejos humanos pessoas que têm mentes e desejos atuais não podem por definição compreender suas implicações por milhares de anos reviravoltas tecnológicas econômicas sociais e políticas fizeram parte da história mas algo permaneceu constante a humanidade por isso ainda conseguimos nos reconhecer nas páginas da bíblia nos textos de confúcio ou nas tragédias de sófocles e eurípides esses clássicos foram criados por humanos como nós e sentimos que eles falam a nosso respeito em produções teatrais modernas édipo hamlet e otello poderiam vestir jeans e camisetas e ter contas no facebook mas seus conflitos emocionais seriam os mesmos dos da peça original no entanto assim que a tecnologia permitir a reengenharia das mentes humanas o homo sapiens vai desaparecer a história humana caminhará para seu fim e um tipo de processo completamente novo vai surgir incompreensível para pessoas como você e eu muitos estudiosos tentam prever qual será o aspecto do mundo em 2100 ou em 2200 é uma perda de tempo qualquer previsão para ser válida deve levar em conta a capacidade de reengenharia das mentes humanas e isso é impossível há muitas respostas sensatas para a pergunta o que pessoas com mentes como as nossas fariam com a biotecnologia porém não há boas respostas para esta o que seres com um tipo diferente de mente fariam com a biotecnologia tudo o que podemos dizer é que pessoas como nós provavelmente usariam a biotecnologia na reengenharia das próprias mentes e que nossas mentes atuais não conseguem captar o que pode acontecer depois mesmo que os detalhes sejam obscuros podemos ter uma noção correta da direção geral da história no século 21 o terceiro grande projeto da humanidade será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o homo sapiens à condição de homo deus esse terceiro projeto obviamente engloba os dois primeiros e é por eles alimentado queremos ter a capacidade de fazer a reengenharia de nosso corpo e mente acima de tudo para escapar a velhice a morte e a infelicidade mas uma vez dispondo disso o que mais poderíamos fazer com tal capacidade assim bem podemos pensar que a nova agenda humana na realidade consiste em um só projeto com muitos ramos alcançar a divindade se isso não soa científico ou se parece totalmente excêntrico é porque com frequência as pessoas entendem mal o sentido da divindade divindade não é uma vaga qualidade metafísica e não é o mesmo que onipotência quando se fala em elevar humanos à condição de deuses a ideia diz mais respeito aos deuses gregos ou aos devas hindus do que a um pai celestial bíblico e onipotente nossos descendentes ainda teriam seus pontos fracos suas imperfeições e limitações assim como Zeus e Indra tiveram os seus mas seriam capazes de amar odiar criar e destruir numa escala muito maior do que a nossa no decorrer da história acreditou-se que a maioria dos deuses não era onipotente mas possuía super capacidades específicas tais como a de projetar e criar seres vivos transformar o próprio corpo controlar o meio ambiente e o clima ler mentes e se comunicar à distância movimentar-se a velocidades muito altas e obviamente escapar da morte e viver infinitamente os seres humanos estão tratando de adquirir todas essas capacidades e outras mais certas aptidões tradicionais que durante milênios foram consideradas divinas tornaram-se tão comuns que quase não pensamos nelas hoje uma pessoa mediana se move e se comunica a grandes distâncias com muito mais facilidade do que antigos deuses gregos hindus ou africanos por exemplo o povo Igbo da Nigéria acredita que no início Shuku o deus da criação quis fazer as pessoas imortais ele mandou um cão dizer aos humanos que deveriam borrifar o corpo dos mortos com cinzas e com isso o corpo voltaria à vida infelizmente o cão estava cansado e demorou-se no caminho o impaciente Shuku enviou então uma ovelha dizendo-lhe que se apressasse em levar essa importante mensagem mas quando chegou a seu destino a ofegante ovelha confundiu as instruções e disse aos humanos que enterrassem seus mortos por essa razão a morte tornou-se permanente por isso até hoje nós humanos temos de morrer se Shuku em vez de se valer de cães morosos ou ovelhas obtusas para transmitir suas mensagens ao menos tivesse uma conta no twitter em antigas sociedades agrícolas a maioria das religiões não girava em torno de questões metafísicas e do pós-vida mas da mundana questão de aumentar a produção agrícola assim o antigo testamento nunca promete nenhuma recompensa ou punição após a morte em vez disso diz ao povo de israel se vocês cumprirem rigorosamente os mandamentos que lhes estou dando eu enviarei chuva sobre a terra e sua estação e vocês colherão grão vinho e óleo eu lhes proverei pasto nos campos para seu gado e vocês comerão e se fartarão tenham cuidado de outro modo seus corações os enganarão e vocês se voltarão para servir outros deuses e os cultuar a ira de deus arderá contra vocês de tal modo que ele conterá os céus e não choverá a terra não concederá seu produto e vocês serão rapidamente desprovidos da boa terra que o senhor está prestes a lidar deuteronômio capítulo 11 versículos 13 e 17 atualmente cientistas podem fazer muito melhor do que o deus do antigo testamento graças a fertilizantes artificiais inseticidas industriais e safras geneticamente modificadas a produção agrícola hoje ultrapassa as mais altas expectativas que os antigos agricultores tinham de seus deuses e o ressecado estado de israel não teme mais que alguma divindade irada contenha os céus e detenha todas as chuvas pois os israelenses construíram recentemente uma imensa usina de dessalinização na costa do mediterrâneo de modo que já podem extrair a água potável do mar até agora estávamos competindo com os deuses da antiguidade na criação de ferramentas cada vez melhores num futuro não tão distante poderíamos criar super humanos capazes de exceder os deuses antigos não em suas ferramentas mas em suas faculdades corporais e mentais se e quando chegarmos lá no entanto a divindade terá se tornado tão corriqueira quanto o ciberespaço uma maravilha das maravilhas que já consideramos como certa é certo que os humanos se esforçarão para atingir a divindade pois tem muitos motivos para querer essa atualização e muitos caminhos para consegui-la mesmo que um caminho promissor se revele um beco sem saída rotas alternativas permanecerão abertas por exemplo talvez descobramos que o genoma humano é complicado demais para ser manipulado com seriedade mas isso não impede o desenvolvimento de interfaces entre cérebro computador nanorobôs ou inteligência artificial não é preciso entrar em pânico contudo pelo menos não imediatamente a elevação dos sapiens a um nível superior será mais um processo histórico gradual do que um apocalipse hollywoodiano o homo sapiens não vai ser exterminado por um levante de robôs é mais provável que sua atualização ocorra passo a passo fundindo-se no processo com robôs e computadores até que nossos descendentes olhem para trás e se dêem conta de que não são mais o tipo de animal que escreveu a bíblia construiu a grande muralha da china e rio das graças de charlie chaplin isso não vai acontecer em um dia nem um ano na verdade já está acontecendo neste momento como resultado de inúmeras ações cotidianas todo dia milhões de pessoas decidem dar a seu smartphone um pouco mais de controle sobre suas vidas ou experimenta uma droga antidepressiva nova e alguém pode por favor pisar nos freios explicações tranquilas a parte muitas pessoas entram em pânico quando ouvem falar dessa possibilidade elas estão felizes de seguir as recomendações de seus smartphones ou de tomar qualquer droga prescrita por seu médico mas quando ouvem falar de humanos elevados a categoria de super humanos dizem espero estar morto antes que isso aconteça uma amiga me disse uma vez que o que mais teme quanto a envelhecer é tornar-se irrelevante uma mulher nostálgica incapaz de compreender o mundo a sua volta ou de contribuir para ele é isso que tememos coletivamente como espécie quando ouvimos falar de super humanos sentimos que em um mundo assim nossa identidade nossos sonhos e até nossos temores serão irrelevantes e não teremos mais nada com o que contribuir o que quer que você seja hoje um jogador de críquete e hindu devoto ou uma ambiciosa jornalista lésbica num mundo pós atualização você se sentiria como um caçador do Neandertal em Wall Street você não teria uma sensação de pertencimento os Neandertais não tinham de se preocupar com o Nasdaq já que estavam protegidos dele por dezenas de milhares de anos no entanto o mundo como entendemos hoje pode entrar em colapso em décadas não podemos contar com a morte para nos salvar da irrelevância mesmo que os deuses não caminhem por nossas ruas em 2100 a tentativa de elevar o Homo Sapiens provavelmente tornará o mundo irreconhecível ainda neste século a pesquisa científica e os desenvolvimentos tecnológicos estão se processando em um ritmo muito mais rápido daquele que a maioria de nós pode compreender se você conversar com especialistas muitos deles lhe dirão que ainda estamos muito distantes de ter bebês geneticamente programados ou inteligência artificial em nível humano mas a maioria deles pensa numa escala de tempo regida por bolsas acadêmicas e empregos em faculdades portanto muito distante pode significar 20 anos e nunca pode denotar nada mais que 50 anos lembro o dia em que deparei com a internet pela primeira vez foi em 1993 quando eu cursava o ensino médio fui com alguns companheiros visitar um amigo chamado Ido hoje um cientista de computação queríamos jogar ping-pong Ido era aficionado de computadores e antes de abrir a mesa de ping-pong insistiu em nos mostrar a mais recente maravilha de sua área conectou um cabo telefônico ao seu computador e pressionou algumas teclas por um minuto tudo o que conseguimos ouvir foram rangidos guinchos zumbidos e depois silêncio não tinha dado certo nós resmungamos e protestamos mas Ido tentou mais uma vez e outra e outra finalmente ele deu um grito e anunciou que tinha conseguido conectar seu computador ao computador central da universidade que ficava ali perto e o que tem no computador central perguntamos bem ele admitiu ainda não tem nada mas dá para pôr todo tipo de coisas lá como o que perguntamos não sei ele disse todo tipo de coisas isso não soava muito promissor vamos jogar ping pong e nas semanas seguintes nos divertimos com um novo passatempo fazendo graça da ridícula ideia de Ido isso foi mais ou menos de 25 anos atrás em relação ao momento em que escrevo quem sabe o que vai se passar em 25 anos a partir de agora é por isso que cada vez com mais frequência indivíduos organizações corporações e governos estão pensando muito seriamente na busca da imortalidade da felicidade e de poderes divinos companhias de seguro fundos de pensão sistemas de saúde e ministérios de fazenda estão horrorizados com salto na expectativa de vida humana as pessoas estão vivendo muito mais do que se esperava e não há dinheiro suficiente para pagar sua aposentadoria e os tratamentos médicos de que necessitam os 70 anos nos ameaçam tornar-se os novos 40 e especialistas defendem a elevação da idade de aposentadoria e a reestruturação do mercado de trabalho quando nos damos conta da rapidez com que nos aproximamos do grande desconhecido e de que não podemos contar nem mesmo com a morte para nos proteger disso nossa reação é esperar que alguém pise nos freios para nos desacelerar mas não podemos pisar nos freios por diversas razões primeiro ninguém sabe onde os freios estão embora alguns especialistas conheçam bem os desenvolvimentos em algum campo como é o caso da inteligência artificial da nanotecnologia de megadados ou da genética ninguém é especialista em tudo ninguém portanto é capaz de ligar todos os pontos e enxergar o quadro completo os diversos campos influenciam uns aos outros de maneiras tão intricadas que mesmo as mentes mais avançadas não conseguem prever como descobertas em inteligência artificial podem impactar a nanotecnologia ou vice-versa ninguém consegue absorver todas as recentes descobertas científicas ninguém é capaz de predizer qual será o aspecto da economia global daqui a 10 anos e ninguém tem uma pista de para onde estamos indo nessa carreira desabalada como ninguém compreende o sistema como um todo ninguém pode fazê-lo parar segundo se alguém de algum modo conseguir pisar nos freios nossa economia vai entrar em colapso assim como a sociedade como será explicado em um capítulo adiante a economia moderna precisa de um crescimento constante e por tempo indefinido para sobreviver se o crescimento parar a economia não vai se ajustar num patamar mais baixo num equilíbrio aconchegante ela se despedaçará é por isso que o capitalismo nos incentiva a buscar a imortalidade a felicidade e a divindade há um limite para o número de sapatos que podemos calçar para o número de carros que podemos guiar e para os dias de férias que podemos usufruir uma economia construída sobre um crescimento perpétuo apresenta uma necessidade interminável de projetos tais como a busca da imortalidade da felicidade e da divindade bem mesmo com uma necessidade sem fim de projetos por que não se fixar na felicidade e na imortalidade deixando de lado a amedrontadora questão dos poderes sobre humanos porque eles são inseparáveis dos outros dois quando se desenvolvem pernas biônicas que permitem a paraplégicos caminhar novamente a mesma tecnologia pode ser aprimorada para pessoas saudáveis quando se descobre como deter a perda de memória dos hitosos os mesmos tratamentos poderiam ser aplicados para melhorar a memória dos jovens não existe uma linha que separa claramente a cura do aprimoramento a medicina quase sempre atua salvando pessoas de se posicionarem abaixo dos padrões existentes mas as mesmas ferramentas e o mesmo know-how podem mais tarde ser usados para elevá-los o viagra começou como um tratamento para problemas de pressão sanguínea para surpresa e deleite da Pfizer acabou se revelando como uma droga que também pode se sobrepor à impotência ele permitiu a milhões de homens recuperar aptidões sexuais normais mas não demorou muito para que homens que não enfrentavam problemas de impotência passassem a usar a mesma pílula para elevar o padrão e adquirir uma potência sexual que não tinham antes o que acontece com drogas específicas pode acontecer também com campos inteiros da medicina a cirurgia plástica moderna surgiu na primeira guerra mundial quando Harold Gillies começou a tratar de lesões faciais no hospital militar de Aldershot quando a guerra terminou os cirurgiões descobriram que aquelas técnicas poderiam transformar narizes perfeitamente saudáveis mas feios em espécimes mais bonitos embora a cirurgia continuasse a ajudar os doentes e os lesionados cada vez mais atenção foi dedicada ao aprimoramento do salão mesmo poderia acontecer com a engenharia genética se um bilionário declarasse abertamente o desejo de criar uma prole super inteligente haveria clamor público mas isso não vai acontecer desse modo mas provavelmente vamos deslizar por uma encosta escorregadia que tem início com pais cujo perfil genético poria seus filhos em alto risco de ser importadores de doenças genéticas fatais eles então realizam a fertilização in vitro e testam o DNA do óvulo fertilizado se tudo estiver em ordem ótimo mas se o teste de DNA revelar mutações indesejadas o embrião é destruído mas por que arriscar fertilizando um único óvulo melhor seria fertilizar vários de maneira que ainda que se 3 ou 4 fossem defeituosos haveria pelo menos um bom quando esse procedimento de seleção in vitro se tornar aceitável e barato seu emprego poderá se disseminar mutações constituem um risco onipresente todas as pessoas carregam em seu DNA algumas mutações danosas e alelos que estão aquém da condição ótima a reprodução sexual é uma loteria uma anedota famosa e provavelmente apócrifa conta de uma conversa em 1923 entre o prêmio Nobel de literatura anatole france e a bela e talentosa dançarina isadora duncan debatendo o então popular movimento pela eugenia duncan disse imagine só uma criança com a minha beleza e o seu cérebro france retrucou sim mas imagine uma criança com a minha beleza e o seu cérebro bem se é assim por que não viciar a loteria fertilize vários óvulos e escolha aquele que apresentar a melhor combinação desde que a pesquisa com células-tronco nos permite criar um suprimento ilimitado de embriões humanos com baixo custo é possível selecionar o bebê ideal entre centenas de candidatos todos carregando nosso DNA todos perfeitamente naturais e nenhum deles requerendo uma engenharia genética futurista se fizermos a iteração desse procedimento por algumas gerações facilmente obteremos super-humanos ou uma repugnante distopia e se depois de fertilizar numerosos óvulos descobrirmos que todos eles contêm algumas mutações letais destruiríamos todos os embriões em vez disso por que não substituir os genes problemáticos um método bem sucedido para isso envolve o DNA mitocondrial mitocondrias são minúsculas organelas no interior de células humanas que produzem a energia usada pela célula elas têm o próprio grupo de genes que é completamente separado do DNA no núcleo da célula o DNA mitocondrial defeituoso acarreta várias doenças debilitantes ou mesmo fatais com a atual tecnologia in vitro é tecnicamente factível vencer doenças genéticas mitocondriais por meio da criação de bebês com três pais o DNA nuclear do bebê vem de dois pais enquanto o DNA mitocondrial vem de uma terceira pessoa em 2000 Sharon Sarinen de West Bloomfield Michigan deu à luz uma bebê saudável Alana o DNA nuclear de Alana veio de sua mãe Sharon e de seu pai Paul mas seu DNA mitocondrial veio de outra mulher de uma perspectiva puramente técnica Alana tem três pais biológicos um ano depois em 2001 o governo dos Estados Unidos baniu esse tratamento em face de preocupações relacionadas com segurança e considerações éticas no entanto em 3 de fevereiro de 2015 o parlamento britânico votou a favor da chamada lei do embrião de três pais que permite a realização desse tratamento e a pesquisa a ele relacionada no Reino Unido hoje é tecnicamente inexequível e ilegal substituir o DNA nuclear mas se e quando as dificuldades técnicas forem resolvidas a mesma lógica que favoreceu a substituição de DNA mitocondrial defeituoso poderia afiançar tal procedimento com o DNA nuclear depois da seleção e da substituição o passo potencial seguinte é o da correção uma vez que se torne possível corrigir genes letais por que passar pelo transtorno de inserir algum DNA estranho quando se pode reescrever o código e transformar um perigoso gene mutante em sua versão benigna poderíamos então começar a usar o mesmo mecanismo para consertar além de genes letais todos os responsáveis por doenças menos fatais como o autismo a obesidade e a estupidez quem ia querer que seu filho sofresse de algum desses males suponha que um teste genético indicasse que sua filha ainda por nascer seria inteligente bonita e bondosa mas que sofreria de depressão crônica você não gostaria de salvá-la de anos de sofrimento com uma intervenção rápida e indolor num tubo de ensaio e já que você está por ali por que não dar um pequeno empurrão a criança a vida é dura e desafiadora até mesmo para pessoas saudáveis assim seria muito conveniente que a menininha tivesse um sistema imunitário mais forte que o normal uma memória acima da média ou um humor especialmente bom talvez você não quisesse isso para sua filha mas e se os vizinhos fizessem isso para os filhos deles você deixaria sua filha para trás e se o governo proibisse todos os cidadãos de praticar engenharia genética com seus bebês e os norte-coreanos a utilizassem resultando na produção de gênios espantosos artistas e atletas que de longe iriam nos superar em desempenho dessa maneira engatinhando estamos a caminho de um catálogo genético de crianças curar é a justificativa inicial para cada uma dessas atualizações encontre alguns professores que fazem experimentos em engenharia genética ou em interfaces entre cérebro e computador e pergunte-lhes por que estão envolvidos em tal pesquisa muito provavelmente a resposta se relacionaria à cura de doenças com a ajuda da engenharia genética explicariam podemos vencer o câncer e se pudéssemos conectar cérebros e computadores diretamente poderíamos curar a esquizofrenia talvez mas isso não termina por aí quando conectarmos com êxito cérebros e computadores usaremos essa tecnologia somente para curar a esquizofrenia se alguém realmente acredita nisso então ele ou ela pode saber muito sobre cérebros e computadores porém muito pouco sobre a psique e a sociedade humanas depois de feita uma descoberta importante não se poderá restringir seu uso para cura nem proibir totalmente sua aplicação para atualizações claro que os humanos podem limitar e limitam o uso de novas tecnologias os movimentos favoráveis à eugenia deixaram de ser apoiados depois da segunda guerra mundial e embora o comércio de órgãos humanos atualmente seja não só possível como potencialmente muito lucrativo ainda é visto como uma atividade marginal um dia projetar bebês pode se tornar tecnologicamente tão execuível quanto assassinar pessoas para colher seus órgãos mas continua a ser algo marginal assim como escapamos das garras da lei de tchekov na guerra podemos também escapar em outros campos de ação algumas armas aparecem no palco sem que jamais sejam disparadas por isso é tão vital pensar numa nova agenda para a humanidade exatamente porque temos alguma opção paradoxo do conhecimento a predição de que no século 21 provavelmente a humanidade visará a imortalidade a felicidade e a divindade pode encolerizar alienar ou amedrontar muita gente assim alguns esclarecimentos são necessários primeiro não é isso que a maioria das pessoas efetivamente fará no século 21 provavelmente desempenharemos um papel menor se é que teremos algum papel nesses projetos mesmo que a fome a peste e a guerra se tornem menos prevalentes bilhões de humanos que vivem em países em desenvolvimento e em localidades esquálidas continuarão a ter de lidar com a pobreza a doença e a violência mesmo quando as elites estiverem em busca de juventude eterna e poderes divinos isso parece ser patentemente injusto pode-se então alegar que enquanto uma única criança morrer de desnutrição ou um só adulto for morto na guerra do tráfico a humanidade deve concentrar todos os seus esforços no combate a esses inimigos apenas quando a última espada for convertida em arado poderemos voltar nossas mentes para a próxima grande causa mas a história não funciona assim a agenda dos que vivem em palácios é diferente da dos que vivem em barracos e não é provável que isso vá mudar no século XXI segundo o que se tem aqui é uma previsão histórica e não um manifesto político mesmo desconsiderando a sina dos que vivem em favelas não estamos certos longe disso de que devamos visar a imortalidade a felicidade e a divindade a adoção desses projetos específicos pode ser um grande erro entretanto a história está cheia de grandes equívocos considerando o que fizemos no passado e nossos valores atuais é provável que saiamos em busca da felicidade da divindade e da imortalidade mesmo que isso acabe por nos matar terceiro sair em busca de uma coisa não é o mesmo que obtê-la a história não raro é moldada por esperanças exageradas a história da rússia no século 20 foi significativamente moldada pela tentativa comunista de superar a desigualdade mas não foi bem sucedida minha previsão está focada no que o gênero humano vai tentar alcançar no século 21 e não no que vai conseguir alcançar nossa futura economia sociedade política serão moldadas pela tentativa de superar a morte daí não se segue porém que em 2100 sejamos imortais quarto e mais importante essa predição é menos uma profecia e mais um modo de discutir nossas escolhas atuais se essa discussão nos fizer optar por algo diferente de modo que a predição se demonstre errada melhor ainda de que vale fazer predições se elas não forem capazes de provocar nenhuma mudança alguns sistemas complexos como o clima são contrários a nossas predições o processo do desenvolvimento humano em contrapartida reage a elas de fato quanto melhores nossas predições mais reações elas criam paradoxalmente enquanto acumulamos mais dados e incrementamos nosso poder de computação os eventos tornam-se mais desenfreados e inesperados quanto mais sabemos menos somos capazes de predizer imagine por exemplo que um dia especialistas decifrem as leis básicas da economia quando isso acontecer bancos governos investidores e clientes começarão a usar esse novo conhecimento para atuar de maneiras novas e diferentes a fim de obter vantagem sobre seus competidores pois para que serve um novo conhecimento se não para levar a novos comportamentos mas uma vez que as pessoas mudem sua maneira de se comportar as teorias econômicas tornam-se obsoletas podemos saber como a economia funcionou no passado porém não entendemos mais como funcionam no presente e muito menos no futuro esse não é um exemplo hipotético em meados do século XIX Karl Marx chegou a brilhantes insights econômicos com base neles predisse a ocorrência de um conflito crescente e violento entre o proletariado e os capitalistas que terminaria com a inevitável vitória dos primeiros e com o colapso do sistema capitalista Marx tinha certeza de que a revolução começaria em países que tinham liderado a revolução industrial como Grã-Bretanha França e Estados Unidos e se espalharia pelo resto do mundo Marx esqueceu-se de que os capitalistas sabem ler no início só um punhado de discípulos o levou a sério e leu seus escritos no entanto quando essas primeiras fagulhas socialistas ganharam adesões e poder os capitalistas ficaram alarmados eles também leram atentamente das capital adotando muitos instrumentos e conceituações da análise marxista no século XX todo mundo de pivetes na rua a presidentes adotou uma abordagem marxista da economia e da história até mesmo capitalistas empedernidos que resistiam veementemente ao prognóstico marxista utilizavam o diagnóstico marxista quando a CIA analisou a situação no Vietnã ou no Chile na década de 1960 ela dividiu a sociedade em classes quando Nixon ou Thatcher olhavam para o globo terrestre perguntavam se quem controlava os meios vitais da produção de 1989 a 1991 George Bush acompanhou o ocaso do império diabólico do comunismo para nas eleições de 1992 ser derrotado por Bill Clinton a estratégia da campanha vencedora de Clinton foi resumida no mote é a economia estúpido Marx não teria dito melhor quando adotavam o diagnóstico marxista as pessoas coerentemente mudavam seu comportamento capitalistas em países como a Grã-Bretanha e a França empenharam-se para melhorar o quinhão dos trabalhadores fortalecer sua consciência nacional e integrá-los no sistema político consequentemente quando trabalhadores começaram a votar nas eleições e os partidos de trabalhadores ganharam poder num país após o outro os capitalistas ainda podiam dormir um sono profundo em decorrência as predições de Marx resultaram em nada revoluções comunistas nunca aconteceram em potências mundiais de primeira linha como a Grã-Bretanha a França e os Estados Unidos e a ditadura do proletariado foi consignada a lixeira da história esse é o paradoxo do conhecimento histórico conhecimento que não muda o comportamento é inútil mas aquele que muda o comportamento perde rapidamente a relevância quanto mais dados tivermos e quão melhor compreendermos a história mais rapidamente a história alterará seu curso e mais rapidamente nosso conhecimento se tornará obsoleto séculos atrás o conhecimento humano aumentava lentamente e assim políticas e economias mudavam no ritmo também lento hoje o conhecimento cresce a uma velocidade vertiginosa e teoricamente deveríamos compreender o mundo cada vez melhor mas acontece exatamente o contrário nosso recém descoberto conhecimento acarreta mudanças econômicas sociais e políticas mais rápidas ao tentarmos compreender o que está acontecendo aceleramos o acúmulo de conhecimento o que só gera reviravoltas mais rápidas e maiores consequentemente tornamos-nos cada vez menos capazes de fazer uma ideia do presente ou de prever o futuro em 1016 era relativamente fácil predizer qual seria o aspecto da Europa em 1050 claro dinastias poderiam cair invasões de desconhecidos poderiam acontecer e desastres naturais poderiam ocorrer mas estava claro que em 1050 a Europa ainda seria governada por reis e sacerdotes que seria uma sociedade agrícola que a maioria de seus habitantes seria de camponeses e que fomes pestes e guerras continuariam aceifar muitas vidas em contraste em 2016 não temos ideia de qual será o aspecto da Europa em 2050 não somos capazes de dizer que tipo de sistema político ela terá como estará estruturado seu mercado de trabalho nem mesmo que tipo de corpo terão seus habitantes uma breve história dos gramados se a história não segue regras estáveis e se não somos capazes de predizer seu curso futuro por que estudá-la parece frequentemente que o principal objetivo da ciência é predizer o futuro espera-se que os meteorologistas prevejam se o tempo amanhã será de chuva ou de sol os economistas deveriam saber se a desvalorização da moeda evitará ou precipitará uma crise econômica bons médicos deveriam antecipar se a quimioterapia ou a radioterapia terão mais sucesso na cura do câncer de pulmão da mesma forma pede-se a historiadores que examinem as ações de nossos antepassados para que possamos repetir suas decisões sensatas e evitar seus erros mas quase nunca as coisas funcionam assim simplesmente porque o presente é muito diferente do passado é perda de tempo estudar as táticas de Aníbal na segunda guerra púnica para aplicá-las na terceira guerra mundial o que funcionou bem nas batalhas de cavalaria não será necessariamente muito útil e isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à história embora historiadores ocasionalmente arrisquem fazer profecias sem muito sucesso o estudo da história visa acima de tudo nos tornar cientes de possibilidades que talvez não levássemos em consideração historiadores estudam o passado não para poder repeti-lo e sim para poder se libertar deles cada um de nós e todos nós nascemos numa determinada realidade histórica governada por normas e valores específicos e conduzida por um sistema econômico político ímpar vemos essa realidade como fato consumado e a achamos natural inevitável e imutável esquecemos que nosso mundo foi criado numa cadeia de eventos acidental e que a história configurou não apenas a tecnologia a política e a sociedade mas também nossos pensamentos temores e sonhos a mão fria do passado emerge do túmulo de nossos ancestrais nos agarra pelo pescoço e nos força a olhar na direção de um único futuro sentimos essa constrição desde o momento em que nascemos e assim presumimos que ela é parte natural e inescapável do que somos portanto raramente tentamos nos livrar dela para antever futuros alternativos o estudo da história tem o objetivo de nos livrar dessa submissão ao passado ele nos permite voltar a cabeça para mais de uma direção e começar a perceber possibilidades inimagináveis para nossos antepassados ao observar a cadeia acidental de eventos que nos trouxe até aqui nos damos conta de como nossos pensamentos e sonhos ganharam forma e podemos começar a pensar e sonhar de modo diferente o estudo da história não dirá qual deve ser nossa escolha mas ao menos nos dará mais opções movimentos que buscam mudar o mundo frequentemente começam com a reescrita da história permitindo reimaginar o futuro se você quer que trabalhadores façam uma greve geral que as mulheres assumam que são donas do próprio corpo ou que minorias oprimidas exijam direitos políticos o primeiro passo é recontar sua história a nova história vai explicar que nossa situação atual não é nem natural nem eterna as coisas uma vez já foram diferentes o mundo injusto que conhecemos hoje foi criado apenas por uma série de eventos ocasionais se agirmos com sabedoria poderemos mudar este mundo e criar um mundo melhor é por isso que marxistas recontam a história do capitalismo que feministas estudam a formação das sociedades patriarcais e que afro-americanos rememoram os horrores do tráfico negreiro o objetivo não é perpetuar o passado e sim libertar-se dele o que é verdadeiro para as grandes revoluções sociais é igualmente verdadeiro para o micronível da vida cotidiana um jovem casal que constrói para si uma casa nova talvez peça ao arquiteto um lindo gramado no jardim da frente por que um gramado porque gramados são bonitos e é a possível resposta mas por que eles acham isso porque existe uma história por trás desse desejo os caçadores coletores da idade da pedra não plantavam gramados na entrada de suas cavernas nenhuma pradaria verde dava boas vindas a quem visitava a acrópole de Atenas o capitólio em Roma o templo judaico em Jerusalém ou a cidade proibida em Beijing a ideia de criar um gramado na entrada de residências privadas e edificações públicas nasceu nos castelos de aristocratas franceses e ingleses no final da idade média no início da era moderna esse costume enraizou-se e tornou-se uma marca registrada da nobreza gramados bem cuidados exigiam terra e muito trabalho particularmente antes de haver cortadores de grama e irrigadores de água automáticos e em troca não produziam nada que tivesse valor material nem mesmo podiam servir de pasto porque os animais comeriam e esmagariam a grama camponeses pobres não poderiam se permitir desperdiçar em gramados um terreno precioso tão pouco seu tempo portanto a despojada relva na entrada dos castelos representava um sinal de status inconfundível ela proclamava ostensivamente a todo passante sou tão rico e poderoso tenho tantos acres e servos que posso me permitir essa extravagância verde quanto maior e mais bem arranjado gramado mais poderosa era a dinastia quem fosse visitar um duque e visse que seu gramado estava em mau estado saberia que se tratava de um nobre em dificuldades o precioso gramado era muitas vezes o cenário para importantes comemorações e eventos sociais e em todas as outras ocasiões o acesso a ele era rigorosamente proibido até hoje em inúmeros palácios prédios governamentais e lugares públicos um aviso severo anuncia é proibido pisar na grama em Oxford onde estudei o pátio era todo formado por um grande atraente gramado sobre o qual só era permitido caminhar ou sentar num único dia do ano em qualquer outro dia ai do pobre estudante cujo pé profanasse a santa relva palácios reais e castelos do cais fizeram do gramado um símbolo de autoridade no final da era moderna quando reis eram derrubados e duques guilhotinados os novos presidentes e primeiros ministros conservaram os gramados parlamentos cortes supremas residências presidenciais e outros edifícios públicos cada vez mais proclamavam seu poder em uma fileira após a outra de bem cuidados canteiros verdes simultaneamente os gramados conquistaram o mundo dos esportes durante milhares de anos os humanos praticaram jogos em quase todo tipo de terreno imaginável do gelo ao deserto mas nos últimos dois séculos os jogos realmente importantes como no futebol e no tênis são disputados em gramados contanto é claro que se tenha dinheiro nas favelas do Rio de Janeiro a futura geração do futebol brasileiro chuta remedos de bolas na areia e na sujeira contudo em bairros abastados filhos de gente rica se divertem em gramados meticulosamente tratados foi assim que os humanos estabeleceram uma identificação entre gramados e poder político status social e riqueza econômica não é de admirar que no século XIX a burguesia em ascensão tem adotado gramado entusiasticamente no início somente banqueiros advogados e industriais podiam permitir tais luxos em suas residências mas quando a revolução industrial aumentou a presença da classe média e fez surgirem o cortador de grama e o aspersor automático de água milhões de famílias puderam permitir se ter um reovado em casa nos subúrbios americanos gramados limpos e bem cuidados deixaram de ser luxo de gente rica e passar a ser vistos como uma necessidade da classe média foi então que o novo rito foi acrescentado à liturgia suburbana após os serviços da manhã de domingo na igreja muita gente com devoção vai aparar seus gramados caminhando pelas ruas você rapidamente verifica qual a riqueza e a situação de cada família pelo tamanho e pela qualidade de seu gramado não há sinal mais claro de que algo vai mal com os jones do que um gramado negligenciado no jardim da frente a grama é atualmente depois do milho e do trigo o cultivo mais disseminado nos Estados Unidos e a indústria dos gramados plantas esterco cortadores de gramas pessoas jardineiros fatura bilhões de dólares a cada ano o gramado não é uma mania restrita a europeus e americanos até mesmo pessoas que nunca visitaram o vale do loar podem ver presidentes dos Estados Unidos fazendo discursos no gramado da Casa Branca jogos de futebol importantes sendo disputados em estádios verdes e Homer e Bart Simpson discutindo de quem é a vez de cortar a grama pessoas no mundo todo associam gramados com poder dinheiro e prestígio por essa razão o gramado se espalhou em todas as direções e está pronto para conquistar o coração do mundo muçulmano o recém construído museu de arte islâmica no Catar é ladeado por magníficos gramados cuja origem remonta muito mais a Versalhes de Luís XIV do que a Bagdá de Harun al-Hashid foram projetados e construídos por uma companhia americana e seus mais de 100 mil metros quadrados de grama no meio do deserto da Arábia exigem uma quantidade imensa de água fresca todos os dias para continuarem verdes nos subúrbios de Doha e Dubai famílias de classe média orgulham-se de seus gramados não fossem as túnicas brancas e os rijabs pretos poderíamos facilmente pensar que estamos no meio oeste americano e não no oriente médio depois de ler essa breve história dos gramados quando você for planejar a casa dos seus sonhos pense duas vezes antes de escolher ter um gramado em seu jardim claro que você ainda é livre para fazê-lo mas também é livre para espantar a carga cultural que lhe foi legada por duques europeus magnatas capitalistas e os Simpsons e imaginar um jardim de pedra japonês ou alguma criação completamente nova este é o melhor motivo para estudar história não para poder predizer o futuro e sim a arma no primeiro ato todas as predições que aparecem neste livro não são mais do que uma tentativa de discutir os dilemas da atualidade e um convite para mudar o futuro predizer que a humanidade tentará alcançar a imortalidade a felicidade e a divindade é muito semelhante a fazer uma previsão de que pessoas que estão construindo uma casa vão querer um gramado em seu jardim soam como coisas muito prováveis mas uma vez ditas em voz alta pode-se começar a pensar em alternativas as pessoas ficam pasmas e confusas com os sonhos de imortalidade e divindade não porque parecem exóticos e improváveis mas porque manifestá-los tão assintosamente algo em comum porém muita gente quando começa a pensar sobre isso se dá conta de que efetivamente faz sentido apesar da arrogância desses sonhos tecnológicos ideologicamente eles são notícia antiga por trezentos anos o mundo tem sido dominado pelo humanismo que santifica a vida a felicidade e o poder do homo sapiens a tentativa de alcançar a imortalidade a felicidade e a divindade apenas conduz os duradouros ideais humanistas a sua conclusão lógica ela põe abertamente sobre a mesa aquilo que por muito tempo mantivemos debaixo do guardanapo mas agora eu gostaria de pôr outra coisa sobre a mesa uma arma uma arma que aparece no primeiro ato para ser disparada no terceiro os capítulos seguintes discutem como o humanismo o culto ao humanismo conquistou o mundo entretanto a ascensão do humanismo também traz as sementes de sua derrocada ainda que a tentativa de elevar os humanos à condição de deuses leve o humanismo à sua conclusão lógica ela simultaneamente expõe os defeitos inerentes a ele se você começa com um ideal defeituoso só vai perceber seus defeitos quando o ideal estiver prestes a se realizar já podemos ver esse processo em ação nas enfermarias de um hospital geriátrico em virtude de uma crença inflexível na santidade da vida humana mantemos pessoas com vida até que atinjam um estado tão deplorável que somos obrigados a perguntar o que exatamente é sagrado aqui? em face de crenças humanistas semelhantes é provável que no século 21 empurremos a humanidade como um todo para além de seus limites a mesma tecnologia que pode levar os seres humanos à condição de deuses também pode fazer com que os humanos sejam irrelevantes por exemplo é provável que computadores suficientemente poderosos para compreender e superar os mecanismos do envelhecimento e da morte sejam igualmente poderosos para substituir os humanos em todas as tarefas por isso a agenda real no século 21 encaminha-se para ser muito mais complicada do que sugere este longo capítulo de abertura atualmente poderia parecer que a imortalidade a felicidade e a divindade ocupam a parte principal de nossa agenda mas assim que estivermos próximos de alcançar essas metas as reviravoltas resultantes provavelmente nos desviarão para destinos totalmente diferentes o futuro descrito neste capítulo é o futuro do passado isto é um futuro baseado nas ideias e esperanças que dominaram o mundo nos últimos 300 anos o futuro real isto é um futuro nascido das novas ideias e esperanças do século 21 pode ser completamente diferente para compreender tudo isso precisamos retroceder e investigar o que o homo sapiens realmente é como o humanismo se tornou a religião dominante no mundo e porque é provável que a tentativa de concretizar o sonho humanista cause a sua desintegração esse é o plano básico deste livro a primeira parte do livro examina a relação entre o homo sapiens e outros animais numa tentativa de compreender o que faz nossa espécie tão especial alguns leitores poderão se perguntar por que os animais recebem tanta atenção em um livro sobre o futuro na minha opinião não se pode realizar um debate sério sobre a natureza e o futuro da humanidade sem começar com nossos colegas animais o homo sapiens faz o melhor que pode para esquecer esse fato mas ele também é um animal e é duplamente importante lembrar nossas origens numa época em que buscamos nos tornar deuses nenhuma investigação de nosso futuro divino pode ignorar nosso passado animal ou nossas relações com outros animais porque a relação entre humanos e animais é o melhor modelo que temos para as futuras relações entre super humanos e humanos você quer saber como ciborgues super inteligentes poderiam tratar humanos normais de carne e osso é melhor começar a investigar como os humanos tratam seus primos animais menos inteligentes a analogia não é perfeita é claro porém é o melhor arquétipo que podemos observar e não só imaginar no presente com base nas conclusões da primeira parte do livro a segunda parte examina o mundo bizarro que o homo sapiens criou no último milênio e o percurso que nos trouxe a nossa encruzilhada atual como é que o homo sapiens se deixou levar pelo credo humanista de acordo com o qual o universo gira em torno da humanidade e os humanos são a fonte de todo o significado e de toda a autoridade quais são as implicações econômicas sociais e políticas desse credo como é que ele formata nossa vida diária nossa arte nossos desejos mais secretos a terceira e última parte retorna ao início do século 21 fundamentada num entendimento muito mais profundo da humanidade e do credo humanista ela descreve nossos apuros e nossos possíveis futuros por que as tentativas de realizar o humanismo poderiam resultar em sua derrocada como poderia a busca da imortalidade da felicidade e da divindade sacudir os fundamentos de nossa crença na humanidade que sinais pronunciam essa catástrofe e como isso se reflete nas decisões que tomamos no dia a dia e se o humanismo realmente está em perigo o que poderia ocupar seu lugar essa parte do livro não consiste num mero filosofar ou num predizer ocioso do futuro em vez disso ela esquadrinha nossos smartphones os costumes de paquer e namoro e o mercado de trabalho em busca de pistas do que está por vir para os verdadeiros crentes no humanismo tudo isso pode soar muito pessimista e deprimente mas é melhor não se precipitar nas conclusões a história testemunhou a ascensão e a queda de muitas religiões impérios e culturas essas reviravoltas não são necessariamente ruins o humanismo dominou o mundo por 300 anos o que não é tanto tempo assim os faraós governaram o Egito por 3 mil anos e os papas nominaram a Europa durante um milênio se alguém dissesse a um egípcio no tempo de Ramsés II que um dia não existiriam mais faraós ele ficaria perplexo como é possível viver sem um faraó quem vai garantir a ordem a paz e a justiça se você dissesse as pessoas na idade média que dentro de alguns séculos Deus estaria morto elas ficariam horrorizadas como podemos viver sem Deus quem vai dar um significado a vida e nos proteger do caos em retrospecto muitos pensam que a derrocada dos faraós e a morte de Deus foram desenvolvimentos positivos talvez o colapso resta dois parte um o homo sapiens conquista o mundo qual é a diferença entre os humanos e os outros animais como a nossa espécie conquistou o mundo o homo sapiens é uma forma superior de vida ou apenas o valentão local dois o antropoceno no que tange a outros animais os humanos já se tornaram deuses há muito tempo não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade porque não somos deuses particularmente justos ou misericordiosos se você assistir a um programa do canal National Geographic ou a um filme da Disney ou se ler um livro de contos de fadas facilmente terá a impressão de que a terra é habitada principalmente por leões lobos e tigres questão impede igualdade com os humanos Simba o rei leão domina os animais da floresta chapéuzinho vermelho tenta escapar do lobo mau e o menino mogli enfrenta com bravura o tigre xericã mas na verdade eles não estão mais lá embora nossas televisões nossos livros nossas fantasias e nossos pesadelos ainda sejam povoados por eles os simbas os xericãs e os lobos maus do nosso planeta estão desaparecendo o mundo está habitado principalmente por humanos e seus animais domesticados quantos lobos vivem hoje na Alemanha o país dos irmãos Grimm de chapéuzinho vermelho e do lobo mau menos de 100 e mesmo esses são na maioria lobos poloneses que atravessaram furtivamente a fronteira em anos recentes em contrapartida a Alemanha abriga 5 milhões de cães domesticados no total cerca de 200 mil lobos selvagens ainda perambulam pela terra mas existem mais de 400 milhões de cães domesticados há no mundo 40 mil leões comparados com 600 milhões de gatos domésticos 900 mil búfalos na África contra 1 milhão e meio de vacas domesticadas 50 milhões de pinguins e 20 bilhões de galinhas desde 1970 malgrado o aumento da consciência ecológica as populações selvagens foram reduzidas à metade não que estivessem aumentando em 1970 em 1980 havia 2 bilhões de aves selvagens na Europa em 2009 só restava 1,6 bilhão no mesmo ano os europeus criavam 1,9 bilhão de galinhas para carne e ovos atualmente mais de 90% dos animais de maior porte do mundo isto é os que pesam mais do que uns poucos quilos são ou humanos ou animais domesticados os cientistas dividem a história de nosso planeta em eras tais como o pleistoceno o plioceno e o mioceno oficialmente vivemos em uma era chamada holoceno mas talvez seja melhor chamar a era que cobre os últimos 70 mil anos de antropoceno a era da humanidade durante esses milênios o homo sapiens tornou-se o mais importante fator individual na mudança da ecologia global é um fenômeno sem precedente desde o surgimento da vida há cerca de 4 bilhões de anos uma única espécie jamais havia mudado sozinha a ecologia global embora não tenham faltado revoluções ecológicas e eventos que causaram extinções em massa eles não foram causados pelas ações de um determinado lagarto morcego ou fungo e sim pela ação de poderosas forças naturais como mudanças climáticas movimentação de placas tectônicas erupções vulcânicas e colisão de asteroides algumas pessoas temem que estejamos de novo mortalmente ameaçados por erupções vulcânicas maciças ou colisões de asteroides produtores em Hollywood faturam bilhões com ansiedades desse tipo na realidade o perigo disso acontecer é remoto extinções em massa ocorrem uma vez a cada muitos milhões de anos sim provavelmente um grande asteroide atingirá nosso planeta em algum momento nos próximos 100 milhões de anos mas é muito improvável que isso aconteça na próxima terça-feira em vez de temer asteroides deveríamos temer a nós mesmos o homo sapiens reescreveu as regras do jogo essa espécie singular de macacos conseguiu mudar em 70 mil anos o ecossistema global de modo radical e sem precedente o impacto que causamos já é comparável com o da idade do gelo e dos movimentos tectônicos em um século ele pode superar o do asteroide que exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás aquele asteroide mudou a trajetória da evolução terrestre mas não suas regras fundamentais que permaneceram fixa desde o aparecimento do primeiro organismo há 4 bilhões de anos durante toda essa eternidade se você fosse um vírus ou um dinossauro você evoluiu de acordo com os princípios imutáveis da seleção natural além disso não importa que formatos estranhos e bizarros a vida adotasse ela estava confinada a vida orgânica tanto um cacto como uma baleia eram formados por compostos orgânicos agora a humanidade está pronta para substituir a seleção natural por um projeto inteligente e para estender a vida do reino orgânico para o inorgânico mesmo se deixarmos de lado essas perspectivas futuras e só olharmos para trás para os últimos 70 mil anos é evidente que o antropoceno alterou o mundo de maneira única asteroides placas tectônicas e mudanças climáticas podem ter impactado organismos no mundo todo porém sua influência difere de uma região para outra o planeta nunca se constituiu num único ecossistema era sim uma coleção de muitos ecossistemas frouxamente conectados quando movimentos tectônicos juntaram América do Norte e América do Sul eles levaram à extinção a maior parte dos marsupiais sul-americanos mas não exerceram nenhum efeito prejudicial no canguru australiano quando a última era do gelo atingiu seu clímax 20 mil anos atrás medusas no Golfo Pérsico e medusas na Baía de Tóquio tiveram nos dois casos de se adaptar ao novo clima entretanto como não havia conexão entre as duas populações cada uma reagiu distintamente evoluindo em direções diferentes em contrapartida os sapiens rompeu as barreiras que dividiam o globo em zonas ecológicas independentes no antropoceno o planeta tornou-se pela primeira vez uma unidade ecológica Austrália Europa e América continuaram com seus climas e topografias diferentes contudo os humanos fizeram com que organismos espalhados por todo o mundo se combinassem numa base regular independentemente da distância e da geografia o que começou como um punhado de embarcações de madeira tornou-se uma torrente de aviões petroleiros e gigantescos navios cargueiros que cruzam os oceanos e unem cada ilha e continente consequentemente a ecologia dos australianos por exemplo não pode mais ser compreendida sem levar em conta os mamíferos europeus e os micro-organismos americanos que inundam suas costas e seus desertos ovelhas milho ratos e vírus da gripe que os humanos levaram para a Austrália durante os últimos 300 anos são hoje muito mais importantes para sua ecologia do que os cangurus e coalas nativos no entanto o antropoceno não é um fenômeno recente já há dezenas de milhares de anos quando se espalharam do leste da África para os quatro cantos do mundo nossos antepassados da idade da pedra modificaram a flora e a fauna de todo o continente e toda a ilha em que se estabeleceram eles levaram à extinção todas as outras espécies humanas no mundo 90% dos animais de grande porte da Austrália 75% dos grandes mamíferos da América e aproximadamente 50% de todos os grandes mamíferos terrestres do planeta e tudo isso antes de plantar o primeiro campo de trigo criar a primeira ferramenta de metal escrever o primeiro texto ou cunhar a primeira moeda os animais grandes foram as primeiras vítimas porque eram relativamente pouco numerosos e se procriavam lentamente comparem-se por exemplo os mamutes que acabaram extintos com os coelhos que sobreviveram um bando de mamutes era constituído por poucas dúzias de indivíduos e a taxa de procriação era talvez de apenas duas crias por ano resultado se uma tribo humana local caçasse apenas três mamutes por ano já era suficiente para que as mortes ultrapassassem em número os nascimentos e em poucas gerações os mamutes desapareceram os coelhos por sua vez se reproduzem como coelhos mesmo que os humanos caçassem centenas deles a cada ano isso não seria suficiente para levá-los à extinção não que nossos antepassados tivessem planejado varrer os mamutes da face da terra na verdade eles não estavam cientes das consequências de suas ações a extinção dos mamutes e de outros animais de grande porte pode ter sido brusca numa escala de tempo evolutiva mas foi lenta e gradual em termos humanos pessoas não viviam mais do que 70 ou 80 anos e o processo de extinção se estendeu por séculos o antigo sapiens provavelmente não percebeu nenhuma conexão entre a caça anual ao mamute durante a qual eram mortos não mais de dois ou três mamutes e o desaparecimento desses gigantes peludos no melhor dos casos algum ancião nostálgico pode ter filhos da serpente segundo evidências antropológicas e arqueológicas os antigos caçadores coletores eram animistas isto é não acreditavam na existência de uma distância necessária entre os humanos e os outros animais o mundo isto é o vale local e as cadeias de montanhas ao redor pertencia a todos os seus habitantes e todos seguiam um conjunto de regras comuns essas regras envolviam uma negociação incessante entre todos os seres aos quais concerniam as pessoas falavam com animais árvores e pedras e também com fadas demônios e fantasmas dessa rede de comunicações emergiam os valores e as normas que comprometiam igualmente humanos elefantes carvalhos e assombrações essa visão animista do mundo ainda orienta algumas comunidades de caçadores coletores que sobreviveram na era moderna uma delas é representada pelo povo Nayaka que vive nas florestas tropicais no sul da índia o antropólogo Deni Navé que estudou os Nayaka durante vários anos relata que quando um deles caminha pela floresta e depara com um animal perigoso como um tigre uma serpente ou um elefante dirige-se ao animal e diz você vive na floresta eu também vivo na floresta você veio até aqui para comer e eu vim até aqui para juntar raízes e tubérculos não vim aqui para machucá-lo uma vez um Nayaka foi morto por um elefante macho que era chamado de o elefante que sempre caminha sozinho os Nayaka recusaram-se a ajudar os funcionários do departamento florestal indiano na captura do animal eles explicaram a Navé que aquele elefante era muito chegado a outro elefante macho com o qual sempre andava um dia o departamento florestal capturou esse segundo elefante e o elefante que sempre caminha sozinho passou a demonstrar um comportamento raivoso e violento como se sentiria se sua esposa fosse tirada de você foi exatamente isso que aquele elefante sentiu os dois às vezes se separavam à noite cada um seguindo o próprio caminho mas pela manhã tornavam-se reunir naquele dia o elefante viu seu camarada cair estirado no chão se os dois estavam sempre juntos e alguém atiria um deles como o outro deveria se sentir essa postura animista causa estranheza em muitos povos industrializados a maioria de nós de maneira automática considera os animais essencialmente diferentes e inferiores isso decorre do fato de nossas tradições mais antigas terem sido criadas milhares de anos após o fim da era dos caçadores coletores o antigo testamento por exemplo foi escrito no primeiro milênio antes de cristo e suas histórias mais antigas refletem a realidade do segundo milênio anterior a cristo mas no oriente médio a era dos caçadores coletores havia terminado há mais de sete mil anos antes não surpreende portanto que a bíblia rejeite crenças animistas e que sua única história com essa característica apareça logo no início como uma ameaça de calamidade a bíblia é um longo livro repleto de milagres eventos assombrosos e maravilhas entretanto a única ocasião em que o animal entabula uma conversa com o ser humano é quando a serpente incita a Eva a comer do fruto proibido do conhecimento a mula de Bilan também pronuncia algumas palavras porém ela está apenas transmitindo uma mensagem de Deus no jardim do Éden Adão e Eva viveram como coletores a expulsão do paraíso tem uma semelhança notável com a revolução agrícola em vez de permitir a Adão que continue a coletar frutas silvestres um Deus irado o condena a comer o pão com o suor de seu rosto talvez não seja coincidência então o fato de os animais na Bíblia só falarem com humanos na era pré-agrícola do Éden que lições a Bíblia extrai desse episódio que não se devem dar ouvidos a serpentes e que geralmente é melhor evitar falar com animais e plantas isso só pode levar ao desastre mas a história bíblica tem camadas mais profundas e mais antigas de significado na maioria das línguas semitas Eva significa serpente ou mesmo serpente fêmea o nome de nossa mãe bíblica ancestral oculta um mito animista arcaico segundo o qual as serpentes não são nossas inimigas e sim nossas antepassadas muitas culturas animistas acreditam que os humanos descendem de animais inclusive de serpentes e outros répteis a maior parte dos aborígenes australianos acreditava que a serpente arco-íris era responsável pela criação do mundo os povos Aranda e Diery sustentavam que suas tribos especificamente eram originárias de lagartos ou serpentes primordiais que foram transformados em humanos na verdade os ocidentais modernos também acham que evoluíram de répteis nosso cérebro é construído em volta de um cerne reptiliano e a estrutura de nossos corpos corresponde essencialmente a de répteis modificados os autores do livro do Gênesis podem ter preservado um resquício de crenças animistas arcaicas ao escolher o nome de Eva mas tiveram grande cuidado em ocultar outros traços o Gênesis diz que em vez de descender de serpentes os humanos foram criados divinamente a partir de matéria inanimada a serpente não é nosso progenitor ela nos seduz a nos rebelarmos contra nosso pai celestial os animistas consideram os humanos somente outro tipo de animal ao passo que a bíblia alega que os humanos são uma criação única e que toda tentativa de reconhecer um animal em nós acaba por negar o poder e a autoridade de Deus de fato quando humanos modernos descobriram que efetivamente descendiam de répteis rebelaram-se contra Deus e deixaram de ouvi-lo e até mesmo de acreditar em sua existência necessidades ancestrais a bíblia com sua crença na singularidade humana foi um dos subprodutos da revolução agrícola que deu início a uma nova fase das relações entre humanos e animais o advento da agricultura produziu novas ondas de extinção em massa mas o que é mais importante criou uma forma completamente inédita de vida na terra a domesticação de animais inicialmente esse desenvolvimento foi de pouca importância já que os humanos só conseguiram domesticar menos de 20 espécies de mamíferos e aves em comparação com os inúmeros milhares de espécies que continuaram selvagens contudo com o passar dos séculos essa nova forma de vida tornou-se predominante hoje mais de 90% de todos os animais de grande porte estão domesticados lamentavelmente as espécies domesticadas pagaram seu incomparável sucesso coletivo com um sofrimento individual sem precedente embora o reino animal tenha conhecido muitos tipos de dor e sofrimento durante milhões de anos a revolução agrícola gerou formas de sofrimento completamente novas que só pioraram com o tempo para um observador casual pode parecer que os animais domesticados estão em uma condição muito melhor do que a de seus primos e ancestrais selvagens porcos selvagens passam os dias a procura de comida água e proteção e são constantemente ameaçados por leões parasitas e inundações porcos domesticados em oposição usufruem de comida água e proteção providas pelos humanos que também tratam suas doenças e os protegem contra predadores e calamidades naturais verdade a maior parte dos porcos cedo ou tarde vai parar no matadouro mas será que isso torna a sua sina pior seja no que for do que a dos porcos selvagens é melhor ser devorado por um leão do que ser abatido por um homem os dentes do crocodilo são menos mortais que as lâminas de metal o que torna a sina dos animais de fazenda domesticados particularmente difícil não é exatamente o modo como eles morrem mas acima de tudo o modo como eles vivem dois fatores opostos moldam as condições de vida desses animais desde os tempos antigos até hoje os desejos dos humanos e as necessidades dos animais assim os humanos criam porcos para obter carne mas se quiserem ter um suprimento contínuo de carne precisam garantir a sobrevivência no longo prazo e a reprodução infelizmente os humanos podem causar grande sofrimento aos animais de fazenda de várias maneiras mesmo quando asseguram sua sobrevivência e sua reprodução a raiz do problema é que os animais domesticados herdaram de seus antepassados selvagens muitas necessidades físicas emocionais e sociais que seriam supérfluas nas fazendas dos humanos os agricultores rotineiramente ignoram essas necessidades sem sofrer por isso nenhuma punição no âmbito econômico eles prendem os animais em gaiolas minúsculas mutilam seus chifres e suas caudas separam mães de crias e seletivamente criam monstruosidades os animais sofrem imensamente embora continuem a viver e assim multiplicar e isso não contradiz os princípios mais básicos da seleção natural a teoria da evolução sustenta que todos os instintos impulsos e emoções evoluíram no interesse único da sobrevivência e da reprodução assim a reprodução continuada de animais de fazenda não demonstraria que suas necessidades reais foram contempladas como um porco pode ter uma necessidade de que na verdade não é necessária a sua sobrevivência e a sua reprodução é verdade que todos os instintos impulsos e emoções evoluíram a fim de se adaptar às pressões evolutivas para a sobrevivência e a reprodução no entanto se e quando essas pressões desaparecerem subitamente os instintos impulsos e emoções que elas configuraram não desaparecerão com elas ao menos não instantaneamente mesmo que não forem mais instrumentais para a sobrevivência e a reprodução continuam a moldar as experiências subjetivas do animal para os animais e também para os humanos a agricultura modificou as pressões de seleção quase da noite para o dia sem contudo alterar seus impulsos físicos emocionais e sociais é claro que a evolução não fica estacionária por isso continuou a modificar humanos e animais nos 12 mil anos transcorridos desde o advento da agricultura por exemplo os humanos na Europa e na Ásia Ocidental desenvolveram a capacidade de digerir leite de vaca enquanto as vacas perdiam seu medo dos humanos e hoje produzem muito mais leite do que seus antepassados selvagens mas essas mudanças são superficiais as profundas estruturas sensoriais e emocionais de vacas porcos e humanos não mudaram muito desde a Idade da Pedra por que os humanos modernos gostam tanto de doces não porque no início do século 21 tenhamos de nos empanturrar de sorvete de chocolate para poder sobreviver e sim porque quando nossos antepassados na Idade da Pedra deparavam com frutas doces e mel o mais sensato a fazer era comer o quanto pudessem e o mais rapidamente possível porque os jovens dirigem com imprudência envolvem-se em discussões violentas e hackeiam sites confidenciais na internet porque estão seguindo antigas imposições genéticas que podem ser inúteis e até contraproducentes na atualidade mas que faziam sentido em termos evolucionários 70 mil anos atrás um jovem caçador que arriscava sua vida caçando um mamute ofuscava todos os seus competidores e obtinha a mão da beldade local hoje estamos impregnados de seus genes viris exatamente exatamente a mesma lógica evolutiva modela a vida de porcos porcas e leitões em fazendas controladas por humanos para poder sobreviver e se reproduzir em ambiente selvagem javalis precisavam percorrer vastos territórios familiarizar-se com seu meio ambiente e acautelar-se contra armadilhas e predadores além do mais tinham de comunicar-se e cooperar com seus camaradas da mesma espécie formando grupos complexos dominados por matriarcas velhas e experientes consequentemente as pressões evolutivas criaram javalis selvagens e javalis fêmeas ainda mais selvagens animais sumamente inteligentes caracterizados por uma curiosidade vívida e fortes impulsos para socializar brincar vagar e explorar o entorno uma porca que nascesse de alguma mutação rara que a fizesse indiferente a seu meio ambiente ou a outros porcos do mato teria pouca probabilidade de sobreviver ou se reproduzir os descendentes do javalis os porcos domesticados herdaram sua inteligência sua curiosidade e suas aptidões sociais assim como javalis os porcos domesticados se comunicam usando uma rica variedade de sinais vocais e olfativos porcas mães reconhecem o gruído singular de seus leitões e leitões com dois dias de idade já diferenciam os chamados de sua mãe do de outras porcas o professor Stanley Kurtz da Universidade Estadual da Pensilvânia treinou dois porcos chamados Hamlet e Omelette para manejar com o focinho um controle especial ele descobriu que os porcos rapidamente já competiam com primatas no processo de aprender e jogar jogos simples de computador hoje em dia a maioria das porcas em fazendas industriais não joga jogos de computador durante a gestação ficam trancadas por seus senhores humanos em minúsculos cercados de dois metros por sessenta centímetros esses desengradados com piso de concreto e barras de metal mal permitem que as porcas prenhas se virem ou durmam deitadas de lado muito menos que caminhem depois de três meses e meio nessas condições elas são levadas para cercados um pouco mais largos onde os filhotes nascem e são alimentados embora devessem mamar durante dez a vinte semanas nas fazendas industriais os leitões são desmamados à força depois de quatro semanas separados de suas mães e enviados para engorda e o abate a mãe é imediatamente inseminada e devolvida ao cercado de gestação para dar início a mais um ciclo uma porca típica passaria por cinco a dez ciclos antes de ser ela mesma abatida em anos recentes o uso desses engradados foi restringido na União Europeia e em alguns estados dos Estados Unidos mas ainda são utilizados em muitos países e dezenas de milhões de porcas reprodutoras passam quase toda sua vida dentro deles os fazendeiros humanos cuidam de tudo de que a porca necessita para poder sobreviver e reproduzir ela recebe comida suficiente é vacinada protegida dos elementos e inseminada artificialmente de uma perspectiva objetiva a porca não precisa mais explorar o entorno socializar com outros porcos apegar-se a seus filhotes nem mesmo caminhar entretanto de uma perspectiva subjetiva a porca ainda sente fortes impulsos para realizar todas essas ações e se eles não forem satisfeitos o animal sofre imensamente porcas trancadas encercados de gestação costumam demonstrar frustração aguda alternada com extremo desespero esta é a lição básica da psicologia evolutiva uma necessidade moldada a milhares de gerações continua a ser sentida subjetivamente mesmo se não for mais necessária na atualidade para a sobrevivência e a reprodução tragicamente a revolução agrícola organismos são algoritmos como podemos ter certeza de que para animais como os porcos existe um mundo subjetivo de necessidades sensações e emoções não seríamos culpados de estar humanizando os animais isto é atribuindo qualidades humanas a entidades não humanas como as crianças que acreditam que as bonecas sentem amor e raiva na verdade atribuir emoções a porcos não os humaniza e isso os mamiferiza emoções não são uma qualidade exclusivamente humana elas são comuns a todos os mamíferos assim como a todas as aves e provavelmente alguns répteis e peixes todos os mamíferos desenvolveram aptidões e necessidades emocionais como porcos são mamíferos podemos deduzir com segurança que eles têm emoções em décadas recentes cientistas das biociências demonstraram que emoções não são algum fenômeno espiritual misterioso que é útil somente para quem escreve poesias e compõe sinfonias sim emoções são algoritmos bioquímicos vitais para a sobrevivência e a reprodução de todos os mamíferos o que se quer dizer com isso bem comecemos por explicar o que é algoritmo esse conceito é de grande importância não apenas porque vai reaparecer em muitos dos capítulos seguintes mas também porque o século 21 será dominado por algoritmos algoritmo é indiscutivelmente o conceito singular mais importante em nosso mundo se quisermos compreender nossa vida e nosso futuro devemos fazer todo o esforço para compreender o que é um algoritmo e como eles estão ligados a emoções um algoritmo é um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos na resolução de problemas e na tomada de decisões não se trata de um cálculo específico mas do método empregado quando se fazem cálculos por exemplo quando se quer calcular a média entre dois números pode-se usar um algoritmo simples o algoritmo estabelece primeiro passo obtém a soma dos dois números segundo passo divida a soma por dois com relação aos números quatro e oito por exemplo o resultado é seis com 117 e 231 o resultado é 174 um exemplo mais complexo é dado por uma receita culinária um algoritmo para a preparação de uma sopa de legumes pode nos dizer um aqueça meia xícara de óleo numa panela dois pique quatro cebolas em pedaços bem finos três frite as cebolas até ficarem douradas quatro corte três batatas em pedaços e acrescente a panela cinco corte um repolho em fatias e acrescente a panela e assim por diante pode-se seguir o mesmo algoritmo dezenas de vezes usando em cada ocasião vegetais ligeiramente diferentes e obtendo com isso uma sopa ligeiramente diferente mas o algoritmo permanece o mesmo uma receita por si mesma não pode fazer uma sopa é preciso que uma pessoa alheia e siga o conjunto de passos indicados mas é possível construir uma máquina na qual esse algoritmo esteja embutido e que o siga automaticamente então só seria preciso fornecer água eletricidade e legumes e a máquina prepararia a sopa sozinha não existem muitas máquinas de fazer sopa mas provavelmente você conhece aquelas em que se vendem bebidas comumente elas são dotadas de uma entrada de moedas uma abertura para a saída de copos e algumas fileiras de botões na primeira fileira botões para café chá e chocolate nos botões da seguinte se lê sem açúcar uma colher de açúcar duas colheres de açúcar a terceira fileira indica leite leite de soja sem leite um homem vai até a máquina introduz uma moeda na entrada e aperta os botões chá uma colher de açúcar e leite a máquina entre a ação seguindo um conjunto exato de etapas ela deixa cair um saquinho de chá num copo verte água fervendo sobre ele acrescenta uma colher de açúcar e leite e pronto tem-se um belo copo de chá isso é um algoritmo no decorrer das últimas décadas biólogos chegaram a firme conclusão de que o homem que aperta os botões e toma o chá também é um algoritmo um algoritmo muito mais complicado do que a máquina que prepara as bebidas sem dúvida mas ainda assim um algoritmo humanos são algoritmos que produzem não copos de chá e sim cópias deles mesmos como uma máquina de venda automática que se tiver os botões pressionados na ordem correta produz outra máquina do mesmo tipo os algoritmos que controlam as máquinas de venda automática funcionam mediante engrenagens mecânicas e circuitos elétricos os algoritmos que controlam humanos funcionam mediante sensações emoções e pensamentos e o mesmo tipo de algoritmo controla porcos babuínos lontras e galinhas considere por exemplo o seguinte problema de sobrevivência um babuíno observa um cacho de bananas pendente numa árvore mas também percebe que um leão armou uma emboscada nas proximidades ele deveria arriscar a vida pelas bananas a situação se reduz ao problema matemático de cálculo de probabilidades a probabilidade de o babuíno morrer de fome se não comer as bananas contra a probabilidade de o leão agarrá-lo para poder resolver esse problema o babuíno deve levar em consideração alguns dados a que distância estou das bananas a que distância está o leão quão rápido o leão é capaz de correr o leão está acordado ou dormindo parece estar com fome ou saciado quantas bananas há ali são grandes ou pequenas estão verdes ou maduras em acréscimo a esses dados externos ele também deve considerar uma informação referente às condições de seu corpo se está faminto faz sentido arriscar tudo pelas bananas não importam quais sejam as probabilidades se ao contrário ele acabou de comer e as bananas são sógulo ou disse por que assumir o risco para poder pesar e balancear todas essas variáveis e probabilidades o babuíno precisa de algoritmos muito mais complicados do que aqueles que controlam as máquinas de venda automáticas a recompensa por fazer os cálculos corretos é correspondentemente maior é a própria sobrevivência um babuíno tímido cujos algoritmos superestimam os perigos vai morrer de fome e os genes que configuraram esses algoritmos covardes vão perecer com ele um babuíno temerário cujos algoritmos subestimam os perigos acabará como presa do leão e seus afoitos genes tão pouco conseguirão chegar à próxima geração esses algoritmos são submetidos a um constante controle de qualidade por seleção natural somente os animais que calculam corretamente as probabilidades deixam uma prole mas tudo isso ainda é muito abstrato como um babuíno calcula probabilidades com certeza ele não tira um lápis de trás da orelha um caderninho de um bolso traseiro e com uma calculadora começa a fazer cálculos envolvendo velocidade de corridas e níveis de energia na verdade todo o corpo do babuíno é uma calculadora aquilo que chamamos de sensações e emoções são com efeito algoritmos o babuíno sente fome sente medo e treme quando vê o leão mas sente a boca cheia de água quando olha para as bananas numa fração de segundos ele experimenta uma tempestade de sensações emoções e desejos isso nada mais é do que o processo de calcular o resultado será representado por alguma forma de sentimento o babuíno de repente sentirá seu ânimo fortalecido seus pelos arrepiados seus músculos tensos seu peito vai se expandir ele vai respirar fundo e avante eu posso fazer isso as bananas alternativamente ele pode ser vencido pelo medo seus ombros vão cair o estômago vai revirar as pernas vão ceder e mamãe um leão socorro às vezes as probabilidades coincidem tanto que é difícil decidir e isso também vai se manifestar como um sentimento o babuíno se sentirá confuso e indeciso sim não sim não droga não sei o que fazer para transmitir os genes à próxima geração não basta resolver problemas de sobrevivência animais também tem de resolver problemas de reprodução e isso depende do cálculo de probabilidade quando uma mulher vê um homem e pensa uau ele é deslumbrante e quando uma pavoa vê um pavão e pensa Jesus que cauda elas estão fazendo algo semelhante ao que faz a máquina de venda automática quando a luz refletida do corpo do macho atinge suas retinas algoritmos extremamente poderosos aprimorados por milhões de anos de evolução entram em ação em poucos milissegundos os algoritmos convertem minúsculas insinuações que vêm da aparência externa do macho em probabilidades de reprodução e chegam à conclusão tudo indica que este macho é muito saudável e fértil com excelentes genes se eu cruzar com ele é provável que minha prole também usufrua de boa saúde e excelentes genes obviamente essa conclusão não é expressa em palavras ou em números mas na ardente excitação da atração sexual pavoas e a maior parte das mulheres não fazem esses cálculos com papel e lápis elas só o sentem até mesmo os laureados com o prêmio nobel de economia tomam apenas uma fração de suas decisões usando caneta papel e uma calculadora 99% de nossas decisões inclusive as escolhas mais importantes da vida referentes a cônjuges carreiras e habitats são tomadas por algoritmos altamente sofisticados que chamamos de sensações emoções e desejos como esses algoritmos controlam a vida de todos os mamíferos e de todas as aves e provavelmente de alguns répteis e peixes quando humanos babuínos e porcos sentem medo processos neurológicos similares têm lugar em áreas cerebrais similares portanto é provável que humanos amedrontados babuínos amedrontados e porcos amedrontados passem por experiências semelhantes há diferenças também é claro porcos não parecem experimentar os extremos de compaixão e de crueldade que caracterizam o homo sapiens nem o sentimento de admiração que domina por completo o homem quando ele contempla a infinitude do céu estrelado é provável que haja igualmente exemplos do contrário ou seja de emoções suínas desconhecidas do homem mas não sou capaz de nomear alguma por razões óbvias no entanto uma emoção essencial é aparentemente compartilhada por todos os mamíferos a ligação entre a mãe e sua cria na verdade é o que dá aos mamíferos seu nome a palavra mamífero vem do latim mama que significa seio as mães mamíferas amam tanto suas crias que lhes permitem sugar de seu próprio corpo os filhotes mamíferos por sua vez sentem um desejo irresistível de se juntar às suas mães e ficar perto delas na natureza leitões bezerros e cãezinhos que não conseguem ficar junto às suas mães raramente sobrevivem por muito tempo até recentemente isso valia para filhos de humanos também inversamente uma porca uma vaca ou uma cadela que devido a alguma mutação rara não cuide da sua própria cria poderá viver uma vida longa e confortável mas seus genes não passarão para a próxima geração a mesma lógica se aplica a girafas morcegos baleias e porcos espinhos pode-se discutir quanto a outras emoções mas como os filhotes mamíferos não conseguem sobreviver sem o cuidado materno é evidente que o amor materno e uma forte ligação entre a mãe e sua cria caracterizam todos os mamíferos os cientistas levaram muitos anos para tomar conhecimento disso não muito tempo atrás os psicólogos duvidavam da importância da ligação emocional entre pais e filhos até mesmo no caso dos humanos na primeira metade do século 20 a despeito das teorias freudianas a escola behaviorista então predominante alegava que as relações entre pais e filhos eram moldadas por uma retroalimentação de cunho material que os filhos necessitavam principalmente de alimento proteção e cuidados médicos e que as crianças se ligavam a seus pais apenas porque estes lhes proviam essas necessidades materiais crianças que demandavam calor abraços e beijos eram tidas como mimadas especialistas em poeira e cultura divertiam que crianças que eram abraçadas e beijadas por seus pais se tornariam adultos carentes egoístas e inseguros john watson uma reconhecida autoridade em poeira e cultura na década de 1920 aconselhava severamente aos pais nunca abracem e beijem seus filhos nunca deixem que se sentem em seu colo se for realmente necessário beijem-nos uma vez na testa ao lhes dar boa noite cumprimentem-nos com um aperto de mão pela manhã a popular revista infant care explicava que o segredo para criar os filhos era manter a disciplina e suprir suas necessidades materiais segundo um rígido programa diário um artigo de 1929 dava a seguinte instrução aos pais cuja criança chorasse por comida antes da hora de sua refeição não assegurem não a embalem para que pare de chorar e não alimentem antes da hora exata da próxima refeição chorar não prejudica o bebê nem mesmo o mais pequenino deles foi somente nas décadas de 1950 e 1960 que um consenso cada vez maior de especialistas abandonou essas teorias behavioristas e reconheceu a importância central das necessidades emocionais numa série de famosos e chocantemente cruéis experimentos o psicólogo Harry Harlow separou bebês macacos de suas mães logo após o nascimento e os isolou em pequenas jaulas quando lhes era oferecida a opção entre um manequim de metal com uma garrafa de leite imitando a mãe e um manequim de pano macio sem o leite os bebês macacos se agarravam a mãe de pano macio com toda a força esses bebês macacos sabiam algo que John Watson e os especialistas do infant care não conseguiram perceber os mamíferos não podem viver apenas de alimento eles precisam igualmente de ligações emocionais milhões de anos de evolução pré-programaram os macacos com desejo irresistível de ligação emocional a evolução também imprimiu neles a suposição de que há mais possibilidade de que se criem ligações emocionais com coisas macias e sedosas do que com objetos duros e metálicos é por isso que é muito mais provável que crianças pequenas fiquem mais ligadas a bonecas cobertores e pedaços de pano com algum cheiro do que a talheres pedras ou blocos de madeira a necessidade de ligações emocionais é tão forte que os bebês macacos de harlow abandonaram o manequim de metal que supostamente os amamentaria e voltaram sua atenção para o único objeto que parecia ser capaz de atender aquela necessidade entretanto como a mãe de pano nunca correspondeu a sua afeição os macaquinhos tiveram sérios problemas psicológicos e sociais e se tornaram ao crescer adultos neuróticos e antissociais hoje é com incompreensão que nos lembramos dos conselhos dos poericultores no início do século XX como puderam aqueles especialistas deixar de considerar que as crianças têm necessidades emocionais e que sua saúde mental e física depende da provisão dessas necessidades tanto quanto de alimento proteção e medicamentos mas quando se trata de outros mamíferos continuamos a negar o óbvio como John Watson e os especialistas de infant care agricultores no decorrer da história cuidaram das necessidades materiais de leitões bezerros e cabritos porém tenderam a ignorar as próprias necessidades emocionais assim as indústrias de carne e de laticínios estão assentadas no rompimento da mais fundamental ligação emocional no reino dos mamíferos os criadores mantém suas leitoas e vacas leiteiras seguidamente emprenhadas no entanto os leitões e os bezerros são separados de suas mães logo depois do nascimento e não raro passam seus dias sem nunca mamarem suas tetas ou sentir o acordo agrícola como os criadores justificavam seu comportamento enquanto os caçadores coletores tinham pouca consciência dos danos que infligiam ao ecossistema os fazendeiros sabiam perfeitamente o que estavam fazendo sabiam que estavam explorando animais domésticos e os submetendo aos desejos e caprichos humanos justificavam suas ações em nome de novas religiões teístas que se espalharam e se disseminaram na esteira da revolução agrícola essas religiões sustentavam que o universo não é um parlamento de seres e sim uma teocracia governada por um grupo de deuses grandiosos ou talvez por um único e maiúsculo deus normalmente não associamos essa ideia à agricultura mas ao menos no início as religiões eram um empreendimento agrícola a teologia a mitologia e a liturgia de religiões como o judaísmo hinduísmo e o cristianismo giravam a princípio em torno das relações entre humanos plantas domesticadas e animais em fazendas de criação o judaísmo bíblico por exemplo contemplava camponeses e pastores a maior parte de seus mandamentos trata da vida no campo e em aldeias e suas celebrações mais importantes eram os festivais de colheita as pessoas hoje imaginam o antigo templo em Jerusalém como uma espécie de grande sinagoga onde sacerdotes de túnicas brancas como a neve davam as boas-vindas a peregrinos devotos coros melodiosos cantavam salmos e o incenso perfumava o ar na verdade era algo muito mais parecido com o cruzamento de um matadouro com uma churrascaria os peregrinos não vinham de mãos vazias traziam consigo um fluir interminável de ovelhas cabras galinhas e outros animais que eram sacrificados no altar divino depois cozidos e comidos os coros que entoavam salmos quase não eram ouvidos acima dos berros e balidos de bezerros e cabritos sacerdotes em roupas ensanguentadas cortavam a garganta das vítimas colhiam em jarros o sangue que esguichava e o derramavam sobre o altar o perfume do incenso se misturava aos odores de sangue coagulado e de carne assada enquanto enxames de moscas varejeiras zumbiam por toda parte ver por exemplo números 28 Deuteronômio 12 e 1 Samuel 2 uma família judaica moderna que comemora uma festa religiosa com um churrasco no gramado está muito mais próxima do espírito dos tempos bíblicos do que uma família ortodoxa que passa esse dia estudando escrituras numa sinagoga As religiões teístas assim como o judaísmo bíblico justificavam a economia agrícola com novos mitos cosmológicos As religiões animistas descreviam o universo como uma grande ópera chinesa com um elenco ilimitado de atores de todos os matizes elefantes e carvalhos crocodilos e rios montanhas e rãs fantasmas e fadas anjos e demônios cada um desempenhava um papel na ópera cósmica As religiões teístas reescreveram o texto fazendo do universo um sombrio drama de Ibsen com apenas dois personagens o homem e Deus anjos e demônios de algum modo sobreviveram a transição e tornaram-se mensageiros e servos dos grandes deuses mas o restante do elenco animista todos os animais plantas e demais fenômenos naturais foi transformado em um cenário silencioso de fato alguns animais eram considerados sagrados para este ou aquele deus e muitos deuses apresentavam feições de animais o deus egípcio Anubis tinha a cabeça de chacal e mesmo Jesus Cristo era frequentemente descrito como um cordeiro mas os antigos egípcios podiam dizer com facilidade qual era a diferença entre Anubis e um chacal comum que se esgueirava na aldeia para caçar galinhas e nenhum açougueiro cristão jamais confundiu o cordeiro sob sua faca com Jesus normalmente pensamos que as religiões teístas santificavam os grandes deuses tendemos a esquecer que elas santificavam humanos também até então o homo sapiens tinha sido apenas um ator num elenco de milhares no novo drama teísta o sapiens tornou-se o herói principal em torno do qual girava todo o universo os deuses enquanto isso receberam dois papéis interrelacionados para representar primeiro eles explicaram o que há de tão especial no que tange aos sapiens e porque os humanos deveriam dominar e explorar todos os outros organismos o cristianismo por exemplo sustentava que os humanos deveriam manter o domínio sobre o resto da criação porque o criador lhe outorgar a essa autoridade além disso de acordo com o cristianismo Deus atribuiu uma alma imortal somente aos humanos uma vez que o destino dessa alma eterna é o ponto crucial de todo o cosmo cristão e uma vez que animais não tem alma eles são meramente figurantes assim os humanos tornam-se o ápice da criação ao passo que todos os demais organismos são empurrados para o segundo plano em segundo lugar os deuses teriam de realizar uma mediação entre os humanos e o ecossistema no cosmo animista todos falavam com todos diretamente se precisasse de alguma coisa de um caribu de uma figueira das nuvens ou das rochas você mesmo se dirigia a eles no cosmo teísta todas as entidades não humanas foram silenciadas consequentemente não é mais possível falar com árvores e com animais o que fazer então quando alguém quisesse que as árvores dessem mais frutos as vacas dessem mais leite as nuvens trouxessem mais chuvas e os gafanhotos deixassem suas colheitas em paz é aí que os deuses entram em cena eles prometiam chuva fertilidade e proteção contanto que os humanos fizessem algo em troca essa era a essência do acordo agrícola os deuses salvaguardavam e multiplicavam a produção agrícola e em troca os humanos tinham de compartilhar sua produção com os deuses esse acordo servia a ambas as partes a custa do restante do ecossistema no Nepal devotos da deusa Gadimai comemoram seu festival a cada 5 anos na aldeia de Bariyapur em 2009 estabeleceu-se um recorde 250 mil animais foram sacrificados à deusa um motorista local explicou a um jornalista britânico visitante se queremos algo e viemos aqui com uma oferenda a deusa em 5 anos todos os nossos sonhos estarão realizados grande parte da mitologia ateísta explica os detalhes sutis desse acordo a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh conta que quando os deuses enviaram dilúvio para destruir o mundo quase todos os humanos e animais pereceram só então os precipitados os deuses se deram conta de que não restara ninguém para lhes fazer sacrifícios ficaram loucos de fome e de aflição felizmente uma família humana tinha sobrevivido graças à previsão do deus Enki que instruir o Piu Utina Pistin a se abrigar numa grande arca de madeira na companhia de seus parentes e de uma coleção representativa de animais quando as águas do dilúvio baixaram e esse noé mesopotâmico saiu de sua arca a primeira coisa que fez foi sacrificar alguns animais aos deuses então continua a epopeia todos os grandes deuses correram para lá os deuses farejaram sabor os deuses farejaram doce sabor os deuses enxamearam como moscas em torno da oferenda a história bíblica do dilúvio escrita mais de mil anos depois da versão mesopotâmica também relata que imediatamente após deixar a arca noé construiu um altar para o senhor e tomando alguns de seus animais limpos e de suas aves limpas ele sacrificou sobre ele oferendas ardentes o senhor sentiu o agradável aroma e disse consigo mesmo nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos humanos Gênesis capítulo 8 20 versículo 1 a história do dilúvio tornou-se o mito fundador do mundo agrícola é possível obviamente atribuir-lhe um efeito mais ambiental as interpretações tradicionais o veem como uma prova da supremacia humana e da inutilidade dos animais segundo essas interpretações noé foi instruído a salvar o ecossistema inteiro para poder proteger os interesses comuns de deuses e humanos e não os interesses dos animais organismos não humanos não tem valor intrínseco e existem somente para nosso benefício afinal quando o senhor viu quão grande se tornar a iniquidade da raça humana ele decidiu varrer da face da terra a raça humana que criei e com eles os animais as aves e as criaturas que rastejam no solo pois arrependo-me de tê-los criado Gênesis 6 7 a bíblia acha que é perfeitamente correto destruir todos os animais como punição pelos crimes do homo sapiens como se a existência de girafas pelicanos e joaninhas tivesse perdido todo o propósito em razão do mau comportamento dos humanos a bíblia não conseguiria imaginar um cenário no qual Deus se arrependesse de ter criado o homo sapiens varresse esse macaco pecaminoso da face da terra e depois passasse a eternidade se divertindo com os trejeitos de avestruzes cangurus e pandas as religiões teístas entretanto adotam certas crenças amigáveis em relação aos animais os deuses conferiram ao homem autoridade sobre o reino animal mas essa autoridade carrega algumas responsabilidades por exemplo aos judeus foi ordenado permitir que os animais descansem no shabat e na medida do possível evitar causar-lhes sofrimentos desnecessários contudo sempre que os interesses entravam em conflito os dos humanos se sobrepunham aos dos animais um conto talmúdico relata que a caminho do matadouro um bezerro fugiu e buscou refúgio com o rabi Yehuda Hanassi um dos fundadores do judaísmo rabínico o bezerro enfiou a cabeça sob as túnicas esvoaçantes do rabi e começou a chorar mas o rabi empurrou o animal e disse vá você foi criado exatamente para esse fim como o rabi não demonstrou misericórdia Deus o puniu e ele padeceu de uma doença dolorosa durante treze anos então um dia ao limpar a casa do rabi e encontrar alguns ratos recém-nascidos um criado começou a varre-los para fora o rabi Yehuda correu para salvar as criaturas indefesas ordenando ao criado que as deixasse em paz porque Deus é bom para todos e tem compaixão por tudo o que criou salmos 145 9 como o rabi demonstrou compaixão por esses ratos Deus demonstrou compaixão pelo rabi e ele foi curado de sua doença outras religiões particularmente o jainismo o budismo e o hinduísmo demonstraram grande empatia pelos animais elas enfatizam a conexão entre os humanos e o restante do ecossistema e seu principal mandamento ético consiste em evitar matar qualquer ser vivo enquanto o bíblico não matarás se refere apenas a humanos o antigo princípio indiano do ahimsa não violência estendeu-se a todo ser sensível monges jainistas são especialmente cuidadosos com relação a isso eles sempre cobrem suas bocas com um pano branco para não inalar nenhum inseto e sempre que caminham levam uma vassoura para delicadamente varrer toda formiga ou besouro de seu caminho no entanto todas as religiões agrícolas inclusive o jainismo o budismo e o hinduísmo encontraram motivos para justificar a superioridade humana e a exploração dos animais se não pela carne então pelo leite e pela força muscular todas alegavam que uma hierarquia natural dos seres autorizava os humanos a controlar e usar outros animais contanto que certas restrições fossem respeitadas o hinduísmo por exemplo santificou as vacas e proibiu o consumo de carne bovina mas também apresentou a justificativa definitiva para a indústria de laticínios alegando que vacas são criaturas generosas e positivamente anseiam por partilhar seu leite com a humanidade assim os humanos se comprometeram com um acordo agrícola segundo esse acordo as forças cósmicas lhes deram domínio sobre outros animais sob a condição de que os humanos cumprissem com certas obrigações para com os deuses a natureza e os próprios animais era fácil acreditar na existência desse pacto cósmico porque ele refletia a rotina cotidiana de vida agrícola caçadores esses coletores não se viam como seres superiores porque raramente tinham consciência do impacto que provocavam no ecossistema um grupo típico com algumas dezenas de membros estava cercado por milhares de animais selvagens e sua sobrevivência dependia de saberem compreender e respeitar os desejos desses animais coletores de alimento tinham de se perguntar constantemente com o que sonhavam os veados e no que pensavam os leões sem isso não conseguiriam caçar o veado nem escapar aos leões os agricultores em contraste viviam num mundo controlado e moldado pelos sonhos e pensamentos humanos os humanos ainda estavam sujeitos a forças naturais formidáveis como tempestades e terremotos mas eram muito menos dependentes da vontade de outros animais um garoto de fazenda aprendia desde cedo a montar um cavalo arrear um touro fustigar um burro deimoso e levar as ovelhas para o pasto era fácil e tentador acreditar que essas atividades do dia a dia refletiam ou a ordem natural das coisas ou a vontade dos céus a revolução agrícola foi assim uma revolução tanto econômica quanto religiosa novos tipos de relações econômicas emergiram juntamente com novos tipos de crenças religiosas que justificavam a exploração brutal de animais esse processo antigo pode ser testemunhado ainda hoje quando as últimas comunidades restantes de caçadores coletores adotam a agricultura nos anos recentes os caçadores coletores na iaca do sul da índia adotaram algumas práticas agrícolas como a de criação de gado de galinhas e o cultivo do chá não é de surpreender que também tenham adquirido novas atitudes em relação a animais e que adotem também posturas diferentes para animais e plantas domésticos em comparação com organismos selvagens na língua na iaca um ser vivo possuidor de uma personalidade única é chamado de mansan quando questionados pelo antropólogo Danny Navé eles explicaram que todos os elefantes são mansan vivemos na floresta eles vivem na floresta somos todos mansan assim como os ursos os veados e os tigres todos os animais da floresta e quantas vacas vacas são diferentes é preciso conduzi-las para toda a parte e as galinhas elas não são nada não são mansan e as árvores na floresta sim as árvores vivem por muito tempo e o chá verde ora esse é o cultivo para vender as folhas de chá e comprar o que preciso na loja não eles não são mansan a degradação de animais de seres conscientes que merecem respeito a mera condição de propriedade raramente ficou só no caso de vacas e galinhas a maior parte das sociedades agrícolas começou a tratar várias classes de pessoas como se fossem também propriedade no antigo Egito na Israel bíblica e na China medieval era comum escravizar humanos torturá-los e executá-los até mesmo devido a transgressões banais assim como camponeses não consultam vacas e galinhas sobre como conduzir a fazenda governantes nem sequer sonhavam em pedir aos camponeses suas opiniões quanto a como governar o reino e quando grupos étnicos ou comunidades religiosas entrava em conflito frequentemente se desumanizavam reciprocamente descrever os outros como animais sub-humanos era o primeiro passo para tratá-los como tais a fazenda agrícola tornou-se assim o protótipo de novas sociedades que incluíam os empolados senhores 500 anos de solidão o surgimento da ciência e da indústria modernas trouxe consigo a revolução seguinte nas relações entre homens e animais durante a revolução agrícola a humanidade silenciou animais e plantas e transformou a grande ópera animista num diálogo entre o homem e deuses no decorrer da revolução científica a humanidade silenciou também os deuses o mundo transformou-se em um one man show o gênero humano estava sozinho num palco vazio falando consigo mesmo negociando com ninguém e adquirindo poderes enormes sem nenhuma obrigação depois de decifrar as leis mudas da física da química e da biologia o gênero humano agora faz com elas o que quiser quando um caçador antigo ia para a savana ele pedia ajuda ao touro selvagem e o touro pedia algo ao caçador quando o antigo fazendeiro queria que suas vacas produzissem muito leite pedia ajuda a um deus celestial grandioso e o deus estipulava suas condições quando a equipe de avental branco do departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nestlé quer aumentar a produção de laticínios ela estuda genética e os genes nada pedem em troca mas assim como os caçadores e os agricultores os profissionais de pesquisa e desenvolvimento também tem seus mitos o mais famoso deles descaradamente plagiou a lenda da árvore do conhecimento e o jardim do éden mas transfere ação para o jardim da Wollstorp Manor em Lincolnshire segundo esse mito Isaac Newton estava sentado ali sob uma macieira quando uma maçã madura caiu em sua cabeça Newton começou a se perguntar por que a fruta caiu direto para baixo e não para os lados ou para cima esse questionamento levou a descobrir a gravidade e as leis da mecânica newtoniana a história de Newton vira o mito da árvore do conhecimento de cabeça para baixo no jardim do éden a serpente dá início ao drama tentando os humanos ao pecado e com isso desfere sobre eles a ira de deus adão e eva são um joguete para a serpente para deus em contrapartida no jardim de Wollstorp o homem é o agente único embora o próprio Newton fosse um cristão profundamente religioso que dedicava muito mais tempo ao estudo da bíblia do que as leis da física a revolução científica que ele judou a desencadear delegava a deus um papel secundário quando os sucessores de Newton se puseram a escrever seu mito do gênese não usaram nem deus nem a serpente o jardim de Wollstorp é conduzido pelas leis cegas da natureza e a iniciativa de decifrá-las é estritamente humana a história pode ter começado com uma maçã que cai na cabeça de Newton mas a maçã não fez isso de propósito no mito do jardim do éden os humanos são punidos por sua curiosidade e por seu desejo de adquirir conhecimento deus os expulsa do paraíso no mito do jardim de Wollstorp ninguém pune Newton acontece exatamente o contrário graças a sua curiosidade o gênero humano adquire uma compreensão melhor do universo fica mais poderoso e dá um passo adiante em direção ao paraíso tecnológico um sem número de professores em todo o mundo reconta o mito de Newton para estimular a curiosidade sugerindo que basta adquirir conhecimento para sermos capazes de criar o paraíso aqui na terra na verdade Deus está presente até mesmo no mito de Newton o próprio Newton é Deus quando a biotecnologia a nanotecnologia e outros frutos da ciência amadurecerem o homo sapiens alcançará poderes divinos e fechará o círculo de volta a árvore do conhecimento bíblica os antigos caçadores coletores foram somente outra espécie de animal os agricultores consideravam-se o ápice da criação os cientistas vão nos elevar a categoria de deuses enquanto a revolução agrícola deu origem às religiões teístas a revolução científica fez nascerem as religiões humanistas nas quais humanos substituem deuses os teístas cultuam teos Deus em grego e os humanistas cultuam humanos a ideia fundamental das religiões humanistas como o liberalismo o comunismo e o nazismo é que o homo sapiens tem uma essência única e sagrada fonte de todo sentido e de toda autoridade no universo tudo o que acontece no cosmo é considerado bom ou mal de acordo com o impacto que exerce sobre o homo sapiens o teísmo justificava a agricultura tradicional em nome de Deus ao passo que o humanismo justifica a moderna lavoura industrial em nome do homem a lavoura industrial santifica as necessidades os caprichos e as vontades humanos descartando todo o resto a lavoura industrial não tem verdadeiro interesse em animais os quais não compartilham a santidade na natureza humana e os deuses não lhe são úteis porque a ciência e a tecnologia modernas conferem aos humanos poderes que excedem em muito os dos antigos deuses a ciência permite que companhias modernas sujeitem vacas porcos e galinhas a condições mais extremas do que as que prevaleciam nas sociedades agrícolas tradicionais no Egito antigo no império romano ou na China medieval os humanos só tinham uma compreensão rudimentar da bioquímica da genética da zoologia e da epidemiologia consequentemente sua capacidade de manipulação era limitada naqueles tempos porcos vacas e galinhas andavam livremente entre as casas e procuravam tesouros comestíveis nos montes de lixo ou na mata próxima se um camponês ambicioso tivesse de confinar milhares de animais em compartimentos super povoados disso resultaria provavelmente uma epidemia mortal que acabaria com todos os animais e também com muitos aldeões nenhum sacerdote xamã ou deus poderia evitá-la no entanto depois que a ciência moderna decifrou os segredos das epidemias dos patógenos e dos antibióticos gaiolas redis e chiqueiros industriais tornaram-se factíveis com a ajuda de vacinas medicamentos hormônios pesticidas sistemas de ar-condicionado centrais e comedouros automáticos atualmente é possível compactar dezenas de milhares de porcos vacas ou galinhas em fileiras bem arrumadas de gaiolas abarrotadas e produzir carne leite e ovos com uma eficácia sem precedentes em anos recentes quando se começou a repensar as relações entre humanos e animais essas práticas passaram a ser alvo de críticas crescentes demonstramos um interesse inédito no destino das chamadas formas inferiores de vida talvez porque estejamos a ponto de nos tornar uma se e quando programas de computador atingirem uma inteligência sobre-humana e um poder jamais visto deveremos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos seria aceitável por exemplo que uma inteligência artificial explorasse os humanos e até os matasse para contemplar as necessidades de seus próprios desejos se a resposta é negativa a despeito da inteligência e do poder superiores porque é ético que humanos explorem e matem porcos será que os humanos são dotados de alguma centelha mágica de uma inteligência superior e de um poder maior que os distingue de porcos galinhas chimpanzés e programas de computador se sim de onde vieram essa centelha é a certeza de que uma inteligência artificial nunca poderá adquiri-la e se tal centelha não existe haveria algum motivo para continuar a atribuir um valor especial à vida humana mesmo depois que computadores superarem os humanos em inteligência e em poder como efeito o que há nos humanos que nos faz tão inteligentes e poderosos e qual é a probabilidade de que entidades não humanas venham a rivalizar conosco e nos ultrapassar no próximo capítulo examinaremos a natureza e o poder do homo sapiens não somente para abordar com mais profundidade esta 3 3 a epifania humana não há dúvida de que o homo sapiens é a espécie mais poderosa do mundo o homo sapiens também gosta de pensar que usufrui de um status moral superior e que o valor da vida humana é muito maior que a de porcos elefantes ou lobos isso é menos óbvio será que poder implica direitos será que a vida humana é mais preciosa que a vida dos suínos simplesmente porque o coletivo humano é mais poderoso do que o coletivo suíno os Estados Unidos são muito mais poderosos do que o Afeganistão isso implica que a vida dos americanos tem valor intrínseco maior do que a vida dos afegãos na prática a vida dos americanos é mais valorizada investe-se muito mais dinheiro na educação na saúde e na segurança de um americano médio do que na vida de um afegão médio matar um cidadão americano gera um protesto internacional muito maior do que matar um cidadão afegão mas geralmente se aceita que isso não é mais do que um resultado injusto da balança de poderes geopolítica o Afeganistão pode ter muito menos influência do que os Estados Unidos porém a vida de uma criança nas montanhas de Torabora é considerada em cada detalhe tão sagrada quanto a vida de uma criança em Beverly Hills em contrapartida quando privilegiamos crias humanas em detrimento de leitões queremos acreditar que isso reflete algo mais profundo do que uma balança de poder ecológica queremos acreditar que a vida humana é superior em algum aspecto fundamental nós, sápiens adoramos dizer a nós mesmos que nos beneficiamos de alguma qualidade mágica que não só explica nosso imenso poder como também oferece uma justificativa moral para nosso status privilegiado qual seria essa singular epifania humana? a resposta monoteísta tradicional é que só os sápiens são dotados de almas eternas enquanto o corpo se degenera e decompõe a alma continua numa jornada em direção à redenção ou à danação e experimentará ou a perene alegria do paraíso ou uma eternidade de sofrimento no inferno como os porcos e os outros animais não têm alma eles não fazem parte desse drama cósmico vivem apenas alguns anos então morrem e desaparecem no nada devemos portanto cuidar muito mais de nossas almas humanas eternas do que de porcos efêmeros não se trata de um conto de fadas de jardim de infância mas de um mito extremamente poderoso que continua a moldar a vida de bilhões de humanos e animais no início do século 21 a crença de que os seres humanos têm almas eternas ao passo que animais são apenas corpos evanescentes constitui-se no pilar central de nossos sistemas legal político e econômico isso explica porque por exemplo é perfeitamente aceitável que humanos matem animais para se alimentar ou mesmo só como divertimento no entanto nossas descobertas científicas mais recentes contradizem completamente o mito monoteísta com efeito experimentos em laboratório confirmam a acurácia de uma parte do mito como dizem as religiões monoteístas os animais não têm alma todos os cuidadosos estudos e os minuciosos exames não conseguiram descobrir nenhum traço de alma em porcos ratos ou macacos resos mas os mesmos experimentos laboratoriais desmontam a segunda e mais importante parte do mito monoteísta o de que os humanos têm sim uma alma cientistas submeteram homo sapiens a dezenas de milhares de experimentos bizarros examinaram cada recanto de nossos corações e cada suco em nossos cérebros contudo até agora não descobriram nenhuma epifania mágica a evidência científica de que ao contrário dos porcos os humanos têm alma é igual a zero se isso fosse tudo bem poderíamos alegar que os cientistas só precisam continuar a procurar se ainda não acharam a alma é porque não procuraram com bastante cuidado entretanto as ciências biológicas duvidam da existência da alma não só devido à inexistência de evidência mas também porque o simples conceito de alma contradiz os princípios fundamentais da evolução essa contradição é responsável pelo ódio desenfreado do que a teoria da evolução desencadeia nos monoteístas devotos quem tem medo de Charles Darwin de acordo com uma pesquisa Gallup de 2012 apenas 15% dos americanos pensam que o homo sapiens evoluiu somente pela seleção natural sem nenhuma intervenção divina 32% sustentam que os humanos podem ter evoluído de formas de vida anteriores num processo que levou milhões de anos mas que Deus orquestrou todo esse espetáculo 46% acreditam que Deus criou os humanos em sua forma atual em algum momento dos últimos 10 mil anos exatamente como relata a bíblia passar 3 anos numa faculdade não exerce nenhum impacto na formação dessas opiniões a mesma pesquisa descobriu que entre os graduados com bacharelado 46% acreditam na história bíblica da criação enquanto apenas 14% pensam que os humanos evoluíram sem nenhuma supervisão divina mesmo entre os que tem mestrado e doutorado 25% acreditam na bíblia ao passo que apenas 29% acreditam somente a seleção natural a criação de nossa espécie embora as escolas não estejam evidentemente fazendo um bom trabalho no ensino da evolução os fanáticos religiosos ainda insistem que ela não deveria ser ensinada alternativamente exigem que se ensine também a teoria do design inteligente segundo a qual todos os organismos foram criados de acordo com o projeto de alguma inteligência superior também conhecida como Deus ensinem ambas as teorias dizem os fanáticos e que as crianças decidam por si mesmas porque a teoria da evolução suscita tais objeções enquanto ninguém parece se incomodar com a teoria da relatividade ou com a mecânica quântica porque os políticos não pedem que se apresentem às crianças teorias alternativas sobre matéria energia espaço e tempo afinal à primeira vista as ideias de Darwin parecem muito menos ameaçadoras que as monstruosidades de Einstein e de Werner Heisenberg a teoria da evolução apoia-se no princípio da sobrevivência do mais apto o que é uma ideia clara e simples para não dizer trivial em contraste a teoria da relatividade e a mecânica quântica alegam que se podem torcer o tempo e o espaço que algo pode surgir do nada e que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo a despeito de essas noções zombarem do senso comum ninguém tenta proteger estudantes inocentes dessas ideias escandalosas por quê? a teoria da relatividade não enraivece ninguém porque não contradiz nenhuma de nossas crenças queridas para a maioria das pessoas o fato de o espaço e o tempo serem absolutos ou relativos não tem a mínima importância se você acha possível torcer o espaço e o tempo tudo bem fique à vontade vá em frente e os torça qual a importância disso para mim? em contrapartida Darwin nos privou de nossas almas se você realmente entende a teoria da evolução vai aceitar que não existe alma essa é uma ideia terrível não só para cristãos e muçulmanos devotos como também para muitas pessoas antigas não adeptas de um dogma religioso claro mas que não obstante querem acreditar que cada humano possui uma essência individual eterna que permanece imutável no decorrer da vida e que pode sobreviver intacta até mesmo à morte o significado literal da palavra individual é o de algo que não pode ser dividido o fato de eu ser individual ou seja indivisível implica que meu verdadeiro eu é uma entidade holística e não uma junção de partes separadas essa essência indivisível continua a existir em todos os momentos sem perder ou absorver nada meu corpo e meu cérebro passam por um processo constante de mudança enquanto os neurônios disparam os hormônios fluem e os músculos se contraem minha personalidade meus desejos e meus relacionamentos não são estáticos e podem transformar-se completamente durante anos e décadas mas acima disso eu permaneço a mesma pessoa desde o nascimento até a morte e com sorte além da morte também infelizmente a teoria da evolução rejeita a ideia de que o meu eu verdadeiro é uma essência indivisível imutável e potencialmente eterna de acordo com a teoria da evolução todas as entidades biológicas de elefantes e carvalhos as células e moléculas de DNA são compostas de partes menores e mais simples que incessantemente se combinam e se separam elefantes e células evoluíram gradativamente como resultado de novas combinações e divisões algo que não pode ser dividido ou mudado não pode ter vindo a existir por intermédio da seleção natural o olho humano por exemplo é um sistema extremamente complexo formado por numerosas partes menores como o cristalino a córnea e a retina o olho não surgiu do nada já completo com todos esses componentes ele evoluiu em passos minúsculos no decorrer de milhões de anos nosso olho é muito semelhante ao olho do homo erectus que viveu um milhão de anos atrás é um tanto menos semelhante ao olho do australopithecus que viveu há 5 milhões de anos é muito diferente do olho do driolestes que viveu há 150 milhões de anos e parece não ter nada em comum com os organismos unicelulares que habitavam nosso planeta centenas de milhões de anos atrás mas até mesmo organismos unicelulares dispunham de minúsculas organelas que permitiam aos micro organismos distinguir a luz da escuridão e se mover em direção a uma ou a outra o caminho que levou de sensores tão arcaicos ao olho humano foi longo e sinuoso porém se você dispõe de uma reserva de centenas de milhões de anos certamente poderá percorrê-lo por inteiro passo a passo poderá fazer isso porque o olho é composto de muitas partes diferentes se a cada algumas gerações uma pequena mutação alterasse levemente uma dessas partes digamos a córnea se tornasse um pouco mais encurvada após milhões de gerações essas mudanças poderiam resultar num olho humano se o olho fosse uma entidade holística desprovida de quaisquer partes nunca poderia evoluir por seleção natural é por isso que a teoria da evolução não pode aceitar o conceito de alma se por alma entendemos algo indivisível imutável e potencialmente eterno tal entidade não poderia resultar de uma evolução passo a passo a seleção natural pode produzir um olho humano porque os olhos tem partes mas a alma não se a alma dos sapiens evoluísse passo a passo a partir da alma do erectus quais exatamente seriam esses passos há alguma parte da alma que é mais desenvolvida no sapiens do que no erectus mas a alma não tem partes pode-se alegar que as almas humanas não evoluem um belo dia elas aparecem em toda a completude de sua glória porém quando é que esse belo dia aconteceu? quando olhamos bem de perto a evolução do gênero humano é embaraçosamente difícil encontrá-lo todo humano passa a existir como resultado da inseminação de um óvulo feminino por um esperma masculino pense no primeiro bebê a possuir uma alma ele era muito semelhante a seu pai e sua mãe exceto pelo fato de ter uma alma e os pais não nosso conhecimento de biologia pode explicar o nascimento de um bebê cuja córnea seja ligeiramente mais curva do que a córnea de seus pais uma pequena mutação no único gene poderia acarretar isso mas a biologia não poderia explicar o nascimento de um bebê que possui uma alma eterna de pais que não tem nem sombra de uma será que uma única mutação ou mesmo diversas mutações seria suficiente para dar a um animal uma essência infensa a quaisquer mudanças inclusive a morte portanto a existência de almas não pode se encaixar na teoria da evolução evolução quer dizer mudança e ela é incapaz de produzir entidades que o mercado de ações não tem consciência outra história utilizada para justificar a superioridade humana é a de que todos os animais sobre a terra somente o homo sapiens tem uma mente consciente mente é algo muito diferente de alma a mente não é uma entidade eterna mística nem é um órgão como olho ou cérebro é sim um fluxo de experiências subjetivas como a dor o prazer a raiva e o amor essas experiências mentais são feitas de sensações emoções e pensamentos interconectados que lampejam por um breve momento e imediatamente desaparecem depois outras experiências cintilam e se desfazem surgem por um instante e logo morrem quando refletimos sobre isso não raro tentamos distribuir as experiências em categorias distintas como sensações emoções e pensamentos mas na realidade elas estão todas mescladas essa coleção frenética de experiências constitui o fluxo da consciência diferentemente da alma eterna a mente tem muitas partes muda constantemente e não há motivo para pensar que seja eterna a alma é uma história que algumas pessoas aceitam e que outras rejeitam o fluxo da consciência em oposição é a realidade concreta que testemunhamos diretamente a cada momento é o que há de mais certo no mundo não se pode duvidar de sua existência mesmo quando consumidos pela dúvida perguntamos a nós mesmos experiências subjetivas existem podemos estar certos de que estamos experimentando uma em forma de dúvida o que são exatamente as experiências conscientes que constituem o fluxo da mente toda experiência subjetiva apresenta duas características fundamentais sensação e desejo robôs e computadores não têm consciência porque a despeito de suas muitas aptidões não sentem nada e não anseiam por nada um robô pode ter um sensor de energia que sinaliza seu processador central quando a bateria está para se esgotar o robô pode então ir em direção a uma tomada elétrica conectar-se e recarregar sua bateria contudo no decorrer desse processo ele não experimenta coisa alguma em contraste um ser humano cuja energia foi exaurida sentirá fome e ansiará por interromper essa sensação desagradável por isso dizemos que humanos são seres conscientes e os robôs não são por isso é crime fazer pessoas trabalharem até desabarem de fome e de exaustão enquanto fazer robôs trabalharem até que suas baterias se descarreguem não encerra um opróbrio moral e quanto aos animais são conscientes têm experiências subjetivas é aceitável que se obrigue um cavalo a trabalhar até cair de exaustão como já foi observado as ciências biológicas afirmam atualmente que todos os mamíferos e todas as aves e pelo menos alguns répteis e peixes apresentam sensações e emoções contudo as teorias mais recentes sustentam também que sensações e emoções são algoritmos de processamento de dados bioquímicos já sabemos que robôs e computadores processam dados sem ter nenhuma experiência subjetiva será que isso funciona da mesma maneira com os animais realmente mesmo nos humanos muitos circuitos cerebrais sensoriais e emocionais podem processar dados e desencadear ações de modo completamente inconsciente assim quem sabe por trás de todas as sensações e emoções que atribuímos aos animais fome medo amor e lealdade se ocultem apenas algoritmos inconscientes e não experiências subjetivas essa teoria foi defendida pelo pai da filosofia moderna René Descartes no século 17 Descartes afirmou que somente humanos sentiam e tinham anseios todos os outros animais seriam autômatos e racionais semelhantes a robôs ou máquinas de venda automática quando um homem chuta um cão o cão não experimenta nenhuma sensação ele se encolhe e ganhe automaticamente do mesmo modo que uma zumbidora máquina de venda que prepara um café sem sentir ou querer coisa alguma tal teoria foi amplamente aceita na época de Descartes médicos e estudiosos do século 17 dissecavam cães vivos sem nenhuma anestesia ou escrúpulo e observavam o funcionamento de seus órgãos internos não viam nada de errado nisso assim como não vemos nada de errado em abrir a tampa de uma máquina de venda automática para observar suas engrenagens e mecanismos de transporte no início do século 21 ainda há muita gente para quem animais não tem consciência ou no melhor dos casos tem uma consciência muito diferente e inferior para poder decidir se animais possuem mentes conscientes semelhantes a nossa temos primeiro de compreender melhor como funciona a mente e que papel ela desempenha são questões extremamente difíceis mas vale a pena dedicar algum tempo a elas porque a mente será protagonista de capítulos subsequentes não seremos capazes de atinar com todas as implicações de tecnologias inovadoras como a da inteligência artificial se não soubermos o que é a mente então deixemos de lado por um momento a questão específica das mentes animais e examinemos o que a ciência sabe sobre mentes e consciências em geral vamos nos concentrar em exemplos extraídos do estudo da consciência humana que nos é mais acessível e retornar depois aos animais e perguntar se o que era verdade em relação a humanos também o é em relação a nossos primos peludos e plumados para ser franco a ciência sabe surpreendentemente pouco sobre mentes e consciência a ortodoxia atual sustenta que a consciência é criada por reações eletroquímicas no cérebro e que as experiências mentais realizam alguma função essencial de processamento de dados no entanto ninguém tem a menor ideia de como um amontoado de reações bioquímicas e correntes elétricas no cérebro criam a experiência subjetiva da dor da raiva ou do amor talvez tenhamos uma explicação sólida dentro de 10 ou 50 anos mas em 2016 não dispomos delas e é melhor sermos claros quanto a isso com o uso de imagens por ressonância magnética funcional e a implantação de eletrodos e outros dispositivos sofisticados os cientistas identificaram correlações e até mesmo ligações causais entre correntes elétricas no cérebro e várias experiências subjetivas só de olhar para a atividade cerebral os cientistas podem dizer se você está acordado sonhando ou em sono profundo podem disparar brevemente uma imagem diante de seus olhos exatamente no limiar da percepção consciente e determinar sem lhe perguntar se você captou ou não o conteúdo da imagem já é possível conectar neurônios cerebrais individuais com conteúdo mental específico e descobrir por exemplo um neurônio Bill Clinton e um neurônio Homer Simpson quando o neurônio Bill Clinton está ativo a pessoa está pensando no 42º presidente dos Estados Unidos mostra a pessoa uma imagem de Homer Simpson e o neurônio homônimo entrará em ação num sentido mais amplo os cientistas sabem que se surgir uma tempestade elétrica em determinada região do cérebro provavelmente você sentirá raiva se essa tempestade se acalmar em uma região diferente se acender você estará experimentando o amor de fato os cientistas podem mesmo induzir sentimentos de raiva ou de amor estimulando eletricamente os neurônios certos mas como é que uma movimentação de elétrons de um lugar a outro se traduz em uma imagem subjetiva de Bill Clinton ou em um sentimento subjetivo de raiva ou amor a explicação mais comum aponta para o fato de que o cérebro é um sistema altamente complexo com mais de 80 bilhões de neurônios conectados em numerosas e intricadas redes quando bilhões de neurônios enviam bilhões de sinais elétricos para cá e para lá surgem experiências subjetivas mesmo que o envio e o recebimento de cada sinal elétrico constituam um simples fenômeno bioquímico a interação entre todos esses sinais cria algo muito mais complexo o fluir da consciência observamos essa mesma dinâmica em muitos outros campos o movimento de um único automóvel é uma ação simples mas quando milhões de carros se movem e interagem simultaneamente surge um engarrafamento no trânsito a compra e a venda de uma única ação são bastante simples no entanto quando milhões de negociantes compram e vendem milhões de ações isso pode levar a uma crise econômica capaz de surpreender até mesmo os especialistas essa explicação porém não explica nada apenas indica que o problema é muito complicado não oferece nenhum discernimento de como um tipo de fenômeno bilhões de sinais elétricos se movimentando para cá e para lá cria um tipo muito diferente de fenômeno experiências subjetivas de raiva e amor a analogia com outros processos complexos tais como engarrafamentos no trânsito e crises econômicas é falha o que provoca um engarrafamento no trânsito se você acompanhar um único carro nunca vai compreender o engarrafamento resulta das interações entre muitos carros o carro A influi na movimentação do carro B este bloqueia o caminho do carro C e assim por diante mas se você mapear o percurso de todos os carros relevantes e como o de cada um impacta o dos outros terá um quadro completo do engarrafamento seria inútil perguntar como é que todas essas movimentações provocam o engarrafamento engarrafamento de trânsito é tão somente um termo abstrato que nós humanos decidimos usar para designar esse conjunto específico de eventos em contraste raiva não é um termo abstrato que decidimos usar como uma notação estenográfica para bilhões de sinais elétricos no cérebro a raiva é uma experiência extremamente concreta com a qual as pessoas estavam familiarizadas muito antes de terem qualquer conhecimento sobre eletricidade quando digo estou com raiva estou apontando para um sentimento muito tangível se você descreve como uma reação química em um neurônio resulta em um sinal elétrico e como bilhões de reações semelhantes resulta em bilhões de sinais adicionais ainda vale perguntar como esses bilhões de eventos se juntam para criar um sentimento concreto de raiva quando milhares de carros percorrem lentamente seus caminhos através de Londres damos a isso o nome de engarrafamento sem que se crie uma consciência londrina que paira bem alto sobre Piccadilly e diz para si mesma caramba sinto-me engarrafada quando milhões de pessoas vendem bilhões de ações chamamos isso de crise econômica mas nenhum grande espírito de Wall Street resmunga merda estou em crise quando trilhões de moléculas de água se aglutinam no céu nós chamamos isso de nuvem mas nenhuma nuvem surge conscientemente para anunciar síntoma chuvosa como é então que quando bilhões de sinais elétricos se movimentam pelo meu cérebro surge uma mente com a sensação estou furioso a essa altura em 2016 não temos a menor ideia a respeito então se esta discussão o deixou confuso e perplexo você está em ótima companhia os melhores cientistas a equação da vida os cientistas não sabem como um conjunto de sinais elétricos cerebrais cria experiências subjetivas ainda mais crucial eles não sabem em termos evolutivos qual poderia ser o benefício desse fenômeno é a maior lacuna que nos separa de nosso entendimento da vida humanos tem pés porque durante milhões de gerações os pés permitiram que nossos antepassados caçassem coelhos e fugissem dos leões os humanos tem olhos porque por incontáveis milênios os olhos permitiram aos que nos antecederam ver para onde o coelho estava indo e de onde o leão estava vindo mas porque os humanos tem experiências subjetivas de fome e de medo não muito tempo atrás os biólogos deram uma resposta muito simples nas experiências subjetivas são essenciais a nossa sobrevivência porque se não sentíssemos fome ou medo não nos preocuparíamos em caçar coelhos ou fugir de leões ao ver um leão porque um homem foge bem ele se assustou por isso foge nas experiências subjetivas explicam as ações humanas mas hoje os cientistas oferecem uma explicação muito mais detalhada quando o homem vê um leão sinais elétricos se movimentam do olho para o cérebro os sinais que entram estimulam certos neurônios que reagem disparando mais sinais estes sinais estimulam outros neurônios adiante que por sua vez disparam seus sinais se um número suficiente dos neurônios corretos dispararem a um ritmo rápido bastante comandos são enviados às glândulas supra-renais para que inundem o corpo com adrenalina o coração é instruído a bater mais rápido enquanto neurônios no centro motor enviam sinais para os músculos da perna nos quais começam a se distender e contrair então o homem sai correndo para fugir do leão ironicamente quanto melhor mapeamos esse processo mais difícil fica explicar os sentimentos conscientes quanto melhor entendemos o cérebro mais redundante parece ser a mente se o sistema inteiro trabalha com sinais elétricos que passam daqui para ali porque também temos de sentir medo se uma cadeia de reações eletroquímicas percorre todo o caminho a partir das células do olho até a movimentação dos músculos da perna para que acrescentar experiências subjetivas a ela o que fazem tais experiências incontáveis peças de dominó podem derrubar uma a outra sem a necessidade de experiências subjetivas porque os neurônios precisam de sentimentos para poder estimular um ao outro ou para poder informar a glândula suprarenal que comece a bombear na verdade 99% das atividades do corpo inclusive os movimentos musculares e as secreções hormonais ocorrem sem a necessidade de sentimentos conscientes então por que os neurônios os músculos e as glândulas precisam desses sentimentos no 1% dos casos pode-se argumentar que precisamos de uma mente porque é nela que se armazenam memórias se fazem planos e onde autonomamente se desencadeiam imagens e ideias completamente novas a mente não se limita a reagir a estímulos externos por exemplo quando o homem vê um leão não reage automaticamente a imagem do predador ele lembra que no ano anterior um leão devorou sua tia ele imagina como se sentiria se um leão o fizesse em pedaços ele visualiza a sina de seus filhos que ficarão órfãos é por isso que foge na verdade muitas reações em cadeia começam por iniciativa da própria mente e não por algum estímulo externo imediato assim a memória de um ataque de leão ocorrido no passado pode surgir espontaneamente na mente de um homem fazendo-o pensar no perigo que aqueles animais representam ele pode então reunir todas as pessoas da tribo para juntos discutirem novos métodos de afugentar os leões mas espere um pouco que memórias ideias e pensamentos são esses onde eles existem segundo teorias biológicas atuais nossas memórias nossas ideias e nossos pensamentos não existem em algum campo superior e imaterial em vez disso são também avalanches de sinais elétricos disparados por bilhões de neurônios daí que até mesmo quando concebemos algo relacionado a memórias ideias ou pensamentos ainda somos deixados com uma série de reações eletroquímicas que passam por bilhões de neurônios e acabam na ativação de glândulas supra-renais e dos músculos da perna será que existe um único passo nessa longa e sinuosa jornada em que entre a ação de um neurônio e a reação do próximo a mente intervém e decide se o segundo neurônio deve disparar ou não será que existe alguma movimentação material mesmo que de um único elétron causada pela experiência subjetiva de medo e não pela movimentação anterior de alguma outra partícula se não existe tal movimentação e se todo elétron se movimenta porque outro elétron se movimentou antes porque precisamos experimentar o medo não há uma pista quanto a isso filósofos resumiram esse enigma numa pergunta capciosa o que acontece na mente que não acontece no cérebro se nada acontece na mente a não ser o que acontece em nossas redes maciça de neurônios para que então precisamos da mente se algo realmente acontece na mente acima e além do que acontece na rede neural onde é que isso acontece suponha que eu lhe pergunte o que Homer Simpson acha do escândalo de Bill Clinton e Monica Lewinsky você provavelmente nunca pensou nisso antes por isso sua mente precisa fundir duas lembranças antes não interrelacionadas talvez evocando uma imagem de Homer tomando cerveja enquanto assiste ao presidente Clinton pronunciar sua fala não tive relações sexuais com aquela mulher onde ocorre essa fusão alguns neurocientistas alegam que isso acontece na área de trabalho global criada pela interação de muitos neurônios porém a expressão área de trabalho é apenas uma metáfora qual é a realidade por trás da metáfora onde realmente se encontram e se fundem as diferentes peças de informação de acordo com teorias atuais isso não ocorre em alguma quinta dimensão platônica e isso ocorre digamos onde dois neurônios antes desconectados começam subitamente a disparar sinais um para o outro forma-se uma nova sinapse entre o neurônio Bill Clinton e o neurônio Homer Simpson mas se é assim por que precisamos da experiência consciente da memória acima e além do evento físico da conexão entre os dois neurônios podemos enunciar a mesma charada em termos matemáticos o dogma atualmente em vigor sustenta que organismos são algoritmos e que algoritmos podem ser representados por meio de fórmulas matemáticas podem-se usar números e símbolos matemáticos para escrever as etapas que a máquina de venda automática cumpre para preparar um copo de chá bem como as etapas que um cérebro cumpre quando se assusta com a aproximação de um leão se é assim e se as experiências conscientes desempenham alguma função importante elas têm de ter uma representação matemática pois são parte essencial do algoritmo quando escrevemos o algoritmo do medo e decompomos medo em uma série de cálculos precisos deveríamos ser capazes de apontar aqui passo número 93 no processamento do cálculo esta é a experiência subjetiva do medo haverá contudo algum algoritmo no imenso reino da matemática que contém uma experiência subjetiva até o momento não temos notícia de tal algoritmo não obstante o vasto conhecimento que adquirimos nos campos da matemática e da ciência da computação nenhum dos sistemas de processamento de dados que criamos precisa de experiências subjetivas para poder funcionar e nenhum sente dor prazer raiva ou amor talvez precisemos de experiências subjetivas para pensar sobre nós mesmos um animal que vaga pela savana enquanto calcula suas probabilidades de sobrevivência e reprodução deve representar para si mesmo suas ações e decisões e às vezes também comunicá-las a outros animais quando tenta criar um modelo das próprias decisões o cérebro é apanhado numa digressão infinita e abra cadabra para sair desse ciclo a consciência emerge 50 anos atrás isso poderia parecer plausível mas não em 2016 várias corporações como google e tesla estão desenvolvendo e fabricando automóveis autônomos que já trafegam em nossas vias os algoritmos que controlam o carro autônomo fazem milhões de cálculos que levam em conta outros carros pedestres semáforos e buracos no asfalto os carros autônomos conseguem parar em sinais vermelhos ultrapassar obstáculos e manter uma distância segura de outros veículos sem sentir medo algum o carro também tem de levar em conta a si mesmo e comunicar seus planos e desejos aos veículos que o circundam porque se ele decidiu dobrar a direita essa escolha vai ter impacto no comportamento dos outros o carro faz tudo isso sem nenhum problema sem tão pouco nenhuma consciência o carro autônomo não é especial muitos outros programas de computador dão aval às ações que executam mas nenhum deles desenvolveu uma consciência e nenhum deles sente ou deseja o que quer que seja se não podemos explicar a mente e se não sabemos que função ela desempenha por que não a descartamos a história da ciência está repleta de conceitos e teorias abandonados por exemplo os primeiros cientistas modernos que tentaram explicar a movimentação da luz postularam a existência de uma substância chamada éter que supostamente preenchia o universo inteiro pensava-se que a luz fosse feita de ondas de éter contudo os cientistas não conseguiram achar evidências empíricas da existência do éter ao passo que apresentaram teorias alternativas melhores sobre a luz consequentemente jogaram éter na lixeira da ciência similarmente durante quatro mil anos os humanos recorreram a Deus para explicar numerosos fenômenos naturais o que desencadeia o relâmpago Deus o que faz a chuva cair Deus como começou a vida na terra Deus fez isso nos séculos mais recentes os cientistas não descobriram nenhuma evidência empírica da existência de Deus enquanto encontrava explicações muito mais detalhadas para os relâmpagos a chuva e a origem da vida como resultado com exceção de alguns subcampos da filosofia nenhum artigo em nenhuma revista científica de análise crítica leva a sério a existência de Deus historiadores não alegam que os aliados venceram a segunda guerra mundial porque Deus estava do seu lado economistas não atribuem a Deus a culpa pela crise econômica de 1929 e geólogos não invocam a vontade divina para explicar os movimentos das placas tectônicas a mesma sina sobreveio a alma durante milhares de anos as pessoas acreditaram que todas suas ações e decisões emanavam da alma mas na falta de qualquer evidência que a suportasse e devido a existência de teorias muito mais detalhadas as ciências da vida descartaram a alma como indivíduos privados muitos biólogos e médicos podem continuar acreditando nisso mas nunca escrevem a esse respeito em publicações científicas sérias talvez a mente devesse se juntar à alma a Deus e ao éter na lixeira da ciência afinal ninguém jamais viu experiências de dor e de amor por um microscópio e dispomos de uma explicação bioquímica muito detalhada para a dor e o amor que não deixa margem a experiências subjetivas no entanto existe uma diferença crucial entre mente e alma bem como entre mente e Deus enquanto a existência de almas eternas é pura conjectura a experiência da dor é uma realidade muito direta e tangível quando eu piso num prego posso ter certeza absoluta de que estou sentindo dor mesmo que até então me falte uma explicação científica para isso em contraste não posso ter certeza de que se a ferida infeccionar e eu morrer de gangrena minha alma continuará a existir essa é uma história muito interessante e reconfortante na qual eu gostaria de acreditar mas de cuja veracidade não tenho nenhuma evidência direta como todos os cientistas experimento constantemente sentimentos subjetivos como podem ser respondidas estudando as atividades do cérebro sem nenhum recurso a experiências subjetivas assim cientistas podem apagar com segurança mente consciência e experiências subjetivas de seus vocabulários e artigos entretanto como veremos nos capítulos seguintes todo o edifício da política e da ética modernas fundamenta-se em experiências subjetivas e são poucos os dilemas éticos que podem ser resolvidos com referência estrita a atividades cerebrais por exemplo o que há de errado com a tortura ou o estupro do ponto de vista puramente neurológico quando o humano é torturado ou estuprado certas reações bioquímicas acontecem no cérebro e vários sinais elétricos movimentam-se de um agrupamento de neurônios a outro o que possivelmente há de errado nisso a maioria das pessoas modernas tem a versão ética à tortura e ao estupro por causa das experiências subjetivas envolvidas se algum cientista quiser argumentar que experiências subjetivas são irrelevantes terá o desafio de explicar por que a tortura ou estupro estão errados sem nenhuma referência a experiências dessa natureza finalmente alguns cientistas admitem que a consciência é real e efetivamente pode ter grande valor moral e político mas que isso não desempenha nenhuma função biológica a consciência é o subproduto biologicamente inútil de certos processos cerebrais motores a jato roncam ruidosamente mas o ruído não impele a aeronave para frente humanos não precisam de dióxido de carbono contudo toda expiração enche o ar ainda mais com esse composto da mesma forma a consciência pode ser uma espécie de poluição mental produzida pelo disparo de redes neurais complexas ela não faz nada apenas está lá se for verdade isso implica que toda dor e todo prazer experimentado por bilhões de criaturas durante milhões de anos são apenas poluição mental essa é uma ideia na qual vale a pena pensar mesmo que não seja verdade mas é bem surpreendente constatar que em 2016 trata-se da melhor teoria relativa à consciência que a ciência contemporânea tem a nos oferecer talvez as ciências biológicas estejam olhando o problema pelo ângulo errado elas creem que a vida consiste tão somente em uma questão de processamento de dados e que o organismo são máquinas de calcular e de tomar decisões no entanto essa analogia entre organismos e algoritmos pode nos induzir ao erro no século XIX os cientistas descreveram cérebros e mentes como se fossem motores a vapor por que motores a vapor? porque era a tecnologia avançada da época que acionava trens, navios e fábricas de modo que quando humanos tentavam explicar a vida assumiam que ela devia funcionar de acordo com princípios análogos mente e corpo são feitos de tubos cilindros válvulas e pistões que criam e aliviam pressão produzindo assim movimentos e ações esse conceito teve influência profunda até na psicologia freudiana o que explica por que muitos de nossos jargões psicológicos estão repletos de conceitos emprestados da engenharia mecânica considere-se por exemplo o seguinte argumento freudiano exércitos aproveitam a libido como agente da agressão militar o exército recruta jovens exatamente quando sua libido está no auge o exército restringe as oportunidades de os soldados terem sexo e aliviarem essa pressão a qual consequentemente se acumula dentro deles o exército então redireciona essa pressão reprimida e a deixa ser libertada em forma de agressão militar é exatamente assim que funciona o motor a vapor aprisiona-se o vapor de uma ebulição em um recipiente fechado o vapor acumula mais e mais pressão até que subitamente abre-se uma válvula e a pressão é libertada em uma determinada direção e aproveitada para impulsionar um trem ou um tear não só em exércitos mas em todos os campos de atividade frequentemente nos queixamos das pressões que se acumulam em nós e tememos que a menos que consigamos dar vazão a algum vapor possamos explodir no século 21 soaria infantil comparar a psique humana a um motor a vapor conhecemos hoje uma tecnologia muito mais sofisticada o computador e assim explicamos a psique humana como se fosse um computador processando dados e não um motor a vapor regulando pressões mas essa analogia pode revelar-se tão ingênua quanto a anterior afinal computadores não tem mente eles não anseiam por nada nem quando tem um bug e a internet não sofre nem quando regimes autoritários cortam países inteiros da rede então por que usar computadores como modelo para compreender a mente bem será que temos mesmo certeza de que computadores não tem sensações nem desejos e ainda que não tenham nada disso no presente será que um dia podem tornar-se complexos o bastante para desenvolver consciência se isso acontecer como vamos nos certificar quando computadores substituírem o motorista de ônibus o professor e o psicólogo como vamos determinar se tem sentimentos ou se são apenas um conjunto de algoritmos irracionais no que tange aos humanos hoje somos capazes de diferenciar experiências mentais conscientes de atividades não conscientes do cérebro embora estejamos longe de entender a consciência cientistas conseguiram identificar algumas de suas assinaturas eletroquímicas para isso começaram com a seguinte suposição sempre que humanos relatam que estão conscientes de algo pode-se acreditar neles com base nessa suposição os cientistas podem isolar padrões cerebrais específicos que aparecem cada vez que humanos afirmam estarem conscientes mas nunca aparecem em estados inconscientes isso permitiu aos cientistas determinar por exemplo se uma aparente vítima de AVC em estado vegetativo perdeu a consciência por completo ou apenas o controle de seu corpo e sua fala se o cérebro do paciente exibir as assinaturas denunciadoras de consciência ele provavelmente está consciente mesmo que não consiga se mexer ao falar de fato recentemente médicos conseguiram se comunicar com pacientes nesse estado usando imagens por ressonância magnética funcional eles fazem aos pacientes perguntas cuja resposta é sim ou não dizem-lhes que se imaginem jogando tênis se a resposta for sim e visualizando onde fica sua casa se a resposta for não os médicos podem então observar como o córtex motor se ilumina quando os pacientes se imaginam jogando tênis resposta sim enquanto a resposta não é indicada pela ativação de regiões cerebrais responsáveis pela memória espacial tudo isso se aplica muito bem a humanos mas e quanto aos computadores como os computadores cuja base é o silício tem estruturas muito diferentes daquelas que compõem as redes neurais humanas baseadas no carbono as assinaturas de consciência dos humanos podem não ser relevantes para eles parece que estamos presos num círculo vicioso a partir da suposição de que podemos acreditar em humanos quando relatam que estão conscientes podemos identificar as assinaturas da consciência humana e depois usá-las para demonstrar que humanos estão realmente conscientes entretanto se uma inteligência artificial auto-reportar que está consciente devemos simplesmente acreditar nisso ainda não temos uma resposta satisfatória para esse problema milhares de anos atrás os filósofos já tinham se dado conta de que não havia como demonstrar conclusivamente que alguém além de si mesmo possui uma mente de fato mesmo no caso de outros humanos só presumimos que tenham consciência não temos como ter certeza disso quem sabe eu sou o único ser em todo o universo que sente alguma coisa e todos os outros humanos e animais são apenas robôs e racionais talvez eu esteja sonhando e todos com quem me encontro sejam somente personagens em meu sonho talvez eu esteja preso num mundo virtual e todos os seres que vejo são simples simulações de acordo com o atual dogma científico tudo que eu experimento é resultado da atividade elétrica que ocorre em meu cérebro e deveria portanto ser teoricamente execuível simular um mundo inteiramente virtual que não me fosse possível distinguir do mundo real alguns neurocientistas acreditam que num futuro não tão distante poderemos efetivamente fazer coisas assim bem quem sabe já tenham sido feitas por você até onde se sabe o ano poderia ser dois mil duzentos e dezesseis e você é um adolescente entediado imerso num jogo de realidade virtual que simula o mundo primitivo e excitante do início do século 21 uma vez ciente da mera execuibilidade desse cenário a matemática o leva a uma conclusão muito assustadora como só existe um mundo real enquanto o número de mundos virtuais potenciais é infinito a probabilidade de você estar habitando o único mundo real é quase nula nenhuma das descobertas científicas foi capaz de superar esse notório problema de outras mentes o melhor teste que os estudiosos apresentaram até o momento é o chamado teste de Turing mas ele examina apenas convenções sociais de acordo com o teste de Turing para poder determinar se um computador tem em mente você deve se comunicar simultaneamente com um computador e com uma pessoa real sem saber quem é quem ou o que pode fazer as perguntas que quiser pode jogar jogos discutir até mesmo flertar com eles use todo o tempo que jogar necessário depois você terá de decidir qual é o computador e quem é o humano se não conseguir ou se cometer um erro o computador terá passado pelo teste de Turing e deveríamos tratá-lo como se realmente tivesse uma mente contudo isso não seria uma prova definitiva é claro reconhecer a existência de outras mentes constitui meramente uma convenção social e legal o teste de Turing foi inventado em 1950 pelo matemático britânico Alan Turing um dos pais da era da computação Turing era homossexual em uma época na qual essa prática era ilegal na Grã-Bretanha em 1952 ele foi condenado por praticar atos homossexuais e obrigado a se submeter a castração química dois anos depois cometeu suicídio o teste de Turing é uma replicação do teste mundano ao qual todo homossexual tinha de se submeter na Grã-Bretanha em 1950 você consegue se fazer passar por um heterossexual Turing sabia por experiência pessoal que não importava o que você realmente é a única coisa que importa é o que os outros a deprimente vida dos ratos de laboratório depois de termos nos familiarizado com a mente e com o fato de sabermos tão pouco sobre ela podemos retornar à questão de se outros animais têm mentes alguns animais como os cães certamente passam por uma versão modificada do teste de Turing quando tentamos determinar se uma entidade é consciente o que comumente estamos buscando não é uma aptidão para a matemática ou uma boa memória e sim a capacidade de criar relações emocionais conosco pessoas desenvolvem às vezes ligações emocionais com fetiches como armas carros e até roupa íntima mas essas ligações são unilaterais e nunca evoluem para um relacionamento o fato de que os cães podem ser parceiros em relações emocionais com os humanos convence a maioria dos donos de cães de que eles não são autômatos desprovidos de mentes no entanto isso não satisfaz os céticos que assinalam que emoções são algoritmos e que nenhum algoritmo conhecido requer uma consciência para poder funcionar sempre que um animal apresenta um comportamento emocional complexo não podemos provar que ele não é o resultado de um algoritmo muito sofisticado mas não consciente esse argumento também pode ser aplicado a humanos tudo o que o humano faz inclusive reportando-se a um estado alegadamente consciente pode em teoria ser obra de algoritmos não conscientes apesar disso no caso dos humanos assumimos que quando alguém afirma que está consciente podemos aceitar sua palavra como verdadeira com base nessa mínima suposição hoje somos capazes de identificar as assinaturas cerebrais do estado de consciência o que posteriormente poderá ser usado de maneira sistemática para diferenciar nos humanos estados de consciência dos de não consciência mas como os cérebros de animais compartilham muitas características com os cérebros dos humanos à medida que se aprofunda nossa compreensão das assinaturas de consciência podemos usá-las igualmente para determinar se e quando outros animais são conscientes se um cérebro canino mostrar que apresenta padrões similares aos de um cérebro humano consciente isso nos forneceria forte evidência de que os cães são conscientes testes iniciais em macacos e camundongos indicam que pelo menos os cérebros de macacos e de camundongos realmente apresentam as assinaturas da consciência contudo dadas as diferenças entre cérebros animais e cérebros humanos e uma vez que ainda estamos longe de decifrar todos os segredos da consciência desenvolver os testes decisivos capazes de satisfazer os céticos pode levar décadas enquanto isso quem deve arcar com o ônus da prova devemos considerar os cães máquinas desprovidas de mente até prova em contrário ou tratá-los como seres conscientes enquanto ninguém apresenta uma evidência contrária convincente em 7 de julho de 2012 especialistas de ponta em neurobiologia e ciências cognitivas reuniram-se na universidade de cambridge e assinaram a declaração de cambridge sobre a consciência segundo a qual uma evidência convergente indica que animais não humanos possuem os subtratos neuroanatômicos neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais consequentemente o peso dessa evidência indica que os humanos não são os únicos que possuem os substratos neurológicos que geram a consciência animais não humanos incluindo todos os mamíferos e aves além de muitas outras criaturas inclusive polvos possuem tais substratos neurológicos não se chega a afirmar que todos os animais são conscientes porque ainda não dispomos de uma prova irrefutável mas ela reverte o ônus da prova para os que pensam de outra maneira em maio de 2015 em resposta a mudança na direção dos ventos na comunidade científica a nova zelândia tornou-se o primeiro país no mundo a reconhecer legalmente os animais como seres sencientes quando o seu parlamento aprovou o animal welfare amendment act a emenda para o bem-estar dos animais essa emenda estipula que é obrigatório reconhecer os animais como sencientes e portanto cuidar adequadamente de seu bem-estar em contextos como o da pecuária num país com mais carneiros e ovelhas do que humanos a proporção é de 30 milhões para 4,5 milhões trata-se de uma declaração muito significativa depois disso a província canadense de Quebec aprovou um ato semelhante e outros países provavelmente também o farão muitas corporações de negócios reconhecem animais como seres sencientes embora paradoxalmente isso com frequência expõe os animais a testes de laboratórios bem desagradáveis por exemplo as companhias farmacêuticas usam rotineiramente ratos como objetos experimentais no desenvolvimento de antidepressivos de acordo com um protocolo amplamente utilizado pegam-se sem ratos em nome da fidedignidade estatística e põe-se cada um deles em um tubo de vidro cheio d'água os ratos esforçam-se incessantemente para escalar a parede do tubo sem sucesso depois de 15 minutos a maioria para de se movimentar eles apenas flutuam no tubo apáticos a seu entorno pegam-se então outros 100 ratos que são jogados nos tubos mas são puxados para fora depois de 14 minutos pouco antes de estarem prestes a entrar em desespero na sequência eles são secos alimentados e lhes é concedido um breve descanso e então são jogados no tubo novamente na segunda vez a maioria dos ratos luta durante 20 minutos antes de entregar os pontos por que esses 6 minutos a mais? porque a memória do sucesso obtido desencadeia a liberação de algumas substâncias bioquímicas no cérebro que lhes dá esperança e adia o advento do desespero se pudéssemos isolar essas substâncias bioquímicas poderíamos usá-las como antidepressivos para humanos mas são muitas as substâncias que inundam o cérebro dos ratos em qualquer dado momento como apontar a correta? para isso usam-se mais grupos de ratos que nunca participaram do teste antes injeta-se em cada grupo determinada substância química que se suspeita seja o esperado antidepressivo jogam-se os ratos na água se aqueles que forem injetados com a substância A lutarem por apenas 15 minutos antes de ficarem deprimidos pode-se riscar A da lista se ratos que forem injetados com a substância B continuarem esperneando durante 20 minutos pode-se relatar ao executivo da indústria farmacêutica e aos acionistas que se acertou na loteria Os céticos poderiam objetar que toda essa descrição humaniza desnecessariamente os ratos Esses animais não experimentam esperança ou desespero Às vezes eles se mexem com rapidez Às vezes ficam parados mas nunca sentem nada São movidos por algoritmos não conscientes Mas se for isso qual o sentido de todos esses experimentos As drogas psiquiátricas destinam-se a induzir mudanças não só no comportamento humano mas sobretudo no sentimento humano Quando pacientes vão a um psiquiatra e dizem Doutor me dê alguma coisa que me tire dessa depressão Eles não estão pedindo um estimulante que os faça mecanicamente ativos enquanto ainda se sentem tristes Eles querem sentir-se animados Realizar experimentos com ratos pode ajudar as corporações a desenvolver uma pílula mágica somente com base no pressuposto de que o comportamento dos ratos é acompanhado de emoções semelhantes às dos humanos E de fato esse pressuposto é comum nos laboratórios psiquiátricos O chimpanzé autoconsciente Outra tentativa de preservar a noção da superioridade humana aceita que ratos cães e outros animais tenham consciência mas alega que diferentemente dos humanos eles carecem de autoconsciência Podem-se essa ideia tão comum quanto obscura Obviamente quando um cão sente fome ele pega um pedaço de carne para si mesmo em vez de servir o alimento a outro cão Deixe um cão farejar árvores que foram molhadas pelos cães da vizinhança e ele imediatamente vai saber se está farejando sua urina a da linda labrador do vizinho ou a de algum cão desconhecido Os cães reagem ao próprio cheiro diferentemente do que o fazem em relação aos cheiros de parceiros potenciais ou rivais O que significa dizer então que carecem de autoconsciência Uma versão mais sofisticada desse argumento dá conta de que existem diferentes níveis de autoconsciência Apenas os humanos entendem a si mesmos como um eu duradouro que tem um passado e um futuro Talvez porque somente eles são capazes de usar a língua para poder contemplar experiências passadas e ações futuras Os outros animais existem num eterno presente Mesmo que pareçam lembrar o passado ou planejar o futuro estão somente reagindo a estímulos atuais e impulsos momentâneos Por exemplo um esquilo ao esconder nozes para o inverno não está na verdade se lembrando da fome que sentiu no inverno passado nem está pensando no futuro Está só satisfazendo um impulso momentâneo alheio às origens e propósitos desse impulso É por isso que até esquilo jovens que ainda não passaram por um inverno e portanto não podem se lembrar do que é enfrentar essa estação escondem suas nozes durante o verão Mas ainda não está claro porque a língua deveria ser uma condição necessária para se estar ciente dos eventos passados ou futuros O fato de os humanos a usarem para isso dificilmente seria uma prova Humanos também usam a língua para expressar seu amor ou seu medo No entanto outros animais bem podem experimentar e até expressar amor e medo de forma não verbal Na verdade os próprios humanos estão cientes de eventos passados e futuros sem verbalizá-los Sobretudo quando sonhamos podemos estar cientes de narrativas inteiramente não verbais as quais ao despertar tentamos descrever em palavras Vários experimentos indicam que ao menos alguns animais inclusive aves como papagaios e gralhas azuis a felocoma califórnica se lembram de incidentes individuais e se planejam conscientemente para eventualidades futuras Contudo é impossível provar isso definitivamente porque não importa quão sofisticado seja o comportamento exibido por um animal os céticos sempre poderão alegar que ele resulta de algoritmos inconscientes em seu cérebro e não de imagens conscientes em sua mente para ilustrar esse problema considere o caso de Santino um chimpanzé macho do zoológico de Furuvik na Suécia para amenizar o tédio em seus domínios Santino desenvolveu um excitante hobby jogar pedras nos visitantes esse ato em si mesmo não é excepcional chimpanzés enraivecidos frequentemente fazem lançamento de pedras paus e excremento no entanto Santino planejou previamente suas ações pela manhã bem cedo muito antes de o zoo abrir para os visitantes Santino juntou projetes e os empilhou sem demonstrar nenhum sinal visível de raiva guias e visitantes logo aprenderam a ser a cautelar contra ele em especial quando estava em cima de sua pilha de pedras assim o animal tinha cada vez mais dificuldade em localizar alvos em maio de 2010 Santino reagiu com uma nova estratégia de manhã cedo ele tirou fardos de palha da área onde dormia e os colocou junto ao muro onde comumente os visitantes se agrupam para olhar os chimpanzés depois reuniu pedras e as escondeu debaixo da palha cerca de uma hora depois quando os primeiros visitantes se aproximaram Santino ostentava calma sem sinais de irritação ou agressão somente quando suas vítimas estavam em seu raio de alcance é que Santino de súbito tirou as pedras de seu esconderijo e bombardeou os assustados humanos que debandaram em todas as direções no verão de 2012 Santino acelerou a corrida armamentista escondendo pedras não apenas sob fardos de palha mas também em troncos de árvores construções e em qualquer outro lugar utilizável como esconderijo mas nem mesmo Santino satisfaz os céticos como podemos ter certeza de que às sete horas da manhã quando vai catar pedras aqui e ali ele esteja imaginando como vai ser divertido bombardear os visitantes humanos ao meio dia será que Santino é movido por algum algoritmo não consciente assim como um jovem esquilo esconde nozes para o inverno sem nunca ter experimentado um do mesmo modo afirmam os céticos um chimpanzé macho que ataca um rival que o feriu semanas antes não está realmente vingando o antigo insulto está apenas reagindo a um sentimento momentâneo de raiva cujo motivo está além de sua percepção quando uma mãe elefante vê um leão ameaçando seu filhote ela lança-se à frente e arrisca sua vida não porque se lembra de que aquela é sua cria amada a qual ela tem alimentado por meses e sim porque está sendo impelida por algum insondável senso de hostilidade em relação ao leão quando um cão salta de alegria quando seu dono chega em casa não faz porque está reconhecendo a pessoa que o alimenta e o afaga desde sua infância está simplesmente dominado por um êxtase inexplicável não podemos provar ou contestar nenhuma dessas alegações porque na verdade elas são uma variação do problema de outras mentes como não estamos familiarizados com algoritmos que requeram consciência tudo o que um animal se mostre capaz de fazer pode ser visto como produto de algoritmos não conscientes e não de memórias e planos conscientes assim inclusive no caso de Santino a verdadeira questão diz respeito ao ônus da prova qual será a explicação mais plausível para o comportamento daquele chimpanzé deveríamos supor que ele está planejando conscientemente seu futuro e quem discordar que apresente alguma evidência contrária ou é mais razoável pensar que o animal é movido por um algoritmo não consciente e tudo que ele sente conscientemente consiste em um misterioso impulso de colocar pedras sob fardos de palha e ainda que Santino não se lembre do passado e não imagine um futuro isso significa de fato que carece de autoconsciência afinal atribuímos aos humanos autoconsciência mesmo quando não estão se ocupando em relembrar o passado ou em sonhar com o futuro por exemplo quando uma mãe humana vê seu filho que começou a andar há pouco tempo caminhando para uma rua movimentada ela não se detém para pensar em seu passado ou seu futuro assim como a mãe elefante ela apenas corre para salvar seu filho por que não dizer sobre ela o que dizemos sobre a elefanta isto é que quando correu para salvar sua cria do iminente perigo ela fez isso sem nenhum traço de autoconsciência o que a guiava era um impulso momentâneo de modo semelhante considere um jovem casal se beijando apaixonadamente em seu primeiro encontro um soldado avançando em meio a pesado fogo inimigo para salvar um companheiro ferido ou um artista pintando uma obra prima num fremesí de pinceladas nenhum deles se detém para contemplar o passado ou o futuro isso significa o cavalo esperto em 2010 cientistas realizaram um experimento especialmente tocante com ratos eles trancaram um rato numa gaiola minúscula colocaram-na dentro de um compartimento maior e deixaram que outro rato vagasse livremente por esse compartimento o rato engaiolado demonstrou sinais de estresse o que fez com que o rato solto também demonstrasse sinais de ansiedade e estresse na maioria dos casos o rato solto tentava ajudar seu companheiro aprisionado e depois de várias tentativas conseguia abrir a gaiola e libertar o prisioneiro os pesquisadores repetiram o experimento dessa vez pondo um chocolate no compartimento o rato livre tinha de escolher entre libertar o prisioneiro e ficar com o chocolate só para ele muitos ratos preferiram primeiro soltar o companheiro e dividir o chocolate embora uns poucos tenham mostrado mais egoísmo provando com isso que alguns ratos são mais maldosos que outros os céticos descartaram essas conclusões alegando que o rato livre liberta o prisioneiro não por ser movido por empatia mas simplesmente para parar com os incomodativos sinais de estresse apresentados pelo companheiro os ratos seriam motivados pelas sensações desagradáveis que sentem e não buscam nada além de exterminá-las pode ser mas poderíamos dizer o mesmo sobre nós humanos quando dou dinheiro a um mendigo estou reagindo a sensações desagradáveis que sua visão provoca em mim realmente me importo com ele ou só quero me sentir melhor na essência nós humanos não somos diferentes de ratos golfinhos ou chimpanzés como eles tão pouco temos alma como nós eles também tem consciência em um complexo mundo de sensações e emoções é claro que todo animal tem traços e talentos exclusivos os humanos tem suas aptidões especiais não deveríamos humanizar os animais desnecessariamente imaginando que são apenas uma versão mais peluda de nós mesmos isso não só configura uma ciência ruim como igualmente nos impede de compreender e valorizar outros animais em seus próprios termos no começo da década de 1900 um cavalo chamado Hans esperto tornou-se uma celebridade na Alemanha percorrendo cidades e aldeias alemãs o animal demonstrou um domínio notável da língua alemã e uma habilidade ainda mais notável em matemática quando lhe perguntavam Hans quanto é quatro vezes três ele batia com o casco doze vezes quando lhe mostrava uma mensagem escrita com uma pergunta quanto é vinte menos onze Hans batia nove vezes com uma precisão prussiana condecorável em 1904 a junta alemã de educação designou uma comissão científica chefiada por um psicólogo para examinar a questão os treze membros da comissão que incluíam um gerente de circo e um veterinário estavam convencidos de que devia se tratar de uma fraude mas apesar de seus esforços não conseguiram revelar nenhuma fraude ou subterfúgio mesmo quando separaram Hans de seu dono e as perguntas foram feitas por pessoas totalmente estranhas a maior parte das respostas estava certa no ano de 1907 o psicólogo Oscar Fungst deu início a uma nova investigação que finalmente revelou a verdade descobriu-se que Hans obtinha as respostas certas acompanhando atentamente a linguagem corporal e a expressão facial de seus interlocutores quando lhe perguntavam quanto era quatro vezes três ele sabia de experiências anteriores que os humanos esperavam que ele batesse com o casco um número específico de vezes começava a bater enquanto monitorava atentamente os humanos à medida que Hans se aproximava do número correto de batidas os humanos mostravam-se mais tensos e quando ele dava a batida que correspondia ao número correto a tensão atingia o clímax Hans sabia como reconhecer isso pela atitude corporal e pela fisionomia dos humanos ele então parava de bater e via como a tensão dava lugar à admiração ou ao riso Hans sabia que tinha acertado o caso de Hans com frequência é citado como exemplo de como os humanos humanizam erroneamente os animais atribuindo-lhes aptidões ainda mais espantosas do que as que de fato possuem a verdade no entanto é que a lição a ser tirada é exatamente o oposto essa história demonstra que ao humanizar animais usualmente subestimamos a cognição animal e ignoramos as aptidões únicas de outras criaturas no que concerne a matemática Hans dificilmente seria um gênio qualquer garoto de 11 anos faria muito melhor no entanto em sua capacidade de deduzir emoções e intenções da linguagem corporal Hans era verdadeiramente um gênio se um chinês me perguntasse em mandarim quanto é 4 vezes 3 não haveria a mínima possibilidade de eu acertar batendo com o pé 12 vezes somente como resultado de minha observação de expressões faciais e linguagens corporais Hans era adotado dessa capacidade porque cavalos normalmente se comunicam entre si por meio de linguagem corporal contudo o que é notável no que diz respeito a esse animal é que ele pôde usar esse método para decifrar as emoções e intenções não só de seus camaradas cavalos mas também dos não familiares humanos se animais são tão espertos porque os cavalos não atrelam humanos a carroças ratos não fazem experimentos conosco e golfinhos não nos fazem saltar por dentro de argolas o homo sapiens certamente tem algumas aptidões únicas que lhe permitem dominar todos os outros animais descartadas as exageradas noções de que o homo sapiens existe num plano totalmente diferente do dos outros animais e de que humanos possuem uma essência única como alma ou consciência podemos finalmente descer ao nível da realidade e examinar as aptidões físicas ou mentais específicas que conferem a nossa espécie sua posição vantajosa a maioria dos estudos menciona a produção de ferramentas e a inteligência como fatores particularmente importantes para a ascensão do gênero humano a despeito de outros animais também produzirem ferramentas sem dúvidas os humanos os suplantam nesse aspecto as coisas são menos claras no que diz respeito à inteligência dedica-se uma indústria inteira a definir e medir a inteligência mas estamos longe de chegar a um consenso felizmente não precisamos entrar nesse campo minado porque não importa como definamos inteligência está bem claro que nem a inteligência nem a fabricação de ferramentas podem explicar sozinhas a conquista do mundo pelo sapiens segundo as definições de inteligência em geral há um milhão de anos os humanos já eram os animais mais inteligentes então existentes bem como os campeões na fabricação de ferramentas no entanto continuavam a ser criaturas insignificantes com reduzido impacto no ecossistema circundante obviamente lhes faltava uma característica chave que não era nem a inteligência nem a capacidade de fabricar ferramentas talvez o gênero humano tenha posteriormente dominado o planeta graças não a algum ingrediente fugidio fundamental mas tão somente a evolução de uma inteligência ainda maior e até mesmo a uma capacidade mais efetiva de fabricar ferramentas não parece que tenha sido assim porque quando examinamos o registro histórico não há uma correlação direta da inteligência e da capacidade de fabricar ferramentas com o poder de nossa espécie como um todo 20 séculos atrás o sapiens mediano provavelmente tinha mais inteligência e maior capacidade de fabricar ferramentas do que o sapiens mediano atual escolas e empregadores modernos podem testar nossas aptidões de tempos em tempos mas não importa quão mal nos saiamos o estado providência garante nossas necessidades básicas na idade da pedra a seleção natural testava o homem a todo momento em todos os dias de sua vida e se ele cometesse a menor das falhas estaria morto e enterrado em pouco tempo mas apesar da maior capacidade de fabricação de ferramentas que tinham nossos ancestrais da idade da pedra de suas mentes mais afiadas e de seus sentidos muito mais aguçados há 20 mil anos o gênero humano era muito mais fraco do que é na atualidade no decorrer desses 20 mil anos o gênero humano passou da caça a mamuts usando lanças com pontas de pedra a exploração do sistema solar com espaçonaves em virtude não da evolução de mãos mais ágeis ou de cérebros maiores na verdade atualmente nossos cérebros parecem ser menores em vez disso o fator crucial de nossa conquista do mundo foi nossa capacidade de conectar muitos humanos uns com os outros hoje dominamos completamente o planeta não porque um indivíduo humano seja muito mais esperto e mais ágil do que um indivíduo chimpanzé ou lobo e sim porque o homo sapiens é a única espécie na terra capaz de uma cooperação flexível e em grande escala inteligência e fabricação de ferramentas foram obviamente muito importantes porém se os humanos não tivessem aprendido a cooperar com flexibilidade e em grande escala nossos cérebros astutos e nossas mãos ágeis ainda estariam quebrando lascas de pedra e não átomos de urânio se cooperação é a chave como então as formigas e as abelhas não chegaram antes de nós a bomba nuclear mesmo tendo aprendido a cooperar em escala maciça milhões de anos antes dos humanos é porque sua cooperação carece de flexibilidade abelhas cooperam de modos muito sofisticados mas não são capazes de reinventar seu sistema social da noite para o dia se uma colmeia depara com uma nova ameaça ou uma nova oportunidade as abelhas não são capazes por exemplo de guilhotinar a rainha e estabelecer uma república mamíferos sociais como elefantes e chimpanzés cooperam de maneira muito mais flexível do que abelhas porém só o fazem com um número pequeno de amigos e membros da família sua cooperação se baseia em conhecimento pessoal se eu sou um chimpanzé e você um chimpanzé e eu quero cooperar com você preciso conhecê-lo pessoalmente que tipo de chimpanzé você é você é um chimpanzé legal é um chimpanzé malvado como posso cooperar com você se não o conheço por tudo que saiba da longa revolução a história provê ampla evidência para a importância crucial de uma cooperação em larga escala quase invariavelmente a vitória vai para aqueles que cooperam melhor não só nas lutas entre homo sapiens e outros animais como também em conflitos entre diferentes grupos humanos assim Roma conquistou a Grécia não porque os romanos tivessem cérebros maiores ou técnicas mais efetivas na fabricação de ferramentas e sim porque eram capazes de cooperar mais eficazmente em meio a história exércitos disciplinados derrotaram com facilidade hordas desorganizadas e elites unificadas dominaram massas desordenadas em 1914 por exemplo 3 milhões de nobres oficiais e homens de negócios russos agiam como senhores de 180 milhões de camponeses e trabalhadores a elite russa sabia como cooperar em defesa de seus interesses comuns enquanto 180 milhões de trabalhadores eram incapazes de se mobilizar com eficácia de fato grande parte dos esforços da elite concentrava-se em assegurar que aquelas pessoas no fundo da pirâmide jamais aprendessem a cooperar para poder montar uma revolução números nunca são suficientes revoluções comumente são feitas por pequenas redes de agitadores e não pelas massas se você quiser desencadear uma revolução não se pergunte quantas pessoas apoiam minha ideia a pergunta correta a fazer é entre os que me apoiam quantos são capazes de prestar uma colaboração eficaz a revolução russa eclodiu não quando 180 milhões de camponeses se ergueram contra o czar e sim quando um punhado de comunistas se pôs no lugar certo na hora certa em 1917 numa época em que as classes alta e média russas contavam com pelo menos 3 milhões de pessoas o partido comunista era composto de 23 mil membros assim mesmo os comunistas assumiram o controle do vasto império russo porque se organizaram bem quando a autoridade na russa escapou das mãos decréptas do czar e das igualmente trêmulas mãos do governo provisório de Kierensky os comunistas a agarraram com diligência empunhando as rédeas do poder como um bulldog cerrando suas mandíbulas num osso os comunistas não largaram o osso até o final da década de 1980 uma organização eficaz os manteve no poder durante oito longas décadas e eles só caíram em razão de uma organização deficiente em 21 de dezembro de 1989 Nicolai Tiasescu o ditador comunista da Romênia organizou uma demonstração gigantesca de apoio no centro de Bucarest durante os meses anteriores a União Soviética havia retirado seu apoio aos regimes comunistas do leste europeu o muro de Berlim tinha caído e revoluções varriam a Polônia Alemanha Oriental a Hungria a Bulgária e a Tchecoslováquia Tiasescu que governava a Romênia desde 1965 acreditou que poderia deter o tsunami apesar dos tumultos contra seu governo que irromperam na cidade romena de Timisoara em 17 de dezembro como uma de suas contramedidas ele organizou aquela manifestação massiva em Bucarest para provar aos romenos e ao resto do mundo que a maioria da população ainda o amava ou pelo menos o temia o já enfraquecido aparelho do partido mobilizou 80 mil pessoas para encher a praça central da cidade e os cidadãos por todo o país foram instruídos a interromper suas atividades e sintonizar seus rádios e televisões no evento sob os aplausos da supostamente entusiástica a multidão Tia Sesco subiu ao balcão que dava para a praça como fizera repetidas vezes durante as décadas anteriores ladeado por sua mulher Helena funcionários graduados do partido e um bando de guarda-costas ele começou a proferir um dos discursos sombrios que eram sua marca registrada durante oito minutos ele louvou as glórias do socialismo romeno mostrando-se muito satisfeito consigo mesmo enquanto a multidão batia palmas mecanicamente então alguma coisa deu errado você pode ver por si mesmo no youtube basta fazer a busca por Tia Sesco Last Speech e assistir a história em plena ação o clipe do youtube mostra o ditador começando outra longa sentença dizendo quero agradecer aos que tiveram a iniciativa e aos organizadores deste grande evento em Bucarest considerando um então ele fica em silêncio os olhos arregalados congelado em sua estupefação ele nunca terminou a sentença pode-se ver como um mundo inteiro desmorona numa fração de segundo alguém no público vaiou hoje ainda se pergunta quem foi a primeira pessoa que ousou vaiar depois uma segunda vaiou e mais uma e mais uma e em poucos segundos as massas estavam assobiando gritando insultos e clamando Timi Soara Timi Soara tudo isso aconteceu ao vivo na televisão romena quando três quartos da população estavam grudados nas telas os corações pulsando desenfreadamente a famigerada polícia secreta a Securiat ordenou que a transmissão fosse imediatamente interrompida mas as equipes de televisão desobedeceram o cinegrafista apontou a câmera para o céu para que os telespectadores não pudessem ver o pânico dos líderes do partido no balcão porém o encarregado do som continuou a gravar e os técnicos continuaram a transmitir a Romênia inteira ouviu a multidão vaiar enquanto o tia Sesco gritava alô 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 como se o problema fosse com o microfone sua mulher Helena começou a repreender o público faça um silêncio faça um silêncio até que tia Sesco virou-se para ela e gritou ainda ao vivo na televisão faça silêncio você o ditador fez um apelo a excitada multidão na praça implorando camaradas camaradas faça um silêncio camaradas mas os camaradas não queriam ficar em silêncio a Romênia comunista ruiu quando 80 mil pessoas na praça central de Bucareste se deram conta de que eram muito mais fortes do que o velho com chapéu de pele no balcão contudo o que é realmente espantoso não é o momento em que o sistema desabou mas o fato de ter conseguido sobreviver durante décadas porque as revoluções são tão raras porque as massas às vezes batem palmas e aplaudem por séculos obedecendo a tudo que o homem no balcão ordena mesmo quando em teoria poderiam avançar a qualquer momento e fazê-lo em pedaços Tiasesco e seus asseclas dominaram 20 milhões de romenos durante 4 décadas porque garantiram 3 condições vitais primeiro puseram aparate xinix comunistas leais no controle de todas as redes de cooperação como o exército sindicatos e até em associações esportivas segundo impediram a criação de quaisquer organizações rivais fossem políticas econômicas ou sociais que pudessem servir de base para uma cooperação anticomunista terceiro contaram com o apoio de partidos comunistas irmãos na União Soviética e na Europa Oriental descontando tensões ocasionais esses partidos ajudavam-se mutuamente quando necessário ou ao menos garantiam que nenhum estranho metesse o nariz no paraíso socialista sob tais condições apesar de todas as dificuldades e todo sofrimento que a elite governante lhes infligia os 20 milhões de romenos não se mostraram capazes de organizar uma oposição eficaz Tiasesco perdeu o poder somente quando essas três condições deixaram de se sustentar no final da década de 1980 a União Soviética retirou sua proteção e os regimes comunistas começaram a cair como peças de dominó em dezembro de 1989 Tiasesco não podia contar com nenhuma assistência de fora aconteceu exatamente o contrário revoluções nos países vizinhos deram alento à oposição local segundo o próprio Partido Comunista cindiu-se em facções rivais os moderados queriam se livrar de Tiasesco e dar início a reformas antes que fosse tarde demais terceiro ao organizar a demonstração em Bucareste e transmiti-la ao vivo o próprio Tiasesco proveu os revolucionários de uma oportunidade perfeita para revelar seu poder e fazer uma demonstração contra ele que caminho para disseminar uma revolução seria mais rápido do que mostrá-la na televisão mas quando escorregou das mãos do desastrado organizador que estava no balcão o poder não passou às massas que se encontravam na praça ainda que numerosas e entusiásticas as multidões não souberam se organizar daí que assim como na Rússia em 1917 o poder passou para um pequeno grupo de agentes políticos cujo único ativo era uma boa organização a revolução romena foi sequestrada pela autoproclamada frente de salvação nacional que era na verdade uma cortina de fumaça para a ala moderada do partido comunista a frente não tinha laços verdadeiros com as multidões em suas demonstrações integrada por funcionários de hierarquia média do partido era chefiada por Ion Iliesco ex-membro da comitê central do partido comunista e ex-chefe do departamento de propaganda Iliesco e seus camaradas na frente de salvação nacional se reinventaram como políticos democratas em todo o microfone que estivesse disponível proclamavam que eles eram os líderes da revolução e depois usaram toda a sua experiência e sua rede de acéclas para assumir o controle do país e embolsar seus recursos na Romênia comunista quase tudo pertencia ao Estado a Romênia democrática privatizou rapidamente seus ativos vendendo-os a preços de banana a ex-comunistas que foram os únicos a perceber o que estava acontecendo e colaboraram entre si para acumular riqueza de maneira escusa companhias governamentais que controlavam a infraestrutura nacional e recursos naturais foram vendidas a ex-funcionários comunistas a preços de fim de feira enquanto os soldados de infantaria do partido compravam casas e apartamentos por centavos Ion Iliescu foi eleito presidente da Romênia e seus colegas tornaram-se ministros diretores de bancos e multimilionários a nova elite romena que controla o país até hoje é composta na maioria por ex-comunistas e suas famílias as massas que arriscaram pescoço em Timisoara e em Bucarest ficaram com as migalhas porque não souberam como cooperar e como criar uma organização eficaz que olhasse por seus interesses destino semelhante teve a revolução egípcia de 2011 o que a televisão fez em 1989 o facebook e o twitter fizeram em 2011 as novas mídias ajudaram as massas a coordenar suas atividades de modo que milhares de pessoas inundaram as ruas e as praças no momento certo para derrubar o regime de Osni e Mubarak contudo uma coisa é levar cem mil pessoas a praça Tahrir e outra muito diferente é ter o controle da máquina política apertar as mãos certas nos bastidores certos e tocar um país com eficácia consequentemente quando Mubarak foi deposto os manifestantes não conseguiram preencher a lacuna o Egito contava somente com duas instituições suficientemente organizadas para governar o país o exército e a irmandade muçulmana daí a revolução foi indevidamente apropriada primeiro pela irmandade e depois pelo exército os ex-comunistas romenos e os generais egípcios não foram mais inteligentes ou ágeis que os antigos ditadores ou os além de sexo e violência se os sapiens governam o mundo porque somente nós somos capazes de colaborar em grande número e com flexibilidade isso derruba nossa crença na sacralidade dos seres humanos tendemos a pensar que somos especiais e portanto merecemos todos os tipos de privilégio como prova apontamos para as assombrosas conquistas de nossa espécie construímos as pirâmides e a grande muralha da China deciframos a estrutura do átomo e de moléculas de DNA chegamos ao polo sul e a lua se essas realizações resultaram de uma essência única que cada indivíduo humano tem uma alma imortal digamos então faria sentido essa santificação da vida humana mas se esses triunfos resultam na verdade de uma cooperação massiva fica muito menos claro o motivo pelo qual deveriam fazer nos reverenciar humanos individualmente uma colmeia de abelhas tem muito mais poder do que uma borboleta individualmente no entanto isso não implica que uma abelha seja mais santificada que uma borboleta o partido comunista romeno dominou com êxito a desorganizada população romena disso se depreende que a vida de um membro do partido era mais sagrada que a vida de qualquer cidadão comum humanos sabem cooperar entre si com muito mais eficácia do que chimpanzés razão pela qual lançam espaçonaves à lua enquanto chimpanzés atiram pedras em visitantes zoológicos isso quer dizer que humanos são seres superiores bem talvez isso depende em primeiro lugar daquilo que faculta aos humanos cooperar tão bem porque somente os humanos são capazes de construir sistemas sociais tão grandes e sofisticados a cooperação social entre a maioria dos mamíferos sociais como chimpanzés lobos e golfinhos baseia-se em conhecimento íntimo entre chimpanzés comuns indivíduos só vão caçar juntos depois de se conhecerem bem e de estabelecerem uma hierarquia social é por essa razão que os chimpanzés passam muito tempo em interações sociais e em lutas pelo poder quando chimpanzés estranhos se encontram eles não são capazes de cooperar comumente gritam uns com os outros brigam ou fogem o mais rápido que puderem entre os chimpanzés pigmeus também conhecidos como bonobos as coisas são um pouco diferentes bonobos frequentemente usam sexo para dissipar tensões e cimentar ligações sociais em decorrência e sem surpresa as relações homossexuais são muito comuns entre eles quando dois grupos de bonobos estranhos se encontram no início eles demonstram medo e hostilidade e a selva se enche de uivos e gritos no entanto não demora para que as fêmeas de um grupo cruzem a terra de nenhum chimpanzé e convidem os estranhos a fazer amor e não guerra o convite normalmente é aceito e em poucos minutos o potencial campo de batalha está enxameado de bonobos fazendo sexo em todas as posições concebíveis inclusive pendurados nas árvores de cabeça para baixo os sapiens conhecem bem esses truques de cooperação eles às vezes formam hierarquias de poder semelhantes às dos chimpanzés comuns enquanto em outras ocasiões consolidam ligações sociais por meio do sexo assim como os bonobos mas o conhecimento pessoal envolvendo tanto a luta quanto a cópula não pode se constituir na base de uma cooperação em larga escala não se pode resolver a crise de endividamento da Grécia convidando políticos gregos e banqueiros alemães para uma briga de socos ou para uma orgia pesquisas indicam que os sapiens não são capazes de ter relações íntimas sejam hostis ou amorosas com mais de 150 indivíduos o que quer que faculte aos humanos organizar redes de cooperação em massa não se trata de relações íntimas é uma notícia ruim para psicólogos sociólogos economistas e outros profissionais que tentam decifrar a sociedade humana por meio de experimentos de laboratório por razões tanto organizacionais como financeiras a grande maioria dos experimentos é conduzida ou por indivíduos ou por pequenos grupos de participantes mas é arriscado extrapolar do comportamento de um grupo pequeno para a dinâmica das sociedades de massa uma nação com 100 milhões de pessoas funciona de modo fundamentalmente diverso do de um bando de 100 indivíduos tome-se por exemplo o jogo do ultimato um dos mais famosos experimentos em economia comportamental esse experimento é em geral conduzido com duas pessoas uma delas ganha 100 dólares que tem de dividir com o outro participante do jeito que quiser pode ficar com tudo dividir ao meio ou entregar ao outro a maior parte o outro pode ter uma de duas atitudes aceitar a divisão sugerida ou rejeitá-la totalmente se rejeitá-la ninguém fica com nada as teorias econômicas clássicas afirmam que humanos são máquinas de calcular racionais elas sugerem que a maioria das pessoas vai ficar com 99 reais e oferecer ao outro participante 1 real prosseguem sugerindo que o outro participante vai aceitar a oferta uma pessoa racional a qual se ofereça 1 real sempre dirá sim que lhe importa que o outro jogador fique com 99 reais os economistas clássicos provavelmente nunca saíram de seus laboratórios e salas de conferência para se aventurar no mundo real a maior parte daqueles que jogam o jogo do ultimato rejeita ofertas muito baixas porque as considerem justas preferem perder um real a serem vistos como babacas como é assim que funciona o mundo real poucas pessoas fazem ofertas muito baixas e oferecem 30 reais ou 40 reais ao outro jogador o jogo do ultimato deu uma contribuição significativa para sacudir as teorias econômicas clássicas e estabelecer a mais importante descoberta das últimas décadas no que concerne a economia sapiens não se comportam segundo uma lógica matemática fria e sim de acordo com uma cálida lógica social somos governados por emoções essas emoções como vimos são de fato algoritmos sofisticados que refletem os mecanismos sociais de antigos bandos de caçadores coletores se há 30 mil anos eu ajudasse a caçar uma galinha silvestre e depois você guardasse para si quase toda presa oferecendo-me apenas uma asa eu não diria a mim mesmo melhor uma asa do que nada em vez disso meus algoritmos evolucionários iriam me dar um chute a adrenalina e a testosterona inundariam o meu sistema meu sangue começaria a ferver e eu bateria o pé e gritaria plenos pulmões no curto prazo eu poderia ficar com fome e até estaria me arriscando a levar um soco ou dois mas no longo prazo valeria a pena pois você iria pensar duas vezes antes de me explorar outra vez recusamos ofertas injustas porque pessoas que docilmente aceitaram ofertas injustas não sobreviveram à idade da pedra observações do comportamento de bandos de caçadores coletores contemporâneos dão suporte a essa ideia em geral são bandos altamente igualitários o que significa que quando um caçador volta carregando um veado gordo todos ganham uma parte e isso também é verdadeiro em relação aos chimpanzés quando um chimpanzé caça um porquinho os demais membros do grupo se reúnem em volta dele com as mãos estendidas e comumente todos ganham um pedaço em um experimento recente o primatologista Franz de Waal pôs dois macacos capuchinhos em duas jaulas adjacentes de modo que cada um pudesse ver o que o outro estava fazendo de Waal e seus colegas puseram pequenas pedras em cada jaula e treinaram os macacos a lhes darem essas pedras toda vez que um macaco entregava uma pedra recebia comida em troca no começo a recompensa era um pedaço de pepino os dois macacos gostaram muito e comeram os pepinos com satisfação depois de algumas rodadas de Waal passou a fase seguinte do experimento dessa vez quando o primeiro macaco cedeu uma pedra ganhou uma uva uvas são muito mais saborosas que pepinos no entanto quando o segundo macaco deu uma pedra recebeu uma fatia de pepino esse macaco até então muito feliz com seu pepino ficou enfurecido pegou e por um instante olhou incrédulo para ele depois jogou com raiva nos cientistas e começou a saltar e guinchar ruidosamente ele não era nenhum otário esse hilariante experimento que você pode ver no youtube assim como o jogo do ultimato gerou a crença de que os primatas possuem uma moralidade natural e que a igualdade é um valor universal e atemporal as pessoas são igualitárias por natureza e sociedades em que prevalece a desigualdade não podem funcionar bem devido ao ressentimento e a insatisfação mas as coisas são realmente assim essas teorias podem funcionar com chimpanzés macacos capuchinhos e pequenos bandos de caçadores coletores também funcionam bem no laboratório onde são testadas em pequenos grupos de pessoas entretanto quando se observa o comportamento de massas humanas revela-se uma realidade completamente diferente a maior parte dos reinos e impérios humanos foi extremamente desigual mas muitos foram surpreendentemente estáveis e eficientes no Egito antigo o faraó se refestelava em almofadas confortáveis num belo e suntuoso palácio usando sandálias douradas e túnicas bordadas com pedras preciosas enquanto lindas serviçais despejavam uvas doces em sua boca pela janela aberta ele podia ver os camponeses labutando nos campos em seus andragios sujos sob um sol impiedoso e feliz seria o camponês que tivesse um pepino para comer ao fim do dia mas raramente eles se revoltavam em 1740 o rei Frederico II da Prússia invadiu a Silésia dando início a uma série de guerras sangrentas que lhe granjearam a alcunha de Frederico o Grande transformaram a Prússia numa grande potência e deixaram centenas de milhares de pessoas mortas aleijadas ou desamparadas os soldados de Frederico eram em geral recrutas desvalidos submetidos a uma disciplina férrea e exercícios draconianos não era de surpreender que esses soldados não estimassem seu comandante supremo ao ver suas tropas se agrupando para a invasão ele disse a um de seus generais que o que mais o chocava naquela cena era que estamos aqui em perfeita segurança olhando para 60 mil homens eles são todos nossos inimigos e não há um só deles que não esteja mais bem armado e não seja mais forte do que nós e ainda assim todos eles tremem na nossa presença enquanto nós não temos motivo nenhum para temê-los realmente Frederico podia observá-los em perfeita segurança durante os anos seguintes apesar de todas as desventuras da guerra aqueles 60 mil homens armados nunca se revoltaram contra ele na verdade muitos o serviram com coragem excepcional arriscando e mesmo sacrificando suas vidas porque os camponeses egípcios e os soldados prussianos agiram de modo tão diferente no que poderíamos esperar com base no jogo do ultimato e no experimento com os macacos capuchinhos porque o comportamento de um grande número de pessoas é fundamentalmente diferente daquele apresentado por um agrupamento menor o que veriam cientistas se realizassem um experimento do jogo do ultimato com dois grupos de um milhão de pessoas cada em que tivessem de dividir 100 bilhões provavelmente eles testemunhariam uma dinâmica estranha e fascinante por exemplo como um milhão de pessoas não são capazes de tomar decisões coletivamente cada grupo teria de fazer brotar uma pequena elite governante e se uma elite oferecesse a outra 10 bilhões reservando para si 90 bilhões os líderes do segundo grupo poderiam muito bem aceitar essa oferta injusta injetar a maior parte dos 10 bilhões em suas contas em bancos suíços enquanto contornavam a rebelião de seus seguidores com uma combinação de punição e recompensa a liderança poderia ameaçar punir severa imediatamente os dissidentes ao passo que prometeria aos submissos e pacientes uma recompensa duradoura no pós-vida era isso que acontecia no Egito antigo e na Prússia do século 18 e é assim que as coisas ainda funcionam em vários países pelo mundo essas ameaças e promessas não raros são bem sucedidas em criar hierarquias humanas estáveis e redes de cooperação massivas enquanto houver quem acredite que elas refletem as inevitáveis leis da natureza ou os mandamentos divinos de Deus e não apenas intentos humanos toda a cooperação humana em grande escala baseia-se em última análise na nossa crença em ordens imaginadas são conjuntos de regras que a despeito de só existirem na nossa imaginação acreditamos serem tão reais e invioláveis quanto a gravidade se você sacrificar dez touros ao Deus céu a chuva virá se você honrar seus pais irá para o céu e se não acreditar no que estou lhe dizendo irá para o inferno enquanto todos os sapiens que habitam um determinado lugar acreditarem nas mesmas histórias todos seguirão as mesmas regras o que facilitará prever o comportamento de estranhos e organizar redes de cooperação massiva rede de significado pessoas têm dificuldade em entender a ideia de ordens imaginadas porque presumem que há somente dois tipos de realidade a realidade objetiva e a realidade subjetiva na primeira as coisas existem independentemente de nossas crenças e sentimentos a gravidade por exemplo é uma realidade objetiva ela existia muito antes de Newton e afeta pessoas que não acreditam nela tanto quanto aquelas que acreditam a realidade subjetiva em contraste depende das minhas crenças e sentimentos pessoais assim suponha que eu sinto uma forte dor de cabeça e vá ao médico o profissional me examina meticulosamente mas não acha nada de errado então solicita exames de sangue de urina teste de DNA eletrocardiograma ressonância magnética funcional e uma série de outros procedimentos quando chegam os resultados ele anuncia que estou perfeitamente saudável e que posso vir para casa no entanto ainda sinto uma forte dor de cabeça embora exames muito objetivos não tenho detectado nada de errado comigo apesar do fato de que ninguém a não ser eu sente a dor para mim ela é real a maioria das pessoas presume que a realidade ou é objetiva ou é subjetiva e que não existe uma terceira opção daí que uma vez afeitas a ideia de que algo não é apenas um sentimento subjetivo chegam a conclusão de que ele tem de ser objetivo se muitas pessoas acreditam em Deus se o dinheiro faz o mundo girar se o nacionalismo desencadeia guerras e constrói impérios então isso não é apenas uma crença subjetiva Deus o dinheiro e as nações devem ser realidades objetivas contudo existe um terceiro nível de realidade o nível intersubjetivo as entidades intersubjetivas dependem da comunicação entre humanos e não das crenças e dos sentimentos de humanos individualmente muitos dos mais importantes agentes da história são intersubjetivos o dinheiro por exemplo não tem valor objetivo não se pode comer beber ou vestir uma nota de um dólar porém como bilhões de pessoas acreditam que ele tem valor pode-se usá-lo para comprar alimento bebidas e roupas se o padeiro perder subitamente sua fé na nota de dólar e se recusar a me dar um pão em troca desse pedaço de papel verde isso não tem muita importância basta atravessar alguns quarteirões e ir até o supermercado mais próximo no entanto se os caixas no supermercado também se recusarem a aceitar esse pedaço de papel assim como os feirantes e os vendedores no centro comercial então o dólar terá perdido seu valor os pedaços de papel verde continuarão a existir é claro mas sem nenhum valor isso efetivamente acontece de tempos em tempos em 3 de novembro de 1985 o governo de Mianmar anunciou inesperadamente que notas de 25 50 e 100 quiates não tinham mais lastro legal não foi dada a ninguém a oportunidade de trocar essas notas e economias de uma vida inteira foram instantaneamente transformadas em pilhas de papel sem valor para substituir as notas defuntas o governo emitiu notas de 75 quiates alegadamente em homenagem ao 75 aniversário do ditador de Mianmar o general Ni Win em agosto de 1986 foram introduzidas notas de 15 e de 35 quiates houve rumores de que o ditador que alimentava forte crença na numerologia acreditava que 15 e 35 eram números da sorte eles trouxeram pouca sorte a seus portadores em 5 de setembro de 1987 o governo subitamente decretou que todas as notas de 35 e 75 quiates não eram mais consideradas dinheiro o valor da moeda não é a única coisa que pode evaporar quando as pessoas deixam de acreditar nela o mesmo pode acontecer com leis deuses e até impérios inteiros em determinado momento eles estão ocupados moldando o mundo e no momento seguinte não existem mais Zeus e Hera foram poderosos na bacia do mediterrâneo mas hoje não tem autoridade alguma porque ninguém mais acredita neles houve um tempo em que a união soviética poderia destruir toda a raça humana mas ela deixou de existir num golpe de caneta as duas da tarde do dia 8 de dezembro de 1991 numa taxa oficial perto de Víscoli os líderes de Rússia Ucrânia e Bélarus assinaram um pacto de Bela Veja em que declaravam nós a república de Bélarus a federação russa e a Ucrânia na qualidade de estados fundadores da união soviética que assinaram o tratado de união em 1922 estabelecemos por meio deste que a união soviética como sujeito da lei internacional e como realidade geopolítica deixa de existir e assim foi não havia mais união soviética é relativamente fácil aceitar que o dinheiro é uma realidade intersubjetiva geralmente as pessoas também se comprasem em saber que os antigos deuses gregos impérios malignos e valores de culturas estrangeiras só existem em nossa imaginação mas ainda não queremos aceitar que nosso Deus nossa nação nossos valores são apenas ficção porque é isso que dá sentido a nossa vida queremos crer que nossa vida tem algum significado objetivo e que nossos sacrifícios tem importância para algo que está além das histórias em nossa cabeça na verdade contudo a vida da maioria das pessoas só tem significado dentro da rede de histórias que elas contam umas para as outras cria-se um significado quando muitas pessoas tecem juntas uma rede comum de histórias porque determinada ação como casar-se jejuar no ramadã ou votar em um dia de eleições parece significativa para mim porque meus pais também a consideram significativa assim como meus irmãos meus vizinhos pessoas em cidades próximas e mesmo habitantes em países distantes porque todas essas pessoas pensam que isso é tão significativo porque seus amigos e vizinhos compartilham a mesma opinião as pessoas reforçam constante e reciprocamente suas crenças num ciclo que se auto perpetua cada rodada de confirmação mútua estreita ainda mais ateia de significados até não se ter muita opção a não ser acreditar naquilo em que todos acreditam mas no decorrer de décadas e de séculos ateia de significados se desfia e uma nova ateia estende-se em seu lugar estudar história significa observar a tecedura e o desfazimento dessa ateia e dar-se conta de que o que parece ser o que há de mais importante na vida de alguém em determinado período torna-se para seus descendentes algo totalmente desprovido de significado em 1187 Saladino derrotou os cruzados na batalha de Ratim e conquistou Jerusalém em resposta o Papa deu início a terceira cruzada com o propósito de recapturar a cidade sagrada imagine um jovem nobre inglês chamado John que deixou sua casa para combater Saladino John acreditava que suas ações tinham significado o objetivo acreditava que se morresse na cruzada após a morte sua alma ascenderia ao céu onde iria usufruir da eterna felicidade celestial ele ficaria horrorizado se viesse a saber que a alma e o céu eram apenas histórias inventadas pelos humanos John acreditava de todo o coração que se chegasse a terra santa e algum combatente muçulmano com um grande bigode desferisse um golpe de machado em sua cabeça sentiria uma dor insuportável um som agudo nas orelhas suas pernas ruindo sua vista escurecendo e no instante John tinha uma fé muito forte porque estava enredado numa teia de significado extremamente densa e poderosa suas lembranças mais remotas eram as da espada enferrujada de seu avô Henry pendurada no salão principal do castelo desde pequeno John ouvia histórias sobre Henry que morreram na segunda cruzada e que está descansando com os anjos no céu protegendo John e sua família quando menestréis visitavam o castelo costumavam aventuar canções sobre os bravos cruzados que tinham lutado na terra santa John e a igreja gostava de olhar os vitrais das janelas uma delas mostrava Godofredo de bulhão montado a cavalo e empalando em sua lança um muçulmano de aparência maligna outra mostrava as almas dos pecadores ardendo no inferno John ouvia atentamente o sermão do sacerdote local o homem mais instruído que conhecia quase todo domingo o sacerdote explicava com a ajuda de parábolas bem trabalhadas e anedotas hilariantes que não havia salvação fora da igreja católica que o papa em Roma era o santo padre e que seus comandos deveriam ser sempre obedecidos se assassinarmos ou roubarmos Deus Deus nos enviará ao inferno mas se matarmos muçulmanos infiéis Deus nos dará as boas vindas no céu um dia quando John estava para completar dezoito anos um desgrenhado cavaleiro chegou ao portão do castelo e com voz embargada deu a notícia saladino destruíra o exército cruzado em ratim Jerusalém havia caído o papa tinha declarado uma nova cruzada prometendo salvação eterna àqueles que nela morressem por toda parte as pessoas pareciam estar chocadas e preocupadas mas o rosto de John iluminou-se com um brilho sobrenatural e ele proclamou vou combater os infiéis e libertar a terra santa todos fizeram silêncio por um instante depois sorrisos e lágrimas surgiram no rosto de seus familiares sua mãe enxugou os olhos enlaçou-o em um grande abraço e lhe disse quanto estava orgulhosa dele seu pai deu-lhe um poderoso tapa nas costas e disse se eu ao menos tivesse a sua idade filho juntar-me e a você a honra de nossa família está em jogo tenho certeza de que você não nos desapontará dois de seus amigos anunciaram que iriam também mesmo o adversário jurado de John o barão que vivia do outro lado do rio fez-lhe uma visita para lhe desejar boa sorte quando John deixou o castelo aldeões saíram de suas choupanas para lhe dar adeus e todas as garotas bonitas olhavam emocionadas para o bravo cruzado que partia a fim de combater os infiéis depois que zarpou na inglaterra para percorrer seu caminho atravessando terras estranhas e distantes normandia provença sicília a ele se juntaram bandos de cavaleiros estrangeiros todos com o mesmo destino e a mesma fé quando o exército finalmente desembarcou na terra santa e entrou em luta com as hostes de saladino John ficou assombrado ao descobrir que até mesmo os malvados sarracenos compartilhavam suas crenças de fato eles estavam um pouco confusos pois pensavam que os cristãos eram os infiéis e que os muçulmanos é que estavam obedecendo as ordens de Deus mas também eles aceitavam o princípio básico de que os que lutavam por Deus e por Jerusalém iriam diretamente para o céu quando morressem dessa maneira fio por fio a civilização medieval estendeu sua teia de significados apanhando John e seus contemporâneos como se fossem moscas para o jovem era inconcebível que todas essas histórias fossem apenas invencionices talvez seus pais e tios estivessem errados mas também os menestréis e todos seus amigos e as garotas da aldeia o ilustrado sacerdote o barão do outro lado do rio o papa em Roma os cavaleiros provençais e sicilianos e até os próprios muçulmanos seria possível que todos eles estivessem alucinando e passaram-se os anos enquanto historiadores a observam a teia de significado se desembaraça e outras se estende em seu lugar os pais de John morrem e depois deles todos os seus irmãos e amigos em vez de menestrais cantando sobre as cruzadas a moda em vogue é cantar sobre trágicos casos de amor o castelo da família foi totalmente destruído pelo fogo e depois de reconstruído não se vê nenhum traço da espada do avô Henry as janelas da igreja se despedaçaram durante uma tempestade de inverno e o vidro que substitui o vitral não mais representa Godofredo de bulhão e os pecadores no inferno em seu lugar vê-se o grande triunfo do rei da Inglaterra sobre o rei da França o sacerdote local já não chama o papa de nosso santo padre agora ele é mencionado como aquele demônio em Roma na universidade próxima os estudiosos estudam os manuscritos dos gregos antigos dissecam cadáveres e sussurram atrás de portas fechadas que talvez não exista essa coisa de alma e os anos transcorrem sem parar onde uma vez houve um castelo existe hoje um centro comercial no cinema local está passando Monte Python em busca do cálice sagrado pela enésima vez numa igreja vazia um vigário entediado fica satisfeito ao receber dois turistas japoneses ele dá uma longa explicação sobre o vitral nas janelas enquanto seus interlocutores sorrim educadamente assentindo sem entender nada na escadaria no lado de fora um bando de adolescentes brinca com seus iPhones estão assistindo a um remix recém lançado de Imagine de John Lennon imagine que não existe céu canta Lennon é fácil tentar um gari paquistanês está varrendo a calçada enquanto um rádio nas proximidades transmite as notícias a carnificina na Síria continua e a reunião do conselho de segurança terminou num impasse subitamente abre-se um buraco no espaço e um misterioso raio de luz ilumina o rosto de um dos adolescentes que anuncia vou combater os infiais e libertar a terra santa infiéis e terra santa essas palavras já não tem nenhum significado para a maioria das pessoas na Inglaterra atual até o vigário pensa que o adolescente está surtando como resultado de algum episódio psicótico em contrapartida se um jovem inglês decidir juntar-se à anistia internacional e viajar para a Síria para proteger os direitos humanos dos refugiados será considerado um herói na Idade Média as pessoas pensariam que ele havia enlouquecido ninguém na Inglaterra do século XII sabia o que eram direitos humanos você quer ir para o Oriente Médio arriscar sua vida não para matar muçulmanos mas para proteger um grupo de muçulmanos de outro grupo de muçulmanos você deve estar louco é assim que a história se desenrola pessoas tecem uma rede de significados acreditam nela piamente porém mais cedo ou mais tarde a teia se desfaz e quando olhamos anos para trás não conseguimos compreender como alguém a levou a sério em retrospecto sair numa cruzada com a esperança de alcançar o paraíso soa como completa loucura em retrospecto a guerra fria parece ser ainda mais insana como é que 30 anos atrás alguém pôde querer arriscar um holocausto nuclear em razão de sua crença num paraíso comunista daqui a 100 anos nossa crença na democracia nos direitos humanos pode igualmente parecer incompreensível para nossos descendentes humanos tempo de sonhar os sapiens governam o mundo porque somente eles são capazes de tecer uma teia intersubjetiva de significados uma teia de leis forças entidades e lugares que existem unicamente em nossa imaginação comum essa teia permite apenas aos humanos organizar cruzadas revoluções socialistas e movimentos de direitos humanos outros animais também podem imaginar diversas coisas um gato esperando para emboscar um rato pode não estar vendo o rato mas pode imaginar muito bem a forma e até o gosto de sua presa mas pelo que sabemos gatos são capazes de imaginar só coisas que realmente existem como camundongos não são capazes de imaginar o que nunca viram ou farejaram ou degustaram como um dólar americano a corporação google ou a união europeia somente os humanos são capazes de imaginar tais quimeras consequentemente enquanto os gatos e outros animais estão confinados ao reino objetivo e usam seus sistemas de comunicação apenas para descrever a realidade os sapiens usam a língua para criar realidades completamente novas durante os últimos 70 mil anos as realidades intersubjetivas inventadas pelos sapiens ficaram ainda mais poderosas de modo que hoje elas dominam o mundo será que os chimpanzés os elefantes a floresta amazônica e as geleiras do ártico vão sobreviver ao século 21 isso depende da vontade das decisões de entidades intersubjetivas como a União Europeia e o Banco Mundial as quais só existem em nossas imaginações compartilhadas nenhum outro animal pode nos confrontar não porque lhes falte uma alma ou uma mente mas porque lhes falta a imaginação necessária leões são capazes de correr saltar agarrar e morder mas não são capazes de abrir uma conta num banco ou de processar alguém e no século 21 um banqueiro que saiba mover uma ação judicial é muito mais poderoso do que o mais feroz dos leões na savana assim como distingue os humanos de outros animais essa capacidade de criar entidades intersubjetivas distingue as ciências humanas das ciências naturais historiadores buscam compreender o desenvolvimento de entidades intersubjetivas como deuses e nações enquanto biólogos dificilmente reconhecem a existência delas alguns acreditam que se pelo menos conseguimos quebrar o código genético e mapear cada neurônio no cérebro deteremos todos os segredos da humanidade afinal se os humanos não tem alma e se pensamentos emoções e sensações são apenas algoritmos bioquímicos por que a biologia não poderia responder por todos os caprichos das sociedades humanas desse ponto de vista as cruzadas foram disputas territoriais formatadas por pressões evolutivas e os cavaleiros ingleses que foram combater saladino na terra santa não eram tão diferentes assim dos lobos que tentam se apropriar do território de uma alcateia vizinha as ciências humanas em contraste enfatizam a importância crucial das entidades intersubjetivas que não podem ser reduzidas a hormônios e neurônios pensar em termos históricos significa atribuir poder real aos conteúdos de nossas histórias imaginárias historiadores obviamente não ignoram fatores objetivos tais como mudanças climáticas e mutações genéticas mas atribuem importância muito maior às histórias que as pessoas inventam e nas quais acreditam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são tão diferentes uma da outra não porque as pessoas em Pyongyang tenham genes diferentes daquelas provenientes de Seul ou porque o Norte seja mais frio e mais montanhoso é porque o Norte é dominado por ficções muito diferentes talvez algum dia descobertas na neurobiologia nos permitam explicar o comunismo e as cruzadas em termos estritamente bioquímicos mas estamos muito longe de chegar a esse ponto durante o século XXI é provável que a fronteira entre a história e a biologia fique menos nítida não porque vamos encontrar explicações biológicas para eventos históricos e sim porque ficções ideológicas irão reescrever sequências de DNA interesses políticos e econômicos redesenharão o clima e a geografia de montanhas e de rios dará lugar ao ciberespaço à medida que as ficções humanas são traduzidas em códigos genéticos e eletrônicos a realidade intersubjetiva vai engolir a realidade objetiva e a biologia vai se fundir com a história portanto no século XXI a ficção se tornará a fita 4 parte 2 o homo sapiens dá um significado ao mundo que tipo de mundo os humanos criaram como os humanos ficaram convencidos de que além de controlar o mundo lhe dão significado como foi que o humanismo o culto ao gênero humano se tornou a religião mais importante de todas 4 os contadores de histórias animais como os lobos e um chimpanzés vivem numa realidade dupla por um lado estão familiarizados com entidades objetivas externas como árvores rochas e rios por outro estão cientes de experiências subjetivas que ocorrem dentro deles como medo satisfação e desejo os sapiens em contrapartida vivem numa realidade com três camadas em acréscimo a árvores rios medos e desejos o mundo sapiens também contém histórias sobre dinheiro deuses nações e corporações com o desenrolar da história cresce o impacto de deuses nações e corporações em detrimento de rios medos e desejos ainda há muitos rios no mundo e as pessoas ainda são motivadas por seus medos e seus desejos mas Jesus Cristo a república francesa e a Apple represam e refreiam os rios e aprenderam a moldar nossos mais profundos anseios e ânsias como é provável que as novas tecnologias do século 21 tornem essas ficções ainda mais poderosas para compreender nosso futuro precisamos compreender como as histórias sobre Jesus Cristo a república francesa e Apple adquiriram tamanho poder os humanos pensam que fazem história mas a história comumente gira em torno da teia de histórias ficcionais as aptidões básicas dos humanos não mudaram muito desde a idade da pedra mas a teia de histórias cresceu e ficou cada vez mais forte o que impulsionou a história desde a idade da pedra até a idade do silício tudo começou 70 mil anos atrás quando a revolução cognitiva permitiu que os sapiens começassem a falar de coisas que só existiam na sua imaginação nos 60 mil anos seguintes os sapiens teceu muitas teias ficcionais mas elas continuavam a ser pequenas e locais o espírito de um antepassado reverenciado e cultuado por uma tribo era completamente desconhecido de seus vizinhos e conchas marinhas que eram valiosas numa localidade tornavam-se sem valor assim que atravessavam uma cadeia de montanhas próxima histórias sobre espíritos ancestrais e conchas valiosas ainda dão aos sapiens enorme vantagem porque elas permitiram que centenas às vezes milhares de sapiens cooperassem efetivamente o que era muito mais que neandertais ou chimpanzés eram capazes de fazer mas enquanto o sapiens permanecesse como caçador coletor não poderia cooperar numa escala verdadeiramente massiva porque seria impossível alimentar uma cidade ou um reino por meio da caça e da coleta consequentemente os espíritos as fadas e os demônios da idade da pedra eram entidades relativamente fracas a revolução agrícola que começou há cerca de 12 mil anos forneceu a base material necessária para ampliar e fortalecer as redes intersubjetivas o cultivo da terra possibilitou que se alimentassem milhares de pessoas em cidades superpovoadas e milhares de soldados em exércitos disciplinados no entanto as redes intersubjetivas encontraram um novo obstáculo para poder preservar os mitos coletivos e organizar uma cooperação massiva os primeiros agricultores se basearam nas aptidões de processamento de dados do cérebro humano que eram estritamente limitadas os agricultores acreditavam em histórias sobre deuses grandiosos eles erigiram templos ao deus de sua preferência organizavam festivais em sua homenagem ofereciam-lhe sacrifícios e davam-lhe terras dízimos e presentes nas primeiras cidades da antiga suméria cerca de seis mil anos atrás os templos não eram apenas locais de culto eram também os mais importantes centros políticos e econômicos os deuses sumérios preenchiam uma função análoga das modernas marcas e corporações hoje corporações são entidades ficcionais legais que possuem propriedades emprestam dinheiro contrato empregados e lançam empreendimentos econômicos nas antigas cidades de Uruk Lagash e Surupak os deuses faziam as vezes de entidades legais que podiam ser proprietárias de campos e escravos dar e receber empréstimos pagar salários e construir represas e canais como deuses nunca morrem e como não tem filhos para disputar sua herança eles acumularam cada vez mais propriedades e poder um número crescente de sumérios viu-se trabalhando para os deuses tomando empréstimos junto a eles cultivando suas terras e devendo-lhes impostos e dízimos assim como na São Francisco de hoje João é empregado da Google enquanto Maria trabalha para Microsoft na antiga Uruk uma pessoa era empregada pelo grande deus Enki ao passo que sua vizinha trabalhava para a deusa Inanna os templos de Enki e de Inanna dominavam a linha de horizonte de Uruk e seus logotipos divinos eram a marca de prédios produtos e roupas para os sumérios Enki e Inanna eram tão reais quanto o Google e a Microsoft são reais para nós comparados a seus antecedores os fantasmas e espíritos da Idade da Pedra os deuses sumérios eram entidades muito poderosas nem é preciso dizer que os deuses efetivamente não conduziam seus negócios pela simples razão de que não existiam exceto na imaginação humana as atividades cotidianas eram administradas pelos sacerdotes do templo assim como o Google e a Microsoft tem de contratar humanos de carne e osso para gerenciar seus negócios contudo à medida que os deuses adquiriam mais propriedades e mais poder os sacerdotes já não eram mais capazes de dar conta ainda que representassem o poderoso deus do céu ou a onisciente deusa da terra eles mesmos eram mortais falíveis era difícil lembrar quais eram as propriedades pomares e campos que pertenciam a deusa inana quais dos empregados já tinham recebido seus salários quais inquilinos deixaram de pagar o aluguel e que taxas de juros a deusa cobrava de seus devedores esse foi um dos principais motivos pelos quais na Suméria como em qualquer outra parte do mundo as redes de cooperação humana não puderam se expandir significativamente mesmo milhares de anos após a revolução agrícola não havia reinos enormes nem extensas redes de comércio nem religiões universais esse obstáculo foi afinal removido há aproximadamente 5 mil anos quando os sumérios inventaram a escrita e também o dinheiro esses irmãos siameses nascidos dos mesmos pais ao mesmo tempo e no mesmo lugar acabaram com as limitações de processamento do cérebro humano a escrita e o dinheiro possibilitaram que se começasse a coletar impostos de centenas de milhares de pessoas a organizar burocracias complexas e a estabelecer amplos impérios na Suméria esses reinos eram administrados em nome dos deuses por sacerdotes reis humanos no vizinho vale do Nilo deu-se um passo à frente com a fusão do sacerdote rei com o deus e a criação de uma deidade viva o faraó os egípcios consideravam que o faraó era efetivamente Deus e não apenas uma sub-divindade o Egito inteiro pertencia a esse Deus e todas as pessoas tinham de obedecer as suas ordens e pagar os impostos que ele cobrava assim como nos templos sumérios também no Egito faraônico Deus não conduzia sozinho os negócios do império alguns faraós governaram com mão de ferro enquanto outros passavam seus dias em banquetes e festas mas em ambos os casos o trabalho prático de administrar o Egito cabia aos milhares de funcionários instruídos assim como qualquer outro humano um faraó tinha um corpo biológico com necessidades biológicas desejos e emoções mas o faraó biológico tinha pouca importância o governante real do vale do Nilo era um faraó imaginário que existia nas histórias que milhões de egípcios contavam uns aos outros enquanto os faraós ficavam na capital Memphis comendo uvas em seu palácio e se deliciando com suas mulheres e amantes os funcionários do faraó cruzavam o reino em todas as direções do Mediterrâneo ao deserto da Núbia os burocratas calculavam os impostos que cada aldeia tinha de pagar e os registravam em longos rolos de papiro os quais eram enviados a Memphis quando chegava da capital uma ordem escrita de que se recrutassem soldados de um exército de trabalhadores para algum projeto de construção os funcionários reuniam o número de homens requerido computavam quanto trigo celeiros reais continham quantos dias de trabalho seriam necessários para limpar canais e reservatórios e quantos patos e porcos teriam de enviar a Memphis para que o harem do faraó tivesse um bom jantar mesmo quando a deidade viva morria e seu corpo era embalsamado e levado numa extravagante procissão funerária se os deuses sumérios nos fazem lembrar de certas marcas corporativas da atualidade o deus vivo que era o faraó pode ser comparado a marcas pessoais modernas como Elvis Presley Madonna ou Justin Bieber exatamente como um faraó Elvis também tinha um corpo biológico completo com necessidades biológicas desejos e emoções Elvis comia e bebia e dormia mas também era muito mais do que um corpo biológico como o faraó Elvis era uma história um mito uma marca e a marca era muito mais importante do que o corpo biológico durante a vida de Elvis a marca ganhou milhões de dólares com a venda de discos entradas pôsteres e direitos porém apenas uma pequena fração do trabalho necessário para isso foi realizada pessoalmente por Elvis o trabalho pesado ficou a cargo de um pequeno exército de agentes advogados produtores e secretários consequentemente quando Elvis biológico morreu os negócios da marca continuaram mesmo hoje em dia os fãs ainda compram pôsteres e álbuns do rei estações de rádio seguem pagando direitos e mais de meio milhão de peregrinos fluem todo ano para Graceland a necrópole do rei em Memphis Tennessee antes da invenção da escrita as histórias estavam confinadas aos limites da capacidade do cérebro humano não era possível inventar histórias excessivamente complicadas das quais as pessoas não conseguiam se lembrar a escrita porém subitamente possibilitou a criação de histórias longas e intricadas que eram armazenadas em tabuletas e em papiros e não em cabeças humanas nenhum egípcio antigo se lembrava de todas as terras do faraó seus impostos e seus dízimos jamais Elvis Presley leu todos os contratos assinados em seu nome nenhuma alma viva conhece bem todas as leis e todos os regulamentos da União Europeia e nenhum banqueiro ou agente da CIA consegue rastrear cada dólar que existe no mundo mas todas essas minúcias estão escritas em algum lugar e uma reunião de documentos relevantes pode definir a identidade de o poder do faraó de Elvis da União Europeia e do dólar assim a escrita facultou aos humanos que organizassem sociedades inteiras num modelo algorítmico deparamos com o termo algoritmo quando tentamos compreender o que são emoções e como o cérebro funciona e o definimos como uma série metódica de passos que pode ser utilizada para a realização de cálculos a resolução de problemas e a tomada de decisões em sociedades iletradas as pessoas fazem todos os cálculos e tomam todas as decisões de cabeça em sociedades letradas organizam-se em redes de modo que cada pessoa é apenas um pequeno passo no imenso algoritmo e é o algoritmo como um todo que toma as decisões importantes essa é a essência da burocracia pense no hospital moderno quando você chega alguém da recepção lhe apresenta um formulário padrão e faz um conjunto pré-determinado de perguntas as respostas são encaminhadas a uma enfermeira que as compara com o regulamento do hospital para decidir que testes preliminares cabem no caso ela mete sua pressão e frequências sanguíneas e tira uma amostra de seu sangue o médico em serviço examina os resultados iniciais e segue um protocolo estrito para determinar em que enfermaria você será admitido ali você é submetido a outros exames mais minuciosos como uma radiografia ou uma ressonância magnética regidas por grossos manuais de procedimentos médicos especialistas analisam os resultados de acordo com bases conhecidas de dados estatísticos para decidir que medicamentos prescrever ou que exames realizar em seguida essa estrutura algorítmica faz com que não seja realmente importante quem serão os profissionais em serviço o tipo de personalidade deles suas opiniões políticas e seu humor ocasional são irrelevantes enquanto seguirem regulamentos e protocolos eles terão uma boa probabilidade de curar você segundo o algoritmo ideal seu destino está nas mãos do sistema e não nas de mortais de carne e osso que por acaso ocupam este ou aquele posto o que vale para hospitais vale também para exércitos prisões escolas corporações e antigos reinos claro que o egito antigo era muito menos sofisticado tecnologicamente do que um hospital moderno entretanto o princípio algoritmico era o mesmo também no egito antigo a maior parte das decisões era tomada não por uma única e sábia pessoa mas por uma rede de funcionários conectados por inscrições em papiro e em pedra agindo em nome do deus vivo que era o faraó a rede reestruturou a sociedade humana e reformatou o mundo natural por exemplo os faraós sesostres terceiro e seu filho amenemés terceiro que governaram o egito de 1878 antes de cristo a 1814 antes de cristo abriram um enorme canal ligando o nilo aos pântanos do vale faium um intricado sistema de represas reservatórios e canais subsidiários desviou as águas do nilo para faium criando um imenso lago artificial com 50 bilhões de metros cúbicos de água comparando o lago mid o maior reservatório construído pelo homem nos estados unidos formado pela represa rover contém no máximo 35 bilhões de metros cúbicos de água o projeto de engenharia de faium deu ao faraó o poder de regular o nilo impedir inundações destruidoras e fornecer uma água preciosa como alívio em tempos de seca além disso transformou o vale de faium de um pântano infestado de crocodilos e cercado por um árido deserto no celeiro do egito na margem do novo lago artificial foi construído uma nova cidade chamada xedet os gregos a chamavam de crocodilópolis a cidade dos crocodilos era dominada pelo templo do deus crocodilo Sobek que era identificado com o faraó estátuas contemporâneas ocasionalmente mostram o faraó exibindo uma cabeça de crocodilo o templo abrigava um crocodilo sagrado chamado Petsuchus que se acreditava ser a encarnação viva de Sobek assim como o deus vivo faraó o deus vivo Petsuchus era alvo dos cuidados afetuosos de sacerdotes em serviço que provinham prodigamente o sortudo réptil com comida e até brinquedos e o vestiam com mantos de ouro e coroas encrustadas de pedras preciosas afinal Petsuchus era a marca dos sacerdotes e a autoridade e a subsistência destes dependiam dele quando Petsuchus morreu foi escolhido de pronto um novo crocodilo para ocupar seu lugar enquanto o réptil morto era cuidadosamente embalsamado e mumificado na época de Sesostres terceiro e Amenemés terceiro os egípcios não tinham nem tratores nem dinamite nem mesmo instrumentos de ferro cavalos de tração ou rodas o uso da roda não era comum no Egito até 1500 antes de Cristo ferramentas de bronze eram consideradas o suprassumo da tecnologia mas eram tão caras e raras que em geral os trabalhos de construção eram realizados com ferramentas de pedra e madeira operadas pela força de músculos humanos muita gente alega que os grandes projetos de construção do Egito antigo todas as represas e reservatórios e pirâmides foram concretizados por alienígenas do espaço exterior de outro modo como poderia uma cultura carente até mesmo de rodas e de ferro realizar tais milagres a verdade é muito diferente os egípcios construíram o lago Fayum e as pirâmides graças não a ajuda extraterrena mas a aptidões organizacionais soberbas contando com milhares de burocratas letrados o faraó recrutou dezenas de milhares de trabalhadores e forneceu comida suficiente para mantê-los trabalhando anos sem fim quando dezenas de milhares de trabalhadores cooperam durante várias décadas eles podem construir um lago artificial ou uma pirâmide mesmo com instrumentos de madeira o próprio faraó dificilmente terá erguido um só dedo obviamente não era ele quem recolhia os impostos ele não desenhou nenhum projeto arquitetônico e certamente não pôs as mãos numa pá mas os egípcios acreditavam que somente orações dirigidas ao deus vivo faraó e a seu divino patrono sobeque poderiam salvar o vale do nilo de inundações e cercas devastadoras eles tinham razão o faraó e sobeque eram entidades imaginárias que nada faziam para elevar ou baixar o nível das águas do nilo mas milhões de pessoas acreditavam no faraó e em sobeque e cooperaram para construir represas e escavar canais o que fez com que tanto as inundações como as secas se tornassem raras comparados com os deuses sumérios e sem mencionar os espíritos da idade da pedra os deuses do egito antigo eram entidades verdadeiramente poderosas que fundaram cidades ergueram exércitos e controlaram a vida de milhões de humanos vacas e crocodilos pode parecer estranho acreditar a entidades imaginárias a construção ou controle de coisas reais mas costumamos dizer que os Estados Unidos vivendo de papel assim a escrita facilitou o surgimento de poderosas entidades ficcionais que organizaram milhões de pessoas e reconfiguraram a realidade de rios pântanos e crocodilos simultaneamente a escrita também fez com que fosse mais fácil aos humanos acreditar na existência dessas entidades ficcionais porque habituou as pessoas a experimentar a realidade por meio da meditação e de símbolos abstratos caçadores coletores passavam seus dias subindo em árvores à procura de cogumelos e caçando javalis e coelhos sua realidade diária consistia em árvores javalis e coelhos camponeses trabalhavam o dia inteiro no campo arando colhendo moendo milho e cuidando dos animais da fazenda sua realidade diária era a sensação da terra lamosa sobre os pés descalços o cheiro dos bois puxando os arados e o sabor do pão quente recém saído do forno em em contraste os escribas no egito antigo dedicavam a maior parte de seu tempo a ler escrever e fazer cálculos sua realidade diária consistia em marcas de tinta em pergaminhos de papiro que determinavam quem era o proprietário de qual campo quanto custava um boi e qual o tributo anual que os camponeses tinham de pagar um escriba podia decidir a sina de uma aldeia inteira com o golpe de seu buril a grande maioria das pessoas permaneceu iletrada até a era moderna mas todos os administradores importantes tinham cada vez mais acesso à realidade por meio de textos escritos para essa elite letrada tanto no egito antigo como na europa do século 21 tudo que estiver escrito num pedaço de papel é tão real quanto as árvores os bois e os seres humanos na primavera de 1940 quando os nazistas invadiram a França pelo norte muitas pessoas da população judaica tentaram fugir do país em direção ao sul para cruzar a fronteira precisavam de vistos da Espanha e de Portugal com outros refugiados dezenas de milhares de judeus cercaram o consulado português em Bordeaux numa tentativa desesperada de conseguir o pedaço de papel que salvaria suas vidas o governo português proibiu que seus cónsules na França emitissem vistos sem aprovação prévia do ministério do exterior mas o consul em Bordeaux Aristides de Sousa Mendes decidiu desobedecer a ordem jogando pela janela 30 anos de carreira diplomática enquanto tanques nazistas se fechavam sobre a cidade Sousa Mendes e sua equipe trabalhavam sem parar durante 10 dias e 10 noites quase sem dormir emitindo vistos carimbando pedaços de papel Sousa Mendes emitiu milhares de vistos antes de desabar de exaustão o governo português com pouca vontade de aceitar refugiados enviou agentes para escoltar o consul desobediente de volta para casa e o exonerou do cargo no entanto funcionários que pouco ligavam para as aflições de seres humanos tinham não obstante profunda reverência por documentos e os vistos que Sousa Mendes emitiu desobedecendo as ordens foram respeitadas por burocratas franceses espanhóis e portugueses fazendo desaparecer mais de 30 mil pessoas da armadilha mortal nazista Sousa Mendes armado com pouco mais do que um carimbo de borracha foi responsável pela maior operação de resgate realizada por um único indivíduo durante o holocausto a santidade dos registros escritos frequentemente tem muito menos efeitos positivos de 1958 a 1961 a China comunista deu o chamado grande salto para frente quando Mao Tse Tung quis transformar rapidamente o país em uma superpotência com a intenção de usar uma produção excedente de grãos para financiar ambiciosos projetos industriais e militares Mao ordenou que se duplicasse e triplicasse a produção agrícola dos escritórios do governo em Beijing as exigências impossíveis de Mao desceram a escada burocrática por intermédio de administradores de província e percorreram todo o caminho até chegar aos líderes de aldeias os funcionários locais com medo de expressar qualquer crítica e querendo cair nas graças dos superiores inventaram relatórios sobre aumentos dramáticos na produção agrícola quando os números fabricados galgaram percurso inverso subindo na hierarquia burocrática cada funcionário exagerava ainda mais acrescentando com uma canetada um zero aqui e outro ali consequentemente em 1958 o governo chinês foi informado de que a produção anual de grãos tinha sido 50% maior do que realmente fora acreditando nos relatórios o governo vendeu milhões de toneladas de arroz a países estrangeiros em troca de armas e maquinaria pesada supondo que o que restava bastaria para alimentar a população chinesa o resultado foi a pior fome da história e a morte de milhões de chineses enquanto isso relatórios entusiásticos sobre o milagre na agricultura da China chegavam ao público de todo o mundo Julius Nyereri o presidente idealista da Tanzânia ficou profundamente impressionado com o êxito chinês para modernizar a agricultura de seu país ele decidiu estabelecer fazendas coletivas seguindo o modelo chinês quando os camponeses se opuseram ao plano Nyereri enviou o exército e a polícia para destruir as aldeias tradicionais e realocar à força centenas de milhares de camponeses nas novas fazendas coletivas a propaganda governamental descrevia as fazendas como paraísos em miniatura mas muitas delas só existiam em documentos do governo os protocolos e relatórios elaborados na capital Daré Salaã informavam as datas em que os habitantes de determinada aldeia tinham sido realocados em determinada fazenda na realidade quando os aldeões chegaram ao destino não encontraram absolutamente nada nem casas nem campos nem ferramentas os funcionários não obstante reportavam grande sucesso a si mesmos e ao presidente Nyereri de fato em menos de 10 anos a Tanzânia se transformou de maior país exportador de alimento da África em um importador que não era capaz de alimentar seus cidadãos sem ajuda externa em 1979 90% dos agricultores da Tanzânia viviam em fazendas coletivas mas geravam apenas 5% da produção agrícola anual do país conquanto a história da escrita seja plena de reverses semelhantes os benefícios de uma administração mais eficiente geralmente superavam os custos ao menos do ponto de vista do governo nenhum governante resiste a tentação de tentar alterar a realidade com uma canetada e caso um desastre ocorra a solução parece consistir em escrever mais memorandos e emitir mais códigos decretos e ordens a linguagem escrita pode ter sido concebida como um meio poderoso de reformatar a realidade quando relatórios oficiais colidiram com a realidade objetiva foi a realidade que teve de se render qualquer um que alguma vez teve de lidar com autoridades do fisco com o sistema educacional ou com qualquer outra burocracia complexa sabe que a verdade quase nunca importa o que está escrito no formulário é muito mais importante escrituras sagradas será verdade que quando texto e realidade colidem entre si a realidade às vezes tem de ceder não seria isso apenas uma falácia comum porém exagerada dos sistemas burocráticos os burocratas em geral a serviço quer do faraó quer de Mao Tse Tung são pessoas racionais e certamente teriam feito a seguinte alegação empregamos a escrita para descrever a realidade de campos canais e celeiros se a descrição é acurada tomamos decisões realistas se a descrição não é acurada ela causa fome e rebeliões então nós ou os administradores de algum regime futuro aprendemos com esse erro e nos empenhamos em produzir descrições mais fidedignas e assim com o tempo nossos documentos tendem a se tornar cada vez mais precisos em certa medida isso é verdade mas deixa de lado uma dinâmica histórica oposta à medida que acumulam poder as burocracias se tornam imunes aos próprios erros em vez de mudar sua história para se adequar à realidade elas são capazes de mudar a realidade para adequá-la às suas histórias no fim a realidade externa vai coincidir com suas fantasias burocráticas mas apenas porque foi forçada a isso por exemplo as fronteiras de muitos países africanos não consideram cursos de rios cadeias de montanhas e rotas de comércio dividem zonas históricas e econômicas desnecessariamente ignora identidades étnicas e religiosas locais a mesma tribo pode ser dividida entre vários países enquanto um mesmo país pode incorporar segmentos de numerosos clãs rivais esses problemas atormentam países em todo o mundo mas na África são particularmente acentuados porque as fronteiras modernas naquele continente não refletem as vontades e as lutas de nações locais foram desenhadas por burocratas europeus que nunca pisaram na África no final do século 19 várias potências europeias reivindicaram territórios africanos temendo que reivindicações conflitantes pudessem levar a uma guerra europeia total as partes envolvidas reuniram-se em Berlim em 1884 e dividiram o continente como se fosse uma torta naquela época grande parte do interior africano era terra desconhecida para os europeus britânicos franceses e alemães dispunham de mapas precisos das regiões costeiras da África e sabiam exatamente onde os rios Níja Congo e Zambese desaguavam no oceano no entanto tinham poucas informações sobre o curso desses rios no interior sobre os reinos e tribos que viviam ao longo de suas margens e sobre a religião a história e a geografia locais isso quase não interessava aos diplomatas europeus eles desenrolaram um mapa vazado da África estenderam-nos sobre uma mesa muito bem polida em Berlim rabiscaram algumas linhas aqui e ali e dividiram o continente entre eles quando oportunamente penetraram no interior da África armados com seu mapa consensual os europeus descobriram que muitas das fronteiras desenhadas em Berlim dificilmente correspondiam à realidade geográfica econômica e étnica do continente contudo para evitar divergências renovadas os invasores mantiveram um acordo e essas linhas imaginárias tornaram-se as fronteiras efetivas das colônias europeias durante a segunda metade do século XX à medida que os impérios europeus desmoronavam e suas colônias ganhavam independência os novos países aceitavam as fronteiras coloniais temendo que uma alternativa levasse a guerras e conflitos sem fim muitas das dificuldades que os países africanos enfrentam atualmente derivam do fato de que suas fronteiras não fazem muito sentido quando as fantasias escritas pelas burocracias europeias depararam com a realidade africana a realidade foi obrigada a se render o sistema educacional moderno oferece numerosos exemplos da realidade se curvando diante de relatos escritos quando eu meço a largura de minha escrivaninha pouco importam os padrões de medida que estou usando a largura de minha escrivaninha continua a ser a mesma independentemente de eu afirmar que ela tem 200 centímetros ou 78,74 polegadas contudo quando a burocracia começa a medir pessoas os padrões de medida escolhidos fazem toda a diferença quando escolas começam a avaliar pessoas segundo marcas numéricas ou notas a vida de milhões de estudantes e professores muda dramaticamente notas são uma invenção relativamente nova caçadores coletores nunca receberam nota por suas façanhas e mesmo milhares de anos após a revolução agrícola poucos estabelecimentos educacionais empregavam um sistema preciso de notas no final do ano um aprendiz de sapateiro medieval não recebia um pedaço de papel informando de que foram os sistemas educacionais em massa da era industrial que implementaram as notas exatas numa base regular depois que tanto as fábricas como os ministérios governamentais se acostumaram a pensar na linguagem dos números as escolas logo os acompanharam começaram a graduar o valor de cada estudante segundo sua nota média enquanto o valor de cada professor e diretor era julgado de acordo com a média total da escola quando burocratas adotaram esse parâmetro a realidade foi transformada originalmente supunha-se que o foco das escolas fosse instruir e educar estudantes e as notas eram apenas meios para medir seu sucesso mas de modo muito natural logo essas instituições começaram a se concentrar na obtenção de notas altas como sabe cada criança professor e inspetor escolar as aptidões necessárias para obter notas altas em um exame não correspondem ao entendimento real da literatura da biologia ou da matemática cada criança cada professor e cada inspetor escolar sabem que se obrigadas a escolher entre um e outro as escolas em geral ficariam com as notas o poder dos registros escritos atingiu seu apogeu com o surgimento de escrituras sagradas nas civilizações antigas sacerdotes e escribas acostumaram-se a considerar documentos como guias para a realidade no início os textos versavam sobre a realidade dos impostos dos campos e dos celeiros mas assim como a burocracia ganhou poder os textos ganharam autoridade sacerdotes anotavam não somente as listas das propriedades de um deus mas também seus feitos mandamentos e segredos as escrituras resultantes tinham o propósito de descrever a realidade em sua inteireza e gerações de estudiosos se habituaram a procurar todas as respostas nas páginas da bíblia do corão ou dos vedas em teoria se algum livro sagrado descrevesse equivocadamente a realidade seus discípulos cedo ou tarde descobririam e a autoridade do texto estaria comprometida Abraham Lincoln disse que não se pode enganar todo mundo o tempo todo bem isso é uma ilusão na prática o poder das redes de cooperação humana depende de um equilíbrio delicado entre a verdade e a ficção se você distorce demasiadamente a realidade isso vai enfraquecê-lo e você não será capaz de competir com rivais que têm uma visão mais clara por outro lado você não vai conseguir organizar massas de pessoas sem se apoiar efetivamente a alguns mitos ficcionais se ficar agarrado a realidade pura sem misturar nela alguma ficção poucos o seguirão se você usasse uma máquina do tempo para enviar uma cientista moderna ao Egito antigo ela não seria capaz de conquistar poder expondo as ficções dos sacerdotes locais e ministrando palestras aos camponeses sobre evolução relatividade e física quântica evidentemente se sua cientista conseguisse usar o conhecimento que possui para produzir alguns fuzis e algumas peças de artilharia ela poderia obter enorme vantagem sobre o faraó e sobre o deus crocodilo sobeck mas para poder extrair minério de ferro construir fornalhas e fabricar pólvora seria necessário o trabalho duro de muitos camponeses você realmente acha que ela poderia inspirá-los explicando que energia dividida pela massa é igual ao quadrado da velocidade da luz se você pensa assim está convidado a viajar para o afeganistão ou para a síria contemporânea e tentar a sorte organizações humanas realmente poderosas como o egito dos faraós os impérios europeus e o sistema escolar moderno não são necessariamente perspicazes muito de seu poder reside na capacidade que possuem de forçar suas crenças ficcionais a uma realidade submissa essa é toda a ideia do dinheiro por exemplo o governo emite pedaços de papel sem valor declara que eles tem valor e depois os usa para computar o valor de todas as outras coisas o governo tem o poder de obrigar os cidadãos a pagar impostos usando esses pedaços de papel e os cidadãos não tem escolha a não ser fazer uso de pelo menos alguns deles consequentemente essas cédulas tornam-se valiosas os funcionários do governo tem suas crenças justificadas e como o governo controla a emissão de papel moeda seu poder cresce se alguém disser em protesto que são apenas pedaços de papel sem valor e agir como se fossem somente isso não chegará muito longe na vida o mesmo acontece quando o sistema educacional declara que os exames de admissão constituem o melhor método para avaliar estudantes o sistema tem autoridade bastante para influenciar tanto nos padrões de admissão em faculdades como naqueles para a contratação em repartições públicas e no setor privado os estudantes portanto investem todos os seus esforços em conseguir boas notas posições cobiçadas são ocupadas por pessoas com notas altas que naturalmente apoiam o sistema que as levou até lá o fato de que o sistema educacional controla os exames mais críticos lhe confere mais poder e aumenta sua influência nas faculdades nas repartições públicas e no mercado de trabalho se alguém protestar que o diploma de graduação é apenas um pedaço de papel e agir de acordo com isso é pouco provável que chegue muito longe na vida escrituras sagradas funcionam da mesma maneira o estamento religioso proclama que o livro sagrado contém as respostas a todas as nossas perguntas ele pressiona simultaneamente tribunais governos e negócios a se comportarem de acordo com o que prega o livro sagrado quando uma pessoa sábia lê as escrituras e depois olha para o mundo ela constata que existe realmente uma boa coincidência as escrituras dizem que você tem de pagar dízimos a Deus e veja todos estão pagando as escrituras dizem que as mulheres são inferiores aos homens e não podem servir como juízas ou prestar testemunho no tribunal e veja realmente não há mulheres juízas e os tribunais rejeitam seu testemunho as escrituras dizem que todo aquele que estudar a palavra de Deus terá sucesso na vida e veja todos os bons postos de trabalho são ocupados por pessoas que conhecem o livro sagrado de cor alguém tão sábio naturalmente começará a estudar o livro sagrado e por ser sábio se tornará um especialista e será nomeado juiz quando se tornar um juiz não permitirá que mulheres testemunhem sua corte e quando escolher seu sucessor obviamente será alguém que também conhece bem o livro sagrado se alguém protestar que este livro é apenas papel e se comportar de acordo com isso tal herege não chegará muito longe na vida mesmo quando as escrituras iludem as pessoas quanto a verdadeira natureza da realidade elas são capazes de manter sua autoridade durante milhares de anos por exemplo a percepção da história pela bíblia é fundamentalmente falha mas conseguiu se disseminar pelo mundo pois bilhões ainda acreditam nela a bíblia propaga uma teoria monoteística da história alegando que o mundo é governado por uma única e toda poderosa divindade que se preocupa acima de tudo comigo e com minhas ações se algo de bom acontece deve ser uma recompensa por minhas boas ações qualquer catástrofe deve ser um castigo por meus pecados assim os antigos judeus acreditavam que se estavam sofrendo por causa da seca ou se o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha invadido a judéia e exilado seu povo certamente eram castigos divinos decorrentes de seus pecados e Ciciro da Persa derrotou os Babilônios e permitiu que os exilados judeus retornassem para casa e reconstruíssem Jerusalém Deus em sua misericórdia ouviu suas preces de arrependimento a bíblia não admite a possibilidade de que a seca talvez tenha resultado da erupção de um vulcão nas Filipinas que Nabucodonosor invadiu a judéia por conta dos interesses comerciais da Babilônia e que o rei Ciro tinha motivações políticas quando favoreceu os judeus a bíblia da mesma forma não demonstra nenhum interesse em compreender a ecologia global a economia babilônica ou o sistema político persa essa autoabsorção caracteriza todos os humanos na infância crianças de todas as religiões e culturas pensam que são o centro do mundo e demonstra um pouco ou nenhum interesse genuíno nas condições e nos sentimentos de outras pessoas é por isso que o divórcio é tão traumático para as crianças uma criança de 5 anos não tem a compreensão de que algo importante esteja acontecendo por motivos que nada tem a ver com ela não importa quantas vezes mamãe e papai lhe digam que são pessoas independentes com seus próprios problemas e desejos e que não estão se divorciando por causa dela a criança não consegue absorver isso está convencida de que tudo é culpa dela a maioria das pessoas ao crescer supera essa ilusão infantil monoteístas agarram-se a ela até o dia de sua morte como uma criança que pensa que seus pais estão brigando por causa dela os monoteístas se convencem de que os persas combateram os babilônios por causa deles já nos tempos bíblicos algumas culturas tinham uma percepção bem mais acurada da história religiões animistas e politeístas descreviam o mundo como parque de diversões de forças numerosas e diferentes e não de um único Deus consequentemente para animistas e politeístas era fácil aceitar que muitos eventos não tem relação comigo ou com minha deidade favorita e que não são nem punição por os meus pecados nem recompensa por minhas boas ações historiadores gregos como Heródoto e Tucídides e historiadores chineses como Sima Kian desenvolveram teorias sofisticadas da história que são muito semelhantes a nossas visões modernas eles explicaram que guerras e revoluções irrompem devido a uma variedade de fatores políticos sociais e econômicos pessoas podem ser vítimas de uma guerra sem que isso tenha sido provocado por elas correspondentemente Heródoto desenvolveu intenso interesse em compreender a política persa enquanto Sima Kian estava muito interessado na cultura e na religião dos povos bárbaros da estepe estudiosos da atualidade concordam com Heródoto e com Sima Kian e não com a Bíblia é por isso que todos os estados modernos investem muito em coletar informações sobre outros países e em analisar as tendências ecológicas políticas e econômicas globais quando a economia dos Estados Unidos vacila até evangélicos republicanos apontam um dedo acusador para a China e não para os próprios pecados mesmo assim embora Heródoto e Tucídides tenho compreendido a realidade com mais clareza do que os autores da Bíblia quando essas duas concepções do mundo colidem a Bíblia vence por nocaute os gregos adotaram a visão judaica da história e não vice-versa mil anos depois de Tucídides os gregos se convenceram de que se algumas hordas bárbaras estão invadindo certamente se trata de um castigo divino pelos pecados cometidos não me importa quão equivocada esteja a visão bíblica do mundo ela provê uma base melhor para uma cooperação humana em grande escala realmente mesmo hoje em dia quando presidentes dos Estados Unidos fazem seu juramento na posse ele põe a mão sobre a Bíblia da mesma forma em muitos países por todo o mundo inclusive os Estados Unidos mas funciona ficções permitem que cooperemos melhor o preço que pagamos é que essa mesma ficção também determina os objetivos de nossa cooperação assim sistemas muito elaborados de cooperação pode estar sendo aproveitados para servir a interesses e objetivos ficcionais consequentemente pode parecer que o sistema está funcionando bem mas só se adotarmos seus próprios critérios por exemplo um mulá muçulmano diria nosso sistema funciona hoje há um bilhão e meio de muçulmanos em todo o mundo e mais pessoas estão estudando o Corão e se submetendo à vontade de Alá do que jamais houve a questão chave no entanto é se esse é o parâmetro correto para medir o sucesso um diretor de escola diria nosso sistema funciona durante os últimos cinco anos as notas dos exames foram 7,3% mais altas mas esse seria o melhor modo de avaliar uma escola o funcionário no Egito antigo diria nosso sistema funciona coletamos mais impostos cavamos mais canais e construímos pirâmides maiores do que qualquer outro sistema no mundo é bem verdade o Egito faraônico era líder mundial em cobrança de impostos irrigação e construção de pirâmides mas é isso que realmente importa pessoas têm muitas necessidades materiais sociais e psicológicas não há a menor certeza de que os camponeses no Egito antigo desfrutavam de mais amor ou de relações sociais melhores de que seus ancestrais caçadores coletores em termos de nutrição saúde e mortalidade infantil parece que sua vida na realidade era pior um documento datado aproximadamente de 1850 antes de Cristo do reinado de Amenemés terceiro o faraó que criou o lago Fayum menciona um homem bem nascido chamado Dua Keti que levou seu filho Petit para a escola a fim de aprender a ser um escriba no caminho para a escola Dua Keti descreveu a vida miserável de camponeses trabalhadores soldados e artesãos como que a encorajar Petit a dedicar toda a sua energia ao estudo para com isso escapar ao destino infeliz na maioria dos humanos de acordo com Dua Keti a vida de um trabalhador rural sem terra é cheia de dificuldades e de miséria vestido em farrapos ele trabalha o dia inteiro até os dedos ficarem cobertos de bolhas depois funcionários do faraó o designam para fazer trabalhos forçados em troca de todo seu trabalho duro o único pagamento que recebe a doença mesmo que forneça subsistência a sua casa ficará completamente desgastado e destruído a sina do camponês que possui alguma terra não é muito melhor ele passa os dias carregando água em baldes do rio até o campo essa carga pesada encurva seus ombros e cobre seu pescoço de inchaços purulentos pela manhã tem de irrigar seus canteiros de alho poró a tarde suas tamareiras e ao anoitecer sua plantação de coentro finalmente ele desfalece e morre o texto pode ser propositalmente exagerado mas não muito o egito era o reino mais poderoso da época porém para um simples camponês todo esse poderio significava impostos e trabalho forçado e não serviços médicos e de seguridade social não era um defeito exclusivo do egito descontadas todas as imensas conquistas das dinastias chinesas dos impérios muçulmanos e dos reinos europeus em 1850 depois de cristo a vida de um cidadão médio não era melhor e poderia efetivamente ter sido pior do que a vida dos antigos caçadores coletores em 1850 um camponês chinês ou um operário em manchester trabalhavam braçalmente mais horas do que seus ancestrais caçadores coletores eram atividades fisicamente mais duras e mentalmente menos gratificantes sua dieta era menos balanceada as condições higiênicas eram incomparavelmente piores e doenças infecciosas eram muito mais comuns suponha que lhe oferecesse um dos dois pacotes de férias pacote da idade da pedra no primeiro dia passeio de 10 horas numa floresta imaculada acampando para passar a noite numa clareira junto a um rio no segundo dia descida ao rio de canoa durante 10 horas acampando na margem de um pequeno lago no terceiro dia contato com o povo nativo para aprender como pescar no lago e como encontrar cogumelos no bosque próximo pacote proletário moderno no primeiro dia trabalho durante 10 horas numa poluída fábrica têxtil passando a noite num prédio abarrotado de apartamentos no segundo dia trabalho durante 10 horas como caixas na loja de departamentos local dormindo no mesmo bloco de apartamentos no terceiro dia contato com o povo nativo para aprender como abrir uma conta no banco e preencher formulários da hipoteca qual pacote você escolheria? quando vamos avaliar as redes de cooperação humanas tudo depende do parâmetro e do ponto de vista que adotamos julgamos o egito dos faraós em termos de produção nutrição ou talvez de harmonia social focalizamos aristocracia os camponeses simples ou os porcos e crocodilos a história não é uma narrativa única mas milhares de narrativas alternativas sempre que escolhemos contar uma delas escolhemos também silenciar outras as redes de cooperação humanas comumente se avaliam como parâmetros inventados por elas mesmas e não é de surpreender que não raro se atribuam notas altas em particular redes humanas construídas em nome de entidades imaginárias como deuses nações e corporações normalmente avaliam seus êxitos do ponto de vista da entidade imaginária uma religião é bem sucedida se segue ao pé da letra os mandamentos divinos uma nação é gloriosa se promove o interesse nacional e uma corporação prospera se gera montes e montes de dinheiro ao se examinar a história de qualquer rede humana é recomendável parar de vez em quando e olhar as coisas da perspectiva de alguma entidade real como se sabe se uma entidade real muito simples apenas pergunte a si mesmo ela é capaz de sofrer quando pessoas derrubam e incendeiam o templo de Zeus Zeus não sofre quando o euro se desvaloriza o euro não sofre quando um banco vai a bancarrota o banco não sofre quando um país é derrotado na guerra o país na verdade não sofre é só uma metáfora em contraste quando um soldado é ferido em combate ele sofre quando um camponeçoamento não tem o que comer ele sofre quando uma vaca é separada de seu bezerro recém-nascido ela sofre e isso é realidade é claro que nossa crença em ficções pode muito bem vir a causar sofrimento por exemplo a crença em mitos nacionais e religiosos pode provocar a eclosão de uma guerra na qual milhões de pessoas perderão suas casas seus membros e até suas vidas a causa da guerra é ficcional mas o sofrimento é inteiramente real é por isso que deveríamos nos empenhar em distinguir ficção de realidade ficção não é algo ruim sem as histórias comumente aceitas sobre dinheiro estados ou corporações nenhuma sociedade humana complexa poderia funcionar não se pode jogar futebol a menos que cada jogador acredite nas regras comuns inventadas e não se pode usufruir dos benefícios de mercados e de tribunais sem histórias de um faz de conta semelhante mas as histórias são apenas ferramentas elas não deveriam se tornar nossos objetivos ou nossos parâmetros quando esquecemos que são mera ficção perdemos o contato com a realidade depois começamos a fazer guerras para fazer muito dinheiro para a corporação ou para proteger o interesse nacional corporações dinheiro e nações existem apenas em nossa imaginação nós os inventamos para nos servirem porque chegamos a sacrificar nossas vidas a seu serviço no século 21 vamos criar mais ficções poderosas e mais religiões totalitárias do que em qualquer era anterior com a ajuda da biotecnologia e de algoritmos computacionais essas religiões não só controlarão nossa existência minuto a minuto como serão capazes de configurar nossos corpos cérebros e mentes e de criar mundos em 5 5 o estranho casal histórias servem como fundamentos e pilares das sociedades humanas com o desenrolar da história histórias sobre deuses nações e corporações crescerão tão poderosamente que começaram a dominar a realidade objetiva a crença no grande deus Sobek no mandato do céu ou na bíblia possibilitou a construção do lago Fayum da grande muralha da China e da catedral de Chartres infelizmente a fé cega nas histórias não raro acarretou a concentração dos esforços humanos em incrementar a glória de entidades ficcionais como deuses e nações em vez de melhorar a vida de seres reais e sem-cientes essa análise ainda se sustenta hoje a primeira vista pode parecer que a sociedade moderna é muito diferente dos reinos do Egito antigo ou da China medieval o surgimento e a ascensão da ciência moderna não teriam mudado as regras básicas do jogo humano não seria verdadeiro dizer que apesar da continuada importância de mitos tradicionais os sistemas sociais modernos cada vez mais se baseiam em teorias científicas objetivas como a teoria da evolução que não existia no Egito antigo ou na China medieval podemos argumentar que as teorias científicas são um novo tipo de mito e que nossa crença na ciência não é diferente da antiga crença egípcia no grande Deus Sobek mas a comparação não se sustenta Sobek existia apenas na imaginação coletiva de seus devotos com efeito rezar a Sobek ajudou a cimentar o sistema social egípcio permitindo a construção pelo povo de represas e canais que impediram inundações e secas mas as orações por si mesmo não elevaram nem baixaram minimamente o nível das águas do rio Nilo em contrapartida teorias científicas não consistem apenas em um modo de unir pessoas diz-se que Deus ajuda quem se ajuda é um modo indireto de dizer que Deus não existe mas se nossa crença nele nos inspirar a fazer algo a nós mesmos isso ajuda antibióticos diferentemente de Deus ajudam até mesmo os que não se ajudam eles curam infecções quer acreditemos neles ou não consequentemente o mundo moderno é muito diferente do mundo pré-moderno faraós egípcios e imperadores chineses fracassaram em derrotar a fome a peste e a guerra a despeito de milênios de esforço sociedades modernas conseguiram fazê-lo em poucos séculos não seria isso fruto do abandono de mitos subjetivos em favor de conhecimento científico objetivo e não podemos esperar que esse processo se acelere nas próximas décadas à medida que a tecnologia nos capacita a fazer a atualização de humanos vencer a velhice e encontrar a chave da felicidade não deveriam as pessoas importar-se menos com deuses nações e corporações ficcionais e se concentrar em decifrar a realidade física e biológica na verdade as coisas são muito mais complicadas a ciência moderna certamente mudou as regras do jogo embora não tenha apenas substituído os mitos pelos fatos os mitos continuam a dominar o gênero humano a ciência só os torna mais fortes em vez de destruir a realidade intersubjetiva a ciência permitirá que ela controle as realidades objetivas e subjetivas de modo mais completo graças aos computadores e a bioengenharia a diferença entre ficção e realidade se tornará indistinta na medida que pessoas reformatam a realidade para que se encaixem em suas ficções prediletas os sacerdotes de Sobek imaginaram a existência de crocodilos divinos enquanto o faraó sonhava com a imortalidade na realidade o crocodilo sagrado era um réptil de pântano muito ordinário vestido em refinamentos dourados e o faraó era tão mortal quanto o mais pobre camponês após a morte seu corpo era mumificado com bálsamos de preservação e perfumes dolorosos mas ainda assim continuava tão sem vida quanto um morto pode ser os cientistas do século 21 por sua vez poderiam ser capazes de engendrar super crocodilos reais e prover a elite humana de juventude eterna aqui na terra em decorrência o surgimento e a ascensão da ciência tornarão alguns mitos e religiões mais poderosos do que nunca para entender por que e para enfrentar os desafios do século 21 deveríamos portanto revisitar uma das questões mais perturbadoras entre todas como é que a ciência moderna se relaciona com a religião a impressão que se tem é de que já se disse tudo a ser dito sobre essa questão mas na prática ciências e religião são como marido e mulher que após 500 anos de aconselhamento matrimonial não se conhecem ele ainda sonha com a cinderela e ela ainda anseia pelo príncipe encantado enquanto discutem de quem é a vez de levar o lixo para fora germes e demônios a maior parte dos mal entendidos que envolvem ciência e religião resulta de definições equivocadas de religião muito frequentemente as pessoas confundem religião com superstição espiritualidade de crença em forças sobrenaturais ou em deuses religião não é nada disso religião não pode ser igualada à superstição porque as pessoas provavelmente não chamam suas crenças mais acalentadas de superstição nós sempre acreditamos na verdade só os outros é que acreditam em superstições da mesma forma poucas pessoas depositam sua fé em forças sobrenaturais para os que acreditam em demônios espíritos e fadas esses seres não são sobrenaturais são parte integrante da natureza assim como porcos espinhos escorpiões e germes médicos modernos atribuem a culpa pelas doenças a germes invisíveis e sacerdotes do voodoo culpam espíritos invisíveis não há nada de sobrenatural nisso se você faz algum espírito ficar com raiva ele entra em seu corpo ele causa dor o que seria mais natural do que isso somente aqueles que não acreditam em espíritos pensam que eles estão fora da ordem natural das coisas equiparar religião com fé em forças sobrenaturais implica ser capaz de compreender todos os fenômenos naturais sem a religião que seria somente um suplemento opcional tendo compreendido bem toda a natureza você agora pode escolher se acrescenta ou não algum dogma religioso sobrenatural no entanto a maioria das religiões alega que não se pode compreender o mundo sem esses dogmas você nunca compreenderá a verdadeira razão das doenças da seca ou do terremoto se não levar seus dogmas em consideração definir religião como crença em deuses também é problemático tendemos a dizer que uma cristã devota é religiosa porque acredita em deus enquanto um comunista ardente não é religioso porque o comunismo não tem deuses entretanto a religião é criada por humanos e não por deuses e é definida por sua função social e não pela existência de deidades religião é qualquer coisa que confira a legitimidade sobre humana a estruturas sociais humanas a religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre humanas a religião afirma que nós humanos somos sujeitos a um sistema de leis morais que não foi inventado por nós e que não podemos mudar um judeu devoto diria que esse é o sistema de leis morais criado por deus e revelado na bíblia um hindu diria que brahma vishnu e shiva criaram as leis reveladas a nós humanos nos vedas outras religiões do budismo ao taoísmo comunismo nazismo e liberalismo alegam que as chamadas leis sobre humanas são leis naturais e não criação deste ou daquele deus evidentemente cada uma acredita em um diferente conjunto de leis naturais descobertas e reveladas por diferentes videntes e profetas de buda e laotse a marx e hitler um menino judeu vai até seu pai e pergunta pai por que não comemos carne de porco o pai alisa pensativamente sua longa barba cacheada e responde bem yankley é assim que o mundo funciona você ainda é jovem e não vai compreender mas se comêssemos carne de porco deus nos puniria e isso seria ruim para nós essa ideia não é minha nem mesmo do rabi se o rabi tivesse criado o mundo talvez a carne de porco fosse coxer mas o rabi não criou o mundo foi deus e deus disse não sei por que que não devemos comer carne de porco e assim não comemos entendeu em 1943 um menino alemão vai até seu pai um oficial superior da ss e pergunta pai por que estamos matando judeus o pai calçando suas reluzentes botas de couro explica bem fritz é assim que o mundo funciona você ainda é jovem não vai compreender mas se deixássemos os judeus viverem eles causariam a degeneração e a extinção do gênero humano essa ideia não é minha nem do Führer se Hitler tivesse criado o mundo talvez as leis da seleção natural não se aplicassem a ele e judeus e arianos poderiam viver em perfeita harmonia mas Hitler não criou o mundo ele somente tratou de decifrar as leis da natureza e nos instruiu a viver de acordo com elas se desobedecermos a essas leis isso acabaria muito mal para nós is das clar em 2016 um menino britânico vai até seu pai membro liberal do parlamento e pergunta pai por que temos de nos preocupar com os direitos humanos dos muçulmanos no oriente médio o pai pousa sua xícara de chá pensa por um momento e diz bem Ducan é assim que o mundo funciona você ainda é jovem e não vai compreender mas todos os humanos até os muçulmanos do oriente médio tem a mesma natureza e usufruem dos mesmos direitos naturais essa ideia não é minha nem é uma decisão do parlamento se o parlamento tivesse criado o mundo os direitos universais do homem poderiam ter sido enterrados em algum subcomitê junto com toda aquela tralha da física quântica mas o parlamento não criou o mundo ele apenas tenta lhe dar um sentido e devemos respeitar os direitos naturais até mesmo dos muçulmanos no oriente médio ou logo nossos próprios direitos também serão violados e isso acabaria mal para nós agora pode ir liberais comunistas e seguidores de outros credos modernos não gostam de descrever os próprios sistemas como religião porque a identificam com superstição e forças sobrenaturais se você disser a comunistas ou liberais que eles são religiosos eles vão pensar que você os está acusando de acreditar cegamente em sonhos sem fundamento na verdade significa apenas que se trata de pessoas que acreditam em algum sistema de leis morais que não foi inventado pelo homem e ao qual apesar disso os humanos devem obedecer até onde sabemos todas as sociedades humanas acreditam nisso toda a sociedade diz a seus membros que eles devem obedecer a alguma lei moral sobre humana e que violá-la resultará em uma catástrofe as religiões se diferenciam nos detalhes de suas histórias em seus mandamentos concretos e nas recompensas e punições que prometem assim na Europa medieval a igreja católica alegava que Deus não gostava de gente rica Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus para ajudar os ricos a entrar no reino de Deus a igreja os incentiva a doar muito dinheiro para a caridade ameaçando os mesquinhos a arder no inferno o comunismo moderno tampouco gosta dos ricos mas os ameaça com um conflito de classes neste mundo e não com enxofre ardente após a morte as leis comunistas da história são semelhantes aos mandamentos do Deus cristão uma vez que são forças sobre humanas que não podem ser modificadas pelos humanos a seu bel prazer os humanos podem decidir que vão cancelar amanhã de manhã a regra do impedimento no futebol porque foram eles que a inventaram e são livres para mudá-la contudo ao menos segundo Marx não podemos alterar as leis da história não importa o que façam os capitalistas enquanto continuarem a acumular propriedade privada acarretarão o conflito de classes e estarão destinados a serem derrotados pelo proletariado em ascensão se por acaso você for comunista poderá alegar que o comunismo e o cristianismo são muito diferentes porque o primeiro está certo e o segundo está errado conflitos de classe realmente são inerentes ao sistema capitalista mas os ricos não sofrem torturas eternas no inferno depois que morrem entretanto se você deparar com Buda a afirmação de que a religião é uma ferramenta utilizada para preservar a ordem social e organizar uma cooperação em grande escala pode aborrecer aqueles para a qual ela representa um caminho espiritual contudo assim como a brecha entre religião e ciência é mais estreita do que em geral se pensa da mesma forma a brecha entre religião e espiritualidade é muito mais ampla religião é um trato enquanto espiritualidade é uma jornada a religião provê uma descrição completa do mundo e nos oferece um contrato bem definido com objetivos pré-determinados Deus existe ele nos disse que nos comportássemos de certas maneiras se você obedecer a Deus será admitido no céu se lhe desobedecer queimará no inferno a simples clareza desse contrato permite a sociedade definir normas e valores comuns que regulam o comportamento humano jornadas espirituais não se assemelham a nada disso elas levam as pessoas por caminhos misteriosos em direção a destinos desconhecidos a busca geralmente começa com alguma pergunta profunda tal como quem sou eu qual é o sentido da vida o que é o bem enquanto a maioria das pessoas simplesmente aceita as respostas pré-definidas fornecidas pelas forças dominantes aquelas que buscam a espiritualidade não se satisfazem tão facilmente estão determinadas a sair em busca da grande questão aonde quer que isso as leve e não só a lugares que conhecem bem ou que querem visitar assim para muita gente os estudos acadêmicos são um trato e não uma jornada espiritual porque eles nos levam a objetivos pré-determinados aprovados por nossos pais governos e bancos vou estudar três anos passar nos exames obter meu bacharelado e me garantir com um emprego seguro e bem pago estudos acadêmicos poderiam transformar-se em uma jornada espiritual se as questões com que deparássemos no caminho nos desviassem rumo a destinos inesperados de cuja existência quase não tínhamos noção no começo por exemplo uma estudante poderia começar a estudar economia com o objetivo de conseguir um emprego em Wall Street contudo se esse estudo a induzisse de alguma maneira a ir parar num eremitério hindu ou a dar assistência a pacientes com HIV no Zimbábue poderíamos chamar isso de jornada espiritual por que rotular tal viagem como espiritual? isso é um legado de antigas religiões dualistas que acreditavam na existência de dois deuses um do bem e outro do mal segundo o dualismo o deus do bem criou almas puras e eternas que viviam num bem-aventurado mundo do espírito no entanto o deus do mal às vezes chamado de satã criou outro mundo feito de matéria satã não sabia o que fazer para que sua criação durasse por isso no mundo da matéria tudo apodrece e se desintegra para insuflar vida em sua criação defeituosa satã tentava as almas do mundo puro do espírito e as confinava em seus corpos materiais como a alma aprisionada o corpo decai e posteriormente morre satã seduz a alma com delícias corporais sobretudo com comida sexo e poder quando o corpo se desintegra e a alma tem a oportunidade de fugir retornando ao mundo espiritual seu desejo de prazeres corporais a leva de volta para dentro de algum novo corpo material a alma assim se transmigra de corpo em corpo desperdiçando seu tempo em busca de comida sexo e poder o dualismo instrui as pessoas a romper essas cadeias materiais e empreender uma jornada de volta ao mundo espiritual que nos é totalmente desconhecido mas também nossa verdadeira moradia durante essa busca temos de rejeitar todas as tentações e tratos materiais em razão do legado dualista toda a jornada na qual duvidemos das convenções e dos tratos do mundo terreno e nos aventuremos em direção a um destino desconhecido é chamada de jornada espiritual essas jornadas são fundamentalmente diferentes de religiões porque estas buscam consolidar o mundano enquanto a espiritualidade busca fugir dele com frequência uma das mais importantes obrigações dos errantes da espiritualidade é desafiar as crenças e convenções das religiões dominantes no zen budismo disse se você deparar com buda na estrada mate-o isso significa que quando estiver andando pelo caminho espiritual se deparar com as ideias rígidas e as leis fixas do budismo institucionalizado deve livrar-se delas também para as religiões a espiritualidade é uma ameaça perigosa tipicamente as religiões empenham-se para controlar as buscas espirituais de seus seguidores e muitos sistemas religiosos são desafiados não por pessoas laicas preocupadas com comida sexo e poder e sim por buscadores da verdade espiritual que esperavam mais do que esses lugares comuns assim a revolta protestante contra a autoridade da igreja católica não foi inflamada por ateus hedonistas mas por um monge devoto e assético martinho lutero ele queria respostas para as questões existenciais da vida e se recusou a se conformar aos ritos rituais e tratos oferecidos pela igreja na época de lutero a igreja prometia a seus seguidores alguns acordos realmente muito sedutores se você tivesse pecado e temesse a danação eterna no pós-vida tudo o que precisava fazer era abrir a bolsa e comprar uma indulgência no início do século 16 a igreja empregava mascates da salvação que perambulavam pelas cidades e aldeias da Europa e vendiam indulgência a preço fixo quer um visto de entrada para o céu pague 10 moedas de ouro quer que o vovô Henrique e a vovó Gertrude já falecido se juntem a você lá não tem problema mas isso vai lhe custar 30 moedas alega-se que o mais famoso desses mascates o frade dominicano Johannes Tetzel dizia que no momento em que a moeda te linta na caixa de coleta a alma voa do purgatório para o céu quanto mais lutero pensava a respeito mais duvidava desse trato e da igreja que o oferecia não se pode simplesmente comprar o caminho para a salvação não era possível que o papa tivesse autoridade para perdoar as pessoas por seus pecados e para abrir-lhes as portas do céu segundo a tradição protestante em 31 de outubro de 1517 lutero caminhou até a igreja de todos os santos em Wittenberg levando consigo um longo documento um martelo e alguns pregos o documento listava 95 postulados contra práticas religiosas contemporâneas inclusive contra a venda de indulgências lutero pregou o documento na porta da igreja e assim desencadeou a reforma protestante que conclamava todo cristão que se importava com sua salvação a se rebelar contra a autoridade do papa e procurar rotas alternativas para o céu de uma perspectiva histórica a jornada espiritual é sempre trágica pois é um caminho solitário apenas para indivíduos e não para sociedades inteiras a cooperação humana requer respostas firmes e não somente perguntas justas e aqueles que se enfurecem contra estruturas religiosas insensatas frequentemente acabam forjando novas estruturas em seu lugar isso aconteceu com os dualistas cujas jornadas espirituais se tornaram estamentos religiosos isso aconteceu com Martinho Lutero que depois de desafiar as leis as instituições e os rituais da igreja católica escreveu novos livros de leis fundou novas instituições e inventou novas cerimônias isso aconteceu até mesmo com Buda e Jesus em sua busca intransigente da verdade eles subverteram as leis os rituais e as estruturas do hinduísmo falsificação de Deus agora temos uma compreensão melhor do que é religião podemos voltar a examinar o relacionamento entre religião e ciência há duas interpretações extremas para esse relacionamento de acordo com uma delas ciência e religião são inimigos jurados e a história moderna foi moldada pela luta de vida ou morte entre o conhecimento científico e a superstição religiosa ao longo do tempo a luz da ciência desfez a escuridão da religião e o mundo tornou-se cada vez mais secular racional e próspero porém ainda que algumas descobertas científicas solapem dogmas religiosos isso não é inevitável por exemplo um dogma muçulmano afirma que o islã foi fundado pelo profeta maomé na arábia do século sétimo e amplas evidências científicas sustentam isso mais importante a ciência sempre precisou da ajuda da religião para criar instituições humanas viáveis os cientistas estudam como o mundo funciona mas não há um método científico para determinar como os humanos devem se comportar a ciência nos diz que os humanos não podem sobreviver sem oxigênio no entanto será aceitável executar criminosos por asfixia a ciência não sabe como responder a essa pergunta somente as religiões nos fornecem a orientação necessária cada projeto prático que cientistas empreendem também se baseia em sites religiosos tome-se por exemplo a construção da represa das três gargantas no rio Yangtze quando o governo chinês decidiu construí-la em 1992 físicos calcularam as pressões que a represa teria de suportar economistas previram quanto dinheiro ela custaria e engenheiros eletricistas predisseram quanta eletricidade ela produziria contudo o governo precisava levar em conta fatores adicionais a construção da represa causaria a inundação de territórios extensos que abrigavam muitas aldeias e cidades milhares de sítios arqueológicos além de paisagens e habitats únicos mais de um milhão de pessoas seriam deslocadas e centenas de espécies correriam perigo parece que a represa causou diretamente a extinção do golfinho do rio chinês independentemente do que se poderia pensar sobre a represa das três gargantas sua construção era uma questão ética e não puramente científica nenhum experimento da física nenhum modelo econômico e nenhuma equação matemática seriam capazes de determinar se a geração de milhares de megawatts e de bilhões de yuans era mais valiosa do que salvaguardar um pagode antigo ou o golfinho do rio chinês consequentemente a China não pode funcionar com base apenas em teorias científicas ela precisa de alguma religião ou de alguma ideologia alguns saltam para o extremo oposto e afirmam que ciência e religião são reinos totalmente separados a ciência estuda os fatos a religião versa sobre valores e esse par nunca se encontra a religião nada tem a dizer sobre fatos científicos e a ciência deve manter a boca fechada no que concerne a convicções religiosas se o Papa acredita que a vida humana é sagrada e o aborto é pecado os biólogos não podem validar ou refutar essa alegação como indivíduo privado todo biólogo é bem-vindo para discutir com o Papa mas como cientista o biólogo não pode entrar nessa briga essa abordagem pode parecer sensata porém ela interpreta equivocadamente o conceito de religião embora a ciência lide somente com fatos a religião não se restringe a conceitos éticos a religião não é capaz de fornecer nenhuma orientação prática a menos que disponha de alegações factuais também e nisso ela pode muito bem ir de encontro à ciência as partes mais importantes de muitos dogmas religiosos não são seus princípios éticos e sim declarações factuais do tipo Deus existe a alma é castigada por seus pecados no pós-vida a bíblia foi escrita por uma divindade e não por humanos o papo é infalível essas alegações são factuais muitos dos debates religiosos mais candentes e muitos dos conflitos entre ciência e religião envolvem tais alegações e não conceitos éticos tome-se o aborto por exemplo cristãos devotos opõem-se ao aborto enquanto muitos liberais o apoiam o cerne da questão é mais factual do que ético tanto cristãos como liberais acreditam que a vida humana é sagrada e que assassinato é crime hediondo mas discordam quanto a certos fatos biológicos a vida humana começa no momento da concepção no momento do nascimento ou em algum ponto intermediário na verdade algumas culturas humanas sustentam que a vida não se inicia nem mesmo no nascimento segundo os Kung do deserto de Kalahari e vários grupos em tweets no Ártico a vida humana só começa depois que o bebê recebe um nome quando nasce uma criança os familiares esperam algum tempo antes de lhe darem um nome se decidem não ficar com o bebê porque sofre de alguma deformidade ou por motivos econômicos eles o matam contanto que o façam antes da cerimônia em que lhe é dado um nome esse ato não é considerado assassinato pessoas de tais culturas podem muito bem concordar com liberais e cristãos em que a vida humana é sagrada e o assassinato é um crime terrível e ainda assim sancionar o infanticídio quando uma religião faz publicidade de si mesma ela tende a enfatizar os valores belos mas não raro Deus se esconde nas letras miúdas de declarações factuais a religião católica se apresenta em seu marketing como a religião do amor e da compaixão universais que maravilha quem poderia se opor a isso porque então nem todos os humanos são católicos porque quando se lêem as letras miúdas descobre-se que o catolicismo exige também obediência cega ao papa que nunca comete erros mesmo quando ordena a seus seguidores que saiam cruzadas e queimem hereges na estaca essas instruções práticas não resultam somente de conceitos éticos e sim da combinação de conceitos éticos com declarações factuais quando saímos da esfera etérea da filosofia e observamos as realidades históricas descobrimos que os relatos religiosos quase sempre incluem três partes primeiro conceitos éticos tais como a vida humana é sagrada segundo declarações factuais como a vida humana começa no momento da concepção terceiro uma combinação de conceitos éticos com declarações factuais que resultam em orientações práticas tais como o aborto jamais deve ser permitido mesmo um único dia após a concepção a ciência não tem autoridade nem capacidade para refutar ou corroborar os conceitos éticos elaborados pelas religiões entretanto os cientistas têm muito a dizer sobre declarações factuais religiosas por exemplo os biólogos são mais qualificados que os sacerdotes para responder a questões factuais do tipo os fetos humanos têm sistema nervoso uma semana após a concepção eles podem sentir dor para esclarecer melhor essa ideia examinemos em profundidade um exemplo histórico real sobre o qual raramente se ouve em comerciais religiosos mas que teve imenso impacto social e político em sua época na Europa medieval os papas desfrutavam de uma autoridade política de longo alcance quando um conflito irrompia em algum lugar da Europa eles invocavam autoridade para decidir a questão a fim de estabelecer sua reivindicação de autoridade eles repetidamente lembravam aos europeus a doação de Constantino de acordo com esse relato em 30 de março de 315 o imperador romano Constantino assinou um decreto oficial assegurando ao papa Silvestre I e a seus herdeiros o controle perpétuo da parte ocidental do império romano os papas guardaram esse documento precioso em seu arquivo e usavam como poderoso instrumento de propaganda sempre que enfrentavam a oposição de príncipes ambiciosos cidades contenciosas ou camponeses rebeldes na Europa medieval as pessoas tinham grande respeito por decretos imperiais antigos e acreditavam que quanto mais antigo o documento mais autoridade ele encerrava também acreditavam ferrenhamente que reis e imperadores eram representantes de Deus Constantino era especialmente reverenciado porque transformou o império romano de reino pagão em império cristão num conflito entre as vontades de algum conselho municipal atual e um decreto emitido pelo próprio grande Constantino para os europeus medievais obviamente era o documento antigo que teriam de obedecer por isso sempre que o papa enfrentava oposição política ele assinava com a doação de Constantino exigindo obediência não que funcionasse o tempo todo mas a doação de Constantino era uma pedra fundamental da propaganda papal e da ordem política medieval quando se examina atentamente a doação de Constantino descobrimos que seu relato se divide em três partes distintas juízo ético as pessoas devem respeitar os decretos imperiais antigos mais do que opiniões populares atuais declaração factual em 30 de março de 315 o imperador Constantino assegurou aos papas o domínio sobre a Europa orientação prática em 315 os europeus devem obedecer as ordens do papa autoridade ética dos decretos imperiais antigos está longe de ser óbvia a maioria dos europeus do século 21 pensa que a vontade dos cidadãos atuais prevalece sobre os ditames de monarcas mortos há muito tempo conto ela não seria capaz de demonstrar aos europeus medievais que os decretos de imperadores antigos são irrelevantes nas disputas políticas contemporâneas mas a história da doação de Constantino baseia-se não apenas em conceitos éticos envolvem também algumas envolve envolve também algumas declarações factuais muito concretas as quais a ciência é altamente qualificada tanto para confirmar quanto para refutar em 1441 Lorenzo Valla um sacerdote católico e pioneiro da linguística publicou um estudo científico demonstrando que a doação de Constantino era uma falsificação Valla analisou o estilo gramatical do documento assim como as várias palavras e termos que continha ele demonstrou que o documento incluía palavras que eram desconhecidas no latim do século quarto e que muito provavelmente fora forjado cerca de 400 anos após a morte de Constantino além disso a data que consta no documento é 30 de março no ano em que Constantino era cônsul pela quarta vez e Galicano foi cônsul pela primeira vez no império romano eram eleitos dois cônsules a cada ano e era costume datar os documentos com os respectivos anos de consulado infelizmente o quarto consulado de Constantino foi em 315 enquanto Galicano foi eleito cônsul pela primeira vez apenas em 317 se esse documento tão importante realmente tivesse sido escrito no tempo de Constantino nunca iria conter um erro tão evidente é como se Thomas Jefferson e seus colegas tivessem datado a declaração de independência americana em 34 de julho de 1776 hoje todos os historiadores aceitam que a doação de Constantino foi forjada na corte papal em algum momento do século 8 mesmo que Vala nunca tenha contestado a autoridade moral de antigos decretos imperiais sua análise científica comprometeu a orientação prática de que os europeus teriam de obedecer ao papa em 20 de dezembro de 2013 o parlamento de Uganda aprovou o ato anti-homossexualidade que criminaliza atividades homossexuais e penaliza algumas com prisão perpétua foi inspirado e apoiado por grupos cristãos evangélicos que sustentam que Deus proíbe a homossexualidade como prova citam Levítico 18-22 não terás relações sexuais com um homem como se tem com uma mulher isso é abominável e Levítico 20-30 se um homem tem relações sexuais com um homem como se tem com uma mulher ambos fizeram o que é abominável os dois serão mortos seu sangue estará sobre suas cabeças em séculos anteriores o mesmo relato religioso foi responsável por atormentar milhões de pessoas em todo o mundo ele pode ser resumido brevemente como se segue Juízo ético humanos devem obedecer aos mandamentos de Deus declaração factual há cerca de 3 mil anos Deus ordenou aos humanos que evitassem atividades homossexuais orientação prática as pessoas devem evitar atividades homossexuais essa história é verdadeira cientistas não tem como argumentar contra o conceito de que os humanos devem obedecer a Deus pessoalmente você pode discutir isso pode acreditar que os direitos humanos se sobrepõem à autoridade divina e se as ordens de Deus violam os direitos humanos não deveríamos ouvi-lo mas não existe experimento científico capaz de resolver essa questão em contrapartida a ciência tem muito a dizer sobre a declaração factual de que 3 mil anos atrás o criador do universo ordenou a membros da espécie homo sapiens que se abstivessem de atividade sexual entre rapazes de onde tiramos que essa declaração é verdadeira o exame da literatura relevante nos mostra que embora essa declaração seja repetida em milhões de livros artigos e sites da internet todas essas repetições baseiam-se em uma única fonte a bíblia se é assim um cientista poderia perguntar quem compôs a bíblia e quando note-se que se trata de uma questão relacionada a fatos não a valores judeus e cristãos devotos alegam que pelo menos o livro do levítico foi ditado por deus a moisés no monte sinai e desse momento em diante nenhuma só palavra lhe foi acrescentada ou dele apagada porém insistiria o cientista como podemos ter certeza disso afinal o papa alegou que a doação de constantino foi escrita pelo próprio constantino no século 4 quando de fato ela foi forjada 400 anos depois pelos funcionários do papa hoje podemos usar um arsenal de métodos científicos para determinar quem compôs a bíblia e quando cientistas vêm fazendo isso há mais de um século e se tiver interesse você poderá ler livros inteiros sobre as descobertas feitas para encurtar uma longa história a maioria dos estudos científicos revisados por cientistas concorda que a bíblia é uma coleção de numerosos textos diferentes escritos por autores humanos em séculos subsequentes aos eventos que se propõe descrever e que esses textos só foram reunidos num único livro sagrado muito depois dos tempos bíblicos por exemplo apesar de o rei Davi ter vivido por volta de mil antes de Cristo aceita-se que o livro do Deuteronômio foi composto na corte do rei Josias de Judá por volta de 620 antes de Cristo como parte da campanha de propaganda destinada a fortalecer a autoridade de Josias o Levítico foi compilado ainda mais tarde não antes de 500 antes de Cristo quanto a ideia de que os judeus da antiguidade preservaram cuidadosamente o texto bíblico sem acrescentar ou subtrair coisa alguma os cientistas ressaltam que o judaísmo bíblico não era de todo uma religião baseada numa escritura e sim um culto típico da idade da pedra semelhante ao de muitos de seus vizinhos no Oriente Médio não havia sinagogas gesibás rabinos nem mesmo uma bíblia em vez disso havia rituais elaborados no templo a maioria dos quais envolvia sacrifício de animais a um ciumento Deus no céu para que ele abençoasse seu povo com chuvas na estação e vitórias militares sua elite religiosa consistia em famílias sacerdotais que deviam tudo a sua origem familiar e nada proezas intelectuais os sacerdotes em geral iletrados ficavam ocupados com as cerimônias no templo e dispunham de pouco tempo para escrever ou estudar quaisquer escrituras durante o período do segundo templo formou-se gradualmente uma elite religiosa rival em parte devido a influências persas e gregas os estudiosos judeus que escrevinham e interpretavam textos eram cada vez mais preeminentes esses estudiosos vieram a ser conhecidos como rabis ou rabinos e os textos que compilaram foram batizados de a bíblia a autoridade rabínica se apoiava nas aptidões intelectuais individuais e não no berço o choque entre a nova elite letrada e as antigas famílias sacerdotais foi inevitável felizmente para os rabis os romanos incendiaram Jerusalém e seu templo quando no ano 70 sufocaram a grande rebelião judaica com o templo em ruínas as famílias sacerdotais perderam sua autoridade religiosa sua base de poder econômico e sua própria raison d'être o judaísmo tradicional um judaísmo de templos sacerdotes e guerreiros decepadores de cabeças desapareceu em seu lugar surgiu um novo judaísmo de livros rabis e estudiosos que esmiuçavam todos os detalhes o forte da aptidão rabínica era a interpretação eles a usavam não só para explicar como um todo poderoso deus permitira que seu templo fosse destruído como também para preencher brechas imensas entre o velho judaísmo descrito nas histórias bíblicas e o judaísmo muito diferente que estavam criando segundo nosso melhor conhecimento científico as injunções do levítico contra a homossexualidade refletem nada mais que os preconceitos de uns poucos sacerdotes e eruditos na antiga Jerusalém embora a ciência não possa decidir se as pessoas devem obedecer aos mandamentos de deus ela tem muitas coisas relevantes a dizer sobre a origem da bíblia se políticos ugandenses acham que o poder que criou o cosmo as galáxias e os buracos negros dogma sagrado na verdade nem sempre é fácil separar conceitos éticos de declarações factuais religiões apresentam a tendência irritante de transformar declarações factuais em juízos éticos criando com isso uma grande confusão e obscurecendo o que deveriam ser debates muito simples assim a declaração factual Deus escreveu a bíblia muito frequentemente sofre uma mutação para se transformar na injunção ética você tende a acreditar que Deus escreveu a bíblia acreditar naquela declaração factual torna-se uma virtude enquanto duvidar dela se torna um terrível pecado inversamente muitas vezes conceitos éticos ocultam declarações factuais que seus proponentes nem se dão ao trabalho de mencionar pois pensam que elas estão acima de qualquer dúvida assim o conceito ético de que a vida humana é sagrada que a ciência não pode demonstrar pode encobrir a declaração factual todo humano tem uma alma eterna que é suscetível de debate científico similarmente quando nacionalistas americanos proclamam que a nação americana é sagrada esse aparente conceito ético está de fato presumido na assertiva da declaração factual os Estados Unidos são a ponta de lança de grande parte dos avanços morais científicos e econômicos dos últimos séculos ainda que seja impossível esquadrinhar cientificamente a alegação de que a nação americana é sagrada uma vez decomposto esse conceito podemos muito bem analisar cientificamente se com efeito os Estados Unidos são responsáveis por um quinhão desproporcional nos avanços morais científicos e econômicos isso levou alguns filósofos como Sam Harris a alegar que a ciência sempre pode solucionar dilemas éticos pois os valores humanos sempre ocultam algumas declarações factuais para Harris todos os humanos compartilham um único valor supremo minimização do sofrimento e maximização da felicidade e portanto todos os debates éticos são discussões factuais concernentes ao meio mais eficaz de maximizar a felicidade fundamentalistas islâmicos querem alcançar o paraíso para poderem ser felizes os liberais acreditam que incrementar a liberdade humana maximiza a felicidade e os nacionalistas alemães pensam que seriam melhor para todo mundo se esses permitisse que Berlim governasse o planeta segundo Harris islâmicos liberais e nacionalistas não estão em conflito ético eles estão em desacordo factual sobre o melhor modo de alcançar seu objetivo comum porém mesmo que Harris estiver com a razão e mesmo que todos os humanos acalentem a ideia da felicidade na prática seria extremamente difícil usar esse insight para resolver disputas éticas sobretudo porque não temos uma definição científica ou uma unidade de medida para a felicidade considere novamente o caso da represa das três gargantas ainda que concordássemos que o objetivo final do projeto é fazer do mundo um lugar mais feliz como podemos dizer que gerar eletricidade mais barata contribui mais para a felicidade global do que proteger o estilo de vida tradicional ou salva guardar os raros golfinhos do rio chineses enquanto não tivermos decifrado os mistérios da consciência não poderemos desenvolver um parâmetro universal para felicidade e sofrimento não sabemos como comparar felicidade e sofrimento de diferentes indivíduos muito menos de diferentes espécies quantas unidades de felicidade são geradas quando um bilhão de chineses passam a usufruir de eletricidade mais barata quantas unidades de sofrimento são produzidas quando uma espécie de golfinhos é extinta realmente para começar será que a felicidade e o sofrimento são entidades matemáticas que podem ser somadas e subtraídas tomar um sorvete é prazeroso encontrar o amor verdadeiro é mais prazeroso você acha que se tomar bastante sorvete o prazer acumulado poderá igualar o do êxtase do amor verdadeiro consequentemente embora a ciência tenha muito mais a contribuir nos debates éticos do que pensamos há uma linha que ela não é capaz de cruzar pelo menos ainda não sem a mão condutora de alguma religião é impossível manter a ordem social em grande escala mesmo universidades e laboratórios precisam de um suporte religioso a religião provê a justificativa ética para pesquisa científica e em troca influencia a agenda científica e o uso das descobertas científicas daí não se poder compreender a história da ciência sem levar em conta as crenças religiosas os cientistas raramente estendem-se quanto a esse fato mas a própria revolução científica começou em uma das sociedades mais dogmáticas intolerantes e religiosas da história caça as bruxas frequentemente associamos a ciência aos valores do secularismo e da tolerância se é assim a Europa moderna em seu início seria o último lugar no qual se poderia esperar que houvesse uma revolução científica a Europa na época de Colombo Copérnico e Newton tinha a mais alta concentração de fanatismo religioso do mundo e o mais baixo nível de tolerância os luminários da revolução científica viviam numa sociedade que havia expulsado judeus e muçulmanos e queimado hereges indiscriminadamente que vinha uma bruxa em cada mulher idosa que gostava de gatos e começava uma nova guerra religiosa a cada lua cheia se você tivesse viajado para o Cairo ou para Istambul por volta de 1600 encontraria metrópoles multiculturales e tolerantes onde sunitas xiitas cristãos ortodoxos católicos armênios cóptas judeus e até mesmo hindus ocasionais viviam lado a lado em relativa harmonia embora tivessem seu quinhão de desentendimentos e tumultos e embora o império otomano rotineiramente discriminasse pessoas por razões religiosas era um paraíso comparado com a Europa se depois você viajasse para as contemporâneas Paris ou Londres encontraria cidades banhadas de extremismo religioso onde somente os que pertenciam a seitas dominantes podiam viver em Londres matavam-se católicos em Paris matavam-se protestantes os judeus havia muito tinham sido expulsos e ninguém em juízo perfeito sonharia em permitir a entrada de muçulmanos assim mesmo a revolução científica começou em Londres e Paris e não no Cairo ou em Istambul costuma-se descrever a história da era moderna como uma luta entre ciência e religião na teoria tanto a ciência como a religião estão interessadas acima de tudo na verdade porém como cada uma sustenta uma verdade diferente estariam fadadas a se chocar na verdade nem a ciência nem a religião se importam muito com a verdade daí a facilidade com que podem entrar em acordo coexistir e até mesmo cooperar a religião está interessada acima de tudo em ordem tem como objetivo criar e manter uma estrutura social a ciência está interessada acima de tudo no poder por meio da pesquisa tem como objetivo adquirir o poder de curar doenças fazer guerras e produzir alimento como indivíduos cientistas e sacerdotes podem atribuir imensa importância à verdade mas como instituições coletivas a ciência e a religião preferem respectivamente ordem e poder acima da verdade por isso eles são bons companheiros a busca inabalável da verdade é uma jornada espiritual que raramente pode ficar confinada aos estamentos religiosos ou científicos de acordo com isso seria muito mais correto considerar a história moderna como processo de formulação de um acordo entre a ciência e uma religião específica ou seja o humanismo a sociedade moderna acredita em dogmas humanistas e usa a ciência não para poder questioná-los e sim ao contrário para implementá-los no século 21 é improvável que os dogmas humanistas sejam substituídos por teorias puramente científicas no entanto a aliança que conecta ciência e humanismo pode muito bem desmoronar e dar lugar a um tipo muito diferente de trato entre a ciência e alguma nova religião pós-humanista vamos dedicar os próximos dois capítulos a compreender a aliança 6 6 a aliança moderna a modernidade é um contrato todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos e ele regula nossa vida até o dia em que morremos pouquíssimos entre nós são capazes de rescindir ou transcendê-lo esse contrato configura nossa comida nossos empregos e nossos sonhos ele decide onde moramos quem amamos e como morremos a primeira vista a modernidade parece ser um contrato extremamente complicado por isso poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram é como se você tivesse baixado algum software e fosse solicitado assinar um contrato com dezenas de páginas de juridiquês você dá uma olhada nele rola imediatamente para a última página tica em concordo e esquece o assunto mas a modernidade de fato é um contrato surpreendentemente simples o contrato inteiro pode ser resumido numa única frase humanos concordam em abrir mão de significado em troca de poder até os tempos modernos a maioria das culturas acreditava que os humanos desempenham um papel em algum grande plano cósmico o plano foi concebido pelos deuses onipotentes ou pelas eternas leis da natureza e o gênero humano não podia mudá-lo o plano cósmico dava significado à vida humana mas também restringia o poder humano os humanos assemelhavam-se muito a atores num palco o roteiro emprestava significado a cada palavra cada lágrima e cada gesto porém restringia e limitava seu desempenho Hamlet não é capaz de assassinar Cláudio no primeiro ato ou de deixar a Dinamarca e ir para um eremitério na Índia Shakespeare não o permitiria da mesma forma os humanos não podem viver para sempre não podem escapar a todas as doenças e não podem agir como quiserem não está no roteiro em troca de abrir mão do poder os humanos pré-modernos acreditavam que suas vidas ganhavam significado realmente importava se eles se portavam com bravura no campo de batalha se apoiavam rei legítimo se consumiam alimentos proibidos no de jejum ou se tinham um caso com a vizinha isso suscitava alguns inconvenientes mas dava aos humanos proteção psicológica contra desastres se algo terrível acontecia como guerra peste ou seca as pessoas se consolavam dizendo todos nós desempenhamos um papel em algum grande drama cósmico concebido pelos deuses ou pelas leis da natureza não estamos a par do roteiro no entanto podemos estar seguros de que tudo acontece com algum propósito mesmo as terríveis guerra peste e seca fazem parte do esquema maior além disso podemos contar com um dramaturgo de que sua história terá um final feliz assim até a guerra peste e a seca vão resultar no que é melhor se não aqui e agora então no pós-vida a cultura moderna rejeita a crença num grande plano cósmico não somos atores em qualquer drama maior do que a vida a vida não tem roteiro nem dramaturgo nem diretor nem produtor tão pouco significado até onde chega nosso melhor entendimento científico o universo é um processo cego e sem propósito repleto de som e de fúria mas sem significado algum ao longo de nosso estado infinitesimalmente e breve no minúsculo cisco que é nosso planeta nós nos pavoneamos e agitamos durante uma hora no palco e depois nada mais se ouve como não há roteiro e como os humanos não desempenham nenhum papel em nenhum grande drama coisas terríveis podem nos assolar e poder algum dia para nos salvar ou para dar significado a nosso sofrimento não haverá um final feliz ou um final ruim ou nenhum final as coisas simplesmente acontecem uma após a outra o mundo moderno não acredita em propósitos apenas em causas se existe um mote para a modernidade ele é coisas ruins acontecem por outro lado se coisas ruins simplesmente acontecem sem nenhuma ligação com o roteiro ou um propósito então tão poucos humanos estão limitados a algum papel pré-determinado podemos fazer qualquer coisa que queiramos contanto que encontremos um meio de fazê-la não somos constrangidos por nada a não ser por nossa própria ignorância pragas e secas guerras não tem significado cósmico mas nós podemos erradicá-las guerras não são um mal necessário no caminho para um futuro melhor mas nós podemos fazer a paz nenhum paraíso nos aguarda após a morte mas podemos criar um paraíso aqui na terra e viver nele para sempre desde que conseguimos superar algumas dificuldades técnicas se investirmos dinheiro em pesquisas as descobertas científicas irão acelerar o progresso tecnológico novas tecnologias vão alimentar o crescimento econômico e uma economia em crescimento pode destinar ainda mais dinheiro à pesquisa cada década que passar poderemos usufruir de mais alimento de veículos mais rápidos e de medicamentos mais eficazes um dia nosso conhecimento será tão vasto e nossa tecnologia tão avançada que conseguiremos destilar o elixir da juventude eterna o elixir da felicidade verdadeira e qualquer outra droga que possamos vir a desejar e nenhum deus irá nos deter portanto o trato da modernidade oferece ao homem uma enorme tentação aliada a uma ameaça colossal a onipotência está diante de nós quase ao nosso alcance mas debaixo de nós se escancar o abismo do nada total no nível prático a vida moderna consiste numa constante busca do poder num universo destituído de significado a cultura moderna é a mais poderosa da história e está incessantemente pesquisando inventando descobrindo e crescendo ao mesmo tempo é assolada por mais angústia existencial do que qualquer cultura anterior este capítulo discute a moderna perseguição ao poder o capítulo seguinte examinará como o gênero humano usa esse poder crescente para de algum modo devolver sorrateiramente o significado a infinita vaziez do cosmo sim nós modernos prometemos renunciar ao significado em troca do poder mas não há ninguém lá fora que nos obriga a cumprir a promessa achamos que somos espertos o bastante para usufruir de todas as benesses do contrato moderno sem pagar um preço por isso por que banqueiros são diferentes de vampiros a perseguição moderna ao poder é alimentada pela aliança entre o progresso científico e o crescimento econômico na maior parte da história a ciência progrediu a passos de tartaruga enquanto a economia permanecia em profunda estagnação o crescimento gradual da população humana levou ao aumento correspondente na produção e descobertas esporádicas resultaram às vezes em crescimento per capita mas foi um processo muito lento se no ano mil cem aldeias produziam cem toneladas de trigo e em mil e cem cento e cinco aldeias produziam cento e sete toneladas de trigo esse crescimento não mudou o ritmo de vida ou a ordem sociopolítica hoje em dia todos estão obcecados por crescimento porém na era pré-moderna as pessoas eram alheias a isso príncipes sacerdotes e camponeses supunham que a produção humana era mais ou menos estável que uma pessoa só poderia enriquecer enganando outra e que era improvável que seus netos fossem desfrutar de um padrão de vida melhor essa estagnação resultou em grande medida das dificuldades que envolviam o financiamento de novos projetos sem um financiamento adequado não era fácil drenar pântanos construir pontes e portos sem falar no desenvolvimento de novas cepas de trigo na descoberta de novas fontes de energia ou na abertura de novas rotas de comércio os financiamentos eram raros porque as pessoas não acreditavam em crescimento e as pessoas não acreditavam em crescimento porque a economia estava estagnada a estagnação portanto se perpetuava suponha que você suponha que você viva em uma cidade medieval tá esquisito que você vive tá bom suponha que você vive em uma cidade medieval que sofre surtos anuais de desinteria você decide que vai encontrar uma cura precisa de financiamento para montar um laboratório comprar ervas medicinais e substâncias químicas exóticas pagar o salário de assistentes e viajar para consultar médicos famosos também precisa de dinheiro para se alimentar e a sua família enquanto se ocupa com a realização da pesquisa mas você não tem muito dinheiro pode procurar o marceneiro o ferreiro e o padeiro locais e lhes pedir que supram suas necessidades durante alguns anos com a promessa de que quando finalmente descobrir a cura e ficar rico você pagará suas dívidas infelizmente o marceneiro o ferreiro e o padeiro provavelmente não vão aceitar sua proposta também precisam alimentar a própria família e não acreditem em medicamentos milagrosos não nasceram ontem e em todos esses anos nunca ouviram falar de alguém que houvesse descoberto um remédio para alguma doença temida se você quer provisões tem que pagar em espécie mas como poderia ter dinheiro se ainda não descobriu o remédio e todo o seu tempo está dedicado a pesquisa relutante você volta a lavrar sua terra a desinteria segue atormentando os moradores da cidade ninguém tenta desenvolver nenhum medicamento e nenhuma sua moeda de ouro muda de mãos é assim que a economia se estagna e a ciência não sai do lugar o ciclo foi quebrado na era moderna graças a crescente confiança das pessoas no futuro e do consequente milagre do crédito o crédito é a manifestação econômica dessa confiança hoje se eu quiser desenvolver uma nova droga mas não tiver dinheiro posso obter um empréstimo do banco ou me voltar para investidores privados e capitais de risco quando rompeu o surto de ebola na África Ocidental no verão de 2014 o que você acha que aconteceu com as ações das companhias farmacêuticas que se dedicava a desenvolver drogas e vacinas para combatê-lo elas subiram como foguete as ações da Tecmira subiram 50% e as da BioChrist 90% na idade média a eclosão da peste fez as pessoas erguerem os olhos para o céu e rezarem a Deus para que lhes perdoasse os pecados hoje quando ouvem falar de uma epidemia nova e mortal elas pegam o telefone e ligam para seu corretor para o mercado de ações até mesmo uma epidemia é uma oportunidade de negócios se novos empreendimentos dão certo a confiança no futuro aumenta o crédito se expande os juros caem empreendedores podem levantar dinheiro mais facilmente e a economia cresce em consequência a confiança no futuro é ainda maior a economia continua a crescer e a ciência progride junto com isso no papel isso parece simples por que então a humanidade teve de esperar até a era moderna para que o crescimento econômico ganhasse impulso durante milhares de anos as pessoas tinham pouca fé num crescimento futuro não porque fossem idiotas mas porque isso contradizia seus pressentimentos viscerais nossa herança evolutiva e o modo como o mundo funciona a maioria dos sistemas naturais está em equilíbrio e a maioria das lutas pela sobrevivência consiste em um jogo de soma zero no qual uma pessoa só pode prosperar às custas de outras por exemplo a cada ano aproximadamente a mesma quantidade de capim cresce em determinado vale o capim sustenta uma população de 10 mil coelhos incluindo coelhos lentos parvos ou azarentos o bastante para serem presas de 100 raposas se uma raposa for muito diligente capturar mais coelhos do que o usual outra raposa provavelmente morrerá de fome se todas as raposas de algum modo conseguirem capturar mais coelhos simultaneamente a população de coelhos vai sofrer com isso e no ano seguinte muitas raposas ficarão famintas mesmo havendo flutuações ocasionais no mercado de coelhos no longo prazo as raposas não podem contar com a caça anual de digamos 3% de coelhos a mais do que no ano anterior algumas realidades ecológicas são mais complexas e nem todas as lutas pela sobrevivência resultam em soma zero muitos animais cooperam efetivamente para isso e alguns até fazem empréstimos os mais famosos emprestadores na natureza são os morcegos vampiros eles juntam-se no interior das cavernas e toda noite saem voando em busca de suas presas quando encontram uma ave adormecida ou um mamífero descuidado fazem uma pequena incisão em sua pele e sugam seu sangue nem todo morcego encontra uma vítima todas as noites para lidar com a incerteza os vampiros emprestam sangue uns aos outros um vampiro que não consegue encontrar uma presa volta para casa e pede algum sangue roubado por um amigo mais afortunado os vampiros lembram muito bem a quem emprestaram sangue e se numa ocasião posterior um amigo emprestador voltar para casa sem nada ele irá procurar seu devedor que lhe retribuirá o favor no entanto diferentemente dos banqueiros humanos os morcegos vampiros nunca cobram juros se o vampiro A emprestou ao vampiro B 10 centilitros de sangue B pagará com a mesma quantidade tão pouco eles usam os empréstimos para financiar novos negócios ou incentivar um crescimento no mercado de chupação de sangue como o sangue é produzido por outros animais os vampiros não tem como aumentar a produção embora o mercado de sangue tenha altos e baixos os vampiros não podem presumir que em 2017 haverá 3% de sangue a mais do que em 2017 a torta milagrosa as pressões evolutivas acostumaram os humanos a ver o mundo como se fosse uma torta estática se alguém consegue uma fatia maior da torta caberá a alguém inevitavelmente uma fatia menor uma família ou uma cidade específica podem prosperar mas o gênero humano como um todo não vai produzir mais do que produz hoje de acordo com isso religiões tradicionais como o cristianismo e o islamismo buscam maneiras de resolver os problemas da humanidade com a ajuda dos recursos disponíveis ou redistribuindo a torta ou prometendo uma torta no céu a modernidade em contrapartida baseia-se na firme crença de que o crescimento econômico não só é possível como é absolutamente essencial preces boas ações e meditação podem ser reconfortantes e inspiradoras contudo problemas como a fome a peste e a guerra só podem ser resolvidos por meio do crescimento esse dogma fundamental pode ser resumido numa ideia única e simples se você tem um problema provavelmente está precisando de mais coisas e para ter mais coisas tem de produzir mais coisas políticos e economistas modernos insistem em que o crescimento é vital por três razões principais primeiro quando se produz mais podemos consumir mais elevar nosso padrão de vida e supostamente usufruir de uma vida mais feliz segundo à medida que o gênero humano se multiplique é preciso que a economia cresça para que ao menos continuemos como estamos por exemplo na índia o crescimento populacional é de 1,2% ao ano isso quer dizer que se a economia indiana não crescer todo ano ao menos 1,2% o desemprego vai aumentar os salários vão cair e o padrão de vida médio vai diminuir terceiro mesmo que os indianos parassem de se multiplicar e mesmo que a classe média indiana se satisfizesse com o padrão atual de vida o que faria a índia no que concerne as suas centenas de milhões de cidadãos que vivem na pobreza se a economia não crescer e consequentemente a torta permanecer do mesmo tamanho só se poderia dar mais aos pobres tirando algo dos ricos e isso obrigaria que se fizessem escolhas muito duras e provavelmente causaria muito ressentimento e até violência para evitar tais escolhas o ressentimento e a violência precisa-se de uma torta maior a modernidade transformou essa ideia de mais coisas numa panaceia aplicável a quase todos os problemas públicos e privados desde o fundamentalismo islâmico passando pelo autoritarismo do terceiro mundo até um casamento fracassado se ao menos países como o Paquistão e o Egito pudesse manter uma taxa de crescimento saudável seus cidadãos viriam a usufruir dos benefícios de carros particulares e geladeiras abarrotadas e seguiriam o caminho da prosperidade terrena em vez de irem atrás do flautista mágico islâmico da mesma forma o crescimento econômico em países como Congo e Mianmar produziria uma classe média próspera que é o alicerce da democracia liberal e no caso de casais decepcionados o casamento seria a salvo se tivesse uma casa maior sem a necessidade de dividir um cômodo apertado comprasse uma máquina de lavar pratos de modo que parariam de discutir de quem é a vez de lavar a louça e pudessem frequentar dispendiosas sessões de terapia duas vezes por semana o crescimento econômico tornou-se a junção crucial onde quase todas as religiões ideologias e movimentos modernos vão se encontrar a União Soviética com seu megalomaníaco plano quinquenal era tão obcecada pelo crescimento quanto mais impiedoso representante do capitalismo predador americano assim como cristãos e muçulmanos acreditam no paraíso e só discordam quanto a maneira de chegar lá durante a guerra fria tanto capitalistas como comunistas acreditavam em criar o paraíso na terra mediante o crescimento econômico e só discordavam quanto ao método exato hoje em dia revivalistas hindus muçulmanos devotos nacionalistas japoneses e comunistas chineses podem declarar sua adesão a valores e objetivos muito diferentes mas todos eles acreditam que o crescimento econômico é a chave para a realização de seus objetivos dispares assim em 2014 o hindu praticante Narendra Modi foi eleito primeiro ministro da Índia devido principalmente a seu sucesso em incrementar o crescimento econômico em Gujarat seu estado e graças ao amplo consenso de que só ele poderia revigorar a pachorrenta economia nacional opiniões análogas mantiveram no poder na Turquia desde 2003 o islâmico Recep Tayyip Erdogan o nome de seu partido Partido da Justiça e do Desenvolvimento destaca seu comprometimento com o desenvolvimento econômico e o governo de Erdogan realmente conseguiu manter taxas impressionantes de crescimento por mais de uma década o primeiro ministro do Japão o nacionalista Shinzo Abe chegou ao cargo em 2012 com a promessa de arrancar a economia japonesa de duas décadas de estagnação suas medidas agressivas e um tanto incomuns para conseguir esse intento receberam um apelido de abeconomia enquanto isso na vizinha China o partido comunista ainda cita da boca para fora os tradicionais ideais marxistas leninistas mas na prática é orientado pelas famosas máximas de Dengue Chiapu ou Ping segundo as quais o desenvolvimento é a única e dura verdade e não importa se um gato é preto ou branco enquanto ele cumprir a tarefa de pegar ratos o que significa em linguagem simples faça tudo o que leve ao crescimento econômico mesmo sabendo que Marx e Lenin não ficariam muito felizes com isso em Singapura como condiz com essa cidade estado tão pragmática essa linha de pensamento foi levada ainda mais longe os salários ministeriais foram atrelados ao PIB nacional quando a economia singapuriana cresce os ministros ganham um aumento como se isso fosse tudo a que seu trabalho diz respeito essa obsessão pelo crescimento pode soar óbvia mas só porque vivemos no mundo moderno não foi assim no passado marajás indianos sultões otomanos shoguns kamakura e imperadores rã raramente ancoraram seus destinos políticos a garantia de crescimento econômico Modi Erdogan Abe e o presidente Nessi e Jin apostaram todas suas carreiras no crescimento econômico porque se trata de um atestado do status quase religioso que o crescimento econômico adquiriu em todo o mundo de fato pode não ser errado chamar a crença no crescimento econômico de religião porque ela pretende resolver se não todos muitos de nossos dilemas éticos como alegadamente o crescimento econômico é a fonte de todas as coisas boas isso estimula as pessoas a enterrar as suas discordâncias éticas e adotar qualquer curso de ações que maximize um crescimento de longo prazo então se a índia de Modi é a morada de milhares de seitas partidos movimentos e gurus e se conquanto seus objetivos finais possam divergir todos eles tenham de passar pelo mesmo gargalo do crescimento econômico por que não juntarem forças enquanto isso o credo de mais coisas impela indivíduos empresas e governos a descartar tudo que possa impedir o crescimento econômico tal como preservar a igualdade social garantir a harmonia ecológica ou respeitar os pais na união soviética quando as pessoas pensavam que o comunismo controlado pelo estado era o caminho mais rápido para o crescimento tudo que estivesse bloqueando o caminho da coletivização era erradicado inclusive milhões de kulaks a liberdade de expressão e o mar de aral hoje é generalizadamente aceito que alguma versão de capitalismo de livre mercado é um caminho muito mais eficiente para garantir um crescimento de longo prazo daí a proteção a fazendeiros ricos e a liberdade de expressão mas os habitats ecológicos as estruturas sociais e os valores tradicionais que se puserem no caminho do capitalismo de livre mercado serão destruídos e desmantelados tome-se por exemplo uma engenheira de software que ganha 100 dólares por hora trabalhando para uma startup de alta tecnologia um dia seu pai sofre um AVC ela passa a ter de ajudar nas compras na cozinha e até mesmo no banho ela poderia levar o pai para a própria casa sair mais tarde de manhã voltar mais cedo ao entardecer e cuidar pessoalmente dele tanto a sua renda como a produtividade da startup sofreriam mas seu pai contaria com os cuidados de uma filha respeitosa e amorosa alternativamente a engenheira poderia contratar uma cuidadora mexicana por 12 dólares a hora para morar com seu pai e suprir todas as necessidades que ele apresentar e isso significaria que a situação não se alteraria para a engenheira e sua startup e até mesmo a cuidadora e a economia mexicana se beneficiariam o que a engenheira deveria fazer? o capitalismo de livre mercado tem uma resposta firme se o crescimento da economia exige que afrouxemos laços de família incentivemos pessoas a viver longe de seus pais e importemos cuidadores do outro lado do mundo que assim seja essa resposta no entanto envolve um juízo ético e não uma declaração factual sem dúvida quando algumas pessoas se especializam em engenharia de software enquanto outras passam seu tempo cuidando de idosos podemos produzir mais software e dar aos idosos um atendimento mais profissional mas será que o crescimento econômico é mais importante do que os laços familiares ao ousar fazer esse julgamento ético o capitalismo de livre mercado cruzou a fronteira do terreno da ciência para o da religião a maioria dos capitalistas provavelmente não vai gostar da denominação religião entretanto enquanto a religião funcionar o capitalismo pode ao menos manter a cabeça erguida diferentemente de outras religiões que prometem uma torta no céu o capitalismo promete milagres aqui na terra e às vezes os realiza muito do crédito pela superação da fome e da peste pertence a ardente fé capitalista no crescimento o capitalismo merece algumas congratulações por ter reduzido a violência humana e incrementado a tolerância e a cooperação como o capítulo seguinte vai explicar aqui estão em jogo fatores adicionais porém o capitalismo deu uma importante contribuição à harmonia global ao estimular as pessoas a parar de considerar a economia como um jogo de soma zero no qual o seu lucro é o meu prejuízo e em vez disso vê-lo como uma situação de ganha-ganha na qual o seu lucro é também o meu lucro isso provavelmente ajudou muito mais a harmonia global do que séculos de pregação cristã sobre amar o próximo e oferecer-lhe a outra face de sua crença no valor supremo do crescimento o capitalismo deduz seu mandamento número um investirás teu lucro no incremento do crescimento a maioria dos príncipes e sacerdotes da história desperdiçou seus lucros em carnavais extravagantes palácios suntuosos e guerras desnecessárias alternativamente depositavam suas moedas de ouro em cofres de ferro os selavam e os enterravam num calabouço hoje capitalistas devotos usam seus lucros para contratar novos empregados aumentar suas fábricas ou desenvolver um novo produto quando não sabem fazer isso sozinhos entregam seu dinheiro ou algum que saiba como banqueiros e capitalistas de risco estes entregam o dinheiro a vários empreendedores fazendeiros tomam empréstimos para plantar novos campos de trigo empreiteiros constroem novas casas corporações de energia exploram novos campos de petróleo e fabricantes de armamento desenvolvem novas armas o lucro de todas essas atividades faculta aos empreendedores remunerar os empréstimos com juros atualmente não temos apenas mais trigo casas petróleo e armas dispomos também de mais dinheiro que os bancos e os fundos podem emprestar novamente essa roda não vai parar nunca pelo menos segundo o capitalismo nunca chegaremos a um momento no qual o capitalismo dirá é isso aí você já cresceu bastante agora pode ir com calma se você quiser saber porque a roda capitalista nunca vai parar converse por algum tempo com um amigo que acabou de ganhar 100 mil e está se perguntando o que fazer com isso os bancos pagam juros tão baixos ele vai reclamar não quero pôr meu dinheiro numa conta de poupança que mal paga meio por cento ao ano talvez você consiga dois por cento em títulos do governo meu primo hit comprou um apartamento em seattle no ano passado e já conseguiu vinte por cento de seu investimento quando ele para um instante para respirar você pergunta bem por que não se satisfazer com os seus cem mil ele vai lhe explicar melhor do que eu porque o capitalismo jamais vai parar essa lição é martelada até mesmo para crianças e adolescentes por meio de ubico jogos de cunho capitalista jogos pré-modernos como xadrez pressupunha uma economia estagnada você começa uma partida de xadrez com dezesseis peças e nunca termina com mais do que isso em casos raros um peão pode ser transformado numa rainha mas não se pode produzir novos peões nem promover seus cavalos a torres assim jogadores de xadrez não precisam pensar em investir em contraste muitos jogos modernos de tabuleiro e de computador giram em torno de investimento e crescimento especialmente os reveladores são jogos de estratégia no estilo de civilizações como minecraft colonizadores de katan ou civilisation de sidmeyer o jogo pode ter lugar na idade média na idade da pedra ou em algum reino encantado imaginário mas os princípios permanecem os mesmos e são sempre capitalistas seu objetivo é estabelecer uma cidade um reino ou uma civilização inteira você começa de uma base muito modesta talvez uma aldeia e os campos ao redor suas propriedades lhe provém uma renda inicial em trigo madeira ferro ou ouro você então tem de investir essa renda sabiamente tem de escolher entre ferramentas improdutivas mas ainda assim necessárias como soldados e ativos produtivos como mais aldeias campos e minas a estratégia vencedora comumente é de investir o mínimo dos mínimos em essenciais não produtivos enquanto se maximizam os ativos produtivos estabelecer aldeias adicionais significa que na próxima rodada você terá uma renda maior que lhe permitirá não só comprar mais soldados se necessário como simultaneamente aumentar seu investimento em produção logo poderá elevar suas aldeias a categoria de cidades construir universidades portos e fábricas explorar mares e oceanos e estabelecer sua civilização e ganhar o jogo a síndrome da arca será que a economia efetivamente continuará crescendo para sempre isso não levaria ao esgotamento dos recursos emperrando e forçando uma parada para poder assegurar um crescimento perpétuo temos de descobrir uma fonte inesgotável de recursos uma solução consiste em explorar e conquistar novas terras e territórios de fato durante séculos o crescimento da economia europeia e a expansão do sistema capitalista apoiaram-se pesadamente em conquistas imperiais numa lei mar contudo na terra existe um número determinado de ilhas e continentes alguns empreendedores esperam no futuro explorar e conquistar novos planetas e até mesmo galáxias mas por enquanto a economia moderna tem de encontrar um método melhor para se expandir a ciência tem provido a modernidade com uma alternativa a economia da raposa não tem como crescer pois raposas não sabem como produzir mais coelhos a economia do coelho estagna porque coelhos não tem como fazer o capim crescer mais depressa mas a economia humana pode crescer porque humanos são capazes de descobrir novos materiais e fontes de energia a tradicional visão do mundo como uma torta com um tamanho prefixado pressupõe que só existem dois tipos de recursos matérias primas e energia mas na verdade são três matérias primas energia e conhecimento matérias primas e energia são esgotáveis quanto mais se usa menos se tem o conhecimento em contrapartida é um recurso em crescimento quanto mais se usa mais se tem realmente quando você aumenta seu repertório de conhecimento ele é capaz de lhe dar mais matérias primas e mais energia se eu investir 100 milhões de dólares procurando petróleo no Alasca e o encontrar terei mais petróleo mas meus netos terão menos desse recurso do que eu porém se eu investir 100 milhões na pesquisa de energia solar e descobrir uma maneira nova e mais eficaz de controlá-la então meus netos e eu teremos mais energia durante milhares de anos o caminho científico para o crescimento ficou bloqueado porque se acreditava que as escrituras sagradas continham todo o conhecimento importante que o mundo tinha a oferecer uma corporação que acreditasse que todos os campos de petróleo no mundo já tinham sido descobertos não desperdiçaria tempo e dinheiro procurando petróleo da mesma forma uma cultura humana que acreditasse já saber tudo o que valia a pena ser sabido não se daria o trabalho de buscar novos conhecimentos essa foi a postura da maioria das civilizações humanas pré-modernas no entanto a revolução científica libertou o gênero humano dessa convicção a maior das descobertas científicas foi a descoberta da ignorância uma vez que os humanos se deram conta de quão pouco sabiam sobre o mundo eles tiveram um motivo muito bom para ir em busca de conhecimento o que abriu o caminho científico para o progresso a cada geração uma ciência ajudou a descobrir novas fontes de energia novos tipos de matéria-prima melhor maquinaria e métodos de produção inovadores consequentemente em 2016 o gênero humano tem domínio sobre muito mais energia e matérias-primas do que jamais teve e a produção dispara invenções como o motor movido a vapor o motor de combustão interna e o computador criaram indústrias totalmente novas quando olhamos para o futuro daqui a 20 anos esperamos confiantes produzir e consumir muito mais em 2036 do que produzimos e consumimos na atualidade confiamos na nanotecnologia na engenharia genética e na inteligência artificial para revolucionar a produção ainda uma vez e para abrir sessões totalmente novas em nossos supermercados sempre em expansão portanto temos uma boa chance de superar o problema da escassez de recursos a nêmesis real da economia moderna é o colapso ecológico tanto o progresso científico como o crescimento econômico tem lugar numa biosfera frágil e à medida que ganha impulso suas ondas de choque desestabilizam a ecologia para poder oferecer a cada pessoa no mundo um padrão de vida semelhante ao de americanos abastados precisaríamos de alguns planetas a mais entretanto só dispomos deste se progresso e crescimento terminam com a destruição do ecossistema o custo será cobrado não apenas de morcegos vampiros raposas e coelhos mas também dos sapiens uma desintegração ecológica causaria ruína econômica tumulto político queda do padrão de vida humano e poderia ameaçar a própria existência da civilização humana poderíamos atenuar o perigo diminuindo o ritmo do progresso e do crescimento se investidores esperam este ano ter 6% de retorno em seu portfólio em 10 anos ficaríamos satisfeitos com 3% em 20 anos com 1% apenas e em 30 anos a economia deixaria de crescer e ficaríamos felizes com o que já tivéssemos mas o credo do crescimento se opõe firmemente a uma ideia tão herética em vez disso ele sugere que aceleremos o passo se nossas descobertas desestabilizam o ecossistema e ameaçam a humanidade então deveríamos descobrir algo para nos protegermos se a camada de ozônio está definhando e nos expondo ao câncer de pele deveríamos inventar filtros solares melhores e tratamentos mais eficazes para o câncer promovendo com isso o crescimento de novas fábricas de filtros solares e centros de tratamento do câncer se todas as novas indústrias poluem a atmosfera e os oceanos causando o aquecimento global e a extinção em massa deveríamos construir mundos virtuais e santuários de alta tecnologia que nos fornecessem todas as coisas boas da vida mesmo que o planeta esteja quente deprimente e poluído beijing já se tornou tão poluída que as pessoas evitam ficar ao ar livre e chineses ricos pagam milhares de dólares por sistemas de purificação de ar em ambientes fechados os super ricos constroem engenhocas de proteção até mesmo em seus quintais em 2013 a escola internacional de beijing que atende a filhos de diplomatas estrangeiros e da classe alta chinesa deu um passo além e construiu uma cúpula gigante de 5 milhões de dólares sobre suas 6 quadras de tênis e seus campos de jogo outras escolas estão fazendo o mesmo e o mercado chinês de purificação de ar está estourando obviamente a maioria dos residentes em beijing não pode se permitir tamanho luxo nem pode matricular seus filhos na escola internacional o gênero humano vê-se confinado a uma corrida dupla por um lado nos sentimos compelidos a aumentar o ritmo do progresso científico e do crescimento econômico um bilhão de chineses e um bilhão de indianos querem viver como americanos de classe média e não veem motivo para conter seus sonhos enquanto os americanos não se mostram dispostos a abrir mão de seus veículos utilitários esportivos e de seus centros comerciais por outro lado temos de nos manter pelo menos um passo à frente do armagedom ecológico manipular essa corrida dupla fica cada vez mais difícil pois cada passada que aproxima os moradores de uma favela em Delhi do sonho americano também leva o planeta para um ponto mais próximo da peira do precipício a boa notícia é que durante centenas de anos o gênero humano usufruiu de uma economia em crescimento sem cair vítima da desintegração ecológica muitas outras espécies pereceram nesse processo e os humanos também têm enfrentado crises econômicas e desastres ecológicos mas até agora conseguimos atravessá-los mas o sucesso no futuro não está garantido por alguma lei da natureza ninguém sabe se a ciência será sempre capaz de simultaneamente salvar a economia de congelar e a economia de ferver e como o ritmo só acelera as margens de erro continuam a se estreitar se antes era suficiente inventar algo espantoso uma vez por século hoje temos de arranjar um milagre a cada dois anos deveríamos também nos preocupar com o fato de que um apocalipse ecológico teria consequências diferentes para diferentes castas humanas não existe justiça na história quando ocorre uma catástrofe o pobre sempre sofre mais do que o rico mesmo que tenham sido os ricos os causadores da tragédia o aquecimento global já está afetando mais a vida de pessoas pobres nos países áridos da África do que a vida de ocidentais abastados paradoxalmente o poder da ciência pode fazer com que o perigo aumente porque ele faz os ricos serem mais complacentes considera o efeito estufa das emissões de gases a maioria dos estudiosos e em número crescente de políticos reconhecem a realidade do aquecimento global e a magnitude do perigo mas esse reconhecimento não acarretou até o momento uma mudança de comportamento estamos falando muito sobre aquecimento global porém na prática o gênero humano não quer fazer sérios sacrifícios econômicos sociais ou políticos para deter a catástrofe entre 2000 e 2010 as emissões não diminuíram pelo contrário aumentaram a uma taxa anual de 2,2% comparada com uma taxa de crescimento anual de 1,3% entre 1970 e 2000 o protocolo de Kyoto de 1997 sobre a redução na emissão de gases em dezembro de 2015 objetivos mais ambiciosos foram estabelecidos pelo acordo de Paris que reivindica limitar a elevação média da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis da época pré-industrial mas muitos dos dolorosos passos necessários para atingir esse objetivo foram convenientemente adiados para depois de 2030 ou mesmo para a segunda metade do século XXI o que efetivamente passa essa batata quente para gerações futuras as administrações atuais poderiam com isso colher benefícios políticos imediatos de se apresentarem como verdes ao passo que o pesado preço político pela redução das emissões e por tornar o crescimento mais lento é transmitido a administrações futuras mesmo assim no momento em que escrevo janeiro de 2016 não há muita certeza de que os Estados Unidos e os outros principais poluidores ratifiquem o acordo de Paris um número elevado de políticos e eleitores acredita que enquanto a economia crescer cientistas e engenheiros poderão sempre nos salvar do dia do juízo final no que tange a mudança climática muitos crentes verdadeiros do crescimento mantém a esperança de que haverá milagres mais do que isso eles têm como certo que milagres vão acontecer quão racional é arriscar o futuro da humanidade na presunção de que os cientistas no futuro farão algumas descobertas os presidentes ministros e executivos que governam o mundo são em geral pessoas muito racionais porque estão dispostos a fazer tal aposta talvez porque pensem que não estão apostando em seu futuro pessoal mesmo que o que hoje é ruim se torne ainda pior e os cientistas não consigam deter o dilúvio engenheiros ainda poderiam construir uma arca de noé de alta tecnologia para as castas superiores enquanto deixam os outros bilhões se afogarem a crença nessa arca é atualmente uma das maiores ameaças ao futuro da humanidade e de todo o seu ecossistema pessoas que acreditam nessa arca de alta tecnologia não deveriam ser colocadas no comando da ecologia global pela mesma razão pela qual não se deve dar armas nucleares a quem acredita num pós-vida celestial e quanto aos pobres porque não estão protestando se e quando o dilúvio chegar caberá a eles todo o ônus contudo também serão os primeiros a arcar com o ônus da estagnação econômica em um mundo capitalista a vida dos pobres só melhora quando a economia cresce daí ser improvável que eles apoiem quaisquer medidas para reduzir futuras ameaças ecológicas que se baseiem na diminuição do ritmo atual de crescimento econômico proteger o meio ambiente é uma ideia muito boa mas os que não conseguem pagar o aluguel estão muito mais preocupados com o cheque especial do que com o derretimento de coberturas de gelo a corrida dos ratos mesmo que corramos rápido o bastante para evitar tanto o colapso econômico como a desintegração ecológica a corrida em si vai criar enormes problemas no nível individual ela redunda em níveis altos de estresse e tensão depois de séculos de crescimento econômico e progresso científico a vida deveria se tornar serena e pacífica ao menos nos países mais desenvolvidos se nossos antepassados soubessem quais são as ferramentas e os recursos disponíveis para nosso uso e comando eles suporiam que usufruímos de uma tranquilidade celestial livre de qualquer cuidado ou preocupação a verdade é muito diferente malgrado todas as nossas conquistas nos sentimos sob uma pressão constante de fazer e produzir ainda mais culpamos a nós mesmos nosso chefe a hipoteca o governo o sistema escolar mas na verdade a culpa não é deles é do contrato moderno que todos assinamos no dia em que nascemos no mundo pré-moderno as pessoas se pareciam com funcionários de baixo escalão em uma burocracia socialista eles perfuravam seus cartões e depois ficavam à espera de que outra pessoa fizesse alguma coisa no mundo moderno nós humanos tocamos um negócio por isso estamos sob constante pressão dia e noite no nível coletivo a corrida se manifesta em reviravoltas constantes enquanto sistemas sociais e políticos anteriores duravam séculos hoje em dia cada geração destrói o mundo antigo e constrói um novo em seu lugar como brilhantemente expressa o manifesto comunista o mundo moderno positivamente requer incerteza e distúrbio todas as relações fixas e todos os antigos preconceitos são varridos para um lado e novas estruturas tornam-se antiquadas antes de chegarem a se solidificar e tudo que é sólido se desmancha no ar não é fácil viver num mundo tão caótico e é ainda mais difícil governá-lo por isso a modernidade tem de trabalhar arduamente para garantir que nem indivíduos humanos nem a coletividade humana tentem abandonar a corrida a despeito da tensão e do caos que ela cria para tal fim a modernidade sustenta o crescimento como um valor supremo em prol do qual devemos fazer todo o sacrifício e arriscar-nos a qualquer perigo no nível coletivo governos empresas e organizações são incentivados a medir seu sucesso em termos de crescimento e a temer o equilíbrio como se fosse o diabo em nível individual somos inspirados a aumentar constantemente nossa renda e a elevar nosso padrão de vida mesmo que você estiver bem satisfeito com suas condições atuais deve se empenhar por mais os luxos de ontem tornam-se as necessidades de hoje se houver um tempo em que você viveu muito bem em um apartamento de três quartos com um carro e um computador hoje você precisa de uma casa com cinco quartos de dois carros e de um punhado de iPods tablets e smartphones não foi muito difícil convencer as pessoas a querer mais humanos cedem facilmente a cobiça o grande problema foi convencer as instituições coletivas como estados e igrejas a aderir ao novo ideal durante milênios as sociedades se empenharam em submeter desejos individuais e obter algum tipo de equilíbrio sabia-se bem que as pessoas queriam cada vez mais para si mesmas mas quando a torta tinha um tamanho fixo a harmonia social dependia da contenção a avareza era um mal a modernidade virou o mundo de cabeça para baixo convenceu os coletivos humanos de que o equilíbrio era muito mais assustador do que o caos e como a avareza alimenta o crescimento ela é uma força do bem a modernidade de acordo com isso inspirou os humanos a querer mais e desmantelou as antigas disciplinas que subjugavam a cobiça as ansiedades daí resultantes foram mitigadas em grande medida pelo capitalismo de livre mercado que foi um dos motivos para que essa ideologia específica se tornasse tão popular os pensadores do capital reiteradamente nos acalmam não se preocupem tudo vai ficar bem contanto que a economia cresça a mão invisível do mercado cuidará de todo o resto assim o capitalismo santificou o sistema voraz e caótico que cresce aos pulos e saltos sem que ninguém entenda o que está acontecendo e para onde estamos correndo o comunismo que também acreditou no crescimento pensou que poderia evitar o caos e orquestrar o crescimento mediante o planejamento estatal depois do sucesso obtido inicialmente acabou por cair bem atrás da confusa cavalgada do livre mercado criticar o capitalismo de livre mercado está em alta na agenda intelectual do presente uma vez que o capitalismo domina nosso mundo deveríamos realmente fazer todo esforço para compreender suas falhas antes que elas causem catástrofes apocalípticas a crítica ao capitalismo porém não deveria nos impedir de ver suas vantagens e realizações até agora tem sido um êxito espantoso ao menos se ignorarmos o potencial para um futuro desmanche ecológico e se medirmos o sucesso usando o parâmetro da produção e do crescimento em 2016 podemos estar vivendo num mundo estressante e caótico contudo as profecias do juízo final de colapso e de violência não se materializaram enquanto as escandalosas promessas de crescimento perpétuo e cooperação global foram cumpridas embora vivenciamos crises econômicas e guerras internacionais ocasionais no longo prazo o capitalismo conseguiu não só prevalecer como também sobrepor-se a fome a peste e a guerra durante milhares de anos sacerdotes rabis e muftis explicaram que os humanos não podem se sobrepor a fome a peste e a guerra somente com esforços próprios então vem os banqueiros os investidores e os industriais e em 200 anos conseguem fazer exatamente isso assim o contrato moderno nos prometeu um poder sem precedente e a promessa foi mantida e quanto ao preço em troca do poder o trato moderno espera que abramos mão do significado como os humanos lidaram com essa demanda assustadora obedecer a ela poderia resultar facilmente em um mundo sombrio destituído de ética estética e compaixão permanece entretanto o fato de que o gênero humano hoje não é apenas mais poderoso do que nunca é também muito mais pacífico e cooperativo como os humanos conseguiram isso como foi que a moralidade a beleza e até mesmo a compaixão sobreviveram e floresceram num mundo sem Deus e sem céu e sem inferno os capitalistas mais uma vez são rápidos em atribuir todo o crédito à mão invisível do mercado mas essa mão é tão cega quanto invisível e sozinha nunca poderia ter salvado a sociedade humana de fato nem mesmo uma feira rural pode se manter sem a mão auxiliadora de algum Deus rei ou igreja se tudo está à venda inclusive os tribunais e a polícia a confiança evapora o crédito e aí